CD 14 Capítulo 14 Percy e Almofadinhas Harry foi o primeiro a acordar em seu dormitório na manhã seguinte. Continuou deitado por um momento observando a poeira rodopiar no raio de sol que entrava pela fresta do cortinado de sua cama, e saboreou o pensamento de que era sábado. A primeira semana do trimestre parecia ter se arrastado uma eternidade como uma gigantesca aula de história da magia. A julgar pelo silêncio o odor lento e o frescor do raio de sol, devia ter acabado de amanhecer. Ele abriu o cortinado, levantou-se e começou a se vestir. O único som, além do pipilar distante dos passarinhos, era a respiração lenta e profunda dos seus colegas da grifinória. Ele abriu a mochila sem fazer barulho, tirou o pergaminho e a pena, saiu do dormitório e rumou para a sala comunal. Indo direto à sua poltrona velha e macia junto à lareira, agora apagada, Harry se acomodou confortavelmente e desenrolou o pergaminho ao mesmo tempo que corria os olhos pela sala. Os pedaços de pergaminho amarrotados, as bexigas, as jarras vazias e as embalagens de doces que em geral juncavam a sala ao fim de cada dia, haviam desaparecido, bem como todos os gorros que Hermione tricotou para os elfos. Imaginando vagamente quantos elfos teriam sido liberados, quisessem ou não, Harry destampou o tinteiro, mergulhou a pena e em seguida a manteve suspensa alguns centímetros acima da superfície amarelada e lisa, se concentrando. Mas decorrido mais ou menos um minuto, ele se viu contemplando a grade da lareira vazia, sem ter a menor ideia do que iria dizer. Pôde então avaliar como teria sido difícil para Ronnie e Hermione de escreverem cartas durante as férias. Como é que iria contar a Sirius tudo o que acontecera na última semana, e fazer todas aquelas perguntas que estava ansioso para fazer, sem dar aos possíveis ladrões de cartas, muita informação que não gostaria que obtivessem. Sentou-se imóvel por algum tempo mirando a lareira, então finalmente tomando uma decisão, mergulhou a pena no tinteiro mais uma vez e apoiou-a com firmeza no pergaminho. Querido Snuffles, espero que esteja bem. A primeira semana aqui foi horrível. Estou realmente feliz que o fim de semana tenha chegado. Temos uma nova professora de defesa contra a arte das trevas, a professora Umbridge. Ela é quase tão simpática quanto a sua mãe. Estou lhe escrevendo porque aquela coisa sobre a qual lhe escrevi no verão passado, tornou-a acontecer ontem à noite, quando eu estava cumprindo uma detenção com a Umbridge. Estamos todos com saudades do nosso maior amigo, e gostaríamos que ele não demorasse a voltar. Responda logo, por favor. Tudo de bom? Harry Ele redeu então a carta várias vezes, tentando analisá-la do ponto de vista de uma pessoa de fora. Não conseguiu ver como alguém poderia saber do que ele estava falando, ou com quem estava falando, só pela leitura de sua carta. Tinha esperança de que Sirius percebesse a insinuação sobre Hagrid, e dissesse quando ele voltaria. Harry não quis perguntar diretamente para não chamar muita atenção para o que Hagrid poderia estar fazendo, enquanto ausente de Hogwarts. Considerando que era uma carta muito curta, levara muito tempo para ser escrita. Trabalhava seu texto enquanto o sol fora entrando até a metade da sala, e ele agora ouvia, ao longe, a movimentação nos dormitórios do andar de cima. Lacrando o pergaminho com cuidado, ele passou pelo buraco do retrato e se dirigiu ao Corujal. Eu não tomaria esse caminho se fosse você, disse Nick quase sem cabeça, atravessando de maneira desconcertante uma parede um pouco além, quando Harry seguia pelo corredor. O pirraça está planejando pregar uma peça na próxima pessoa que passar pelo busto de Paracelso ali adiante. — Tem a ver com Paracelso caindo na cabeça da pessoa? — Perguntou Harry. — Por mais engraçado que pareça, tem sim — respondeu Nick quase sem cabeça e entediado. — A sutileza nunca foi um ponto forte do pirraça. — Estou indo procurar o barão sangrento. Talvez ele possa pôr um fim nisso. — Até mais, Harry. — Ah, tchau! — disse o garoto e, em lugar de virar à direita, virou à esquerda, tomando um caminho mais longo, porém mais seguro, para o Corujal. Seu ânimo foi crescendo à medida que passava por janela após janela em que se via um céu muito azul. — Tinha treino mais tarde. Finalmente ia voltar ao campo de quadribol. — Alguma coisa se esfregou em seus tornozelos. Ele olhou e viu a gata cinzenta e esquelética do zelador, Madame Nora, se esgueirando pelo corredor. Ela fixou em Harry os olhos amarelos feito lâmpadas por um momento, antes de desaparecer atrás de uma estátua de Wilfredo, o melancólico. — Não estou fazendo nada errado! — gritou Harry para o bichano. Madame Nora tinha o ar inconfundível de quem vai denunciar um aluno para o seu chefe. Contudo, Harry não conseguiu entender o porquê. Estava perfeitamente em seu direito de ir ao Corujal em um sábado de manhã. O sol já ia alto quando Harry entrou no Corujal, e a falta de vidros nas janelas ofuscou sua visão. Grossos raios prateados de sol cortavam em todos os sentidos o recinto circular, em que centenas de corujas se alinhavam nas traves, um tanto incomodadas com a luz matinal. Algumas visivelmente recém-chegadas da caça. O chão coberto de palha produzia um ruído de trituração quando ele caminhava sobre pequenos ossos de animais à procura de Edviges. — Ah, aí está você! — exclamou ao localizá-la perto do teto abobadado. — Desça, tenho uma carta para você. Com um pio suave, ela abriu as grandes asas brancas e voou para o ombro dele. — Muito bem, eu sei que aqui diz Snuffles por fora — disse ao entregar a carta para a coruja prender no bico, e, sem saber exatamente porquê, cochichou. — Mas é para Sirius, ok? Edviges piscou os olhos cor de âmbar uma vez, e ele tomou o gesto como entendimento. — Faça um voo seguro, então! — desejou-lhe Harry e levou-a até uma das janelas. Fazendo uma pressão momentânea em seu braço, Edviges levantou voo para o céu excepcionalmente claro. Observou a ave até ela se transformar num pontinho negro e desaparecer. Então voltou seu olhar para a cabana de Hagrid, perfeitamente visível desta janela, e perfeitamente desabitada. A chaminé sem fumaça, as cortinas corridas. As copas das árvores da floresta proibida balançavam à brisa suave. E Harry parou para contemplá-las, saboreando o ar fresco que batia em seu rosto, pensando no quadribol mais tarde. Então, ele o viu. Um cavalo alado e reptiliano, igual aos que puxavam as carruagens de Hogwarts com as asas negras e coreaças abertas como as de um pterodáctilo. Saiu do meio das árvores como um pássaro enorme e grotesco. Fez um grande círculo no ar, e tornou-a mergulhar entre as árvores. A coisa toda ocorreu com tal rapidez que Harry mal pôde acreditar no que vira, exceto que seu coração estava batendo descontrolado. A porta do corujal se abriu às suas costas. Ele pulou assustado, e, virando-se depressa, viu Shoshang segurando uma carta e um embrulho nas mãos. — Oi! — disse Harry automaticamente. — Ah, oi! — respondeu ela, ofegante. — Não achei que houvesse alguém aqui em cima tão cedo. Só me lembrei há cinco minutos que é aniversário da minha mãe. Ela mostrou o embrulho. — Certo! — comentou ele. Seu cérebro parecia ter emperrado. Queria dizer alguma coisa engraçada e interessante, mas a visão daquele horrível cavalo alado continuava fresca em sua mente. — Dia bonito! — disse fazendo um gesto abrangendo as janelas. Suas entranhas pareciam estar encolhendo de vergonha. — O tempo! Ele estava falando do tempo. — É! — concordou Shou, procurando uma coruja adequada. — Boas condições para o quadribol. — Não saía semana toda. E você? — Também não! — disse Harry. — Shou escolheu uma das corujas de igreja. Induziu-a a descer e pousar em seu braço, onde a ave esticou a perna de boa vontade para ela poder prender o embrulho. — Ah! — Grifinória já tem um novo goleiro? — Tem. É o meu amigo Ronnie Weasley. Você o conhece? — Aquele que odeia torcedores dos tornados? — perguntou Shou, sem se alterar. — Ele é bom? — É, acho que é. Mas não vi o teste dele. Estava cumprindo uma detenção. — Shou ergueu a cabeça, ainda sem terminar de prender o embrulho à perna da coruja. — Aquela tal Umbridge não presta — disse, baixando a voz. — Lhe dar uma detenção só porque você disse a verdade sobre... sobre a morte dele. Todo mundo soube, a escola inteira comentou. Você foi realmente corajoso ao enfrentá-la daquele jeito. As entranhas de Harry tornaram a inchar tão rapidamente que ele sentiu que seria até capaz de flutuar acima do chão sujo de titica. Quem se importava com um cavalo alado idiota? Shou achava que ele tinha sido realmente corajoso. Por um instante, refletiu se devia mostrar sem querer, propositalmente, sua mão cortada, enquanto a ajudava a atar o embrulho à coruja. Mas na mesma hora que lhe ocorreu esse pensamento excitante, a porta do corujal tornou a se abrir. Feuch, o zelador, entrou chiando no aposento. Havia marcas roxas em suas bochechas fundas e riscadas de pequenas veias. Seu queixo tremia, e seus cabelos grisários estavam despenteados. Obviamente, viera correndo até ali. Madame Nora seguia-o, colada aos seus calcanhares, espiando as corujas no alto e miando com fome. Houve um esvoaçar inquieto nas traves e uma grande coruja marrom clicou o bico de forma ameaçadora. — Aham! — disse Filch, dando um passo em direção a Harry, sacudindo as bochechas moles de raiva. — Tive uma dica de que você estava pretendendo despachar um grande pedido de bombas de bosta. Harry cruzou os braços e encarou o zelador. — Quem lhe disse que eu estava fazendo um pedido de bombas de bosta? — Show olhou de Harry para Filch, também franzindo a testa. A coruja de igreja em seu braço, cansada de se equilibrar em uma perna só, deu um pio de aviso, mas a garota fingiu não ouvir. — Tenho minhas fontes! — disse Filch com um sibilo presunçoso. — Agora me entregue o que está despachando! Sentindo-se imensamente grato de que não tivesse demorado a despachar sua carta, Harry disse... — Não posso! Já foi! — Foi! — exclamou Filch com o rosto contraído de raiva. — Foi! — disse Harry calmamente. O zelador abriu a boca furioso, contorceu-a por alguns segundos. Depois varreu com o olhar às vestes de Harry. — Como é que posso saber que você não está com o pedido no bolso? — Porque... eu o vi despachar! — disse Show, aborrecida. Filch virou-se para ela. — Você ouviu? — Isso mesmo, eu o vi! — confirmou ela com ferocidade. Houve uma pausa momentânea em que Filch encarou o Show com um olhar penetrante. E Show o retribuiu com a mesma intensidade. Então, o zelador deu as costas e saiu arrastando os pés em direção à porta. Parou com a mão na maçaneta e olhou mais uma vez para Harry. — Se eu sentir o menor cheirinho de bomba de bosta... E desceu as escadas pisando forte. Madame Nora lançou um olhar desejoso para as corujas e seguiu o dono. Harry e Show se entreolharam. — Obrigado — disse Harry. — Não foi nada — disse ela, terminando finalmente de prender o embrulho à outra perna da coruja, corando ligeiramente. — Você não estava fazendo um pedido de bombas de bosta, estava? — Não. — Então por que será que ele achou que você estava? — perguntou o Show, enquanto levava a coruja até a janela. Harry encorreu os ombros. Sentia-se tão perplexo quanto ela, embora estranhamente o caso não o preocupasse muito naquele momento. Os dois deixaram o corujal juntos. À entrada do corredor que levava para a ala oeste do castelo, Show disse. — Vou virar aqui. — Bom, voltaremos... — Voltaremos a nos ver, Harry. — É, voltaremos. — Show sorriu para ele e foi embora. Harry continuou seu caminho sentindo uma grande alegria interior. Conseguira manter uma conversa inteira com ela sem se atrapalhar nenhuma vez. — Você foi realmente corajoso ao enfrentá-la daquele jeito. Show o chamara de corajoso. Não o odiava por estar vivo. Naturalmente, ela preferira o Cedrico, ele sabia disso, embora, se ele ao menos tivesse convidado o show para o baile antes do Cedrico, as coisas poderiam ter sido diferentes. Ela parecerá lamentar com sinceridade que precisasse recusar o seu convite. — Dia? — disse Harry animado para Ronnie e Hermione, ao se juntar a eles à mesa da Grifinória no salão principal. — Por que é que você está com esse ar tão satisfeito? — Perguntou Ronnie, surpreso, observando Harry. — Ahm... Quadribol mais tarde — respondeu ele, feliz, puxando para perto uma grande travessa de bacon com ovos. — Ah, é — disse Ronnie. — Ele descansou no prato à torrada que estava comendo e tomou um grande gole de suco de abóbora. Depois disse. — Escute, você toparia sair mais cedo comigo só para... me ajudar a praticar um pouco antes do treino? Assim você poderia, sabe, me ajudar a focalizar melhor minha visão. — Tá, ok — disse Harry. — Olhe, acho que vocês não deviam — disse Hermione, séria. — Os dois já estão realmente atrasados com os deveres de casa. Mas interrompeu o que ia dizer. O correio matinal estava chegando, e, como sempre, o profeta diário veio voando em sua direção no bico de uma coruja das torres, que pousou perigosamente próxima do açucareiro e estendeu a perna. Hermione meteu um nuque na bolsinha de couro, apanhou o jornal e esquadrinhou a primeira página criticamente, enquanto a coruja levantava voo. — Alguma coisa interessante? — perguntou Ronnie. Harry riu, sabendo que o amigo estava interessado em impedir que Hermione continuasse a falar sobre os deveres. — Não — suspirou ela — só uma bobagem sobre o baixista da banda As Esquisitonas que vai casar. Hermione abriu o jornal e desapareceu atrás de suas páginas. Harry concentrou-se em se servir de uma nova porção de ovos com bacon. Ronnie examinava janelas superiores do salão, parecendo ligeiramente preocupado. — Espere um instante — disse Hermione de repente. — Ah, não! Sirius! — O que aconteceu? — disse Harry, puxando o jornal com tanta violência que o rasgou ao meio, ficando uma metade na mão da amiga e a outra na dele. — O Ministério da Magia recebeu uma informação de fonte fidedigna de que Sirius Black, notório assassino de massa blá 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 blá, está presentemente escondido em Londres. — Leu Hermione em sua metade com um sussurro angustiado. — Lúcio Malfoy, aposto que foi — disse Harry em tom baixo e indignado. — Ele reconheceu Sirius na plataforma. — Que? — disse Ronnie, parecendo alarmado. — Você não disse psiu? — fizeram os outros dois. O Ministério da Magia alerta a comunidade bruxa que Black é muito perigoso. Matou treze pessoas. Evadiu-se de Azkaban. — As bobagens de sempre — concluiu Hermione, pousando sua metade do jornal e olhando amedrontada para Harry e Ronnie. — Bom, ele simplesmente não poderá sair de casa outra vez, é só — sussurrou. Dumbledore avisou-o para não sair. Harry baixou os olhos, deprimido para o pedaço do profeta que rasgara. A maior parte da página estava tomada por um anúncio da Madame Malkin roupas para todas as ocasiões, que, pelos dizeres, estava em liquidação. — Ei! — exclamou ele, esticando o jornal na mesa para que Hermione e Ronnie pudessem ver. — Olhem só isso! — Eu já tenho todas as vestes que quero — disse Ronnie. — Não — tornou Harry. — Olhe! Esse pedacinho de notícia aqui! Ronnie e Hermione se curvaram para ler. A notícia não chegava a três centímetros e estava no fim de uma coluna. Seu título era Invasão no Ministério Estúrgio Podmore, 38 anos, residente nos jardins Laburnum II, Clapham, compareceu perante a Suprema Corte dos Bruxos, sob a acusação de invadir o Ministério da Magia e tentar roubar o bruxo vigia Érico Munch, que o encontrou tentando forçar uma porta de segurança máxima a uma hora da manhã. Podmore, que se recusou a se defender, foi considerado culpado das duas acusações e sentenciado a seis meses em Azkaban. — Estúrgio Podmore? — repetiu Ronnie lentamente. — Ele é aquele cara que parece que tem a cabeça coberta de palha, não é? É dos que pertencem a Ordon... — Ronnie! — disse Hermione, lançando um olhar aterrorizado em volta. — Seis meses em Azkaban. — Sussurrou Harry, chocado. — Só por tentar passar por uma porta? — Não seja bobo! Não foi só por tentar passar por uma porta. Afinal, o que é que ele estava fazendo no Ministério da Magia, a uma da madrugada? — murmurou Hermione. — Você acha que ele estava fazendo alguma coisa para a Ordem? — perguntou Ronnie baixinho. — Esperem um instante! — disse Harry lentamente. — Estúrgio devia ter ido nos levar ao embarque, lembram? — Os dois olharam para ele. — É, devia fazer parte da guarda que ia nos levar a King's Cross, lembra? E Moody ficou todo aborrecido porque ele não apareceu. — Então será que não estaria fazendo um serviço para eles? — Bom, talvez não esperassem que ele fosse pego? — ponderou Hermione. — Poderia ser um flagrante forjado? — exclamou Ronnie, excitado. — Não. Escutem aqui. Continuou baixando a voz teatralmente ao ver a expressão ameaçadora no rosto de Hermione. — O Ministério suspeitava que ele fosse um dos seguidores de Dumbledore. — Não sei. — Então, o atraíram ao Ministério e ele não estava tentando forçar porta alguma. Talvez tenham inventado alguma coisa para apanhá-lo. Houve uma pausa enquanto Harry e Hermione consideravam a ideia. Harry achou que parecia muito forçada. Hermione, por sua vez, pareceu bem impressionada. — Sabem? Eu não ficaria nada surpresa se isso fosse verdade. Ela dobrou sua metade do jornal pensativa. Quando Harry descansou os talheres, ela pareceu despertar do devaneio. — Certo, muito bem. Acho que primeiro devemos encarar aquele trabalho para a Sprout sobre os arbustos autofertilizantes. E, se tivermos sorte, poderemos começar o feitiço para conjurar a vida antes do almoço. Harry sentiu uma pontadinha de remorso ao pensar na pilha de deveres que o aguardava no andar de cima. Mas o céu estava claro, estimulantemente azul. E ele não montava sua firebolt havia uma semana. — Quero dizer, podemos fazer isso hoje à noite — disse Ronnie, quando os dois desceram os gramados em direção ao campo de quadribol, com as vassouras aos ombros e o alerta calamitoso de Hermione de que não iriam passar nos NOMs, ainda ressoando em seus ouvidos. — E temos amanhã. Ela se preocupa demais com o trabalho. — Sério, esse é que é o problema dela. Ronnie fez uma pausa e acrescentou num tom um pouco mais ansioso. — Você acha que ela estava falando sério quando disse que não nos deixaria copiar as anotações dela? — Acho — respondeu Harry. — Ainda assim, treinar também é importante. Temos de praticar se quisermos continuar na equipe de quadribol. — É verdade — disse Ronnie num tom mais esperançoso — e temos tempo suficiente para fazer tudo. Ao se aproximarem do campo de quadribol, Harry olhou para sua direita, onde as árvores da floresta proibida balançavam sombriamente. Nada saía voando dali. O céu estava vazio, exceto por umas poucas corujas distantes, esvoaçando em torno da torre do Corujal. Ele tinha bastante com o que se preocupar. O cavalo alado não estava lhe fazendo mal algum. Tirou-o da cabeça. Os dois apanharam bolas no armário do bestiário e foram trabalhar. Ronnie guardando as três altas balizas. Harry ocupando a posição de artilheiro e tentando fazer a gole espassar por Ronnie. Harry achou que o amigo era bom. Bloqueou três quartos dos gols que Harry tentou marcar. E foi jogando melhor à medida que continuavam a praticar. Depois de umas duas horas, eles voltaram ao castelo para o almoço, durante o qual Hermione deixou bem claro que achava os dois irresponsáveis. Em seguida, voltaram ao campo de quadribol para o treino marcado. Todos os companheiros de equipe, exceto Angelina, já se encontravam no bestiário quando eles entraram. — Tudo bem, Ronnie? Cumprimentou o Jorge com uma piscadela. — Tudo — respondeu Ronnie, que fora ficando cada vez mais quieto a caminho do campo. — Pronto para nos fazer dar vexame, Roniquinho Monitor — disse Fred ao emergir descabelado da abertura das vestes de quadribol, um sorriso ligeiramente malicioso no rosto. — Cala a boca — respondeu Ronnie, impassível, pondo as vestes da equipe pela primeira vez. Ficaram boas nele, considerando que tinham pertencido a Olívio Wood, cujos ombros eram mais largos. — Ok, todos — disse Angelina saindo da sala do capitão, já de uniforme. — Vamos começar. Alicia e Fred, se puderem, tragam o caixote de bolas. — Ah, tem um pessoal lá fora que veio assistir, mas quero que vocês finjam que não estão vendo, tá? Alguma coisa em seu tom pretensamente casual levou Harry a pensar que talvez soubesse quem eram os espectadores sem convite, e acertou em cheio. — Quando saíram do vestiário para a claridade do campo, ouviram uma tempestade de vaias e as rubios da equipe de quadribol da Sonserina, e de mais alguns, agrupados no meio das arquibancadas vazias. Suas vozes ecoavam ruidosamente pelo estádio. — Que aquilo que o Weasley está montando — berrou Malfoy, debochando com seu jeito arrastado de falar — por que alguém lançaria um feitiço de voo num pedaço de pau velho e mofado como aquele? — Crabb, Goyle e Pansy davam escandalosas gargalhadas. Ronnie montou sua vassoura e deu o impulso do chão, e Harry o seguiu, observando as orelhas do amigo ficarem vermelhas. — Não ligue para eles — disse acelerando para alcançar Ronnie. — Veremos quem vai rir depois que jogarmos contra eles. — É exatamente a atitude que quero, Harry — aprovou Angelina, voando em torno deles com agoles embaixo do braço, e desacelerando para planar diante de toda a equipe já no ar. — Ok, todos. Vamos começar com alguns passes, só para esquentar. O time todo, por favor. — Ei, Johnson, afinal, que penteado é esse? — esganiçou-se Pansy, da arquibancada. — Por que alguém iria querer parecer que tem minhocas saindo do crânio? Angelina afastou suas longas tranças do rosto e continuou calmamente. — Então se espalhem e vamos ver o que conseguimos fazer. Harry deu meia volta e se afastou dos outros em direção à extremidade do campo. Ronnie recuou para o gol oposto. Angelina ergueu agoles com uma das mãos e atirou-a com força para Fred, que a passou a George, que a passou a Harry, que a passou a Ronnie, que a deixou cair. Os garotos da Sonserina liderados por Malfoy urraram de tanto rir. Ronnie, que mergulhara em direção ao solo para apanhar agoles antes que ela tocasse o chão, saiu mal do mergulho e escorregou pelo lado da vassoura. Em seguida, voltou à altura normal de jogo, corando. Harry viu Fred e George se entreolharem. Mas, o que não era normal, nenhum dos dois disse nada, pelo que ele se sentiu grato. — Passe adiante, Ronnie! — gritou Angelina como se nada tivesse acontecido. Ronnie atirou agoles para Alicia, que a passou para Harry, que a passou para George. — Ei, Potter! Como está a sua cicatriz? — gritou Malfoy. — Tem certeza de que não precisa se deitar um pouco? — Já deve fazer o quê? Uma semana que você esteve na ala hospitalar. Isso é um recorde para você, não é não? George passou a bola para Angelina. Ela inverteu o passe para Harry, pegando-o desprevenido. Mas ele apanhou a bola nas pontinhas dos dedos e emendou rapidamente o passe para Ronnie, que mergulhou para apanhar a bola, mas perdeu-a por pouco. — Assim não dá, Ronnie! — disse Angelina aborrecida quando ele tornou a mergulhar em direção ao solo, atrás da agoles. — Se liga! Seria difícil dizer o que estava mais escatlate. Se a agoles ou a cara de Ronnie, quando ele mais uma vez recuperou a altura normal. Malfoy e o resto dos colegas da Sonserina uivavam de tanto rir. Na terceira tentativa, Ronnie apanhou a agoles. Talvez por alívio, ele a passou com tanto entusiasmo para Katia, que a bola vazou pelas mãos estendidas da jogadora e bateu com força em seu rosto. — Desculpe! — gemeu Ronnie, precipitando-se para a frente, a ver se a machucara. — Volte à sua posição! Ela está ótima! — vociferou Angelina. — Mas quando estiver passando a bola para uma companheira de equipe, tem que não derrubá-la da vassoura, tá? Deixa isso para os balaços! O nariz de Katia estava sangrando. Lá embaixo, os garotos da Sonserina batiam os pés e caçoavam. Fred e Jorge correram para Katia. — Aqui, tome isso! — disse Fred, entregando à jogadora alguma coisa pequena e roxa que tirara do bolso. — Vai parar o sangramento rapidinho! — Tudo bem! — gritou Angelina. — Fred e Jorge vão buscar seus bastões e um balaço. — Ronnie, vá para as balizas. — Harry! Solte o pomo quando eu mandar! Vamos visar o gol do Ronnie, é óbvio! Harry disparou atrás dos gêmeos para apanhar o pomo. — Ronnie está melando tudo, não tá? — murmurou Jorge quando os três pousaram junto ao caixote das bolas e o abriram para tirar um dos balaços e o pomo. — É só nervoso — disse Harry. — Ele estava ótimo quando praticamos hoje de manhã. — É, bom, espero que ele não tenha dado o melhor antes do treino — comentou Fred desalentado. — Eles voltaram ao ar. — Quando Angelina apitou, Harry parou o pomo e Fred e Jorge deixaram o balaço voar. Daquele momento em diante, Harry parou de perceber o que os outros estavam fazendo. Sua tarefa era recapturar a minúscula bola dourada de asas que valia 150 pontos para o tímido apanhador. E realizar isso exigia enorme velocidade e destreza. Ele acelerou descrevendo círculos, indo ao encontro dos artilheiros e se desviando deles. O ar cálido do outono fustigando seu rosto. Os gritos distantes da turma da Sonserina, um ronco sem sentido em seus ouvidos. Mas, cedo demais, o toque do apito o fez parar. — Para, para, para — berrou Angelina. — Ronnie, você não está cobrindo a baliza do meio. Harry se virou para olhar Ronnie, que estava planando diante do aro da esquerda, deixando os outros dois completamente descobertos. — Ah, desculpe! — Você não pode ficar parado observando os artilheiros, disse Angelina. — Ou fica na posição central até que precise se mexer para defender um aro, ou então fica circulando os aros. — Não sai vagando para o lado. Foi assim que você deixou passar os últimos três gols. — Desculpe — repetiu Ronnie, seu rosto vermelho brilhando como um farol contra o azul claro do céu. — E, Katia, será que você não pode dar um jeito no sangramento desse nariz? — Está piorando — disse a garota com a voz embargada, tentando estancar o sangue com a manga do uniforme. Harry olhou para Fred, que parecia ansioso, verificando os bolsos. Viu tirar uma coisa roxa, examinada por um segundo, e então procurar Katia com um olhar evidentemente horrorizado. — Bom, vamos experimentar outra vez. — Angelina fingia não ouvir o pessoal da Sonserina, que agora inventara uma cantilena de — Grifinória é freguês, Grifinória é freguês. Mas apesar disso, havia uma certa rigidez na maneira com que montava sua vassoura. Desta vez, a equipe não chegara a completar três minutos de voo, quando o apito de Angelina tornou a suar. Harry, que acabara de avistar o pomo orbitando a baliza oposta, parou sentindo-se visivelmente aborrecido. — O que foi agora? Perguntou, impaciente, a Alicia, que estava mais próxima. — A Katia! Harry virou-se e viu Angelina, Fred e Jorge voando a toda velocidade em direção a Katia. Harry e Alicia a correram também. Era claro que Angelina parara o treino bem em tempo. Katia estava branco gesso e coberta de sangue. — Ela precisa ir para a ala hospitalar, disse Angelina. — Nós a levaremos, disse Fred. — Ela... talvez tenha engolido uma vagem bolha de sangue por engano. — Bem, não adianta continuar sem dois batedores e uma artilheira, anunciou Angelina mal-humorada, quando Fred e Jorge dispararam para o castelo amparando Katia. — Anda, gente, vamos trocar de roupa! A turma da Sonsenina continuou a cantilena enquanto eles se dirigiam ao vestiário. — Como foi o treino? Perguntou Hermione com indiferença meia hora mais tarde, quando Harry e Ronnie passaram pelo buraco do retrato e entraram na sala comunal da Grifinória. — Foi... começou Harry. — Uma meleca! disse Ronnie com a voz cava, afundando numa poltrona ao lado de Hermione. — Ela ergueu os olhos para Ronnie e o gelo que estivera lhe dando pareceu derreter. — Bom, foi só o seu primeiro treino? disse em tom de consolo. — Leva tempo para quem disse que fui eu que melei tudo? retorquiu Ronnie. — Ninguém! respondeu ela espantada. — Eu pensei... você pensou que... eu só podia estragar tudo? — Não, é claro que não. — Olha, você disse que foi uma meleca. — Então eu só... vou começar a fazer os deveres. anunciou Ronnie enfurecido e saiu pisando forte em direção à escada para o dormitório dos garotos. E desapareceu. Hermione se virou para Harry. — Ele foi uma meleca? — Não... disse Harry lealmente. Hermione ergueu as sobrancelhas. — Bem, suponho que podia ter jogado melhor — murmurou Harry. — Mas foi só o primeiro treino, como você mesmo disse. Aparentemente, nem Harry nem Ronnie conseguiram adiantar muito os seus deveres naquela noite. Harry sabia que o amigo estava preocupado demais com seu péssimo desempenho no treino de quadribol. E ele próprio estava achando difícil tirar da cabeça aquela cantilena de Grifinória é freguês. Os garotos passaram o domingo inteiro enterrados nos livros na sala comunal, que se enchia e se esvaziava ao seu redor. Fazia mais um belo dia de sol. E a maioria dos colegas da casa passou o tempo nos terrenos da escola, aproveitando o que bem poderia ser a última aparição do sol daquele ano. — Quando anoiteceu, Harry teve a impressão de que alguém andara malhando o seu cérebro contra sua caixa craniana. — Sabe, provavelmente devíamos tentar adiantar os deveres durante a semana — murmurou Harry para Ronnie, quando finalmente puseram de lado o longo trabalho pedido pela professora McGonagall sobre o feitiço para conjurar a vida. E se voltaram infelizes para o trabalho igualmente longo e difícil da professora sinistra sobre as várias luas de Júpiter. — É — respondeu Ronnie, esfregando os olhos ligeiramente congestionados, e atirando a quinta folha de pergaminho que estragava na lareira ao lado. — Escuta! — Vamos perguntar a Mione se podemos dar uma olhada no que ela fez? Harry olhou para a amiga que estava sentada com um bichento ao colo. Conversava alegremente com Gina, segurando à sua frente um par de agulhas de tricô que lampejava no ar. E agora tecia um par de meias informes para elfos. — Não — respondeu deprimido. — Você sabe que ela não vai deixar. — Então continuaram a estudar enquanto o céu lá fora se tornava gradualmente mais escuro. Aos poucos, o número de colegas na sala comunal recomeçou a diminuir. Às onze e trinta, Hermione se aproximou deles bocejando. — Quase no fim? — Não — disse Ronnie secamente. — A lua maior de Júpiter é Ganymedes e não Calisto — disse ela, apontando para uma linha no trabalho de astronomia de Ronnie por cima do seu ombro. — E é Io que tem os vulcões. — Obrigado — agradeceu ele ásperamente riscando as frases erradas. — Desculpe, eu só... — Eu sei. — Ótimo. — Você só veio até aqui para criticar Ronnie. — Não tenho tempo para ouvir sermão, tá, Hermione? — Estou até o pescoço. — Não. — Olhe. Hermione estava apontando para a janela mais próxima. Harry e Ronnie olharam. Uma bela coruja das torres estava pousada no parapeito da janela, olhando para Ronnie dentro da sala. — Aquela não é Hermes? — perguntou Hermione parecendo espantada. — Caracas, é mesmo? — Respondeu Ronnie baixinho, largando a pena e se levantando. — Para que será que o Percy está me escrevendo? — Ele foi até a janela e abriu. Hermes entrou, pousou sobre o trabalho de Ronnie e estendeu a perna em que estava presa a carta. O garoto o desamarrou e a coruja partiu imediatamente, deixando pegadas de tinta no desenho que Ronnie fizera da lua. — Decididamente é a letra de Percy — disse Ronnie, afundando de volta na poltrona e fixando as palavras no exterior do pergaminho. — Ronald Weasley, Grifinória, Hogwarts. Ele olhou para os outros dois. — O que é que vocês acham? — Abre — pediu Hermione ansiosa e Harry concordou com a cabeça. Ronnie desenrolou o pergaminho e começou a ler. À medida que seu olhar descia pelo pergaminho, mais carrancudo iria ficando. Quando terminou de ler, parecia absolutamente enojado. Atirou a carta para Harry e Hermione, que juntaram as cabeças e leram. — Caro Ronnie, acabei de saber, por ninguém menos que o ministro da magia em pessoa, que soube por sua nova professora, professora Umbridge, que você foi nomeado monitor em Hogwarts. Fiquei agradavelmente surpreso quando ouvi a notícia. E primeiramente preciso lhe dar os meus parabéns. — Devo admitir que sempre receiei que você tomasse o que poderíamos chamar de caminho do Fred e do Jorge, em lugar de seguir os meus passos. Por isso pode imaginar o que senti quando soube que você parou de zombar da autoridade e decidiu assumir uma responsabilidade de peso. — Mas quero lhe dar mais do que os parabéns, Ronnie. — Quero lhe dar um conselho, razão pela qual estou preferindo mandar esta carta à noite em vez de mandá-la pelo correio matinal. Esperemos que você possa lê-la longe de olhares curiosos e evitar perguntas embaraçosas. Por uma coisa que o ministro deixou escapar quando me contou que você agora é monitor, deduzo que você ainda esteja vendo o Harry Potter com muita frequência. — Preciso lhe dizer, Ronnie, que nada pode torná-lo mais vulnerável de perder seu distintivo do que continuar se confraternizando com esse garoto. — Tenho certeza de que você está surpreso com isso. — Sem dúvida você dirá que Potter sempre foi o favorito de Dumbledore. — Mas me sinto na obrigação de lhe informar que Dumbledore talvez não continue por muito tempo à frente de Hogwarts, e as pessoas realmente influentes têm uma opinião diferente, e provavelmente mais exata, do comportamento de Potter. — Não direi muito mais do que isso, mas se você ler o Profeta Diário amanhã, terá uma boa ideia para que lado estão soprando os ventos. — E veja se consegue reconhecer o seu caro irmão. — Seriamente, Ronnie, você não quer ser igualado a Potter. Poderia ser muito prejudicial para os seus projetos futuros. E estou me referindo aqui à sua vida depois de terminar a escola também. — Como você deve saber, uma vez que o nosso pai acompanhou Potter ao tribunal, ele compareceu a uma audiência disciplinar este verão perante toda a Corte Suprema, e não saiu com uma boa imagem. Foi inocentado por uma mera tecnicalidade, se quer saber, e muitas pessoas com quem falei continuam convencidas de que ele é culpado. — Talvez você tenha receio de cortar seus vínculos com Potter. Sei que ele pode ser desequilibrado e violento. — Mas, se isso o preocupar de alguma forma, ou se observou mais alguma coisa no comportamento de Potter que o possa estar incomodando, peço que vá procurar Dolores Umbridge, uma mulher realmente encantadora, que estou certo que terá muito prazer em aconselhá-lo. — Isso me leva a lhe dar mais conselhos. — Como já insinuei acima, o regime de Dumbledore em Hogwarts talvez esteja no fim. — Sua lealdade, Ronnie, não deve ser a ele, mas à escola e ao ministro. — Lamento muito saber que, até o momento, a professora Umbridge está encontrando muito pouca cooperação dos professores em seu esforço para realizar as mudanças necessárias em Hogwarts, que o ministro tão ardentemente deseja. — Embora sua tarefa deva ficar mais fácil a partir da próxima semana. — Leia o Profeta Diário amanhã. — Só lhe adiantarei uma coisa. — Um estudante que se mostrar disposto a ajudar a professora Umbridge, agora, talvez fique bem colocado para se candidatar à função de monitor-chefe dentro de mais uns dois anos. — Sinto muito não ter podido vê-lo com mais frequência durante o verão. — Dói-me criticar os nossos pais, mas receio que não possa continuar a viver sob o teto deles, enquanto insistirem em se misturar com o grupo perigoso que cerca Dumbledore. — Se você estiver escrevendo à mamãe uma hora dessas, talvez possa lhe dizer que um tal Estúrgio Podmore, que é um grande amigo de Dumbledore, recentemente foi mandado para Azkaban, por invadir o ministério. — Talvez isto abra os olhos deles para o tipo de ralé com que presentemente estão convivendo. — Considero-me uma pessoa de muita sorte, por ter escapado do estigma de me associar com gente dessa laia. — O ministro não poderia ter sido mais generoso comigo. — E realmente espero, Ronnie, que você também não permita que os laços de família o seguem para a natureza equivocada das crenças e atos dos nossos pais. — Com sinceridade, espero que, em tempo, eles percebam como estavam enganados, e naturalmente estarei pronto a aceitar desculpas formais quando esse dia chegar. — Por favor, reflita com muita atenção sobre o que eu disse, particularmente quanto ao Harry Potter, e parabéns mais uma vez por ser agora monitor. Seu irmão, Percy. Harry ergueu os olhos para Ronnie. — Então, disse tentando dar a impressão de que achava a coisa toda uma piada. — Se você quiser... — Como é mesmo? — Ele consultou a carta de Percy. — Ah, sim. — Cortar os vínculos comigo? — Juro que eu não serei violento. — Me dá isso aqui. — Disse Ronnie, estendendo a mão. — Ele é... — Disse Ronnie, gaguejando e rasgando a carta de Percy ao meio. — A maior... — E rasgou-a em quartos. — Anta... — E, mais uma vez, em oitavos. — Do mundo... — E atirou os pedaços no fogo. — Vamos, precisamos terminar esse dever antes do dia amanhecer. — Disse a Harry com renovada energia, tornando-a puxar o trabalho da professora sinistra para perto. Hermione olhava Ronnie com uma estranha expressão no rosto. — Ah, me dá isso aqui. — Disse de repente. — Que? — Perguntou Ronnie. — Me dá esses deveres. Vou dar uma lida e corrigi-los. — Você está falando sério? — Ah, Hermione, você é uma salvação. — Disse Ronnie. — O que é que eu... O que vocês podem dizer é o seguinte. — Prometemos que nunca mais deixaremos os deveres para a última hora. — Disse ela, estendendo as duas mãos para receber os trabalhos dos garotos. Mas ainda assim, tinha o ar de quem estava achando uma certa graça. — Mil vezes obrigado, Hermione. — Disse Harry com a voz fraca, entregando seu texto e tornando-a afundar na pontrona, esfregando os olhos. — Passava agora da meia-noite e a sala comunal estava deserta, exceto pelos três garotos e bichento. O único som era o da pena de Hermione riscando frases aqui e ali nos trabalhos, e o farfalhar das páginas dos livros de referência espalhados pela mesa em que ela conferia os vários dados. — Harry estava exausto. Sentia-se também estranho, doente, com um vazio no estômago que não tinha ligação alguma com o cansaço. Mas, tudo a ver com a carta que agora enegrecia e se encrespava em meio às chamas. — Ele sabia que metade das pessoas em Hogwarts o considerava estranho e até doido. Sabia que o profeta diário andara fazendo insinuações falsas a seu respeito durante meses. Mas havia alguma coisa diferente em vê-las escritas daquele jeito na letra de Percy. Em saber que estava aconselhando Ronnie a terminar a amizade com ele e até a contar histórias sobre ele a Umbridge, o que tornava sua situação mais real aos seus olhos como nada antes o fizera. Conhecia Percy havia quatro anos. Se hospedara em sua casa durante as férias de verão. Dividira uma barraca com ele durante a Copa Mundial de Quadribol. Chegara a receber dele o número de pontos totais pela segunda tarefa no torneio tribruxo no ano anterior. No entanto, agora, Percy o achava desequilibrado e possivelmente violento. E, sentindo uma onda de simpatia pelo padrinho, Harry pensou que Sirius provavelmente era a única pessoa que ele conhecia, que, de fato, seria capaz de compreender o que estava sentindo naquele momento. Por que se encontrava na mesma situação? Quase todas as pessoas no mundo bruxo achavam que ele era um perigoso homicida e um grande seguidor de Voldemort. E ele precisava conviver com isso durante 14 anos. Harry piscou os olhos. Acabara de ver uma coisa no fogo que não poderia estar ali. Tornara-se visível em um lampejo e desaparecera imediatamente. Não, não poderia estar ali. Ele imaginara por que estivera pensando em Sirius. — Ok, escreva aí — disse Hermione a Ronnie, empurrando-lhe o trabalho e uma folha escrita com sua letra. E depois acrescente a conclusão que fiz. — Hermione, sinceramente você é a pessoa mais maravilhosa que eu já conheci — disse Ronnie com a voz fraca. — E se eu tornar a ser grosseiro com você, saberei que você voltou ao normal — completou ela. — Harry, o seu está bom, exceto o pedacinho final. Acho que você deve ter entendido mal a professora sinistra. A lua Europa é coberta de gelo, não de grelos. — Harry! — Harry escorregara da poltrona sobre os joelhos e agora estava agachado no tapete puído e chamuscado, espiando as chamas. — Ah, Harry! — chamou Ronnie inseguro. — Por que você está aí embaixo? — Porque acabei de ver a cabeça de Sirius no fogo — disse Harry. — Falou isso calmamente, afinal, vira a cabeça de Sirius nesse mesmo fogo no ano anterior, e falara com ele. Contudo, não tinha muita certeza se realmente a vira desta vez, e desaparecera tão depressa. — A cabeça de Sirius? — repetiu Hermione. — Você quer dizer como na vez em que ele quis falar com você durante o torneio tribruxo? — Mas ele não faria isso agora? — Seria... Sirius? — Ela exclamou, os olhos fixos na lareira. Ronnie deixou cair a pena. Ali no meio das línguas de fogo estava parada a cabeça de Sirius, os cabelos longos e escuros emoldurando o seu rosto sorridente. — Eu estava começando a pensar que você iria se deitar antes de todos os outros terem desaparecido — disse ele. — Tenho verificado de hora em hora. — Você tem aparecido no fogo de hora em hora? — perguntou Harry, com um ar de riso no rosto. — Só por uns segundos, para ver se a barra estava limpa. — Mas, e se alguém o tivesse visto? — perguntou Hermione, ansiosa. — Bom, acho que uma garota, caloura pelo jeito, talvez tenha me visto de relance mais cedo. — Mas não se preocupe — apressou-se Sirius a dizer quando Hermione levou a mão à boca. — Desapareci no instante em que ela me encarou. E aposto que deve ter pensado que eu era uma tora de madeira de forma esquisita ou outra coisa qualquer. — Mas, Sirius, isso é um risco enorme — começou Hermione. — Você está aparecendo a Molly. Esta foi a única maneira que pude imaginar de responder à carta de Harry sem recorrer a um código. Os códigos são decifráveis. À menção da carta de Harry, Hermione e Ronnie se viraram para encarar o amigo. — Você não contou o que tinha escrito a Sirius? — disse Hermione em tom de acusação. — Eu me esqueci. — O que era absolutamente verdade. Seu encontro com o show no corujal varreira todo o resto de sua cabeça. — Não me olhe assim, Hermione. Não havia nenhuma maneira de alguém ter extraído informações secretas da carta. Havia Sirius. — Não, estava muito boa — disse ele sorrindo. — Em todo caso, é melhor nos apressarmos, caso alguém venha nos perturbar a sua cicatriz. — O quê? — perguntou Ronnie, mas Hermione o interrompeu. — Nós lhe falaremos depois. Continue, Sirius. — Bom, eu sei que não tem a menor graça quando dói, mas achamos que não há realmente nada com o que se preocupar. — Ela doeu todo o tempo no ano passado, não foi? — Foi. E Dumbledore disse que isso acontecia toda vez que Voldemort estava sentindo uma emoção muito intensa. Confirmou Harry, ignorando como sempre as caretas de Ronnie e Hermione. — Então, talvez ele estivesse apenas, sei lá, realmente furioso ou outra coisa qualquer na noite em que cumpri aquela detenção. — Bem, agora que ele voltou deverá doer com mais frequência — disse Sirius. — Então você acha que não teve nenhuma ligação com o fato da Umbridge me tocar quando eu estava cumprindo a detenção? — perguntou Harry. — Duvido. — Conheço a reputação dela e tenho certeza de que não é uma comensal da morte. — Ela é maligna bastante para ser — disse Harry em tom sombrio. E Ronnie e Hermione concordaram vigorosamente com a cabeça. — É, mas o mundo não está dividido entre os bons e os comensais da morte — disse Sirius com um sorriso enviesado. — Mas eu sei que ela não é flor que se cheire. Você devia ouvir o que o Remo diz dela. — Lupin a conhece? — Perguntou Harry, lembrando-se dos comentários da Umbridge sobre mestiços perigosos na primeira aula. — Não, mas ela apresentou um projeto de lei contra lobisomens há dois anos, que torna quase impossível para ele arranjar um emprego. Harry se lembrou da aparência mais andrajosa de Lupin ultimamente, e a sua raiva da Umbridge aumentou ainda mais. — O que é que ela tem contra lobisomens? — perguntou Hermione, indignada. — Tem medo, imagino — disse Sirius, sorrindo da indignação da garota. — Aparentemente, ela tem aversão a semi-humanos. No ano passado, também fez campanha para que os sereianos fossem arrebanhados e etiquetados. — Imagine desperdiçar tempo e energia, perseguindo os sereianos quando a Biltris como o monstro a solta por aí. Ronnie riu, mas Hermione pareceu aborrecida. — Sirius — disse em tom de censura. — Francamente, se você fizesse um mínimo esforço com o monstro, tenho certeza de que ele corresponderia. Afinal de contas, você é o único membro da família dele que restou. E o professor Dumbledore disse... — Então? — Como são as aulas da Umbridge? — interrompeu a Sirius. — Está treinando vocês para matar mestiços? — Não — respondeu Harry, ignorando a cara de ofendida de Hermione por ter sido interrompida em sua defesa do monstro. — Ela não está deixando a gente usar magia. — Só o que fazemos é ler livros-texto-idiotas — disse Ronnie. — Ah, bom, era de esperar. A informação que temos de dentro do ministério é que Fudge não quer que vocês recebam treinamento de combate. — Treinamento de combate? — repetiu Harry, incrédulo. — O que é que ele acha que estamos fazendo aqui, formando um exército bruxo? — É exatamente o que ele acha que vocês estão fazendo — disse Sirius. — Ou melhor, é exatamente o que ele receia que Dumbledore esteja fazendo, formando o seu exército particular, com o qual poderá tomar de assalto o ministério da magia. — Ao ouvir isso, os garotos fizeram uma pausa. Depois, Ronnie disse. — Essa é a coisa mais idiota que eu já ouvi, mesmo levando em conta todas as que Luna Lovegood inventa. — Então, estamos sendo impedidos de aprender defesa contra as artes das trevas, — Por que Fudge tem medo que a gente use os feitiços contra o ministério? — Perguntou Hermione, furiosa. — É — confirmou Sirius. — Fudge acha que Dumbledore não se deterá diante de nada para tomar o poder. Está ficando cada dia mais paranoico com relação a Dumbledore. É uma questão de tempo ele mandar prendê-lo sob alguma acusação fajuta. — Isso lembrou a Harry a carta de Percy. — Você sabe se vai sair alguma coisa sobre o Dumbledore no Profeta Diário amanhã? Percy, o irmão de Ronnie, acha que sairá. Não sei. Não vi ninguém da Ordem o fim de semana inteiro. Estão todos ocupados. Ficamos somente o monstro e eu. — Havia uma nítida nota de amargura na voz de Sirius. — Então, você também não teve nenhuma notícia de Hagrid? — Ah — disse Sirius. — Bom, ele já devia estar de volta. Ninguém tem muita certeza do que aconteceu. Então, notando a expressão chocada dos garotos, acrescentou depressa. — Mas Dumbledore não está preocupado. Então, vocês não precisam ficar nervosos. Tenho certeza de que Hagrid está ótimo. — Mas se ele já devia estar de volta — comentou Hermione com uma vozinha ansiosa. — Ele e Madame Maxime estavam juntos. Estivemos em contato com ela e soubemos que os dois tiveram de se separar na volta. Mas não há nada que sugira que ele esteja machucado ou... — Bem, nada que sugira que ele não esteja perfeitamente bem. Pouco convencidos, Harry, Ronnie e Hermione se entreolharam preocupados. — Escute, não saia por aí fazendo perguntas sobre a ausência de Hagrid — acrescentou Sirius. — Assim, irá atrair mais atenção para o fato de ele não ter voltado. E sei que Dumbledore não quer isso. Hagrid é durão, vai se sair bem. E quando viu que os garotos não pareceram se animar, Sirius perguntou. — E, afinal, quando é o próximo fim de semana de vocês em Hogsmeade? Estive pensando, nos saímos muito bem com o disfarce de cachorro na estação, não foi? — Achei que podia... — Não! — exclamaram Harry e Hermione juntos muito alto. — Sirius, você não leu O Profeta Diário? — perguntou Hermione nervosa. — Ah, aquilo! — comentou Sirius rindo. — Sempre estão adivinhando onde estou, mas não têm realmente a menor ideia. — É, mas acho que desta vez eles têm — disse Harry. — O Malfoy disse uma coisa no trem, que nos fez pensar que ele sabia que era você, e o pai dele estava na plataforma Sirius. — Você sabe, o Lúcio Malfoy. — Então, não apareça por aqui em hipótese alguma. — Se Malfoy o reconhecer de novo, está bem, está bem. Entendi o recado. Ele pareceu desgostoso. — Foi só uma ideia. Pensei que você talvez gostasse de se encontrar comigo. — Gostaria. Só não quero ver você atirado de volta em Azkaban. — Houve uma pausa em que Sirius olhou para Harry, uma arruga entre seus olhos fundos. — Você parece menos com seu pai do que eu pensei — disse finalmente com uma inconfundível frieza na voz. — O risco teria sido a arte mais divertida para o Tiago. — Olhe, bom, é melhor eu ir andando. Estou ouvindo o monstro descer as escadas — disse Sirius, mas Harry teve certeza de que ele estava mentindo. — Vou lhe escrever dizendo quando poderei voltar ao fogo. — Então, está bem? — Se você puder arriscar. — Ouviu-se um estalido mínimo e o ponto em que estivera a cabeça de Sirius foi retomado pelas chamas saltitantes. FIM DO CD 14 CD 15 CAPÍTULO 15 A ALTA INQUISIDORA DE HOGWARTS Os garotos pensaram que na manhã seguinte teriam de esquadrinhar meticulosamente o profeta diário da Hermione para encontrar o artigo que Percy mencionar em sua carta. No entanto, a coruja entregadora mal levantara voo da jarra de leite em que pousara quando Hermione já deixava escapar uma enorme exclamação e abria o jornal todo para mostrar uma grande foto de Dolores Umbridge com um enorme sorriso piscando lentamente para eles sob a manchete. MINISTÉRIO QUER REFORMA NA EDUCAÇÃO Dolores Umbridge nomeada primeira alta inquisidora da história Umbridge, alta inquisidora? Foi a exclamação sombria de Harry, deixando escorregar da ponta dos dedos a torrada meio comida. O que é que eles querem dizer com isso? Umbridge, alta inquisidora! Hermione leu em voz alta Ontem à noite, o Ministério da Magia surpreendeu a todos, aprovando uma lei que concede ao próprio órgão um nível de controle sem precedentes sobre a Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Já há algum tempo, o ministro tem se mostrado apreensivo com o que acontece em Hogwarts, comentou seu assistente júnior, Percy Weasley. O decreto é uma resposta às preocupações expressadas por pais ansiosos que sentem que a escola está trilhando um caminho que desaprovam. Não é a primeira vez nas últimas semanas que o ministro Cornélio Fudge tem usado novas leis para realizar aperfeiçoamentos na Escola de Magia. Em 30 de agosto recente, foi aprovado o Decreto de Educação nº 22, para assegurar que na eventualidade do atual diretor não conseguir apresentar um candidato a uma vaga de professor, o ministério selecione uma pessoa habilitada. Foi assim que Dolores Umbridge acabou sendo indicada para o corpo docente de Hogwarts, disse Weasley ontem à noite. Dumbledore não conseguiu encontrar ninguém. Então o ministério nomeou Umbridge e, naturalmente, ela alcançou imediato sucesso. — Ela o quê? exclamou Harry em voz alta. — Peraí, ainda tem mais! disse Hermione, séria. — Imediato sucesso, revolucionando inteiramente o ensino da defesa contra as artes das trevas, e informando em primeira mão ao ministro o que está realmente ocorrendo em Hogwarts. É esta função que o ministério está formalizando agora ao aprovar o Decreto de Educação nº 23, que cria o cargo de Alta Inquisidora de Hogwarts. Inicia-se assim uma nova fase no plano ministerial para enfrentar o que alguns têm chamado de queda nos padrões de Hogwarts, diz Weasley. A Inquisidora terá poderes para inspecionar seus colegas educadores e se assegurar de que estejam satisfazendo os padrões desejados. O cargo foi oferecido à professora Umbridge, que aceitou a nova incumbência e a irá acumular com o cargo docente que ora exerce. As novas medidas do ministério receberam o apoio entusiástico dos pais dos alunos de Hogwarts. Eu me sinto muito mais tranquilo agora que sei que Dumbledore está sujeito a avaliações justas e objetivas, declarou o senhor Lúcio Malfoy, 41, à noite passada de sua mansão de Wiltshire. Muitos de nós que no fundo queremos que nossos filhos sejam felizes e bem-sucedidos, estávamos preocupados com algumas decisões excêntricas que Dumbledore andou tomando nos últimos anos, e ficamos contentes de saber que o ministério está atento à situação. Sem dúvida, entre as decisões excêntricas mencionadas, encontram-se as nomeações controversas apontadas pelo nosso jornal, entre as quais, se incluem a contratação do lobisomem Remo Lupin, do meio-gigante Rubio Hagrid e do ex-auror delirante Olho Tonto Muri. Naturalmente, correm muitos boatos de que Alvo Dumbledore, que no passado foi o chefe supremo da Confederação Internacional de Bruxos, e bruxo-presidente da Suprema Corte, não está mais à altura de administrar a prestigiosa Escola de Hogwarts. Acho que a nomeação da inquisidora é o primeiro passo para assegurar que Hogwarts tenha um diretor em quem possamos depositar nossa confiança, declarou uma fonte do ministério à noite passada. Os juízes da Suprema Corte, Griselda March Banks e Tiberio Ogden, renunciaram aos seus mandatos em protesto à criação do cargo de inquisidora de Hogwarts. Hogwarts é uma escola, e não um posto avançado do gabinete de Cornélio Fudge, declarou Madame March Banks. Trata-se de mais uma tentativa repugnante de desacreditar Alvo Dumbledore. Leiam a história completa das supostas ligações de Madame March Banks com grupos de duendes subversivos na página 17. Hermione terminou de ler e olhou para os dois garotos sentados à sua frente. Então agora sabemos como foi que acabamos alunos da Umbridge. Fudge aprovou o decreto de educação e forçou a sua contratação. Agora lhe concedeu o poder de inspecionar os outros professores. Hermione ofegava e tinha os olhos muito brilhantes. — Não consigo acreditar! É um absurdo! — Eu sei que é! disse Harry. E olhou para sua mão direita agarrada ao tampo da mesa. E viu o leve contorno branco das palavras que Umbridge o forçara a agravar na pele. Mas no rosto de Ronnie começou a se abrir um sorriso. — Que foi? Perguntaram Harry e Hermione juntos olhando para ele. — Ah, mal posso esperar para ver a McGonagall ser inspecionada! disse feliz. — A Umbridge não vai saber nem o que foi que a acertou. — Ah, vamos! disse Hermione levantando-se de um salto. — É melhor irmos andando. Se ela estiver inspecionando a classe de Beans, não vamos querer chegar atrasados. — Ah, vamos! Mas a professora Umbridge não estava inspecionando a aula de História da Magia, que foi tão desinteressante quanto a da segunda-feira anterior. Tampouco estava na masmorra de Snape, quando eles chegaram para os dois tempos de Poções, em que o trabalho de Harry sobre a Pedra da Lua foi lhe devolvido com um enorme e garranchoso D no canto superior. — Dei a vocês as notas que teriam recebido se tivessem apresentado esses trabalhos no seu N.O.M. — Disse Snape com um sorriso afetado, ao passar pelos alunos devolvendo os deveres. — Isto lhes deverá dar uma ideia realista do que esperar no exame. Snape foi até a frente da classe e se voltou para a turma. — O nível geral dos deveres foi abissal. — A maioria de vocês não teria passado se fosse um exame real. — Espero observar um esforço bem maior no trabalho desta semana sobre as variedades de antídotos para venenos, ou terei de começar a distribuir detenções para os tapados que receberem D. — O professor riu com afetação quando Malfoy deu uma risadinha e disse num sussurro ressonante. — Teve gente que recebeu um D? — Haha! Harry percebeu que Hermione estava olhando de esguelha para ver que nota o garoto recebera. Mas Malfoy escorregou o trabalho para dentro da mochila o mais depressa que pôde, sentindo que preferia guardar essa informação só para ele. — D. — Decidido a não dar a Snape um pretexto para anular seu exercício, Harry leu e releu cada linha de instrução no quadro negro pelo menos três vezes antes de segui-la. Sua solução para fortalecer não ficou exatamente um turquesa claro como o da Hermione, mas pelo menos ficou azul e não rosa como a de Neville. — E ele depositou o seu frasco na mesa de Snape ao final da aula, com uma sensação em que se mesclaram o desafio e o alívio. — Bom, não foi tão ruim quanto na semana passada, não é? — comentou Hermione quando subiam as escadas das masmorras para atravessar o saguão de entrada e ir almoçar. — E o dever de casa também não foi nada mal, não é? — Ao ver que nem Ron e nem Harry respondiam, ela insistiu. — Quero dizer, tudo bem. Eu não esperava a nota máxima, não se Snape estiver corrigindo pelos padrões do N.O.A.M. — Mas um aprovado é bastante animador nesse estágio, não acham? Harry produziu um som indistinto com a garganta. — Claro, muita coisa pode acontecer entre agora e o exame. Temos bastante tempo para melhorar. Mas as notas que estamos recebendo são uma espécie de base, não acham? A partir delas, podemos ir construindo... Os três se sentaram à mesa da Grifinória. — É óbvio que eu teria vibrado se tivesse recebido a nota máxima. — Hermione — disse Roni com rispidez. — Se você quiser saber que notas nós tiramos, é só perguntar. — Eu não tive intenção... — Bom, se vocês quiserem me dizer... — Eu tirei um P — disse Roni, servindo uma concha de sopa em seu prato. — Contente? — Ora, não tem do que se envergonhar — disse Fred, que acabara de chegar à mesa com Jorge e Lino Jordan. E estava se sentando à direita de Harry. — Não há nada de errado com um saudável P. — Mas — perguntou Hermione — P não significa... — Passável. — Isso mesmo — disse Lino. — Mas ainda é melhor do que um D, não é? — Deplorável. Harry sentiu o rosto esquentar e fingiu um pequeno acesso de tosse provocado pelo pão. Quando se recuperou do acesso, lamentou ver que Hermione continuava falando sobre as notas do N.O.M. — Então, a melhor nota é O, de ótimo — ia dizendo — e depois tem o A. — Não, o E — Jorge a corrigiu. — E — de excede expectativas. — Eu sempre achei que Fred e eu devíamos ter recebido o E em tudo, porque excedemos as expectativas só de comparecer para prestar os exames. Todos riram, excerto Hermione, que insistiu. — Então, depois do E, tenho o A, de aceitável. E esta é a última nota para a aprovação, não é? — É — respondeu Fred, enfiando um pãozinho inteiro na sopa, transferindo-o para a boca e engolindo-o de uma só vez. — Aí vem o P, de passável. Ronnie ergueu os dois braços, fingindo comemorar. — E D, de deplorável. — E, por fim, o T. Jorge lembrou ao irmão. — T? — perguntou Hermione, parecendo admirada. — Ainda abaixo de D? — O que é que significa T? — Trasgo — disse Jorge imediatamente. Terry tornou a rir, embora não tivesse muita certeza se Jorge estaria ou não brincando. Ele imaginou tentar esconder de Hermione que recebera T's em todos os seus NOMs, e decidiu imediatamente se esforçar mais dali em diante. — Vocês já tiveram uma aula inspecionada? — Perguntou Fred. — Não — respondeu Hermione na hora. — Vocês já? — Acabamos de ter uma antes do almoço — disse Jorge. — Feitiços. — E como foi? — Perguntaram Harry e Hermione juntos. Fred sacudiu os ombros. — Nada mal. Hombrecht só ficou escondida em um canto tomando notas em uma prancheta. — Vocês conhecem o Flitwick. Ele a tratou como convidada e não pareceu se incomodar. Ela não disse muita coisa. Fez umas perguntas a Alicia para saber como são normalmente as aulas. Alicia respondeu que eram realmente boas. E foi só. — Não consigo ver o velho Flitwick recebendo nota baixa — comentou Jorge. — Ele normalmente consegue fazer todo mundo passar bem nos exames. — Com quem vocês têm aula hoje à tarde? — Perguntou Fred a Harry. — Trelawney. — Um T, se é que já vi algum. — E a própria Umbridge. — Vai, seja bonzinho e fica calmo com a Umbridge hoje — disse Jorge. — Angelina vai enlouquecer a mulher se você perder mais um treino de quadribol. Mas Harry não precisou esperar até a defesa contra as artes das trevas para encontrar a professora Umbridge. Estava sentado em uma cadeira no fundo da sombria sala de adivinhação tirando da mochila o seu diário de sonhos, quando Ronny lhe deu uma cotovelada nas costelas. E, ao olhar para o lado, ele viu a professora Umbridge surgir pelo alçapão no piso. A turma que estivera conversando alegre calou-se imediatamente. A queda abrupta no nível do barulho fez a professora Trelawney, que vagava pela sala distribuindo exemplares do oráculo dos sonhos, virar-se para olhar. — Boa tarde, professora — disse a professora Umbridge, com seu largo sorriso. — Você recebeu o meu bilhete, espero, informando a hora e a data da sua inspeção. A professora Trelawney fez um breve aceno com a cabeça e, parecendo muito descontente, deu as costas à recém-chegada e continuou a distribuir os livros. Ainda sorridente, a professora Umbridge agarrou o espaldar da poltrona mais próxima e puxou-a até a frente da classe, de modo a colocá-la alguns centímetros atrás da cadeira da professora Trelawney. Sentou-se então, apanhou a prancheta na bolsa florida e ergueu a cabeça em atitude de expectativa, aguardando o início da aula. A professora Trelawney apertou Charles em volta do corpo com as mãos ligeiramente trêmulas e inspecionou a turma através das enormes lentes de aumento dos seus óculos. Hoje continuaremos o nosso estudo dos sonhos proféticos, disse numa corajosa tentativa de reproduzir o seu tom místico habitual, embora sua voz tremesse um pouco. Dividam-se em pares, por favor, e interpretem as últimas visões noturnas do colega com a ajuda do oráculo. Ela fez um movimento largo para retomar o seu lugar. Viu a professora Umbridge sentada bem ao lado e imediatamente se desviou para a esquerda em direção a Parvati e Irilá, que já discutiam absortas o sonho mais recente de Parvati. Harry abriu o seu exemplar do oráculo dos sonhos, observando Umbridge veladamente. Ela já estava tomando notas na prancheta. Decorridos alguns minutos, levantou-se e começou a andar pela sala, acompanhando o trirone, escutando suas conversas com os alunos e fazendo perguntas aqui e ali. Harry baixou ligeiro a cabeça para o seu livro. Pense num sonho depressa, pediu a Ronnie, caso a sapa velha venha para o nosso lado. Já fiz isso da última vez, protestou Ronnie. Agora é sua vez, você me conta um. Ah, não sei. Disse Harry, desesperado, que não conseguia se lembrar de ter sonhado coisa alguma nos últimos dias. Vamos dizer que eu tenha sonhado que estava afogando o Snape no meu caldeirão. É, esse deve servir. Rindo, Ronnie abriu o seu oráculo dos sonhos. — Ok? — Temos de somar a sua idade à data em que você teve o sonho. O número de letras que tem o tema do sonho. Seria afogar, caldeirão ou Snape? — Não importa, escolha qualquer um — disse Harry, arriscando um olhar para trás. Umbridge estava agora colada ao ombro de Trelawney, tomando notas enquanto a professora de adivinhação interrogava Neville sobre o seu diário de sonhos. — Em que noite você tornou a sonhar com isso? Perguntou Ronnie, imerso em cálculos. — Não sei. A noite passada. Quando você quiser — respondeu Harry, tentando escutar o que Umbridge dizia à professora Trelawney. Agora as duas estavam apenas a uma mesa de distância. A professora Umbridge anotava mais alguma coisa na plancheta e a professora Trelawney parecia extremamente aborrecida. — Agora — perguntou Umbridge erguendo os olhos para Trelawney — exatamente há quanto tempo você vem ocupando este cargo. A professora Trelawney encarou a outra zangada, os braços cruzados e os ombros curvados para a frente, como se quisesse se proteger ao máximo da possível indignidade da inspeção. Após uma breve pausa, em que parecia decidir se a pergunta não era ofensiva, se era razoável deixá-la passar, respondeu em um tom profundamente ofendido. — Quase dezesseis anos. — Um bom tempo — comentou a professora Umbridge, fazendo outra anotação na plancheta. — Então foi o professor Dumbledore que a nomeou? — Correto — respondeu secamente. Umbridge fez mais uma anotação. — E você é tetraneta da famosa vidente Cassandra Trelawney? — Sou — confirmou ela, erguendo um pouco mais a cabeça. Mais um registro na plancheta. — Mas, eu acho — corrija-me se eu estiver enganada — que você é a primeira em sua família, desde Cassandra Trelawney, a ser dotada de segunda visão? — Esses dons muitas vezes saltam... — Três gerações — disse a professora Trelawney. — O sorriso bufonídeo da professora Umbridge se ampliou. — Naturalmente — disse com meguice, fazendo mais um registro. — Bem, então será que poderia profetizar alguma coisa para mim? — Ergueu os olhos com ar indagador, ainda sorridente. A professora Trelawney ficou tensa, como se não conseguisse acreditar no que ouvia. — Não estou entendendo — disse, agavando convulsivamente o Charlie em torno do pescoço muito magro. — Gostaria que você fizesse uma profecia para mim — disse a professora Umbridge muito claramente. Harry e Ronnie agora não eram as únicas pessoas que observavam e escutavam furtivamente por trás dos livros. A maioria da turma observava paralisada a professora Trelawney, quando ela se empertiguou toda, os colares e as pulseiras tilintando. — O olho interior não vê quando recebe ordem — disse em tom escandalizado. — Entendo — respondeu a outra brandamente, fazendo mais uma anotação. — Eu... mas... 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 espere — disse a professora Trelawney, de repente, tentando falar no seu tom habitualmente etéreo. Embora o efeito místico ficasse um tanto arruinado pelo modo com que tremia de raiva. — Eu... eu... eu acho que estou vendo alguma coisa. Alguma coisa que diz... que diz respeito a você. Uma coisa escura. Um grave perigo. A professora Trelawney apontou um dedo trêmulo para Umbridge, que continuou a sorrir brandamente para ela, de sobrancelhas erguidas. — Receio... receio que você esteja correndo um grave perigo — terminou Trelawney dramaticamente. Houve uma pausa. As sobrancelhas de Umbridge continuaram erguidas. — Certo — disse com suavidade, anotando mais uma vez alguma coisa. — Bom, se isso é realmente o melhor que consegue fazer... — E virou as costas, deixando a professora Trelawney pregada no chão, com o peito arfã. Harry olhou para Ronny e percebeu que o amigo estava pensando exatamente o mesmo que ele. Os dois sabiam que a professora Trelawney era uma velha charlatona. Mas, por outro lado, tinham tal aversão a Umbridge, que se viram tomando o partido de Trelawney, isto é, até ela cair em cima deles alguns segundos depois. — Muito bem — disse, estalando os longos dedos embaixo do nariz de Harry, de forma estranhamente enérgica. — Deixe-me ver o progresso que vocês fizeram no diário de sonhos, por favor. E quando terminou de interpretar os sonhos de Harry em alto e bom som, os quais até mesmo os que envolviam comer mingau de aveia, pelo visto profetizavam para ele uma morte precoce e horripilante, o garoto estava se sentindo muito menos solidário com Trelawney. — Durante todo o tempo, a professora Umbridge se manteve afastada a alguns passos, tomando notas na prancheta. E, quando a cineta tocou, foi a primeira a descer pela corda prateada. E já os aguardava quando eles chegaram à classe de defesa contra as artes das trevas, dez minutos depois. Ela sorria e cantarolava baixinho quando os alunos entraram. Harry e Ronnie contaram a Hermione, que estiveram na aula de aritimância, exatamente o que acontecera em adivinhação, enquanto apanhavam seus exemplares de teoria da defesa e magia. Mas antes que Hermione pudesse fazer alguma pergunta, a professora Umbridge chamara a atenção dos alunos e todos se calaram. — Guardem as varinhas! — mandou ela com um sorriso. — E aqueles que, esperançosamente, haviam apanhado as varinhas, com tristeza as repuseram nas mochilas. Como terminamos o capítulo 1 na aula passada, hoje eu gostaria que abrissem na página 19 e começassem a ler o capítulo 2. Teorias de defesa comuns e suas derivações. — Não haverá necessidade de conversar. Ainda sorrindo aquele sorriso amplo e presunçoso, ela se sentou à escrivaninha. A turma deu um suspiro audível quando abriu, como se fossem um só aluno, a página 19. Harry ficou imaginando, entediado, se haveria no livro capítulos suficientes para mantê-los lendo durante todas as aulas do ano. E ia verificar o índice quando reparou que Hermione erguera novamente a mão no ar. A professora também reparou, e além disso parecia ter preparado uma estratégia para essa eventualidade. Em lugar de tentar fingir que não repararem Hermione, ela se levantou e deu a volta na primeira fila de carteiras, até ficar cara a cara com a garota. Então se inclinou e murmurou, de modo que o restante da classe não pudesse ouvi-la. — O que é agora, senhorita Granger? — Já li o capítulo 2. — Então passe para o capítulo 3. — Já li também. Já li o livro todo. A professora Umbridge piscou os olhos, mas recuperou sua pose quase instantaneamente. — Bem, então, você deverá poder me dizer o que Slinghard escreveu sobre as contra-as-arações no capítulo 15. — Ele escreveu que a denominação contra-as-arações é imprópria, respondeu Hermione imediatamente, — E que, contra-as-aração, é apenas o nome que as pessoas dão às suas as-arações quando querem fazer-as parecer mais aceitáveis. A professora Umbridge ergueu as sobrancelhas, e Harry percebeu que estava impressionada, ainda que a contra-gosto. — Mas eu discordo — continuou Hermione. — As sobrancelhas da professora subiram um pouco mais, e seu olhar se tornou visivelmente frio. — A senhorita discorda? — É, discordo — confirmou Hermione, que, ao contrário de Umbridge, não murmurava. Falava em uma voz alta e clara, que a essa altura já atrairá a atenção do resto da turma. — O senhor Slinghard não gosta de as-arações, não é? Mas acho que podem ser muito úteis quando são usadas defensivamente. — Ah, então essa é a sua opinião? — disse a professora, esquecendo-se de murmurar e endireitando o corpo. — Bom, receio que seja a opinião do senhor Slinghard, que conte nesta sala de aula, e não a sua, senhorita Granger. — Mas — recomeçou Hermione — agora basta — disse a professora. — Voltou, então, para a frente da sala e se postou ali, mas toda a segurança que exibira no início da aula se perdera. — Senhorita Granger, vou tirar cinco pontos da grifinólia. — Houve uma eclosão de murmúrios. — Por quê? — perguntou Harry, indignado. — Não se meta — cochichou Hermione para ele, ansiosa. — Por perturbar minha aula com interrupções sem sentido — disse a professora Ambridge, suavemente. — Estou aqui para lhes ensinar, usando um método aprovado pelo Ministério, que não inclui convidar alunos a darem suas opiniões sobre assuntos de que pouco entendem. — Os professores anteriores desta disciplina podem ter permitido aos senhores maior liberdade. Mas, como nenhum deles, com a possível exceção do professor Quirrell, que pelo menos parece ter se restringido a assuntos apropriados para sua idade, teria passado em uma inspeção do Ministério. — É, Quirrell foi um grande professor — disse Harry em voz alta. — Exceto pelo pequeno problema de ter Lord Voldemort saindo pela nuca. Este pronunciamento foi seguido de um dos mais retumbantes silêncios que Harry já ouvira. — Então? — Acho que mais uma semana de detenção lhe faria bem, Sr. Potter — disse Ambridge, com voz sedosa. O corte nas mãos da mão de Harry Moussarara, e na manhã seguinte já voltava a sangrar. Ele não se queixou durante a detenção da noite. Estava decidido a não dar a Ambridge essa satisfação. Repetidamente, ele escreveu, — Não devo contar mentiras. E nenhum som escapou de seus lábios, embora o corte se aprofundasse a cada letra. A pior parte desta segunda semana de detenções foi, exatamente como Jorge predisse, a reação de Angelina. Ela encostou-o contra a parede na hora em que ele chegou à mesa da Grifinória para o café da manhã de terça-feira, e gritava tão alto que a professora McGonagall se levantou da mesa dos professores e correu para os dois. — Senhorita Johnson, como se atreve a fazer um estardalhaço desses no salão principal? Cinco pontos a menos para a Grifinória. — Mas, professora, ele arranjou outra detenção. — Que história é essa, Potter? Perguntou a professora rispidamente, virando-se para Harry. — Detenção? — De quem? — Da professora Umbridge — murmurou Harry, sem encarar os olhos penetrantes por trás dos óculos de aros quadrados. — Você está me dizendo — perguntou ela, baixando a voz para que o grupo de alunos curiosos da Corvinal atrás deles não pudesse ouvir — que, depois do aviso que lhe dei na segunda-feira passada, você se descontrolou outra vez na aula da professora Umbridge? — Sim, senhora — murmurou Harry, olhando para o chão. — Potter, você precisa se controlar. Você está caminhando para uma séria encrenca. — Menos cinco pontos para a Grifinória outra vez. — Mas o quê? — Professora, não — exclamou Harry, indignado com a injustiça. — Já estou sendo castigado por ela. Por que a senhora precisa nos tirar pontos também? — Porque as detenções parecem não produzir o menor efeito em você — respondeu a professora azeda. — Não, nem mais uma palavra de reclamação, Potter. — E quanto à senhorita Johnson, no futuro restringe os seus gritos ao campo de quadribol ou se arriscará a perder a função de capitã do time. — A professora McGonagall voltou à mesa dos professores. — Angelina lançou a Harry um olhar de profundo descontentamento e foi embora, ao que Harry se atirou no banco ao lado de Ronnie, espumando. — Ela tirou cinco pontos da Grifinória porque minha mão está sendo fatiada todas as noites. — Como é que isso pode ser justo? — Como? — Eu sei, cara — disse Ronnie, solidário, servindo bacon no prato do amigo. — Ela está completamente baralhada. Hermione, porém, meramente folheou as páginas do profeta diário e não fez nenhum comentário. — Você acha que McGonagall estava com a razão, não é? — Perguntou Harry, zangado, à foto de Cornélio Fudge que tampava o rosto de Hermione. — Eu gostaria que ela não tivesse descontado pontos de você. — Mas acho que tem razão quando o avisa para não perder a cabeça com a Umbridge — disse a voz de Hermione, enquanto o Fudge gesticulava com energia na primeira página, obviamente fazendo um discurso. Harry não falou com Hermione durante toda a aula de feitiços. Mas quando entraram em transfiguração, ele esqueceu que estava zangado com a amiga. A professora Umbridge achava-se sentada a um canto com sua prancheta, e essa visão apagou a cena do café da manhã de sua lembrança. — Excelente! — sussurrou Ronnie, quando se sentaram nos lugares de sempre. — Vamos ver se a Umbridge recebe o que merece. A professora McGonagall entrou decidida na sala, sem dar a menor indicação de que sabia que a professora Umbridge se achava presente. — Agora chega! — disse ela, e os alunos fizeram imediato silêncio. — Sr. Finnegan, tenha bondade de vir até aqui e entregar esses deveres aos seus colegas. — Srta. Brown, por favor apanhe esta caixa de ratinhos. — Não seja tola, menina. Eles não vão lhe fazer mal. — E dê um a cada aluno. — Ahem! — fez a professora Umbridge, usando a mesma tossezinha boba que usara para interromper Dumbledore na primeira noite do ano letivo. A professora McGonagall fingiu não ouvir. Simas devolveu a Harry o trabalho dele, que o apanhou sem olhar para o colega, e viu para seu alívio que conseguira um A. — Muito bem, ouçam todos com atenção. — Dino Thomas? — Se fizer isto outra vez com o ratinho, lhe darei uma detenção. A maioria da turma conseguiu fazer desaparecer as lesmas, e mesmo aqueles que as deixaram com vestígios do caracol entenderam o objetivo do feitiço. — Hoje vamos... — Ahem, ahem, fez a professora Umbridge. — Sim? — disse a professora McGonagall, se virando. As sobrancelhas estão juntas que pareciam formar uma linha única e severa. — Eu estava me perguntando, professora, se a senhora teria recebido o meu bilhete, avisando a data e a hora da sua inspe... — Obviamente que a recebi. — Ou teria lhe perguntado o que está fazendo na minha sala de aula? — disse ela, dando as costas com firmeza à professora Umbridge. Muitos estudantes trocaram olhares de alegria. — Como eu ia dizendo, hoje vamos praticar o feitiço da desaparição em ratinhos, que é bem mais difícil. — Bem, o feitiço da desaparição... — Ahem, ahem... — Eu me pergunto... — disse a professora McGonagall, numa fúria gélida, virando-se para outra. — Como é que você espera avaliar os meus métodos de ensino habituais, se continua a me interromper? Em geral, eu não permito que as pessoas falem quando eu estou falando, entende? A professora Umbridge pareceu que tinha levado uma bofetada no rosto. Não falou, mas endireitou o pergaminho em sua prancheta e começou a escrever furiosamente. Parecendo supremamente indiferente, a professora McGonagall se dirigiu mais uma vez à turma. — Como eu ia dizendo... — O feitiço da desaparição se torna mais difícil quanto maior a complexidade do animal a se fazer desaparecer. A lesma, como invertebrado, não apresenta grande desafio. O ratinho, como mamífero, oferece um desafio muito maior. Não é, portanto, um feitiço que se possa realizar com a cabeça no jantar. — Vocês já conhecem a fórmula cabalística. Então, vejamos o que são capazes de fazer. — Como é que ela pode me fazer preleção de que não devo me descontrolar com a Umbridge? Resmungou Harry para Rony, baixinho, mas estava sorrindo. Sua raiva da professora McGonagall tinha praticamente evaporado. A professora Umbridge não acompanhou McGonagall pela sala como fizera com a Trelawney. Talvez tenha percebido que a colega não permitiria. Fez, no entanto, um número muito maior de anotações, sentada em seu canto. E, quando McGonagall finalmente disse aos alunos para guardarem o material e sair, ela se levantou com uma expressão muito séria no rosto. — Bom, é um começo — disse Rony, erguendo um rabo de rato comprido e retorcido e largando-o de volta na caixa que Lila estava passando pela classe. Quando os alunos saíram enfileirados da sala, Harry viu a professora Umbridge se aproximar da escrivaninha da McGonagall. Ele cutucou Rony, que por sua vez cutucou Hermione, e os três intencionalmente ficaram para trás para escutar. — Há quanto tempo você está ensinando em Hogwarts? — perguntou a professora Umbridge. — Trinta e nove anos agora em dezembro — respondeu McGonagall bruscamente, fechando sua bolsa com um estalo. Umbridge fez uma anotação. — Muito bem. Você receberá o resultado da inspeção dentro de dez dias. Mal posso esperar — respondeu McGonagall com uma voz fria e indiferente. E se encaminhou para a porta. — Andem depressa, vocês três — acrescentou, empurrando Harry, Ronnie e Hermione à sua frente. Harry não pôde deixar de lhe dar um leve sorriso, e seria capaz de jurar que recebeu outro em resposta. Ele pensou que só tornaria ver Umbridge à noite na detenção, mas estava muito enganado. Quando iam descendo os gramados em direção à floresta para assistir à aula de trato das criaturas mágicas, encontraram-na com a prancheta ao lado da professora Grubly Plank. — Normalmente, não é você que ensina esta disciplina, correto? — Harry a ouviu perguntar quando se aproximaram da mesa de cavalete, onde o grupo de tronquilhos capturados se atropelava para apanhar bichos de conta, como se fossem gravetos vivos. — Correto — respondeu a professora Grubly Plank, com as mãos nas costas e o corpo balançando sobre a planta dos pés. — Sou uma professora substituta ocupando o lugar do professor Hagrid. — Harry trocou olhares apreensivos com Ronnie e Hermione. Malfoy estava cochichando com Crabbe e Goyle. — Ele certamente adoraria essa oportunidade para contar histórias sobre Hagrid a uma funcionária do ministério. — Hum — fez a professora Umbridge baixando a voz, embora Harry ainda pudesse ouvi-la muito claramente. — Eu estive pensando. — O diretor me parece estranhamente relutante em fornecer informações. — Você poderia me dizer o que está causando a prolongada licença de afastamento do professor Hagrid? — Harry viu Malfoy erguer a cabeça. — Creio que não — disse a professora em tom despreocupado. — Sei tanto quanto você. — Recebi uma coruja do Dumbledore. — Gostaria que eu desse aulas durante umas duas semanas. — Aceitei. — É tudo o que sei. — Bom, posso começar então? — Claro, por favor. — Disse a professora Umbridge escrevendo em sua prancheta. Umbridge adotou uma abordagem diferente nesta aula e caminhou entre os alunos fazendo perguntas sobre criaturas mágicas. — A maioria soube responder bem. E Harry se animou um pouco. Pelo menos a turma não estava deixando Hagrid mal. — De um modo geral — perguntou a professora Umbridge, voltando para perto da professora Grubbley-Plank depois de interrogar Dino Thomas longamente. — O que é que você, como membro temporário do quadro docente, uma observadora externa, suponho que poderíamos dizer... O que é que você acha de Hogwarts? Você acha que recebe apoio suficiente da diretoria da escola? — Ah, sim. Dumbledore é excelente — disse a professora Grubbley-Plank com entusiasmo. — Tô muito feliz com o modo com que a escola é administrada. Realmente muito feliz. Com um ar de educada incredulidade, Umbridge fez uma minúscula anotação na prancheta e continuou. — E o que é que você está planejando cobrir em suas aulas durante o ano? — Presumindo, é claro, que o professor Hagrid não volte. — Ah, repassarei com os alunos as criaturas que são pedidas com maior frequência no N.O.M. — Não há muito mais a fazer. Eles já estudaram os unicórnios e os pelúcios. Pensei em abordar os pocotós e os amassos, me certificar de que são capazes de reconhecer os crupes e os ouriços. Entende? — Bem, em todo caso, você parece saber o que está fazendo. Concluiu a professora Umbridge, ticando muito enfaticamente o pergaminho na prancheta. Harry não gostou da ênfase que ela deu ao você, e gostou menos ainda quando a professora fez a pergunta seguinte a Goyle. — Agora, ouvi dizer que tenha havido alunos feridos nesta classe. Goyle deu um sorriso idiota. Malfoy se apressou a responder. — Foi comigo. Levei uma lambada de um hipogrifo. — Hipogrifo? — repetiu a professora Umbridge, agora escrevendo freneticamente. — Só porque ele foi burro demais e não deu ouvidos às instruções de Hagrid — comentou Harry, zangado. Rony e Hermione gemeram. A professora Umbridge virou a cabeça lentamente na direção de Harry. — Mais uma noite de detenção, creio eu — disse brandamente. — Bem, muito obrigada, Grubly Plank. Acho que é tudo o que preciso saber. Você receberá o resultado de sua inspeção dentro de dez dias. — Que bom! — disse a professora Grubly Plank, e a professora Umbridge começou a subir o gramado para voltar ao castelo. Era quase meia-noite quando Harry deixou a sala de Umbridge aquela noite. Sua mão agora sangrava tanto que manchava o lenço em que ele a enfaixara. Esperava que a sala comunal estivesse vazia quando voltasse. Mas Rony e Hermione estavam acordados à sua espera. Ficou feliz em vê-los, principalmente porque Hermione estava disposta a se solidarizar com ele, ao invés de criticá-lo. — Tome! — disse ansiosa, estendendo uma tijelinha com um líquido amarelo. — Encharque a mão nisso. É uma solução de tentáculos de mortisco em salmoura, e depois peneirados. Deve ajudar. Harry colocou a mão que sangrava e doía na tigela, e experimentou uma maravilhosa sensação de alívio. Bichento se enrolou em suas pernas ronronando alto. Depois, saltou para o seu colo e se acomodou. — Obrigado! — disse, agradecido, coçando atrás das orelhas do gato com a mão esquerda. — Eu ainda acho que você devia reclamar! — disse Rony, em voz baixa. — Não! — disse Harry, categoricamente. McGonagall ia endoidar se soubesse, provavelmente ia. — E quanto tempo você acha que levaria para a ambro de aprovar outro decreto dizendo que quem reclamar da alta inquisidora será imediatamente despedido? — Rony abriu a boca para retorquir, mas não emitiu som algum. E, passado um instante, tornou-o a fechar a boca derrotado. — Ela é uma mulher horrível — disse Hermione baixinho. — Horrível! — Sabe, eu estava dizendo ao Rony quando você entrou. Temos de fazer alguma coisa a respeito dela. — Eu sugiro veneno — disse Rony com ferocidade. — Não! Quero dizer alguma coisa para divulgar que é uma péssima professora e que não vamos aprender defesa alguma com ela — explicou Hermione. — Bom, e o que é que podemos fazer? — perguntou Rony, bocejando. — Já é tarde a beça, não é, não? — Ela foi nomeada e veio para ficar. Fudge vai garantir isso. — Bom — disse Hermione, hesitante. — Sabe, estive pensando hoje — lançou um olhar nervoso a Harry e então prosseguiu. — Estive pensando — talvez tenha chegado a hora de simplesmente — simplesmente nos virarmos sozinhos. — Nos virarmos sozinhos fazendo o quê? — perguntou Harry, desconfiado, mantendo a mão flutuando na essência de Murtisco. — Bom, aprendendo defesa contra as artes das trevas, sozinhos — concluiu Hermione. — Ah, corta essa — gemeu Rony. — Você quer que a gente faça trabalho extra? — Você tem ideia do quanto Harry e eu estamos outra vez atrasados com os nossos deveres e só estamos na segunda semana de aulas? — Mas isto é muito mais importante do que os deveres de casa. Harry e Rony arregalaram os olhos para ela. — Pensei que não houvesse nada mais importante no universo do que os deveres de casa? — caçoou Rony. — Não seja bobo, claro que há. — Rebateu Hermione, e Harry notou com um mau presságio que o rosto da amiga se tornara inesperadamente radioso, com aquele tipo de fervor que o fale normalmente lhe inspirava. — Trata-se de nos prepararmos, como disse o Harry na primeira aula da Umbridge, para o que nos aguarda lá fora. Trata-se de garantir que realmente possamos nos defender. Se não aprendermos nada o ano inteiro, não podemos fazer muita coisa sozinhos — disse Rony com um quê de derrota na voz. — Quero dizer, tudo bem, podemos ir procurar as arações na biblioteca e tentar praticá-las. Suponho, não. — Eu concordo. — Já passamos da fase em que podemos aprender apenas com livros — disse Hermione. — Precisamos de um professor de verdade que possa nos mostrar como usar os feitiços e nos corrigir quando errarmos. — Se você está falando do Lupin — começou Harry — não, não, não estou falando de Lupin. Ele está ocupado demais com a ordem. E, de qualquer jeito, o máximo que poderíamos vê-lo seria nos fins de semana em Hogsmeade. E eles não acontecem com tanta frequência assim. — Quem, então? — perguntou Harry, franzindo a testa para a amiga. Hermione deu um suspiro muito profundo. — Será que não está óbvio? — Estou falando de você, Harry. Houve um momento de silêncio. Uma leve brisa noturna sacudiu as vidraças atrás de Rony e o fogo oscilou. — Falando de mim, o quê? — perguntou Harry. — Estou falando de você nos ensinar defesa contra as artes das trevas. Harry encarou Hermione. Depois, se virou para Rony, pronto para trocar os olhares exasperados que às vezes trocavam, quando Hermione detalhava esquemas fora da realidade como o fale. Mas, para seu desânimo, Rony não parecia exasperado. Estava com a testa ligeiramente enrugada, em aparente reflexão. Então disse — É uma ideia. — O que é uma ideia? — perguntou Harry. — Você, nos ensinar. Mas — Harry estava sorrindo agora, certo de que os dois estavam gozando com a cara dele. — Mas eu não sou professor. — Não sei, Harry. — Você foi o melhor do ano em defesa contra as artes das trevas — disse Hermione. — Eu? Harry agora estava com um sorriso maior que nunca. — Não, não fui. Você me bateu em todos os testes. — Não é verdade — respondeu Hermione calmamente. — Você me bateu no terceiro ano. O único ano em que nós dois prestamos exames e tivemos um professor que realmente conhecia o assunto. — E não estou falando de notas, Harry. Pense no que você já fez. — Eu? — Como assim? — Sabe de uma coisa? — Não tenho certeza se quero alguém burro assim como o professor — disse Rony a Hermione, com um sorriso afetado. Em seguida virou-se para Harry. — Vamos raciocinar — disse fazendo uma cara igual a de Goyle quando se concentrava. — Ahm... Primeiro ano. Você salvou a pedra filosofal de você sabe quem. — Mas aquilo foi sorte — retrucou Harry. — Não foi habilidade. — Segundo ano — interrompeu Rony. — Você matou o basilisco e destruiu Riddle. — É, mas se Fox não tivesse aparecido eu... — Terceiro ano — disse Rony ainda mais alto. — Você enfrentou e pôs para correr uns cem dementadores de uma vez só. — Sim. — Você sabe que aquilo foi por acaso. — Se o vira-tempo não tivesse no ano passado — continuou Rony agora quase aos gritos. — Você tornou a enfrentar você sabe quem. — Escutem aqui — disse Harry quase com raiva — porque agora os dois, Rony e Hermione, estavam rindo tolamente. — Querem me escutar um instante? — Parece muito legal quando vocês falam, mas foi tudo sorte. — Metade do tempo eu nem sabia o que estava fazendo, não planejei nada, fiz apenas o que me ocorreu na hora, e quase sempre tive ajuda. — Rony e Hermione continuavam a rir tolamente, e a irritação de Harry começou a crescer. Nem ele sabia por que estava ficando tão zangado. — Não fiquem aí sentados com esse sorriso bobo como se soubessem mais do que eu. — Era eu quem estava lá, ou não? — Perguntou indignado. — Eu sei o que aconteceu, está bem? E não me safei de nada porque era genial em defesa contra as artes das trevas. Me safei porque... porque recebi ajuda na hora certa, ou porque tive um palpite certo. Mas fiz tudo às cegas, não tinha a menor ideia do que estava fazendo. — E parem de rir! — A tigela de essência de Murtisco caiu no chão e se partiu. Harry percebeu que estava em pé, embora não conseguisse se lembrar de ter se levantado. Bichento disparou para baixo de um sofá. Os sorrisos de Rony e Hermione tinham sumido. — Vocês não sabem como é! — Vocês, nenhum dos dois, vocês nunca tiveram de encarar Voldemort, não é? Vocês pensam que é só decorar uma pá de feitiços e lançar contra ele, como se estivessem na sala de aula ou coisa parecida? Todo o tempo você sabe que não tem nada entre você e a morte a não ser o seu... — O seu cérebro ou sua garra ou o que seja. — Como se alguém pudesse pensar direito quando sabe que está a um ano segundo de ser morto ou torturado, ou está vendo seus amigos morrerem. — Nunca nos ensinaram isso nas aulas. — Como é que se lida com essas coisas? — E vocês dois ficam aí sentados, achando que sou um garotinho sabido por estar em pé aqui, vivo, como se Diggory fosse burro, como se tivesse feito besteira? — Vocês não entendem. Podia muito bem ter sido eu, e teria sido se Voldemort não precisasse de mim. — Não estávamos falando nada disso, cara — disse Ronnie estupefato. — Não estávamos falando mal do Diggory, não. Você entendeu tudo ao contrário. Ele olhou desamparado para Hermione, cujo rosto exibia uma expressão de choque. — Harry — disse ela timidamente. — Você não está vendo? — É por isso, por isso mesmo que precisamos de você. — Precisamos saber como é realmente enfrentar ele, enfrentar o Voldemort. Era a primeira vez que ela dizia o nome de Voldemort, e isso, mais do que qualquer outro argumento, foi o que acalmou Harry. Ainda ofegante, ele tornou a se sentar na poltrona, percebendo ao fazê-lo que sua mão voltara a latejar barbaramente. — Desejou não ter quebrado a tigela com a essência de Murtisco. — Bom, pense no assunto — disse Hermione baixinho. — Por favor. — Harry não conseguiu pensar em nada para responder. Já estava se sentindo envergonhado por ter explodido. Concordou com a cabeça, sem ter perfeita noção com o que estava concordando. Hermione se levantou. — Bom, vou me deitar — disse no tom mais natural que pôde. — Ahm... noite? — Ronny se levantou também. — Você vem? — perguntou sem jeito ao amigo. — Vou, num... num minuto. Vou limpar essa sujeira. Ele indicou a tigela partida no chão. Ronny assentiu com a cabeça e foi embora. — Preparo — murmurou Harry, apontando a varinha para os cacos de porcelana. Eles se juntaram, a tigela ficou como nova, mas não havia como fazer a essência de Murtisco voltar à tigela. De repente sentia-se tão cansado que ficou tentado a se largar na poltrona e dormir ali. Mas em vez disso fez um esforço para se levantar e seguiu o exemplo de Ronny. Sua noite inquieta foi mais uma vez pontuada por sonhos de longos corredores e portas fechadas. E ele acordou no dia seguinte com a cicatriz formigando outra vez. Fim do CD 15 CD 16 Capítulo 16 No Cabeça de Javali Hermione não mencionou sua sugestão para Harry ensinar defesa contra as artes das trevas durante duas semanas inteiras. Finalmente, as detenções do garoto com a ombres terminaram. Ele duvidava de que as palavras agora gravadas nas costas de sua mão viessem a desaparecer totalmente. Ronny tivera mais quatro treinos de quadribol e não levara nenhum grito nos últimos dois. E os três amigos tinham conseguido fazer desaparecer seus gatinhos em transfiguração. Aliás, Hermione já se adiantara e estava fazendo desaparecer gatinhos, quando o assunto foi novamente abordado em uma noite de violenta tempestade no final de setembro, quando os três estavam sentados na biblioteca procurando ingredientes de poções para um dever passado por Snape. — Eu estive me perguntando — disse Hermione de repente — se você já voltou a pensar na defesa contra as artes das trevas, Harry. — Claro que pensei — disse Harry, rabugento. — Não consigo esquecer. E não daria mesmo com aquela megera ensinando a gente. Estou falando da ideia que Ronny e eu tivemos. Ronny lançou a Hermione um olhar assustado e ameaçador. — Ela fechou a cara para ele. — Ah, tudo bem então. A ideia que eu tive de você nos ensinar. Harry não respondeu imediatamente. Fingiu estar examinando uma página de contra-venenos asiáticos, porque não queria dizer o que estava pensando. Refletira bastante sobre o assunto nos últimos quinze dias. Por vezes, lhe pareceu uma ideia maluca, tal como na noite em que Hermione a propusera. Mas em outras, ele se surpreendera pensando nos feitiços que o haviam ajudado mais em seus vários encontros com criaturas das trevas e comensais da morte. De fato, surpreendera-se planejando, subconscientemente, as aulas. — Bom — disse lentamente quando não dava mais para fingir que estava achando contra-venenos asiáticos interessante. — É, eu... eu pensei um pouco. — E? — perguntou Hermione pressurosa. — Não sei — disse o garoto procurando ganhar tempo, e olhou para Ronnie. — Eu achei uma boa ideia desde o começo — interveio Ronnie, que parecia mais interessado em entrar na conversa agora que tinha certeza de que o amigo não ia recomeçar a gritar. Harry mexeu-se pouco à vontade na cadeira. — Vocês prestaram atenção quando eu disse que muita coisa foi sorte? — Prestamos, Harry — confirmou Hermione gentilmente. — Mas não adianta fingir que você não é bom em defesa contra as artes das trevas, porque é. Você foi a única pessoa no ano passado que conseguiu se livrar completamente da maldição e impérios. — Você é capaz de produzir um patrono. Você sabe fazer uma quantidade de coisas que bruxos adultos não conseguem. O Vitor sempre disse... Ronnie se virou tão depressa para Hermione que pareceu dar um mau jeito no pescoço. Esfregando-o, falou. — É? Que foi que o Vitinho disse? — Ho, ho! — caçoou Hermione com a voz entediada. — Disse que Harry sabia fazer coisas que nem ele sabia. E olha que estava cursando o último ano de Durmstrang. Ronnie ficou olhando Hermione desconfiado. — Você continua em contato com ele? — E se continuar? Perguntou Hermione calmamente, embora seu rosto estivesse um pouco corado. — Posso ter um correspondente se ele não queria ser só seu correspondente. Ronnie a contradisse em tom de acusação. Hermione sacudiu a cabeça exasperada e, ignorando Ronnie que continuava a observá-la, dirigiu-se a Harry. — Então, o que é que você acha? Vai nos ensinar? — Só você e o Ronnie, está bem? — Bom, disse Hermione, tornando a parecer um tantinho ansiosa. — Bom, agora não vai perder as estribeiras outra vez, Harry, por favor. Mas acho realmente que você devia ensinar qualquer um que quisesse aprender. Quero dizer, estamos falando em nos defender de Voldemort. — Ah, não seja patético, Ronnie. Não parece justo que a gente não ofereça essa oportunidade a outras pessoas? — Harry refletiu por um momento, depois disse. — Tá. Mas duvido que mais alguém além de vocês dois me queira como professor. Eu sou pirado, lembram? — Bom, acho que você ficaria surpreso com o número de pessoas que estariam interessadas em ouvir o que você tem a dizer. — Disse Hermione séria. — Escute. Ela se curvou para Harry. Ronnie, que continuava a observá-la de cara amarrada, curvou-se para a frente também para escutar. — Você sabe que o primeiro fim de semana de outubro é o da visita a Hogsmeade? E se dissermos a quem estiver interessado para se encontrar com a gente na vila e discutir o assunto? — Por que temos de fazer isso fora da escola? Perguntou Ronnie. — Por que sim? — Respondeu Hermione, voltando ao diagrama do repolho chinês glutão que estava copiando. — Acho que a Umbridge não ficaria muito feliz se descobrisse o que estamos tramando. Harry aguardava com ansiedade a viagem de fim de semana a Hogsmeade. Mas uma coisa o preocupava. Sirius mantiveram o silêncio absoluto desde que apareceram no fogo no começo de setembro. Harry sabia que o deixara aborrecido quando disse que não queria que ele fosse, mas ainda se preocupava de tempos em tempos com que Sirius pudesse jogar a cautela para o alto e aparecer. — O que iriam fazer se o enorme cachorro preto aparecesse correndo pela rua em sua direção em Hogsmeade, talvez até debaixo do nariz de Draco Malfoy? — Bom, você não pode culpá-lo por querer passear — disse Ronnie, quando Harry discutiu seu receio com eles. — Quero dizer, Sirius está foragido há mais de dois anos, não é? E sei que não deve ter sido moleza, mas pelo menos ele estava livre, não é? Agora está trancado todo o tempo com aquele elfo horrendo. Hermione olhou feio para Ronnie, mas ignorou a desfeita ao monstro. — O problema é que — disse ela a Harry — enquanto Voldemort — ah, Ronnie, pelo amor de Deus — não sair em campo aberto, Sirius vai ter de continuar escondido, não é? — Quero dizer, aquele ministério idiota não vai reconhecer que Sirius é inocente até aceitar que Dumbledore esteve dizendo a verdade todo o tempo. — E, quando os patetas recomeçarem a capturar os verdadeiros comensais da morte, ficará óbvio que Sirius não é um deles. — Quero dizer, para começar, ele nem tem a marca. — Acho que ele não é idiota de aparecer — disse Ronnie, apoiando Hermione. Dumbledore ficaria furioso se isso acontecesse. E Sirius ouve Dumbledore, mesmo que não concorde com o que ouve. Como Harry continuava com o ar preocupado, Hermione falou. — Escute, Ronnie e eu andamos sondando gente que achamos que poderia querer aprender defesa contra as artes das trevas, e uns colegas pareceram interessados. Dissemos a eles para se encontrarem com a gente em Hogsmeade. — Certo — disse Harry distraído, seus pensamentos ainda em Sirius. — Não se preocupe, Harry — disse Hermione baixinho. — Você já tem um prato cheio sem o Sirius. Naturalmente a garota estava certa. Ele mal conseguia se manter em dia com os deveres, embora estivesse se saindo muito melhor agora que não passava todas as noites detido na sala de Umbridge. Ronnie estava mais atrasado com os deveres do que ele, porque embora ambos tivessem treinos de quadribol duas vezes por semana, Ronnie ainda tinha as obrigações de monitor. Mas Hermione, que estava cursando mais disciplinas do que os dois, não somente terminara todos os deveres, como também encontrava tempo para tricotar mais roupas para elfos. Harry tinha de admitir que o tricô de Hermione estava melhorando. — Quase sempre agora já era possível diferenciar os gorros das meias. O dia da visita a Hogsmeade amanheceu claro, mas ventoso. Depois do café da manhã, eles se enfileiraram perante Felt, que conferiu seus nomes na longa lista de alunos que tinham permissão dos pais ou guardiões para visitar a vila. Com uma ligeira pontada de remorso, Harry se lembrou de que, se não fosse por Sirius, ele nem poderia ir. Quando chegou a vez de Harry, Filch, o zerador, cheirou-o longamente procurando algum cheiro diferente. Depois, fez-lhe um breve aceno com a cabeça e segurou a tremedeira do queixo. E Harry foi em frente, desceu a escada de pedra e saiu para o dia frio e ensolarado. — Ah, por que o Filch estava cheirando você? Perguntou Ronnie, quando ele, Harry e Hermione saíram decididos pela estrada que levava aos portões. — Imagino que estivesse procurando cheiro de bombas de bosta — disse Harry com uma risadinha. — Esqueci de contar a vocês. E narrou o que acontecera no dia em que fora despachar a carta para Sirius, e Filch embarafustou pelo corujal segundos depois, exigindo ver a carta. — Para sua surpresa, Hermione achou a história interessantíssima, de fato, muito mais do que ele próprio. — Ele falou que alguém lhe dera uma dica de que você estava encomendando bombas de bosta, mas quem terá sido? — Não sei — disse Harry dando de ombros. — Talvez Malfoy. Ele acharia isso uma grande piada. — Os três passaram entre os altos pilares de pedra encimados pelos javalis alados, e viraram à esquerda tomando a estrada para a vila, a força do vento fazendo os cabelos fustigarem seus olhos. — Malfoy? — disse Hermione, cética. — Bom, é, talvez. E ela continuou absorta em seus pensamentos durante todo o caminho até a periferia de Hogsmeade. — Onde é que estamos indo, afinal? — Perguntou Harry. — Há o Três Vassouras? — Ah, não — respondeu Hermione, despertando do seu devaneio. — Não, está sempre lotado e muito barulhento. — Disse aos outros para nos encontrarem no Cabeça de Javali, o outro pub, sabe qual é? Fora da estrada principal. — Acho que é um pouco, sabe, suspeito, mas os estudantes em geral não vão lá, por isso acho que não seremos ouvidos. Eles desceram a rua principal, passaram pela Zoncos, Logros e Brincadeiras, onde não se surpreenderam de encontrar Fred, Jorge e Lino. Passaram pelo correio, de onde as corujas saíam em intervalos regulares, e viraram para uma ladeira lateral no alto da qual havia uma pequena estalagem. Um letreiro maltratado de madeira estava pendurado sobre a porta, em um suporte enferrujado, com o desenho da cabeça decepada de um javali pingando sangue na toalha branca que o envolvia. O letreiro rangia ao vento quando eles se aproximaram. Os três hesitaram à porta. — Bem, vamos — disse Hermione, ligeiramente nervosa. Harry entrou à frente. Não era nada parecido com o Três Vassouras, cujo grande bar dava impressão de calor e reluzente limpeza. O cabeça de javali compreendia uma salinha mal mobiliada e muito suja, e tinha um cheiro forte, talvez de cabras. As janelas curvas eram tão encrustadas de fuligem que pouquíssima luz solar conseguia chegar à sala, iluminada com tocos de velas postos sobre mesas de madeira tosca. O chão, à primeira vista, parecia ser de terra batida. Mas, quando Harry o pisou, deu para perceber que havia pedras sob o que concluiu ser uma camada secular de sujeira acumulada. Harry lembrou-se de Hagrid ter mencionado o pub no seu primeiro ano de escola. — É, a gente vê muita gente esquisita no cabeça de javali — dissera para explicar como havia ganho o ovo de dragão de um estranho encapuzado que encontrara ali. À época, Harry se perguntara por que Hagrid não tinha achado curioso que o forasteiro mantivesse o rosto oculto durante o encontro. Agora, ele via que manter o rosto oculto era uma espécie de moda no cabeça de javali. Havia um homem no bar que trazia a cabeça toda envolta em sujas bandagens cinzentas, embora ainda conseguisse engolir incontáveis copos de uma substância ardente e fumegante por uma fenda no lugar da boca. Dois vultos encapuzados se achavam sentados a uma mesa junto a uma janela. Harry julgaria que fossem dementadores se não estivessem conversando com o forte sotaque de Yorkshire. E, em um canto sombrio, junto à lareira, havia uma bruxa com um véu negro e espesso que lhe caía até os pés. Só era possível ver a ponta do seu nariz porque seu volume fazia o véu levantar um pouco. — Não sei como está se sentindo, Hermione — murmurou Harry quando atravessaram o recinto até o bar. Ele olhava especialmente para a bruxa com o pesado véu. — Não lhe ocorreu que a Umbridge possa estar embaixo daquilo? — Hermione lançou um olhar de avaliação para a figura velada. — A Umbridge é mais baixa do que aquela mulher — murmurou. — E, de qualquer forma, mesmo que venha aqui não há nada que possa fazer para nos impedir, Harry, porque verifiquei mais de duas vezes as regras da escola. — Não estamos fora do perímetro permitido. Perguntei especificamente ao professor Flitwick se os estudantes tinham permissão para entrar no cabeça de javali. E ele disse que sim. Mas, recomendou várias vezes que trouxéssemos os nossos copos. E... consultei tudo o que pude pensar sobre grupos de estudo e deveres. E, decididamente, estamos cobertos. — Só não acho que seja uma boa ideia a gente ficar alardeando o que está fazendo. — Não — disse Harry. — Principalmente porque não é bem um grupo para fazer deveres que estamos organizando, não é? O barman saiu de um aposento nos fundos e se aproximou deles. Era um velho de ar rabugento, com uma espessa cabeleira e barbas grisalhas. Era alto e magro. E Harry achou-o vagamente familiar. — O quê? Presmungou ele. — Três cervejas amanteigadas, por favor, disse Hermione. O homem meteu a mão sob o balcão e tirou três garrafas muito empoeiradas, muito sujas, e bateu-as em cima do bar. — Seis ciclis. — Eu pago — disse Harry, entregando-lhe depressa a moeda de prata. Os olhos do homem fotografaram Harry e se detiveram uma fração de segundo em sua cicatriz. Então, ele virou as costas e guardou o dinheiro numa velha registradora de madeira, cuja gaveta se abriu automaticamente para recebê-lo. Harry, Ronnie e Hermione se retiraram para a mesa mais afastada do bar e se sentaram, correndo olhar ao seu redor. Então, o homem com as bandagens cinzentas e sujas bateu no balcão com os nós dos dedos e recebeu mais uma bebida fumegante do barman. — Querem saber de uma coisa? — murmurou Ronnie, olhando para o bar, entusiasmado. — Poderíamos pedir qualquer coisa que quiséssemos aqui. Aposto como aquele sujeito nos venderia qualquer coisa, não ia nem ligar. — Eu sempre quis experimentar o uísque de fogo. — Você é monitor! — lembrou Hermione com rispidez. — Ah! — exclamou Ronnie, o sorriso sumindo do gosto. — É... — Então, quem foi que você disse que viria encontrar a gente? — perguntou Harry, abrindo a tampa enferrujada da cerveja manteigada e tomando um gole. — Meia dúzia de pessoas! — repetiu Hermione, verificando o relógio e olhando para a porta, ansiosa. — Pedi para chegarem por volta dessa hora, e tenho certeza de que todos sabem onde fica. — Ah, veja, talvez sejam elas agora. — A porta do pub se abrirá. Uma faixa larga de poeira e luz dividiu momentaneamente o recinto, e em seguida desapareceu, bloqueada pela chegada de várias pessoas. — Primeiro, entrou Neville, com Dino e Lilá, seguidos de perto por Parvati e Padma Patil. Com, e aqui o estômago de Harry deu uma volta completa, Shaw e uma de suas amigas risonhas. — Então, sozinha e parecendo tão sonhadora que poderia ter entrado por acaso, Luna Lovegood. Depois, Katia Bell, Alicia Spinett e Angelina Johnson. Colin e Dennis Creevey. Ernesto Macmillan. Justino Finch-Fletchley. Anna Abbott. E uma garota da Lufa-Lufa, com uma longa trança descendo pelas costas, cujo nome Harry não sabia. Três garotos da Corvinal que ele tinha certeza de que se chamavam Antônio Goldstein, Miguel Corner e Terêncio Boot. Gina, seguida de um garoto louro e uma grisela de nariz arrebitado, que Harry reconheceu vagamente como jogador do time de quadribol da Lufa-Lufa. E, fechando a fila, Fred e George Weasley, com o amigo Lino Jordan, todos três carregando grandes sacas de papel, cheias de artigos da Zoncos. — Meia dúzia de pessoas! exclamou Harry, rouco para Hermione. — Meia dúzia de pessoas? — É. — Bom, a ideia pareceu muito popular, respondeu Hermione, feliz. — Roni, quer puxar mais umas cadeiras para cá? O barman congelara no ato de limpar mais um copo, com um trapo tão imundo que parecia nunca ter sido lavado. Possivelmente nunca vira seu bar tão cheio. — Oi? — disse Fred, chegando primeiro ao bar e contando rapidamente seus companheiros. — Pode nos servir vinte e cinco cervejas amanteigadas, por favor? O barman o encarou por um momento, então, jogando no chão o seu trapo irritado, como se tivesse sido interrompido no meio de alguma coisa importante, começou a passar as cervejas amanteigadas, cheias de poeira, de baixo para cima do balcão. — Obrigado — disse Fred, distribuindo-as. — Pessoal, pode ir se coçando. Eu não tenho ouro para tudo isso. Harry observava entorpecido enquanto o enorme grupo apanhava as cervejas com Fred e procurava moedas nos bolsos para pagá-las. — Não consegui imaginar para que toda essa gente aparecera, até lhe ocorrer o horrível pensamento de que poderiam estar esperando uma espécie de discurso. Ele se virou para Hermione. — O que foi que você andou dizendo a essas pessoas? — murmurou em voz baixa. — O que é que elas estão esperando? — Eu já falei. Só querem ouvir o que você tem a dizer — disse Hermione para acalmá-lo. Mas Harry continuou a olhar tão zangado que ela acrescentou depressa. — Você não tem de fazer nada por enquanto. Eu vou falar com eles primeiro. — Oi, Harry — cumprimentou Neville, sorrindo e se sentando em frente a ele. Harry tentou retribuir o sorriso, mas não respondeu. Sua boca estava excepcionalmente seca. Shaw acabara de sorrir para ele e se sentara à direita de Ronnie. A amiga dela, que tinha cabelos louro avermelhados e crespos, não sorriu. Mas deu a Harry um olhar cheio de desconfiança, indicando que, se tivesse tido escolha, não estaria ali. Em pares e trios, os recém-chegados se acomodaram em volta de Harry, Ronnie e Hermione, alguns parecendo muito excitados, outros curiosos, Luna mirando sonhadoramente o espaço. Quando todos terminaram de puxar cadeiras e se sentar, a conversa morreu. Todos os olhares se concentraram em Harry. — Começou Hermione, a voz ligeiramente mais alta do que normalmente, nervosa. — Bom, ahm... — Oi? — O grupo transferiu as atenções para ela, embora os olhares continuassem a se voltar em intervalos para Harry. — Bom, ahm... — Bom, vocês sabem por que estão aqui. — Ahm... — Bom, o Harry aqui teve a ideia... — Quero dizer, Harry lhe lançara um olhar cortante. — Eu tive a ideia... — Ahm... — Que seria bom se as pessoas que quisessem estudar defesa contra as artes das trevas, e, quero dizer, realmente estudar, sabem, e não as bobagens que a Ambridge está fazendo com a gente. A voz de Hermione, de repente, se tornou mais forte e mais confiante. — Porque ninguém pode chamar aquilo de defesa contra as artes das trevas. — Apoiado, apoiado... — Disse Antônio Goldstein, e Hermione pareceu se animar. — Bom, eu pensei que seria bom se nós... — Bem, nos encarregássemos de resolver o problema. — Ela parou, olhou de esguelha para Harry e continuou. — Com isso, eu quero dizer, aprender a nos defender direito, não somente em teoria, mas praticando realmente os feitiços. — Mas... — Acho que você também quer passar no NOM de defesa contra as artes das trevas, não? — Perguntou Miguel Korner. — Claro que quero! — Respondeu Hermione imediatamente. — Mas, mais do que isso, quero receber treinamento em defesa adequado porque... — Porque... — Ela tomou fôlego e concluiu. — Porque Lord Voldemort retornou. A reação foi imediata e previsível. A amiga de Cho guinchou e derramou cerveja manteigada na roupa. Terencio Butte teve uma contração involuntária. Padma Patil se arrepiou. E Neville deu um ganido estranho que ele conseguiu transformar em uma tossida. Todos, porém, olharam fixamente e até mesmo pressurosamente para Harry. — Bom, pelo menos este é o plano — disse Hermione. — Se vocês quiserem se juntar a nós, precisamos resolver como vamos. — E cadê a prova de que você sabe quem retornou? — Perguntou o jogador louro da Lufa-Lufa num tom bem agressivo. — Bom, Dumbledore acredita que sim — começou Hermione. — Você quer dizer que Dumbledore acredita nele? — Interrompeu o garoto louro, indicando Harry com a cabeça. — Quem é você? — Perguntou Rony, sem muita polidez. — Zacarias Smith. — E acho que tenho o direito de saber exatamente o que faz você afirmar que você sabe quem retornou. — Olhe — respondeu Hermione, intervindo rapidamente. — Não foi bem para tratar desse assunto que organizamos a reunião. — Tudo bem, Hermione — disse Harry. Acabara de lhe ocorrer porque havia tantas pessoas ali, e achou que Hermione devia ter previsto. Algumas daquelas pessoas, talvez até a maioria, apareceram na esperança de ouvir a história de Harry em primeira mão. — O que me faz afirmar que você sabe quem retornou? — Ele repetiu a pergunta, encarando Zacarias nos olhos. — Eu o vi. — Mas Dumbledore contou a toda a escola o que aconteceu no ano passado. — E, se você não acreditou nele, também não vai acreditar em mim. — E não vou perder a tarde tentando convencer ninguém. — O grupo inteiro pareceu ter prendido a respiração enquanto Harry falava. Ele teve a impressão de que até o barman estava ouvindo. Continuara a limpar o mesmo copo com o trapo imundo, deixando-o cada vez mais sujo. Zacarias falou, mudando de tom. — Só o que Dumbledore nos contou no ano passado, foi que Cedrico Diggory foi morto por você sabe quem. — E que você trouxe o cadáver de volta a Hogwarts. — Ele não nos deu detalhes, não nos contou exatamente como Cedrico foi morto. — Acho que todos gostariam de ouvir. — Se você veio ouvir exatamente como é que Voldemort mata alguém, eu não vou poder ajudá-lo. Sua irritação, ultimamente sempre tão à flor da pele, estava mais uma vez crescendo. Não tirou os olhos do rosto agressivo de Zacarias Smith, e estava decidido a não olhar para a show. — Não quero falar sobre Cedrico Diggory, está bem? — Portanto, se é para isso que você veio, é melhor ir embora. — Ele lançou um olhar zangado em direção a Hermione. Achava que aquilo era culpa dela. Resolvera pintá-lo como uma espécie de aberração. E é claro que todos tinham aparecido só para saber até que ponto chegava sua história delirante. — Mas nenhum deles se levantou, nem mesmo Zacarias Smith, embora continuasse a observar Harry atentamente. — Então, recomeçou Hermione com a voz novamente muito esganiçada. — Então, como eu ia dizendo, se vocês quiserem aprender alguma defesa, então precisamos resolver como vamos fazer isso, — Com que frequência vamos nos encontrar, e aonde vamos nos é verdade — interrompeu a garota com a longa trança nas costas, olhando para Harry. — Que você é capaz de produzir um patrono? Correu um murmúrio de interesse pelo grupo quando ela disse isso. — Sou — confirmou Harry, ligeiramente na defensiva. — Um patrono corpóreo? — A frase despertou uma lembrança na cabeça de Harry. — Ahn... você conhece Madame Bones? — perguntou ele. A garota sorriu. — É minha tia. — Eu sou Susanna Bones. Ela me contou como foi a sua audiência. — Então, é verdade mesmo? — Você conjura um patrono em forma de veado? — Conjuro. — Caramba, Harry! — exclamou Lino, parecendo profundamente impressionado. — Eu não sabia disso. — Mamãe disse a Ronnie para não espalhar — comentou Fred sorrindo para Harry. — Disse que Harry já chamava muita atenção sem isso. — Ela não está errada — murmurou Harry, e algumas pessoas deram risadas. — A bruxa de véu, sentada sozinha, mexeu-se ligeiramente na cadeira. — E... você matou um basilisco com aquela espada que fica na sala de Dumbledore? — perguntou Terence o Booth. — Foi o que um dos quadros na parede me contou quando estive lá no ano passado. — Ah... é... matei, sim. — Justino Finch Fletchley assobiou. — Os irmãos Creevy se entreolharam assombrados, e Lila Brown exclamou baixinho. — Uau! — Harry estava se sentindo um pouco quente em volta do pescoço agora, e determinado a olhar para qualquer lugar, menos para show. — E... no nosso primeiro ano — contou Neville ao grupo — ele salvou a pedra teosofal. — Filosofal — sibilou Hermione. — Isso. — Das mãos de você sabe quem — concluiu Neville. — Os olhos de Anna Abbott estavam redondos como dois galeões. — E isso para não mencionar — disse Shaw. Harry se virou instantaneamente para ela. Shaw estava olhando para ele e sorrindo. Seu estômago deu mais uma cambalhota. — Todas as tarefas que ele precisou realizar no Torneio Tribruxo no ano passado — passar por dragões, sereianos e acromântulas e outros seres. — Houve um murmúrio de concordância favorável em torno da mesa. As entranhas de Harry se reviravam. Ele tentou acertar sua expressão para não parecer demasiado presunçoso. O fato de que Shaw acabara de elogiá-lo tornara muitíssimo mais difícil dizer o que jurara que diria aos colegas. — Escutem — disse ele e todos silenciaram na mesma hora. — Não quero parecer que estou tentando ser modesto nem nada, mas eu tive muita ajuda em tudo o que fiz. — Não, com o dragão você não teve — disse Miguel Corner imediatamente. — Aquilo foi um voo super irado. — É, bom — concordou Harry, sentindo que seria grosseiro discordar. — E ninguém ajudou você a se livrar dos dementadores agora no verão — disse Susana Bônus. — Não — concordou Harry. — Não, ok, eu sei que fiz algumas coisas sem ajuda. — Mas o que estou tentando dizer é que você está tentando fugir do compromisso de nos mostrar tudo isso — perguntou Zacarias. — Tenho uma ideia — disse Ronnie em voz alta antes que Harry pudesse falar. — Por que você não cala a boca? — Ora, todos viemos para aprender com Harry, e agora ele está dizendo que no duro não sabe fazer nada disso. — Não foi isso que ele disse — reagiu Fred. — Quer que a gente limpe seus ouvidos para você? — Perguntou George, tirando um longo instrumento metálico de aspecto letal de dentro de uma das sacas das oncos. — Ou enfie isso em qualquer outra parte do seu corpo para falar a verdade e não somos muito luxentos — acrescentou Fred. — Bom — disse Limeone depressa. — Continuando. — A questão é — estamos de acordo que queremos tomar aulas com o Harry? — Houve um murmúrio de aprovação geral. Zacarias cruzou os braços e se manteve calado, talvez porque estivesse ocupado demais em prestar atenção ao instrumento na mão de Fred. — Certo — disse Limeone parecendo aliviada de que alguma coisa tivesse sido finalmente decidida. — Bom, então, a próxima questão é — com que frequência vamos ter essas aulas? — Na verdade, eu acho que não adianta nada nos encontrarmos menos de uma vez por semana. — Calma aí — disse Angelina. — Precisamos ter certeza de que não vão se chocar com o nosso treino de quadribol. — Não — disse Echou. — Nem com o nosso. — Nem com o nosso — acrescentou Zacarias. — Tenho certeza de que vamos encontrar uma noite que sirva para todos — disse Hermione com leve impaciência. — Mas sabem, as aulas são muito importantes. — Estamos falando de aprender a nos defender dos Comensais da Morte, de Voldemort. — Muito bem — bradou Ernesto Macmillan, que Harry esperara que falasse muito antes disso. — Pessoalmente, eu acho que as aulas são realmente importantes, possivelmente mais importantes do que qualquer outra coisa que vamos fazer este ano. — Até mesmo os NOMs que vêm aí — Ernesto olhou para os lados ostensivamente, como se esperasse que os colegas fossem gritar. — Claro que não são. — Mas ninguém disse nada. — Então ele continuou. — Pessoalmente, não consigo entender por que o Ministério nos impingiu uma professora inútil como essa, em um período tão crítico. — É óbvio que se recusam a admitir o retorno de você-sabe-quem. — Mas daí a nos mandar uma professora que está tentando nos impedir por todos os meios de usar feitiços defensivos. — Nós achamos que a razão por que Ombrege não quer que treinemos defesa contra as artes das trevas — disse Hermione. — É que ela tem uma ideia alucinada de que Dumbledore pode usar os alunos da escola como um exército particular. — Acha que ele poderia fazer uma mobilização contra o Ministério. — Quase todos pareceram perplexos com essa notícia. — Todos, exceto Luna, que começou a falar. — Bom, isso faz sentido. Afinal de contas, Cornélio Fudge tem um exército particular. — O que? — Exclamou Harry, completamente perturbado com a inesperada informação. — É. Ele tem um exército de heliopatas, confirmou ela solenemente. — Não, não tem, retorquiu Hermione com rispidez. — Tem, sim. — E o que são heliopatas? Perguntou Neville, sem entender. — São espíritos do fogo, explicou Luna, arregalando os olhos saltados e parecendo mais maluca que nunca. Figuras altas, grandes e flamejantes que galopam pela terra, queimando tudo o que encontram. — Isso não existe, Neville, disse Hermione, com azedome. — Ah, existe? — Existe, sim, repetiu Luna, zangada. — Me desculpe, mas onde está a prova de que existe? — retorquiu Hermione. — Há muitos depoimentos de testemunhas oculares. Só porque você tem a mentalidade tão tacanha que precisa que se enfie as coisas embaixo do seu nariz? — Ahem, ahem, ahem. Fergina, numa imitação tão perfeita da professora Umbridge, que várias pessoas se viraram assustadas. Mas em seguida caíram na gargalhada. — Nós não estávamos decidindo quantas vezes vamos nos encontrar para tomar aulas de defesa? — Estávamos, disse Hermione na mesma hora. — Sim, estávamos, você tem razão, Gina. — Bom, uma vez por semana parece legal, sugeriu Lino. — Desde que... começou Angelina. — Tá, 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 o treino de quadribol, disse Hermione em tom tenso. — Bom, a outra coisa é decidir onde vamos nos encontrar. — Isso já era mais difícil, o grupo todo se calou. — Na biblioteca? — Sugeriu Katia Bell após alguns instantes. — Não consigo imaginar Madame Pince muito satisfeita vendo a gente fazer as arações na biblioteca, disse Harry. — Talvez uma sala fora de uso? — Sugeriu Dino. — É, concordou Rony. — Talvez a McGonagall nos conceda a sala dela. Já fez isso quando Harry estava praticando para o tribruxo. Mas Harry tinha certeza de que, desta vez, McGonagall não seria tão cordata. Apesar de tudo que Hermione dissera sobre a legalidade de estudos e trabalhos em grupo, ele tinha a nítida impressão de que esta atividade poderia ser considerada muito mais rebelde. — Certo, vamos tentar encontrar um lugar, disse Hermione. Mandaremos um recado para todos quando tivermos acertado a hora e o local do primeiro encontro. Ela vasculhou a bolsa e tirou um pergaminho e uma pena. Então, hesitou como se estivesse criando coragem para dizer alguma coisa. — Acho... Acho que todos deviam escrever seus nomes para sabermos quem está presente. Mas acho também... E inspirou profundamente. Que todos devemos concordar em não sair por aí anunciando o que estamos fazendo. — Então, se vocês assinarem, estarão concordando em não contar a Umbridge nem a mais ninguém o que pretendemos fazer. Fred estendeu a mão para o pergaminho e o assinou com animação. Mas Harry reparou na mesma hora que várias pessoas pareciam bem menos satisfeitas com a perspectiva de colocar os nomes na lista. — Ahm... — Disse Zacarias lentamente, sem receber o pergaminho que Jorge tentava lhe passar. — Bom... Tenho certeza de que Ernesto vai me avisar quando souber da reunião. Mas Ernesto parecia bem hesitante em assinar também. Hermione ergueu as sobrancelhas para ele. — Eu... — Bom... — Nós somos monitores. Desabafou. — E se descobrirem essa lista... — Bom... — Quero dizer... — Você mesma disse... — Se a Umbridge descobrir... — Você acabou de dizer ao grupo que era a coisa mais importante que você ia fazer este ano. — Lembrou-lhe Harry. — Eu... — É... — Tá certo... — Disse Ernesto. — Eu acredito realmente nisso. Só que... — Ernesto... — Você realmente acha que eu deixaria essa lista largada por aí? — Perguntou Hermione, irritada. — Não... — Não... — Claro que não... — Disse Ernesto, perdendo um pouco da ansiedade. — Eu... — É, claro... Eu vou assinar. — Ninguém mais fez objeções depois de Ernesto, embora Harry tenha visto a amiga de show lançar a ela um olhar de censura antes de acrescentar o nome à lista. — Quando a última pessoa, Zacarias, assinou, Hermione recolheu o pergaminho e guardou-o com cuidado na bolsa. — Havia um clima estranho no grupo agora. Era como se tivessem acabado de assinar uma espécie de contrato. — Bom, o tempo está correndo — disse Fred com vivacidade, ficando em pé. — Jorge, Lino e eu temos uns artigos de natureza delicada para comprar. Veremos vocês depois. Novamente, em trios e pares, o restante do grupo também se despediu. Show transformou o ato de fechar a bolsa para sair, em um verdadeiro ritual. Seus longos cabelos negros balançando à frente do rosto e ocultando-o como um véu. Mas a amiga permaneceu ao seu lado de braços cruzados, estalando a língua, de modo que Show não teve outra escolha senão sair com ela. Quando a amiga abriu a porta do pub, Show olhou para trás e acenou para Harry. — Bom, acho que tudo correu bastante bem — comentou Hermione feliz, enquanto ela, Harry e Ronnie saíam do cabeça de javali para o dia ensolarado, alguns minutos mais tarde. Harry e Ronnie iam agarrados às suas garrafas de cerveja amanteigada. — Aqueles acarias é um chato — disse Ronnie, olhando de cara feia para o volto de Smith, apenas discernível à distância. — Também não gosto muito dele — admitiu Hermione. — Mas ele me ouviu conversando com Ernesto e Ana na mesa da Lufa-Lufa, e pareceu realmente interessado em vir. — E aí, o que é que eu podia dizer? — Mas na verdade, quanto maior o número de pessoas, melhor será. Quero dizer, Miguel Corner e os amigos dele não teriam vindo se ele não estivesse saindo com a China. Ronnie, que estava bebendo as últimas gotas da sua cerveja amanteigada, engasgou-se e cuspiu cerveja nas vestes. — Ele está o quê? — engrolou Ronnie indignado, suas orelhas agora parecendo cachinhos de carne crua. — Ela está saindo com... — Com... — A minha irmã está saindo... — O que é que você quer dizer? — Que é com o Miguel Corner? — Bom, é por isso que ele e os amigos vieram, acho. — Bom, é claro que estão interessados em aprender defesa. Mas, se a Gina não tivesse contado a Miguel o que estava acontecendo... — Quando foi que isso... — Quando foi que ela... — Eles se conheceram no baile de inverno e se reencontraram no fim do ano passado, diz Hermione, muito conciliadora. — Os três tinham acabado de entrar na rua principal, e ela parou à porta da escriba Penas Especiais, onde havia um bonito arranjo de penas de faisão na vitrina. — Ahm... Eu bem que gostaria de comprar uma pena nova. Ela entrou na loja. — Harry e Ronnie a acompanharam. — Qual deles era o Miguel? Ronnie exigiu saber furioso. — O moreno, disse Hermione. — Não gostei dele. Grande novidade, resmungou Hermione baixinho. — Mas... Ronnie seguiu Hermione por uma fileira de penas dispostas em potes de cobre. — Eu pensei que a Gina gostasse do Harry. Hermione olhou penalizada e sacudeu a cabeça. — Gina costumava gostar do Harry, mas desistiu já faz meses. — Não que ela não goste de você, claro, acrescentou gentilmente para Harry, enquanto examinava uma longa pena preta e dourada. Harry, cuja cabeça ainda estava tomada pelo aceno de despedida de Shaw, não achou o assunto tão interessante quanto Ronnie, que positivamente tremia de indignação. — Mas levou-o a perceber uma coisa que até ali não havia registrado. — Então, é por isso que ela agora fala? — Perguntou a Hermione. — Ela não costumava falar na minha frente. — Exato. — Acho que vou levar esta. Hermione foi até o balcão e pagou quinze ciclis e dois nuques, com Ronnie bafejando em seu pescoço. — Ronnie — disse ela com severidade, ao se virar e sentir que pisava ao pé do amigo. — É exatamente por isso que a Gina não lhe disse que está se encontrando com o Miguel. Ela sabia que você não ia aceitar. Então, por favor, pare de insistir no assunto, pelo amor de Deus. — O que é que você quer dizer com isso? Quem é que não está aceitando alguma coisa? Eu não vou ficar falando de nada. — Mas continuou resmungando baixinho pelo caminho. Hermione girou os olhos para Harry e então comentou em voz baixa, enquanto Ronnie continuava a murmurar imprecações contra Miguel Corner. — E por falar em Miguel e Gina? — E achou? — E você? — Como assim? — Perguntou Harry depressa. Foi como se a água estivesse fervendo e subisse rapidamente dentro dele. Uma sensação escaldante que fez seu rosto arder no frio. Será que fora assim tão óbvio? — Bom, disse Hermione com um leve sorriso. Ela simplesmente não conseguia tirar os olhos de você. Harry nunca apreciara antes como a vila de Hogsmeade era bonita. Fim do CD 16 CD 17 Capítulo 17 Decreto da Educação Número 24 Harry se sentiu mais feliz pelo resto do fim de semana do que se sentir até ali. Ele e Ronnie passaram a maior parte do domingo mais uma vez recuperando o atraso nos deveres. E embora isso não pudesse ser considerado diversão, em vez de ficarem debruçados sobre as mesas da sala comunal, os dois levaram o trabalho para o jardim e se recostaram à sombra de uma frondosa faia à margem do lago, para aproveitar a despedida do sol outonal. Hermione, que naturalmente estava em dia com os deveres, levou com ela uns novelos de lã e encantou as agulhas de tricô, que clicavam e brilhavam no ar ao seu lado, produzindo mais gorros e cachecóis. Saber que estavam fazendo alguma coisa para resistir a Umbridge e ao ministério e que ele era uma parte importante dessa rebeldia, dava a Harry uma sensação de imenso contentamento. Ele não parava de reviver em sua mente a reunião de sábado. Toda aquela gente acorrendo ao seu encontro para prender defesa contra as artes das trevas. E as expressões em seus rostos quando ouviram algumas das coisas que ele havia feito. E, show, elogiando seu desempenho no torneio tribruxo. Saber que todas aquelas pessoas não achavam um pirado mentiroso, mas alguém que merecia admiração, inflou de tal forma o seu ego que ele continuava animado na manhã de segunda-feira, apesar da perspectiva iminente de assistir a todas as aulas de que menos gostava. Ele e Ronnie desceram do dormitório discutindo a ideia proposta por Angelina de que deviam trabalhar uma nova jogada chamada Giro da Preguiça no treino de quadribol daquela noite. E somente quando já estavam no meio da sala banhada de sol, eles repararam na novidade que já atraíra a atenção de um grupinho de alunos. Um grande aviso fora afixado ao quadro da Grifinória. Tão grande que cobria tudo o que ali estava. As ofertas de livros de feitiço de segunda mão, os lembretes sobre o regulamento da escola pregados por Argo Filch, o horário de treinamento do time de quadribol, as propostas para trocar certos cartões de sapos de chocolate por outros, os últimos anúncios dos Weasley pedindo testadores, as datas dos fins de semana em Hogsmeade e os avisos de achados e perdidos. O novo aviso estava impresso em grandes letras pretas, e tinha um selo de aspecto muito oficial embaixo, ao lado de uma assinatura rebuscada e clara. Por ordem da Alta Inquisidora de Hogwarts, todas as organizações, sociedades, times, grupos e clubes estudantis, estão doravante dissolvidos. Uma organização, sociedade, um time, grupo ou clube, é aqui definido como uma reunião regular de três ou mais estudantes. A permissão para reorganizá-los, deverá ser solicitada à Alta Inquisidora, professora Umbridge. Nenhuma organização, sociedade, nenhum time, grupo ou clube estudantil, poderá existir, sem o conhecimento e a aprovação da Alta Inquisidora. O estudante que tiver organizado ou pertencer a uma organização, sociedade, um time, grupo ou clube não aprovado pela Alta Inquisidora, será expulso. O acima disposto está em conformidade com o Decreto da Educação nº 24. Assinado Dolores Joana Umbridge Alta Inquisidora Harry e Ronnie leram o aviso por cima das cabeças de alguns segundanistas ansiosos. Isso quer dizer que vão fechar o clube das bexigas? Perguntou um deles ao amigo. Acho que vai ficar tudo bem com as bexigas, comentou Ronnie sombriamente, fazendo o garoto se sobressaltar. Porém, acho que não teremos tanta sorte. E você? Perguntou a Harry, quando os segundanistas se afastaram rapidamente. Harry estava relendo o aviso todo. A felicidade que se apossara dele no sábado desapareceu. Suas entranhas pulsavam de raiva. Isto não é coincidência. Disse fechando os punhos com força. Ela sabe. Não pode saber. Disse Ronnie imediatamente. Havia umas pessoas escutando naquele pub. E vamos encarar os fatos. Não sabemos em quantos dos que apareceram podemos confiar. Qualquer um poderia ter ido correndo contar a Umbridge. E pensara que haviam acreditado nele, que até o admiravam. Zacarias Smith. Disse Ronnie na mesma hora, dando um soco na mão. Ou... Achei que aquele Miguel Corner tinha realmente um olhar maroto também. Será que a Hermione já viu isso? Perguntou Harry, olhando para a porta que levava ao dormitório das garotas. Vamos contar para ela. Disse Ronnie. De um salto, ele abriu a porta e começou a subir a escada em espiral. Estava no sexto degrau quando ouviu uma buzina alta e triste. E os degraus se fundiram formando um escorrega comprido e liso, como o de um parque de diversões. Por um breve instante, Ronnie tentou continuar correndo. Seus braços e pernas se agitaram como as pás de um moinho. Então caiu para trás e deslizou ligeiro pelo escorrega recém-criado, indo cair de costas aos pés de Harry. — Ah, acho que não querem a gente no dormitório das meninas — disse Harry, ajudando Ronnie a se levantar e tentando não rir. Duas garotas do quarto ano desceram a toda pelo escorrega, muito contentes. — Oh! Quem tentou subir? Riam, pulando em pé e olhando curiosas para Harry e Ronnie. — Eu — respondeu Ronnie, ainda bastante amarrotado. — Não tinha ideia de que isso poderia acontecer. — E não é justo — acrescentou para Harry, quando as garotas saíram em direção ao buraco do retrato, ainda rindo feito loucas. — Hermione pode ir ao nosso dormitório. — Como é que não podemos? — Bom, é uma regra antiquada — disse Hermione, que acabara de escorregar tranquilamente até eles, sentada em um tapete, e agora se levantava. — Mas Hogwarts, uma história, conta que os fundadores acharam que os meninos mereciam menos confiança do que as meninas. — Em todo caso, por que vocês estavam tentando entrar lá? — Para falar com você. — Vem ver isto — disse Ronnie, arrastando-a até o quadro de avisos. — Os olhos de Hermione relanciaram pelo aviso. Sua expressão petrificou. — Alguém deve ter contado a ela — disse Ronnie zangado. — Não podem ter feito isso — contestou Hermione em voz baixa. — Você é tão ingênua. Acha que só porque é honrada e digna de confiança — não. — Eles não podem ter feito isso, porque lancei um feitiço no pergaminho que todos assinamos — disse Hermione, séria. — Pode crer. — Se alguém foi correndo contar a Umbridge, nós saberemos exatamente quem foi, e a pessoa vai realmente se arrepender. — O que é que vai acontecer? — perguntou Ronnie, ansioso. — Bom, vamos dizer que a acne da Heloisa Midian vai parecer umas sardas engraçadinhas. — Anda, vamos descer para tomar café e ver o que os outros acham. — Será que isso foi afixado em todas as casas? — Ficou imediatamente óbvio, ao entrarem no salão principal, que o aviso de Umbridge não aparecerá apenas na torre da Grifinória. Havia uma intensidade peculiar nas conversas, e uma multiplicação das idas e vindas de alunos correndo às mesas, e se consultando sobre o que haviam lido. Harry, Ronnie e Hermione tinham acabado de sentar quando Neville, Dino, Fred, Jorge e Gina caíram em cima deles. — Vocês viram? — Acham que ela sabe? O que vamos fazer? Todos olhavam para Harry. Ele passou os olhos pelo salão para ter certeza de que não havia professores por perto. — Claro que vamos continuar do mesmo jeito — confirmou em voz baixa. — Eu sabia que você ia dizer isso — disse George, abrindo um grande sorriso e dando pancadinhas no braço de Harry. — Os monitores também? — perguntou Fred, olhando curioso para Ronnie e Hermione. — Claro — disse Hermione calmamente. — Aí vem Ernesto e Anna Abbott — disse Ronnie olhando por cima do ombro — e aqueles caras da Corvinal e Smith, e nenhum deles parece ter marcas no rosto. Hermione teve uma reação de alarme. — Esqueça as marcas. Os idiotas não podem vir aqui agora, vai parecer realmente suspeito. — Vão sentar — vociferou Hermione para Ernesto e Anna, fazendo gestos frenéticos para voltarem à mesa da Lufa-Lufa. — Mais tarde, falaremos com vocês depois. — Vou dizer ao Miguel — disse Gina impaciente, deslizando para fora do banco. — O boboca, francamente. Ela correu para a mesa da Corvinal. Harry observou-a afastando-se. — Show estava sentada, não muito longe, conversando com a amiga de cabelos crespos que levara ao cabeça de javali. Será que o aviso da Umbridge a faria recear novos encontros? Mas eles só perceberam a amplitude das repercussões do aviso, quando estavam saindo do salão principal para a aula de história da magia. — Harry! Ronnie! — Era Angelina que corria em seu encalço, com um ar absolutamente desesperado. — Tudo bem — disse Harry baixinho, quando ela se aproximou o suficiente para ouvi-lo. — Vamos continuar. — Você não está entendendo que ela incluiu o quadribol nisso? — Teremos de procurá-la e pedir permissão para reorganizar a equipe da Grifinória. — Que? — disse Harry. — Nem pensar — disse Ronnie, estarrecido. — Vocês leram o aviso. Ela menciona os times também. — Então escute aqui, Harry. Estou dizendo isso pela última vez. — Por favor, por favor, não perca a cabeça com a Umbridge de novo, ou ela pode não deixar a gente jogar mais. — Ok, ok — concordou Harry, porque Angelina parecia à beira das lágrimas. — Não se preocupe, eu vou me comportar. — Aposto como a Umbridge vai estar na história da magia — disse Ronnie com ferocidade, quando se encaminhavam para a aula de Beans. — Ela ainda não o inspecionou. — Aposto que vai estar lá. — Mas se enganou. O único professor presente quando entraram era Beans, flutuando alguns centímetros acima de sua cadeira, como sempre, preparando-se para continuar sua monótona lenga-lenga sobre a guerra dos gigantes. Harry nem sequer tentou acompanhar o que ele estava dizendo. — Trabiscava a esma em seu pergaminho, fingindo não entender os olhares e cutucadas frequentes de Hermione. Até que uma, particularmente dolorosa, nas costelas, o fez erguer os olhos aborrecido. — O que foi? Ela apontou para a janela. Harry olhou. Edviges estava encarrapitada no estreito peitoril, olhando fixamente para ele pela grossa vidraça, uma carta amarrada à perna. Harry não entendeu. Tinham acabado de tomar o café da manhã. Por que ela não entregar a carta, então, como sempre? Muitos dos seus colegas estavam apontando Edviges uns para os outros também. — Ah, eu sempre adorei essa coruja. É tão linda. Harry ouviu-lhe lá suspirar para Parvati. Ele olhou para o professor Beans, que continuava a ler suas anotações, serenamente e inconsciente de que a atenção da turma estava ainda menos concentrada nele do que o normal. Harry saiu discretamente da carteira, abaixou-se e percorreu a fila até a janela, onde soltou o trinco e a abriu muito devagarinho. Esperou que Edviges esticasse a perna para ele remover a carta e depois voasse para o corujal. Mas, no instante em que a janela abriu o suficiente, ela pulou para dentro, piando triste. Ele fechou a janela lançando um olhar ansioso ao professor Beans. — Tornou-se a baixar e a voltar correndo para sua carteira, com Edviges ao ombro. Sentou-se de novo, transferiu a coruja para o colo e fez menção de remover a carta amarrada à sua perna. Só então percebeu que as penas da coruja estavam estranhamente arrepiadas. Algumas tinham sido dobradas para trás e ela mantinha as asas em um ângulo esquisito. — Ela está ferida! — sussurrou Harry, curvando-se para a ave. Hermione e Ronnie se inclinaram para mais perto. Hermione chegou mesmo a descansar à pena. — Olhem! Tem alguma coisa errada com a asa dela! Edviges estava tremendo. Quando Harry fez menção de tocar sua asa, ela se assustou, elissando as penas como se estivesse se enchendo de ar. E deu ao dono um olhar de censura. — Professor Beans! Tomou Harry em voz alta e todos na classe se viraram para olhá-lo. — Não estou me sentindo bem! O professor ergueu os olhos de seus papéis parecendo espantado, como sempre, de ver diante dele uma sala cheia de gente. — Não está se sentindo bem? Repetiu nebulosamente. — Nada bem! — disse Harry com firmeza, levantando-se com Edviges escondida às costas. — Acho que preciso ir à ala hospitalar. — Sei! — disse o professor, nitidamente muito constrangido. — Sei! — Sei! — A ala hospitalar! — Bem, vá então, Perkins! Uma vez fora da sala, Harry repôs Edviges no ombro e saiu apressado pelo corredor, somente se detendo para pensar quando a porta de Beans já desaparecera de vista. A primeira pessoa que ele escolheria para tratar de Edviges teria sido Hagrid, naturalmente. Mas como não fazia ideia de onde andava, a única opção que lhe restava era encontrar a professora Grubbley Plank e esperar que ela o ajudasse. — Ele espiou os terrenos ventosos e nublados da escola pela janela. Não viu sinal da professora próximo à cabana de Hagrid. Se não estava dando aulas, provavelmente estaria na sala dos professores. Ele resolveu descer com Edviges balançando em seu ombro e piando fraco. Duas gárgulas de pedra ladeavam a sala dos professores. Quando Harry se aproximou, uma delas grossitou. — Você devia estar na aula, filhinho. — É urgente! — disse Harry com rispidez. — Oh! Urgente é! — comentou a segunda gárgula numa voz esganiçada. — Bom, isso nos põe em nosso lugar, não é? Harry bateu à porta. Ouviu passos, a porta se abriu e deparou com a professora McGonagall. — Você não recebeu mais uma detenção! — exclamou ao vê-lo, seus óculos quadrados faiscando assustadoramente. — Não, professora! — apressou-se a tranquilizá-la. — Então por que não está na aula? — Pelo jeito, é urgente! — comentou a segunda gárgula em tom de crítica. — Estou procurando a professora Grubly Plank — explicou Harry. — A minha coruja está ferida. — Coruja ferida? Foi o que disse? A professora Grubly Plank apareceu ao ombro da professora McGonagall, fumando um cachimbo e trazendo nas mãos um exemplar do profeta diário. — Foi! — confirmou Harry, retirando Edviges cuidadosamente do ombro. — Apareceu depois das outras corujas de correio com a asa esquisita. — Veja! A professora prendeu o cachimbo firmemente entre os dentes e recebeu a coruja de Harry, observada pela professora McGonagall. — Hum! — fez a professora, o cachimbo balançando ligeiramente enquanto falava. — Parece que alguma coisa atacou. — Mas não imagino o que poderia ter sido. — Os testrálios às vezes caçam pássaros. — Mas Hagrid treinou os de Hogwarts muito bem para não tocarem em corujas. Harry não sabia nem se importava com o que seriam testrálios. Só queria saber se Edviges ia ficar boa. — A professora McGonagall, porém, olhou para o garoto com perspicácia e perguntou. — Você sabe que distância essa coruja viajou, Potter? — Ahm... — Acho que veio de Londres. — Seus olhos encontraram os dela brevemente e ele percebeu, pelo jeito com que as sobrancelhas da professora se juntaram sobre o nariz, que compreendia que Londres significava o lago Grimold doze. A professora Grubble Plank tirou o monóculo de dentro das vestes e encaixou-o no olho para examinar mais atentamente a asa de Edviges. — Devo poder resolver isso se você deixá-la comigo, Potter. Em todo caso, ela não deve voar muito longe por alguns dias. — Ahm... — Certo. — Obrigado. — Disse Harry, na hora em que a cineta anunciava o intervalo. — Tudo bem? — Disse a professora Grubble Plank, tornando-a entrar na sala dos professores. — Um momento, Guilhermina! — Chamou McGonagall. — A carta de Potter! — Ah, é! — exclamou Harry, que momentaneamente esquecer o pergaminho atado à perna de Edviges. A professora Grubble Plank entregou-a e desapareceu no interior da sala de professores, levando a coruja que olhava fixamente para Harry, como se não pudesse acreditar que o dono fosse abandoná-la assim. Sentindo um ligeiro remorso, ele se virou para sair. — Mas a professora McGonagall o chamou. — Potter? — Sim, senhora, professora. Ela olhou para os dois lados do corredor. Havia estudantes vindo de ambas as direções. — Não se esqueça! — Disse depressa, em voz baixa, seus olhos no pergaminho que ele segurava. — De que os canais de comunicação de e para Hogwarts podem estar sendo vigiados. — Sim? — Eu... — Começou a dizer Harry, mas as ondas de estudantes que vinham pelo corredor estavam quase alcançando-os. A professora lhe fez um breve aceno com a cabeça e se retirou, deixando Harry ser empurrado para o pátio pela multidão. Ele localizou Ronnie e Hermione já parados em um canto abrigado, as golas das capas viradas para cima para protegê-los do vento. Harry abriu o pergaminho, correu para os amigos e leu cinco palavras na caligrafia de Sirius. — Hoje, mesma hora, mesmo lugar. — Edviges está bem? — Perguntou Hermione ansiosa, assim que a distância permitiu que ele a ouvisse. — Aonde foi que você a levou? — Perguntou Ronnie. — Para a Globly Plank. — Encontrei a McGonagall. — Escutem. — E contou-lhes o que a professora dissera. Para sua surpresa, nenhum dos dois pareceu se abalar. Ao contrário, trocaram olhares muito significativos. — O quê? — disse Harry, olhando de Ronnie para Hermione e novamente para o amigo. — Bom, eu estava justamente dizendo ao Ronnie. E se alguém tivesse tentado interceptar Edviges? — Quero dizer, ela nunca se machucou em um voo antes, não é? — Afinal, de quem é a carta? — Perguntou Ronnie, tirando o bilhete da mão de Harry. — Snuffles — disse Harry baixinho. — Mesma hora, mesmo lugar? — Ele quer dizer a lareira na sala comunal? — É óbvio — disse Hermione, lendo também o pergaminho. — Mas manifestou sua apreensão. — Só espero que ninguém mais tenha lido isso. — Mas ainda estava lacrado e tudo? — disse Harry, tentando convencer a si mesmo e a Hermione. — E ninguém ia entender o que quer dizer, se não soubesse que falei com ele antes. — Ia? — Não sei? — disse Hermione nervosa, pendurando-o à mochila às costas, quando a cineta tornou a tocar. — Não seria difícil tornar a lacrar um pergaminho usando magia. — E se alguém estiver vigiando a rede de fluo? — Mas não vejo como podemos avisá-lo para não vir sem interceptarem o aviso também. — Eles desceram a escada para as masmorras onde tinham aula de poções, os três absortos em seus pensamentos. — Mas ao chegarem ao último degrau, foram chamados à realidade pela voz de Draco Malfoy, que estava parado bem à porta da sala de Snape, sacudindo um pergaminho de aspecto oficial e falando mais alto do que o necessário para que eles pudessem ouvir todas as palavras que dizia. — É, na mesma hora, a Umbridge deu à equipe da Sonserina permissão para continuar a jogar. — Eu fui pedir a ela logo que acordei. — Bom, seria automático, quero dizer. Ela conhece meu pai muito bem, ele está sempre entrando e saindo do ministério. Vai ser interessante ver se a Grifinória vai ganhar permissão para continuar a jogar, não acham? — Não aceitem provocação, cochichou Hermione, implorando a Harry e Ronnie, que observavam Malfoy, os rostos tensos e os punhos fechados. — É o que ele quer. — Quero dizer... Continuou Malfoy, alterando um pouco mais a voz, os olhos cinzentos brilhando malevolamente para Harry e Ronnie. — Se é uma questão de influência com o ministério, acho que eles não têm muita chance. Pelo que diz meu pai, há anos que estão procurando uma desculpa para despedir o Arthur Weasley. E, quanto a Potter, meu pai diz que é apenas uma questão de tempo. Logo, o ministério vai mandar despachá-lo para o hospital St. Mungus. — Parece que lá tem uma enfermaria especial para gente que teve o cérebro fundido por magia. Malfoy fez uma careta grotesca com a boca aberta e os olhos girando nas órbitas. Crabbe e Goyle deram os seus habituais grunhidos de riso. E Pansy e Parkinson guinchou de prazer. Alguma coisa colidiu com força contra o ombro de Harry, empurrando-o para o lado. Uma fração de segundo depois, ele percebeu que Neville, às suas costas, acabara de avançar diretamente contra Malfoy. — Neville, não! Harry saltou para frente e agarrou Neville pelas vestes. O garoto lutou freneticamente, os punhos sacudindo no ar tentando desesperadamente chegar a Malfoy, que pareceu por um instante extremamente espantado. — Me ajude! gritou Harry para Ronnie, conseguindo passar um braço pelo pescoço de Neville e puxá-lo para trás, afastando-o dos alunos da Sonserina. Crabbe e Goyle flexionaram os braços colocando-se à frente de Malfoy, prontos para brigar. Ronnie agarrou os braços de Neville e, juntos, ele e Harry, conseguiram arrastar o garoto para junto dos alunos da Grifinória. O rosto dele estava escarlate. A pressão que Harry fazia sobre sua garganta deixava-o ininteligível. Saltavam palavras estranhas de sua boca. — Não! Graça! Não! Mungus! Mostre! A porta da masmorra se abriu. Apareceu Snape. Seus olhos negros correram pelos alunos da Grifinória até o ponto em que Harry e Ronnie lutavam com Neville. — Brigando, Potter, Weasley e Longbottom? Indagou com sua voz fria e desenhosa. Dez pontos a menos para a Grifinória. — Solte Longbottom, Potter, ou receberá uma detenção. — Para dentro todos vocês! Harry largou Neville, que ficou ofegando de cara amarrada para ele. — Ive de segurar você! — Exclamou Harry, apanhando sua mochila. — Crabby e Goyle iam estraçalhar você! Neville não disse nada. Apenas agarrou a própria mochila e entrou na masmorra. — Em nome de Merlin! — Perguntou Ronnie lentamente ao acompanhar em Neville. — O que foi aquilo? Harry nada respondeu. Sabia exatamente por que o assunto de pessoas confinadas em St. Mungus, vítimas de danos ao cérebro produzidos por magia, perturbava Neville fortemente. Mas jurara a Dumbledore que não contaria a ninguém o segredo de Neville. Nem mesmo Neville imaginava que ele soubesse. Harry, Ronnie e Hermione ocuparam seus lugares habituais no fundo da sala. Tiraram seus pergaminhos, penas e exemplares de mil ervas e fungos mágicos. À sua volta, a turma murmurava sobre o que Neville acabara de fazer. Mas, quando Snape fechou a porta da masmorra com uma pancada ressonante, todos imediatamente se calaram. — Vocês vão notar! Disse Snape com sua voz baixa e desdenhosa. — O que? — Que hoje temos uma convidada conosco. Ele indicou com um gesto um canto sombrio da masmorra. E Harry viu a professora Umbridge sentada com a prancheta sobre os joelhos. Olhou de esgueira para Ronnie e Hermione, as sobrancelhas erguidas. Snape e Umbridge, os dois professores que mais detestavam. Ficava difícil decidir qual ele queria que vencesse qual. Hoje vamos continuar a nossa solução para fortalecer. Vocês encontrarão suas misturas como as deixaram na última aula. Se forem feitas corretamente, elas deverão ter maturado a contento durante o fim de semana as instruções. — Ele acenou com a varinha. — No quadro. — Podem começar. A professora Umbridge passou a primeira meia hora da aula tomando notas em seu canto. Harry estava muito interessado em ouvi-la questionar Snape. Tão interessado que começou a descuidar de sua poção outra vez. — Sangue de salamandra, Harry! — gemeu Hermione, agarrando o pulso dele para impedi-lo de acionar o ingrediente errado pela terceira vez. — E não suco de romã! — Certo! Respondeu Harry distraído, pondo o frasco de lado e continuando a observar o canto. Umbridge acabara de se levantar. — Ah! — exclamou baixinho quando ela passou entre duas filas de carteiras em direção a Snape, que estava curvado para o caldeirão de Dino Thomas. — Bom, a turma parece bastante adiantada para seu nível — disse ela, animada, para as costas de Snape. — Embora eu questione se é aconselhável lhes ensinar uma poção como a solução para fortalecer. — Acho que o ministério preferiria que fosse retirada do programa. Snape se endireitou lentamente e se virou para encarar Umbridge. — Agora, há quanto tempo você está ensinando em Hogwarts? — Perguntou ela, com a pena, em posição sobre a prancheta. — 14 anos? A expressão de Snape era indefinível. Com os olhos em Snape, Harry acrescentou algumas gotas à sua poção. O líquido se bilou ameaçadoramente e mudou de turquesa para laranja. — Você se candidatou primeiro ao cargo de professor de defesa contra as artes das trevas, não foi? Perguntou a professora a Snape. — Foi — respondeu ele em voz baixa. — Mas não foi aceito? O lábio de Snape se crispou. — É óbvio. A professora Umbridge fez uma anotação na prancheta. — E você tem se candidatado regularmente àquele cargo desde que foi admitido na escola? — Sim — respondeu Snape quase sem mover os lábios, a voz baixa. Parecia muito irritado. — Tem alguma ideia de por que Dumbledore tem se recusado consistentemente a nomeá-lo? Perguntou Umbridge. — Eu sugiro que pergunte a ele — respondeu Snape aos arrancos. — Ah, eu perguntarei — disse a professora com um sorriso meigo. — Suponho que isso seja relevante — perguntou Snape, estreitando os olhos negros. — Ah, é? É sim? — O ministério quer ter uma compreensão abrangente dos professores. — Ah, sua vida pregressa. Ela virou as costas, saiu em direção a Pansy Parkinson e começou a interrogá-la sobre as aulas. Snape olhou para Harry e seus olhos se encontraram por um segundo. O garoto baixou os olhos depressa para sua poção, que agora congelava abominavelmente, soltando um cheiro forte de borracha queimada. — Então, sem nota outra vez, Potter — disse Snape maliciosamente, esvaziando o caldeirão de Harry com um aceno da varinha. — Você vai me fazer um trabalho escrito sobre a composição correta desta poção, indicando como e por que errou. — Para me entregar na próxima aula, entendeu? — Sim, senhor — respondeu Harry, furioso. Snape já passara de ver de casa para a turma e havia um treino de quadribol à noite. Isso significaria mais umas duas noites sem dormir. Parecia impossível que tivesse acordado àquela manhã se sentindo muito feliz. Só o que sentia agora era um desejo ardente de ver o fim deste dia. — Talvez eu mate a aula de adivinhação — disse deprimido quando chegaram ao pátio depois do almoço, o vento açoitando as barras das vestes e dos chapéus. — Vou fingir que estou doente e fazer o trabalho do Snape na hora da aula, então não terei de ficar acordado metade da noite. — Você não pode matar a aula de adivinhação — disse Hermione severamente. — Olhem quem está falando. — Você abandonou a adivinhação e detesta a Trelawney — disse Ronnie indignado. — Eu não detesto a Trelawney — contestou Hermione com ar superior. — Acho simplesmente que ela é uma professora apavorante e uma charlatona velha das boas. — Mas Harry já faltou à história da magia e acho que ele não devia perder mais nenhuma aula hoje. — Havia verdade demais no argumento para não escutá-lo, então, meia hora depois, Harry ocupou seu lugar no ambiente excessivamente perfumado e quente da aula de adivinhação, sentindo-se aborrecido com todos. — A professora Trelawney estava mais uma vez distribuindo os exemplares do Oráculo dos Sonhos. Harry achou que seu tempo seria mais bem empregado no ensaio pedido por Snape, por castigo, do que sentado ali, tentando encontrar sentido em sonhos inventados. Mas pelo visto ele não era a única pessoa, em adivinhação, que estava de mau humor. A professora Trelawney bateu com o exemplar do Oráculo na mesa entre Harry e Ronny e se afastou majestosa, os lábios contraídos. Jogou o exemplar seguinte em Simas e Dino, que passou de raspão pela cabeça de Simas e empurrou o último exemplar no peito de Neville com tanta força que ele escorregou do puff. — Muito bem, podem começar — disse a professora alto, a voz aguda e meio histérica. — Vocês sabem o que fazer. Ou será que sou uma professora tão subcapacitada que vocês nunca aprenderam a abrir um livro? A turma olhou para ela, perplexa. Depois, se entreolhou, embora Harry soubesse qual era o problema. — Quando a professora voltou num movimento brusco para sua cadeira de espaldar alto, os olhos aumentados pelas lentes, cheios de lágrimas de raiva, ele inclinou a cabeça para Ronny e murmurou. — Acho que ela recebeu o resultado da inspeção. — Professora — disse Parvati Patil com a voz abafada. Ela e Lilá sempre haviam admirado a professora Trelawney. — Professora, há algum... — Problema? — Problema — exclamou ela com a voz pulsante de emoção. — Certamente que não. — Eu fui insultada, certamente. Fizeram insinuações contra mim, acusações infundadas. Mas não, não há nenhum problema, certamente que não. Ela tomou fôlego, estremecendo, e desviou o olhar de Parvati, as lágrimas de raiva vazando por baixo dos óculos. — Nem quero falar — sua voz embargou. — Dos dezesseis anos de serviço dedicado, eles passaram aparentemente despercebidos. Mas não vou admitir insultos, não, não vou admitir. — Mas, professora, quem está insultando a senhora? — Perguntou Parvati timidamente. — A instituição — respondeu ela numa voz grave, dramática e trêmula. — Aqueles que têm os olhos demasiado nublados pelas coisas mundanas para ver o que vejo, saber o que sei. — Naturalmente, nós, videntes, sempre fomos temidos, sempre perseguidos. — É, infelizmente, é a nossa sina. Ela engoliu em seco, enxugou as faces molhadas com a ponta do chale, depois puxou um lencinho bordado de dentro da manga e assuou o nariz com força, fazendo barulho parecido com o de pirraça soprando puns com a boca. — Rony deu uma risadinha e lá lançou-lhe um olhar de censura. — Professora — disse Parvati — a senhora está se referindo... — É alguma coisa que a professora Umbridge não me fale nessa mulher — exclamou Rony, pondo-se repentinamente de pé, suas contas tirintando e seus óculos soltando lampejos. — Faça o favor de continuar o seu trabalho. — E ela passou o resto da aula caminhando entre os alunos, as lágrimas ainda escorrendo por baixo dos óculos, resmungando baixinho palavras que pareciam ameaças. — Posso muito bem preferir me retirar. — A indignidade da coisa! — Em observação. — Veremos. — Como é que ela ousa? — Você e Umbridge têm alguma coisa em comum — disse Harry a Hermione Baixinho, quando tornaram a se encontrar em defesa contra as artes das trevas. — Ela, obviamente, também considera Trelawney uma charlatã velha. — Parece que a pôs em observação. — Umbridge entrou na sala nesse instante, usando seu laço de veludo preto e uma expressão de grande satisfação íntima. — Boa tarde, turma! — Boa tarde, professora Umbridge! — repetiram eles, sem entusiasmo. — Guardem as varinhas, por favor! Mas, desta vez, não houve nenhuma agitação em resposta. Ninguém se dera o trabalho de tirar a varinha da mochila. — Por favor, abram na página 34 de Teoria da Defesa e Magia, e leiam o terceiro capítulo intitulado O Caso das Respostas Não Ofensivas ao Ataque Mágico. — Não haverá necessidade de conversar — disseram Baixinho, Harry, Rony e Hermione. — Não tem treino de quadribol — disse Angelina em tom cavo quando Harry, Rony e Hermione entraram na sala comunal depois do jantar daquela noite. — Mas eu me controlei — disse Harry, horrorizado. — Não disse nada para ela, Angelina, eu juro. — Eu... eu sei, eu sei — respondeu Angelina, infeliz. — Ela simplesmente falou que precisava de um tempo para pensar. — Pensar o quê? — perguntou Rony, zangado. — Ela deu permissão à Sonserina. — Por que não a nós? Mas Harry podia imaginar o quanto Umbridge estava se deliciando em manter sobre a cabeça deles a ameaça de não haver uma equipe de quadribol da Grifinória. E podia facilmente compreender por que tão cedo ela não iria querer abrir mão dessa arma que mantinha apontada para eles. — Bem — disse Hermione — olhe o lado bom da coisa. Pelo menos agora você vai ter tempo de fazer o trabalho do Snape. — E isso é um lado bom, é? — retrucou Harry, enquanto Rony olhava incrédulo para Hermione. — Nada de quadribol e uma dose extra de poções? Harry se largou em uma cadeira, puxou com relutância o trabalho de poções para fora da mochila e começou a trabalhar. Foi muito difícil se concentrar, mesmo sabendo que Sirius só apareceria na lareira muito mais tarde, não conseguia deixar de olhar o fogo a intervalos de minutos, só para ter certeza. Havia ainda uma zoeira incrível na sala. Fred e Jorge aparentemente haviam aperfeiçoado um tipo de kit mata-aula, e se alternavam em demonstrá-lo para uma turma que dava vivas e gritos. Primeiro, Fred dava uma mordida na ponta laranja de um doce, e em seguida, vomitava espetacularmente em um balde que colocara à sua frente. Depois, ele se forçava a engolir a ponta roxa do doce, ao que a vontade de vomitar cessava imediatamente. E no Jordan, que estava ajudando na demonstração, fazia desaparecer o vômito a intervalos regulares, sem pressa. Com o mesmo feitiço da desaparição que Snape vivia usando para as poções de Harry. Com a repetição regular dos vômitos e aplausos e o barulho que Fred e Jorge faziam anotando os pedidos antecipados dos colegas, Harry estava achando excepcionalmente difícil se concentrar no método correto para preparar a solução para fortalecer. Emione não estava ajudando a melhorar nada. Os aplausos e ruídos do vômito batendo no fundo do balde eram pontuados por seus sonoros resmungos de desaprovação, que, para Harry, no mínimo, tinham o poder de desconcentrá-lo ainda mais. — Então vai lá e faz eles pararem! — disse irritado depois de riscar o peso da garra de grifo em pó que errara pela quarta vez. — Não posso! Tecnicamente, eles não estão fazendo nada errado — disse Hermione, trincando os dentes. — Eles têm todo o direito de comer as porcarias que quiserem, e não encontro nenhuma regra que diga que os outros idiotas não têm o direito de comprá-las. Não até que fique provado que elas sejam de alguma maneira perigosas, e pelo visto não são. Ela, Harry e Ronnie assistiram a George projetar o vômito no balde, engolir o resto do doce e se erguer sorrindo com os braços abertos, para receber os prolongados aplausos. — Sabem, eu não entendo por que o Fred e o George só foram aprovados em três NOMs cada um — disse Harry, observando como Fred, George e Lino recebiam ouro dos colegas pressurosos. — Eles realmente sabem das coisas. — Eles só sabem coisas espalhafatosas que não têm real utilidade para ninguém — disse Hermione, depreciando. — Não têm real utilidade? — disse Ronnie em tom tenso. — Hermione, eles já ganharam uns vinte e seis galeões. — Levou muito tempo para o ajuntamento em volta dos gêmeos Weasley se dispersar. Depois, Fred, Lino e George ficaram acordados ainda um bom tempo, contando o dinheiro. Por isso, já passava muito da meia-noite, quando Harry, Ronnie e Hermione conseguiram ficar sozinhos na sala comunal. Finalmente, Fred fechou a porta para os dormitórios dos meninos, sacudindo sua caixa de galeões com estardalhaço, para ver Hermione amarrar a cara. Harry, que fizera pouquíssimo progresso com o trabalho de poções, decidiu parar por aquela noite. Ao guardar os livros, Ronnie, que tirava um cochilo na poltrona, deu um ronco abafado, acordou e olhou com a vista ainda turva para a lareira. — Sirius! — exclamou. Harry se virou depressa. O rosto e a cabeleira negra e desgrenhada de Sirius pairavam nas chamas. — Oi! — saudou-os, sorridente. — Oi! — responderam Harry, Ronnie e Hermione, em coro. E se ajoelharam no tapete diante da lareira. Bichento rorronou alto e chegou perto do fogo tentando, apesar do calor, aproximar o focinho de Sirius. — Como vão as coisas? — Não muito boas! — respondeu Harry, enquanto Hermione afastava Bichento para impedi-lo de chamuscar os bigodes. — O ministério nos impôs mais um decreto, o que significa que não podemos ter equipes de quadribol. — Nem grupos secretos de defesa contra as artes das trevas? — perguntou Sirius. — Houve uma breve pausa. — Como é que você soube? — indagou Harry. — Vocês precisam escolher com mais cuidado o local onde se reúnem — disse Sirius, dando um sorriso ainda maior. — Logo, o cabeça de javali, eu lhe pergunto. — Bom, era melhor do que o três vassouras? — disse Hermione defensivamente. — Está sempre lotado. — O que significa que seria mais difícil ouvir vocês? — disse Sirius. — Você tem muito o que aprender, Hermione. — Quem nos ouviu? — perguntou Harry. — Mundongo, é claro. — E quando todos fizeram cara de espanto, ele deu uma risada. — Era a bruxa de véu. — Aquela era Mundongo? — exclamou Harry, atordoado. — O que é que ele estava fazendo no cabeça de javali? — O que é que você acha que ele estava fazendo? — perguntou Sirius, impaciente. — Vigiando você, é claro. — Eu continuo sendo seguido? — indagou Harry, aborrecido. — Continua assim. — E ainda bem, não é? Se a primeira coisa que você faz no fim de semana de folga é organizar um grupo ilegal de defesa. — Mas ele não parecia zangado nem preocupado. — Pelo contrário, olhava Harry com visível orgulho. — Por que Dunga estava se escondendo da gente? — perguntou Ronnie desapontado. — Teríamos gostado de revê-lo. — Ele foi expulso do cabeça de javali há vinte anos — disse Sirius. — E o barman tem boa memória. — Perdemos a capa da invisibilidade sobressalente de Moody quando Estúrgio foi preso. Então, ultimamente, o Dunga tem se vestido muitas vezes de bruxa. Em todo caso, primeiro, Ronnie, jurei de passar um recado de sua mãe. — Foi? — exclamou Ronnie apreensivo. — Ela manda dizer que, em hipótese alguma, você deve tomar parte em um grupo secreto e ilegal de defesa contra as artes das trevas. Manda dizer que, sem a menor dúvida, você será expulso e o seu futuro arruinado. Ela manda dizer que mais tarde haverá muito tempo para você aprender a se defender, e que ainda é muito criança para estar se preocupando com isso agora. — Ela também aconselha — os olhos de Sirius se voltaram para os outros dois — Harry e Hermione — a não continuarem com o grupo, embora reconheça que não tenha autoridade alguma sobre nenhum dos dois, e simplesmente suplica que se lembrem de que ela quer o bem de ambos. — Ela teria escrito tudo isso, mas, se a coruja fosse interceptada, vocês estariam realmente enrascados. — E não pôde vir falar pessoalmente porque está de serviço hoje à noite. — Como de serviço hoje à noite? — perguntou Ronnie depressa. — Não se preocupe, coisas da ordem — disse Sirius. — Por isso fiquei sendo o mensageiro. Não se esqueça de dizer a ela que transmiti a mensagem completa, porque acho que ela não confia em mim. — Houve mais uma pausa em que Bichento meando tentou alcançar a cabeça de Sirius com a pata, e Ronnie brincou com um buraco no tapete. — Então, você quer que eu diga que não vou tomar parte no grupo de defesa? — murmurou ele finalmente. — Eu? — Com certeza que não! — exclamou Sirius fazendo uma cara surpresa. — Acho uma ideia excelente. — Acha mesmo? — disse Harry, sentindo o peito aliviado. — Claro que sim. — Você acha que seu pai e eu teríamos baixado a cabeça e aceitado ordens de uma megera velha como a Umbridge? — Mas, no período passado, você só fez-me dizer para ter cuidado e não correr riscos. — No ano passado, todos os indícios mostravam que alguém dentro de Hogwarts estava tentando matar você, Harry. — disse Sirius impaciente. — Este ano sabemos que tem alguém fora de Hogwarts que gostaria de matar todos nós. Por isso acho que aprender a se defender corretamente é uma excelente ideia. — E se formos expulsos? — perguntou Hermione, com uma expressão intrigada no rosto. — Mas, Hermione, essa história toda foi ideia sua? — exclamou Harry, olhando para a amiga. — Eu sei que foi. Eu só queria saber a opinião de Sirius. — disse ela, sacudindo os ombros. — Bom, é melhor ser expulso e capaz de se defender do que se sentar em segurança na escola sem ter ideia de nada. — Apoiado, apoiado! — exclamaram Harry e Ronnie entusiasticamente. — Então, como é que vocês estão organizando o grupo? Onde vão se encontrar? — Bom, isso é um probleminha, disse Harry. Não sei onde vamos poder nos encontrar. — Que tal a Casa dos Gritos? — sugeriu Sirius. — Ei, seria ideal! — exclamou Ronnie excitado. — Mas, Hermione manifestou seu ceticismo. — E os três olharam para ela, a cabeça de Sirius girando nas chamas. — Bom, Sirius, é que vocês eram só quatro a se encontrar na Casa dos Gritos quando estavam na escola. — comentou Hermione. — E todos eram capazes de se transformar em animais. — E suponho que pudessem se espremer embaixo de uma única capa da invisibilidade se quisessem. — Mas nós, somos vinte e oito. — E nenhum é animago, por isso iríamos precisar não de uma capa, mas de um toldo da invisibilidade. — Um bom argumento, disse Sirius parecendo ligeiramente desapontado. — Bom, tenho certeza de que vocês vão arranjar algum lugar. — Costumava haver uma passagem secreta bem espaçosa atrás daquele espelho grande do quarto andar. — Talvez vocês tivessem bastante espaço para praticar as arações ali. — Fred e George me disseram que foi bloqueada, disse Harry balançando a cabeça. — Ruiu ou coisa assim. — Ah! disse Sirius, enrugando a testa. — Bom, terei de pensar e voltar. — Ele parou de falar. Seu rosto tornou-se de repente tenso. Virou-se de lado parecendo olhar para a parede sólida da lareira. — Sirius? — Chamou Harry ansioso. Mas ele desaparecera. Harry ficou olhando boquiaberto para as chamas por um instante. Depois, se voltou para Ronny e Hermione. — Por que será? Hermione soltou uma exclamação de horror, e ficou em pé de um pulo, ainda fixando o fogo. Aparecera uma mão entre as chamas, tateando, como se quisesse agarrar alguma coisa. Uma mão gorducha de dedos curtos, coberta de anéis feios e antiquados. Os três saíram correndo. À porta do dormitório dos meninos, Harry olhou para trás. A mão de Umbridge ainda gesticulava entre as chamas, como se soubesse exatamente onde estivera momentos antes a cabeleira de Sirius, e continuava decidida a agarrá-la. — Fim do CD 17 CD 18 Capítulo 18 A Armada de Dumbledore — Umbridge anda lendo suas cartas, Harry. Não há outra explicação. — Você acha que Umbridge atacou Edviges? — Perguntou ele, indignado. — Tenho quase certeza — disse Hermione séria. — Cuidado! O seu sapo está fugindo! Harry apontou a varinha para o sapo que estava saltando esperançoso em direção à outra ponta da mesa. — Axio! E o bicho voou acabrunhado para a mão dele. Feiquiços era uma das melhores aulas para se bater um papinho particular. Em geral, havia tanto movimento e atividade que o perigo de ser ouvido era mínimo. Hoje, com a sala cheia de sapos a coaxar e corvos a crocitar, além de um aguaceiro que bateu com força nas vidraças da sala, a conversa de Harry, Ronnie e Hermione, aos coxichos, sobre o quase sucesso de Umbridge em agarrar Sirius, passou despercebida. — Ando suspeitando desde que Filch acusou você de ter encomendado bombas de bosta, porque achei aquilo uma mentira muito idiota — murmurou Hermione. — Quero dizer, uma vez que sua carta fosse lida, teria ficado muito claro que você não estava encomendando nada, então estava limpo. Seria uma piada meio sem graça, não acha, não? Então pensei. — E se alguém quisesse apenas uma desculpa para ler suas cartas? — Bom, então teria sido uma saída perfeita para a Umbridge fazer isso. Dava a dica a Filch, deixava-o fazer o trabalho sujo de confiscar a carta, então ou arranjava um jeito de roubar a carta dele ou exigia vê-la. — Acho que Filch não teria feito objeção. — Quando foi que ele levantou a voz para defender o direito de um estudante? — Harry, você está esganando seu sapo! Harry olhou para baixo. Estava de fato apertando o sapo com tanta força que os olhos do bicho saltavam das órbitas. Ele o repôs imediatamente na mesa. — Ontem à noite foi por um triz — disse Hermione. — Fico imaginando se a Umbridge sabe como chegou perto. — Silêncio! — O sapo em que ela estava praticando o feitiço silenciador ficou mudo no meio de uma coaxada e lhe lançou um olhar de censura. — Se ela tivesse apanhado os Snuffles — Harry terminou a frase pela amiga — ele provavelmente estaria de volta a Azkaban hoje pela manhã. — E assinou a varinha sem realmente se concentrar. — Seu sapo inchou como um balão verde e emitiu um silvo agudo. — Silêncio! — Ordenou Hermione apontando depressa sua varinha para o sapo de Harry, que se esvaziou silenciosamente diante dos olhos deles. — Bom, ele não devia tentar de novo, é só isso. — Só não sei, é como vamos avisá-lo. Não podemos lhe mandar uma coruja. — Acho que ele não se arriscaria outra vez — comentou Rony. — Sirius não é burro. Sabe que ela quase o pegou. — Silêncio! — O enorme e feio corvo diante dele soltou um crocito debochado. — Silêncio! — Silêncio! — O corvo crocitou ainda mais alto. — É o modo como você está usando sua varinha — disse Hermione, observando Rony criticamente. — Você não quer fazer um aceno. É mais uma estocada. — Os corvos são mais difíceis do que os sapos — retrucou Rony irritado. — Ótimo, vamos trocar — disse Hermione, apanhando o corvo de Rony e substituindo-o pelo próprio sapo gordo. — Silêncio! O corvo continuou a abrir e fechar o bico afiado, mas não emitiu som algum. — Muito bem, senhorita Granger — exclamou a voz fraquinha do professor Flitwick, sobressaltando Harry, Rony e Hermione. — Agora, deixe-me ver o senhor experimentar, senhor Weasley. — Ah, sim, senhor — disse Rony, muito atrapalhado. — Ahm... — Silêncio! — Ele deu uma estocada tão forte no sapo que o espetou no olho. O sapo deu um crocito ensurdecedor e saltou fora da mesa. Ninguém se surpreendeu que Harry e Rony tivessem recebido ordem de praticar o feitiço silenciador como dever de casa. Os alunos tiveram permissão para continuar no interior da escola durante o intervalo, por força do temporal que desabava lá fora. Eles encontraram um lugar para sentar em uma sala barulhenta e cheia no primeiro andar, onde Pirraça flutuava como se sonhasse próximo ao lustre, soprando, a intervalos, uma pelota de tinta na cabeça de alguém. Nem bem haviam sentado quando Angelina apareceu, tentando passar pelos grupos de estudantes que conversavam, para se aproximar deles. — Conseguimos a permissão — anunciou — para reorganizar a equipe de quadribol. — Ótimo — disseram Rony e Harry juntos. — Não é? — disse Angelina radiante. — Fui a McGonagall e acho que ela deve ter apelado para o Dumbledore. Em todo caso, a Umbridge teve de ceder. — Ah, então quero vocês no campo às sete horas, hoje à noite, está bem? Precisamos recuperar o tempo perdido. Vocês têm consciência de que faltam só três semanas para o nosso primeiro jogo? Angelina se afastou, se espremendo entre os colegas. Escapou por um triz de uma pelota de tinta de pirraça, que acabou atingindo um calouro próximo e desapareceu de vista. O sorriso de Rony esmoreceu um pouco ao espiar pela janela, que agora estava opaca tal o volume de chuva que caía. — Espero que a chuva passe. — O que é que você tem, Hermione? — Ela também estava olhando para a janela, mas não parecia que realmente a visse. Seus olhos estavam desfocados e havia rugas em sua testa. — Estava só pensando — respondeu, enrugando a testa para a janela lavada de chuva. — Em Sirius... — Snuffles? — perguntou Harry. — Não, não é bem nele — disse Hermione lentamente. — Estou mais me questionando. Suponho que a gente esteja fazendo a coisa certa. Acho... Não está? Harry e Rony se entreolharam. — Bem, isso esclarece tudo — disse Rony. — Teria sido muito chato se você não tivesse se explicado com clareza. Hermione olhou para Rony como se acabasse de perceber que ele estava presente. — Eu estava pensando — disse com a voz mais forte agora — se estamos fazendo a coisa certa, criando esse grupo de defesa contra as artes das trevas. — Hermione... — A ideia foi sua para começar — lembrou Rony indignado. — Eu sei — disse ela torcendo os dedos. — Mas depois de falar com Snuffles... — Mas ele é completamente a favor — retorquiu Harry. — Eu sei — disse Hermione, voltando a contemplar a janela. — Foi isso que me fez pensar que talvez não seja uma boa ideia. Piráça flutuava por cima deles de barriga para baixo, a pelota preparada. Automaticamente, os três ergueram as mochilas para proteger a cabeça até ele passar. — Vamos entender bem isso — disse Harry, aborrecido quando repuseram as mochilas no chão. — Sirius concorda conosco. — Então, você acha que não devemos prosseguir? — Hermione pareceu tensa e bastante infeliz. Olhando para as próprias mãos, disse — Sinceramente, você confia no julgamento dele? — Confio — respondeu Harry na mesma hora. — Ele sempre nos deu ótimos conselhos. Uma pelota de tinta passou voando pelos três e atingiu Katia Bell em cheio na orelha. Hermione observou Katia se levantar depressa e começar a atirar coisas em pirraça. — Passou-se algum tempo até Hermione recomeçar a falar, e parecia estar escolhendo as palavras com muito cuidado. — Você não acha que ele ficou assim meio irresponsável desde que ficou preso no Largo Grimald? — Você não acha que ele está assim meio que vivendo através da gente? — O que é que você quer dizer com vivendo através da gente? — Retorquiu Harry. — Quero dizer... — Ahm... — Bom... — Acho que ele adoraria estar formando sociedades secretas de defesa bem embaixo do nariz de alguém do ministério. — Acho que está realmente frustrado com o pouco que pode fazer onde está. — Então, acho que está meio que nos instigando. Rony parecia absolutamente perplexo. — Sirius tem razão. Você fala igualzinho à minha mãe. Hermione mordeu o lábio e não respondeu. A sineta tocou na hora em que pirraça mergulhou sobre Katia e despejou um tinteiro cheio na cabeça dela. O tempo não melhorou até o fim do dia, de modo que às sete horas, àquela noite quando Harry e Rony desceram para o treino no campo de quadribol, ficaram encharcados em poucos minutos. Seus pés escorregavam na grama empapada. O céu estava um cinzento escuro e tempestuoso, e foi um alívio receber o calor e a luz dos vestiários, mesmo sabendo que a trégua seria apenas temporária. Já encontraram Fred e Jorge debatendo se deveriam usar um dos seus próprios doces mata-aula para fugir ao treino. — Mas aposto como ela saberia o que fizemos — disse Fred pelo canto da boca. — Se ao menos eu não tivesse oferecido uma vomitilha a ela ontem, poderíamos tentar o febricolate — murmurou Jorge. — Ninguém viu ainda. — Funciona? — indagou Rony esperançoso quando as mateladas da chuva no telhado se intensificaram e o vento uivou ao redor do prédio. — Bom, funciona — disse Fred. — Sua temperatura subiria na hora. — Mas você também ganharia uns enormes furúnculos cheios de pus — explicou Jorge. — E ainda não descobrimos como nos livrar deles. — Não estou vendo nenhum furúnculo — disse Rony olhando bem para os gêmeos. — Não, bem, você não veria — disse Fred sinistramente. — Eles não saem em lugares que a gente normalmente expõe ao público. — Mas montar em uma vassoura literalmente aperta o — Muito bem, escutem todos — disse Angelina em voz alta saindo da sala do capitão. — Eu sei que o tempo não está ideal, mas há uma possibilidade de precisarmos jogar contra a Sonserina em condições muito parecidas. Então, é uma boa ideia descobrir como vamos enfrentá-los. — Harry, você não fez alguma coisa com os seus óculos para eles não embaçarem na chuva quando jogamos contra a Lufa-Lufa naquele temporal? — Foi a Hermione que fez — disse Harry. Ele puxou a varinha, deu um toque nos óculos e ordenou. — Impervius! — Acho que devíamos experimentar isso — disse Angelina. — Se ao menos pudéssemos deixar a chuva fora do rosto, melhoraria realmente a nossa visibilidade. — Então, todos juntos — Impervius! — Ok? — Vamos! Todos guardaram as varinhas no bolso interno das vestes, puseram a vassoura ao ombro e seguiram Angelina para fora dos vestiários. Eles chapinharam pela lama cada vez mais funda até o meio do campo. A visibilidade continuava muito ruim, mesmo com o feitiço para impermeabilizar. A claridade ia desaparecendo depressa, e verdadeiras cortinas de chuva variam os terrenos da escola. — Muito bem, quando eu apitar — gritou Angelina. Harry deu impulso do chão, espalhando lama em todas as direções, e disparou para o alto, com o vento a desviá-lo ligeiramente do rumo. Ele não fazia ideia de como ia ver o pomo com aquele tempo. Já estava tendo bastante dificuldade em ver o único balaço com que estavam praticando. Com apenas um minuto de treino, a bola quase o desmontou, e ele precisou usar o giro da preguiça para evitá-la. Infelizmente, Angelina não viu. Na verdade, ela não parecia capaz de ver nada. Nenhum deles tinha a menor ideia do que o outro estava fazendo. O vento aumentava. Mesmo àquela distância, Harry podia ouvir o ruído da chuva castigando a superfície do lago. Angelina manteve o treino por quase uma hora antes de se declarar derrotada. Levou a equipe molhada e desolada de volta aos vestiários, insistindo que o treino não fora um desperdício de tempo, embora sem convicção na voz. Fred e Jorge estavam com o ar particularmente chateado. Os dois tinham as pernas arqueadas e faziam caretas a cada movimento. Harry os ouvia reclamar em voz baixa, enquanto enxugava o cabelo. Acho que alguns dos meus se romperam, disse Fred com a voz cava. Os meus não, disse Jorge fazendo uma careta. Estão latejando pra caramba. Parece que incharam. Aí! Gritou Harry. Ele comprimiu o rosto com a toalha, seus olhos contraídos de dor. Sentira a cicatriz na testa queimar, intensa e dolorosamente, como não sentia, havia semanas. — Que foi? Perguntaram várias vozes. Harry saiu de trás da toalha. Viu o vestiário borrado porque não estava usando óculos. Mas ainda assim, percebia que os rostos de todos se voltavam para ele. — Nada! murmurou. Enfiei o dedo no olho, foi só. Mas lançou a Ronnie um olhar expressivo, e os dois se deixaram ficar para trás, quando os companheiros da equipe saíram um a um, bem agasalhados em suas capas, os chapéus enterrados na cabeça para cobrir as orelhas. — O que aconteceu? Perguntou Ronnie, no momento em que Alicia desapareceu pela porta. — Foi a cicatriz? Harry concordou com a cabeça. — Mas... Apavorado, Ronnie foi até a janela e olhou para a chuva lá fora. — Ele... Ele não pode estar perto da gente agora? Pode? — Não! murmurou Harry, afundando-o em um banco e esfregando a testa. — Provavelmente está a quilômetros de distância. Doeu porque ele está com raiva. Harry não pretendeu dizer aquilo, e aos seus ouvidos as palavras pareceram ter sido pronunciadas por um estranho. Contudo, percebeu imediatamente que eram verdadeiras. Ele não sabia como sabia, mas o fato é que sabia. — Voldemort, onde quer que estivesse, o que quer que estivesse fazendo, estava enfurecido. — Você viu? Perguntou Ronnie, horrorizado. — Você teve uma visão ou coisa parecida? Harry ficou muito quieto olhando para os pés, deixando sua mente e sua lembrança relaxarem depois da dor. Um emaranhado confuso de formas, um clamor de vozes. — Ele... quer ver alguma coisa concluída, mas isso não está acontecendo na velocidade que ele quer. Novamente, surpreendeu-se ao ouvir as palavras saindo-lhe da boca, mas tinha plena certeza de que eram verdadeiras. — Mas... como é que você sabe? Perguntou Ronnie. Harry sacudiu a cabeça e cobriu os olhos com as mãos. — Comprimindo-os com as palmas. Explodiram estrelinhas. Sentiu Ronnie se sentar no banco ao lado dele, e percebeu que o amigo o observava. — Foi isso que aconteceu da outra vez? Perguntou Ronnie num sussurro. — Quando sua cicatriz doeu na sala da Umbridge? — Você sabe quem estava zangado? Harry sacudiu a cabeça. — Que foi então? Harry relembrou. — Estava olhando para a cara da Umbridge. Sua cicatriz doera. Sentira aquela coisa esquisita no estômago. Uma sensação estranha e saltitante. Uma sensação de felicidade. Mas, naturalmente, ele não a reconhecera pelo que era, pois se sentira até aquele momento muito infeliz. — Da última vez, foi porque ele estava satisfeito, realmente satisfeito. Pensou que ia acontecer uma coisa boa. E, na véspera de voltarmos para Hogwarts, Harry lembrou do momento em que sua cicatriz doera barbaramente, no quarto que dividira com Ronnie no Largo Grimold. Ele estava furioso. Ele se virou para Ronnie, que o olhava boquiaberto. — Você podia substituir a Trilone, cara — disse o amigo, assombrado. — Não estou fazendo profecias. — Não. — Você sabe o que está fazendo? Perguntou Ronnie, ao mesmo tempo temeroso e impressionado. — Harry, você está lendo a mente de você sabe quem? — Não — disse Harry, sacudindo a cabeça. — É mais o que ele está sentindo, suponho. Estou recebendo imagens dos sentimentos dele. Tambaldor falou que uma coisa assim estava acontecendo no ano passado. Disse que quando Voldemort se aproximava de mim, ou quando sentia ódio, eu sabia. — Bom, agora eu estou sentindo quando ele se alegra também. Houve uma pausa. O vento e a chuva açoitavam o prédio. — Você tem de contar isso para alguém — disse Ronnie. Contei ao Sirius da última vez. — Bom, então conte desta vez. — Não posso? — Posso? — disse Harry, deprimido. — Umbridge está vigiando as corujas e as lareiras, lembra? — Bom, então ao Dumbledore. — Acabei de dizer que ele já sabe — respondeu Harry com rispidez, — levantando-se, apanhando a capa no cabide e se embrulhando nela. — Não adianta falar outra vez. Ronnie fechou a própria capa, observando Harry, pensativo. — Dumbledore ia gostar de saber. — Harry sacudiu os ombros. — Anda logo. Ainda temos de praticar o feitiço silenciador. Eles voltaram apressados pelo terreno escuro, escorregando e tropeçando nos gramados lamacentos, em silêncio. Harry não parava de pensar. — O que é que Voldemort queria que fosse feito, e que não estavam fazendo com o suficiente rapidez? — Ele tem outros planos. Planos que pode executar realmente na surdina. Coisas que pode obter furtivamente. Como uma arma. Algo que ele não possuía da última vez. Harry não pensava nessas palavras havia semanas. Estivera por demais absorto no que acontecia em Hogwarts, por demais ocupado nas batalhas com a Umbridge, na injustiça de toda interferência do ministério. Mas agora, elas voltavam à sua lembrança e o faziam pensar. A cólera de Voldemort faria sentido se ele não estivesse mais perto de pôr as mãos na arma, qualquer que fosse. Será que a Ordem o frustrara, o impedira de obtê-la? Onde aguardavam? Na posse de quem estaria agora? — Mimbulus, Mimbletonia! Disse a voz de Rony, e Harry voltou à realidade bem em tempo de passar pelo buraco do retrato. Pelo visto, Hermione fora se deitar cedo, deixando o bichento enroscado em uma poltrona próxima, e uma variedade de gorros para elfos feitos em malha com bolinhas em relevo, sobre a mesa junto à lareira. Harry ficou contente que a amiga não estivesse ali, pois não estava com muita vontade de discutir a dor na cicatriz, e de ouvi-la insistir também, que ele devia procurar o Dumbledore. Rony não parava de lhe lançar olhares ansiosos. Mas Harry apanhou os livros de feitiços e se aplicou em terminar o trabalho. Embora, como só estivesse fingindo se concentrar, quando Rony anunciou que ia dormir, ele ainda não escrevera muita coisa. A meia-noite chegou, e se foi, enquanto Harry lia e relia o trecho sobre os usos da cocleária, ligústica e do botão de prata, sem entender uma única palavra. Estas plantas são mais eficazes para enframar o cérebro, e, portanto, muito usadas em possums para confundir e entontecer, quando o bruxo deseja produzir quentura em a cabeça e inquietação. Emione disse que Sirius estava se tornando irresponsável, confinado no Largo Grimold. Mas eficazes para enframar o cérebro, e, portanto, muito usadas em possums para confundir e entontecer, a palavra era mesmo confundir. Por que ele sabia o que Voldemort estava sentindo? Que ligação esquisita era essa entre os dois, que Dumbledore nunca fora capaz de explicar satisfatoriamente? Quando o bruxo deseja... Como Harry gostaria de dormir... Deseja produzir quentura em a cabeça e inquietação. Estava quente e confortável na poltrona diante da ladeira, a chuva que continuava a bater com força nas vidraças. Bichento ronronava, e as chamas estalavam. O livro escorregou das mãos frouxas de Harry, e caiu com um baque surdo no tapete da lareira. A cabeça do garoto rolou para o lado. Ele estava mais uma vez andando por um corredor sem janelas. Seus passos ecoavam no silêncio. À medida que a porta no fim do corredor ia aparecendo maior, seu coração foi batendo mais forte de excitação. Se ele ao menos pudesse abri-la, passar para o outro lado. Esticou a mão. As pontas dos dedos estavam apenas a centímetros. —Harry Potter, meu senhor! Ele acordou sobressaltado. As velas todas haviam se apagado na sala comunal, mas alguma coisa se movia ali perto. — Quem está aí? Indagou Harry, sentando-se reto na cadeira. O fogo quase se extinguira. A sala estava muito escura. — Dobby, trouxe sua coruja, meu senhor! Disse uma voz esganiçada. — Dobby? Perguntou Harry com a voz engrolada, tentando enxergar no escuro da sala a origem da voz. Dobby, o elfo doméstico, estava parado junto à mesa em que Hermione deixara meia dúzia dos gorros de tricô. Suas enormes orelhas pontudas espetavam para fora do que pareceu a Harry a coleção de gorros que Hermione tricotara até ali. Ele usava um sobre os outros, de modo que sua cabeça parecia ter alongado mais de meio metro. E, bem no topo do último, vinha Edviges, piando com serenidade e obviamente curada. — Dobby se ofereceu para devolver a coruja de Harry Potter — disse o elfo com sua voz fina e uma expressão de inegável adoração no rosto. — A professora Grable Plank diz que está completamente curada, meu senhor. Ele fez uma reverência tão profunda que seu nariz fino como um lápis roçou a superfície puída do tapete da vareira. E Edviges, soltando um pio indignado, voou para o braço da poltrona de Harry. — Obrigado, Dobby — disse Harry, acariciando a cabeça de Edviges e piscando com força, procurando se livrar da imagem da porta em seu sonho. Fora muito vívido. Voltando sua atenção para Dobby, ele reparou que o elfo também estava usando vários cachecóis e incontáveis pares de meia, de modo que seus pés pareciam demasiado grandes para o seu corpo. — Ah! Você tem recolhido todas as roupas que Hermione deixa na sala? — Ah, não, meu senhor — disse Dobby, feliz. — Dobby tem levado algumas para o Inky também, meu senhor. — Sei. E como vai, a Winky? As orelhas do elfo baixaram ligeiramente. — O Inky continua bebendo muito, meu senhor — disse ele, triste, seus enormes olhos verdes, grandes, feito bolas de tênis, baixos. — Ela continua a não ligar para roupas, Harry Potter. — Os outros elfos domésticos também não. Nenhum deles quer mais limpar a torre da Grifinória, não com os goros e meias escondidos por toda parte. — Acham isso insultante, meu senhor. Dobby limpa tudo sozinho, meu senhor. Mas Dobby não se importa porque sempre tem esperança de encontrar Harry Potter. E hoje à noite, meu senhor, ele realizou este desejo. Dobby tornou a mergulhar até o chão em nova reverência. — Mas Harry Potter não parece feliz — disse o elfo se erguendo e olhando timidamente para o garoto. — Dobby o ouviu resmungar durante o sono. — Harry Potter está tendo pesadelos? — Não eram realmente pesadelos — disse Harry, bocejando e esfregando os olhos. — Já tive sonhos piores. — O elfo examinou Harry com seus grandes globos. Então disse muito sério, baixando as orelhas. — Dobby gostaria de poder ajudar Harry Potter, porque Harry Potter libertou Dobby. E Dobby é muito, mas muito mais feliz agora. Harry sorriu. — Você não pode me ajudar, Dobby, mas obrigado pelo oferecimento. Harry se inclinou e apanhou o livro de feitiços. — Teria de tentar concluir o trabalho no dia seguinte. Ao fechar o livro, a luz das chamas iluminou as finas cicatrizes nas costas de sua mão. O resultado de suas detenções com a Umbridge. — Pede um instante. — Tem uma coisa que você pode fazer por mim, Dobby — disse lentamente. O elfo olhou ao redor, radiante. — Diz Harry Potter, meu senhor. — Preciso encontrar um lugar onde vinte e oito pessoas possam praticar defesa contra as artes das trevas, sem serem descobertas por nenhum dos professores. Principalmente... Harry apertou o livro que segurava de modo que as cicatrizes brilharam brancas como pérolas. — A professora Umbridge. Ele esperou que o sorriso do elfo fosse desaparecer, suas orelhas caírem. Esperou que Dobby dissesse que era impossível, ou então, que tentaria encontrar, mas que não tinha grandes esperanças. O que não esperava é que o elfo fosse dar um saltinho, abanar alegremente as orelhas e bater palmas. — Dobby conhece o lugar perfeito, meu senhor — disse insatisfeito. Dobby ouviu os outros elfos falarem quando chegou a Hogwarts. — Nós o conhecemos com o nome de Sala Vem e Vai, meu senhor, ou então, A Sala Precisa. — Por quê? — Perguntou Harry, curioso. — Porque é uma sala em que a pessoa só pode entrar — disse Dobby sério — quando tem real necessidade dela. — Às vezes existe, às vezes não, mas quando aparece está sempre equipada para atender à necessidade de quem a procura. — Dobby já usou, meu senhor — disse o elfo, baixando a voz com cara de culpa. — Quando o Inky estava muito bêbada, ele a escondeu na Sala Precisa e encontrou lá antídotos para cerveja manteigada e uma boa cama para elfos, onde deitou o Inky até ela curar a bebedeira. — E Dobby sabe que o Sr. Filch encontrou lá materiais de limpeza de reserva quando acabou os que tinha, meu senhor. — E se você realmente precisasse de um banheiro? — perguntou Harry de repente, lembrando-se de um comentário que Dumbledore fizera no baile de inverno no Natal anterior. — A Sala se encheria de pinicos? — Dobby, imagina que sim, meu senhor — disse ele, concordando vigorosamente com a cabeça. — É uma sala fantástica, meu senhor. — Quantas pessoas sabem que ela existe? — tornou a pergunta a Harry, sentando-se mais reto na poltrona. — Muito poucas, meu senhor. A maioria tropeça nela quando precisa, mas muitas vezes nunca a encontra outra vez, porque não sabe que ela está sempre lá, esperando ser necessária, meu senhor. — Parece genial — exclamou Harry com o coração disparando. — Parece perfeita, Dobby. Quando você pode me mostrar onde fica? — Quando quiser, Harry Potter, meu senhor — disse Dobby, parecendo encantado com o entusiasmo de Harry. — Podemos ir agora, se quiser. Por um instante, o garoto se sentiu tentado a acompanhar Dobby. Já ia se levantando, pensando em correr ao dormitório para apanhar a capa da invisibilidade, quando uma voz que já o vira antes, muito parecida com a de Hermione, cochichou em seu ouvido. — Irresponsável! Era, afinal, muito tarde, e ele estava exausto. — Hoje não, Dobby — disse Harry, relutante, tornando-a-se sentar. — Isto é realmente importante. Não quero estragar a oportunidade. Vai precisar de planejamento. — Escute, você pode me dizer exatamente onde fica essa tal sala precisa e como se chega lá? As vestes dos garotos se enfunavam e giravam em torno do corpo enquanto eles chapinhavam pela horta inundada, a caminho da aula de herbologia, onde mal se conseguia ouvir o que a professora Sprout dizia, tal a chuva que batia no teto da estufa, com a força do granizo. A aula da tarde de trato das criaturas mágicas ia ser transferida dos terrenos varridos pela tempestade para uma sala livre no andar térreo, e, para intenso alívio dos garotos, Angelina procurara a equipe na hora do almoço para avisar que cancelara o treino de quadribol. — Que bom! — disse Harry baixinho ao ouvir a notícia. — Porque encontramos um lugar para o nosso primeiro encontro de defesa. Hoje à noite, oito horas, sétimo andar, em frente àquela tapeçaria do Barnabás, o amalucado, sendo abatido a cacetadas pelos trasgos. Você pode avisar a Cátia e a Alicia? — Ela pareceu ligeiramente surpresa, mas prometeu avisar as outras. Harry, esfomeado, voltou a atenção para o seu purê com salsichas. Quando ergueu os olhos para tomar um gole de suco de abóbora, viu Hermione observando-o. — Que foi? — perguntou guturalmente. — Bom, é que nem sempre os planos de Dobby são seguros. — Não está lembrado quando ele fez você perder todos os ossos do braço? — Essa sala não é só uma ideia maluca do Dobby. Dumbledore a conhece também. Me falou nela no baile de inverno. A expressão de Hermione se desanuviou. — Dumbledore lhe falou da sala? — De passagem. — Ah, bom, então tudo bem. — Disse imediatamente sem fazer mais objeções. — Acompanhados por Ronny, eles gastaram a maior parte do dia procurando as pessoas que tinham assinado a lista no cabeça de Javali, para avisar onde se encontrariam àquela noite. Para um certo desapontamento de Harry, foi Gina quem conseguiu encontrar Shoshang e a amiga primeiro. Mas, até o fim do jantar, o garoto estava confiante de que a notícia fora passada a cada um dos vinte e cinco colegas que haviam aparecido no cabeça de Javali. À sete e meia, Harry, Ronny e Hermione deixaram a sala comunal da Grifinória, Harry segurando um certo pergaminho antigo. Os quintanistas tinham permissão para circular nos corredores até às nove horas, mas os três não paravam de olhar para o lado, nervosos, ao se dirigirem ao sétimo andar. — Aguenta aí! — pediu Harry, desdobrando o pergaminho no alto da última escada, batendo nele com a varinha e murmurando. — Juro solenemente que estou mal intencionado. Apareceu um mapa de Hogwarts na superfície do pergaminho em branco. Minúsculos pontos negros se moviam nele identificados por nomes, mostrando onde estavam as várias pessoas. — Filch está no segundo andar — disse Harry segurando o mapa perto dos olhos. — E Madame Nora no quarto andar. — E a Umbridge? — perguntou Hermione, ansiosa. — Na sala dela — respondeu, apontando para o mapa. — Ok, vamos. Os três saíram apressados pelo corredor até o local que Dobby descrevera. Um trecho de parede lisa de fronte à enorme tapeçaria retratando a insensata tentativa de Barnabás, o amalucado, ensinar balé aos trasgos. — Ok — disse Harry em voz baixa, enquanto um trasgo roído de traças fazia uma pausa no gesto contínuo de dar cacetadas na futura professora de balé para observá-los. — Dobby disse para passar por este trecho de parede três vezes, nos concentrando muito no que precisamos. Os garotos assim fizeram, girando nos calcanhares ao chegar à janela pouco adiante da parede vazia e, seguindo até o vaso do tamanho de um homem, na outra extremidade. Ronnie apertou os olhos e se concentrou. Hermione murmurou alguma coisa. Os punhos de Harry estavam fechados quando fixou o olhar em frente. — Precisamos de um lugar para aprender a lutar — pensou ele. — Dê-nos um lugar para praticar. — Um lugar em que não possam nos encontrar. — Harry — exclamou Hermione com vivacidade, ao retornarem depois da terceira passagem. Uma porta muito lustrosa aparecera na parede. Ronnie ficou olhando um tanto desconfiado. Harry estendeu a mão, segurou a maçaneta de latão, abriu a porta e foi o primeiro a entrar em uma sala espaçosa, iluminada com archotes bruxoliantes, como os que iluminavam as masmorras oito andares abaixo. As paredes estavam cobertas de estantes e, em lugar de cadeiras, havia grandes almofadas de seda no chão. Um conjunto de prateleiras no fundo da sala continha uma série de instrumentos como bisbiloscópios, sensores de segredos e um grande espelho de inimigos rachado, que Harry tinha certeza de ter visto pendurado no ano anterior na sala do falso Moody. — Elas vão ser ótimas quando estivermos praticando estuporamento — comentou Ronnie, entusiasmado, batendo-o em uma das almofadas com o pé. — E olhem só esses livros! — exclamou Hermione, excitada, passando um dedo pelas lombadas de grandes tomos encadernados em couro. — Compêndio de feitiços comuns e seus contrafeitiços. — Vencendo as artes das trevas pela astúcia. — Feitiços autodefensivos. — Uau! — Ela olhou para Harry, o rosto radiante, e ele viu que a presença de centenas de livros finalmente convenceram Hermione de que o que estavam fazendo era certo. — Harry, que maravilha! Aqui tem tudo de que precisamos! E, sem perder tempo, ela puxou as arações para os azarados da prateleira, sentou-se na almofada mais próxima e começou a ler. — Ouviram, então, uma leve batida na porta. Harry olhou para os lados. Gina, Neville, Lilá Parvati e Dino haviam chegado. — Opa! — exclamou Dino correndo os olhos pela sala, impressionado. — Que lugar é esse? Harry começou a explicar. Mas, antes que terminasse, chegava mais gente, e ele precisava recomeçar a história. Quando finalmente deu oito horas, todas as almofadas estavam ocupadas. Harry foi até a porta e experimentou a chave que havia na fechadura. Ela girou com um ruído convincente, e todos se calaram de olhos nele. Hermione marcou cuidadosamente a página de As Arações para os Azarados, e pôs o livro de lado. — Bom! — disse Harry, ligeiramente nervoso. — Esta foi a sala que encontramos para as aulas práticas, e vocês, obviamente, a acharam boa. — É fantástica! — exclamou Shaw, e várias pessoas murmuraram em concordância. — É estranho! — disse Fred, examinando-a com a testa enrugada. — Uma vez nos escondemos do Filch aqui, lembra, Jorge? Mas era só um armário de vassouras. — Ei, Harry, o que é isso? — perguntou Dino do fundo da sala, indicando os bisbiloscópios e o espelho de inimigos. — Detectores de bruxaria das trevas! — disse Harry, passando entre as almofadas para se aproximar. — Basicamente, eles mostram quando bruxos das trevas ou inimigos estão por perto, mas você não pode confiar neles totalmente, porque podem ser enganados. Ele mirou por instantes o espelho de inimigos rachado. — Havia vultos escuros se movendo, embora não desse para reconhecer nenhum. Deu, então, as costas ao espelho. — Bom, estive pensando no tipo de coisa que devemos fazer primeiro, e... — Ahm... Ele reparou que havia uma mão erguida. — Que foi, Hermione? — Acho que devemos eleger um líder, disse ela. — Harry é o líder, disse Shaw, olhando para Hermione, como se ela tivesse enlouquecido. O estômago de Harry deu uma cambalhota para trás. — É, mas acho que devemos votar isso como deve ser, respondeu Hermione sem se perturbar. — Torna a coisa formal e dá a ele autoridade. — Então, todos acham que Harry deve ser o nosso líder? — Todos ergueram as mãos, até mesmo o Zacarias Smith, embora o fizesse de má vontade. — Ahm... — Certo, obrigado, disse Harry, que sentia o rosto arder. — E... — Que foi, Hermione? — Acho também que devemos ter um nome, disse ela, animada, a mão ainda no ar. — Incentivaria o espírito de equipe e a união. O que é que vocês acham? — Será que podemos ser a liga anti-Hombridge? — Perguntou Angelina, esperançosa. — Ou o grupo Ministério da Magia só tem retardados? — Sugeriu Fred. — Eu estive pensando, disse Hermione, franzindo a testa para Fred. — Mas, em um nome que não anunciasse a todo mundo o que pretendemos fazer, de modo que a gente possa se referir ao grupo fora das reuniões, sem correr perigo. — A Associação de Defesa? — Arriscou Cho. — A AD, para que ninguém saiba do que estamos falando? — É, a AD é bom, concordou Gina. — Só que devia significar a Armada de Dumbledore, porque o maior medo do Ministério é uma Força Armada de Dumbledore. Ouviram-se vários murmúrios de agrado e gargalhadas à sugestão. — Todos a favor da AD? — Perguntou Hermione, com um ar autoritário, ajoelhando-se na almofada para contar. — Há uma maioria a favor. Moção aprovada. Ela prendeu o pergaminho com as assinaturas de todos na parede e escreveu em cima, em letras garrafais. — Armada de Dumbledore. — Certo, disse Harry quando voltou a se sentar. — Vamos começar a praticar, então? — Eu estive pensando. — Devíamos começar pelo... — Expeliarmos. — Sabem, o feitiço para desarmar. — Sei que é bem básico, mas eu achei realmente útil. — Ah, corta essa! — Disse Zacarias, virando os olhos para o alto e cruzando os braços. — Não acho que o Expeliarmos vá nos ajudar a enfrentar você sabe quem. — Vocês acham? — Usei-o contra ele, disse Harry calmamente. — Salvou minha vida em junho. Zacarias boquiabriu-se e feito bobo. O resto da sala ficou muito silenciosa. — Mas... — Se você acha que não está à sua altura, pode se retirar. — O garoto não se mexeu, nem os demais. — Ok? — Dizia Harry, a boca um pouco mais seca do que o normal ao sentir todos os olhares nele. — Acho que todos deviam se dividir em pares para praticar. — Era uma sensação estranha estar dando ordens, mas não tão estranha quanto vê-las obedecidas. Todos se levantaram na mesma hora e se dividiram. Previsivelmente, Neville acabou sem par. — Você pode praticar comigo, disse-lhe Harry. — Certo. — Então, quando eu contar três? — Atenção. Um, dois, três. A sala se encheu repentinamente de gritos de — Expelearmos! Varinhas voaram em todas as direções. Os feitiços sem pontaria atingiram livros e prateleiras, mandando-os pelos ares. Harry era por demais rápido para Neville. Cuja varinha saiu rodopiando de sua mão, bateu no teto em meio a uma chuva de faíscas, e caiu com estrepto em cima de uma prateleira, de onde Harry a recuperou com um feitiço convocatório. Olhando à volta, ele achou que agira bem, sugerindo que praticassem primeiro os feitiços básicos. Havia muito feitiço mal feito. Vários colegas não estavam conseguindo desarmar os oponentes, meramente os faziam pular para trás, ou fazer caretas, quando os feitiços passavam por cima de suas cabeças. — Expelearmos! exclamou Neville, e Harry, apanhado de surpresa, sentiu sua varinha voar da mão. — Consegui! gritou Neville, cheio de alegria. — Eu nunca tinha feito isso antes! Consegui! — Boa! disse Harry, encorajando-o em lugar de lembrar que, em um duelo verdadeiro, seu oponente provavelmente não estaria olhando na direção oposta, com a varinha pendurada ao lado do corpo. — Escute, Neville, você pode revezar com Ronnie e a Hermione por alguns minutos, para eu poder andar pela sala e ver como os outros estão se virando? Harry foi para o meio da sala. Alguma coisa muito estranha estava acontecendo com Zacharias Smith. Toda vez que ele abria a boca para desarmar Antônio Goldstein, a varinha voava de sua mão, mas Antônio não parecia estar emitindo som algum. Harry não precisou olhar muito longe para solucionar o mistério. Fred e Jorge estavam a vários passos do garoto e se revezavam apontando as varinhas para as costas de Zacharias. — Desculpe, Harry! apressou-se Jorge a dizer quando seus olhos se encontraram. — Não pudemos resistir! Harry andou em volta dos pares, tentando corrigir os que estavam realizando mal o feitiço. Gina fazia dupla com Miguel Corner. — Estava se saindo muito bem, enquanto o namorado ou era muito ruim, ou não estava querendo enfeitiçá-la. Ernesto Macmillan acenava desnecessariamente com a varinha, dando ao parceiro tempo para se pôr em guarda. Os irmãos Creary agiam com entusiasmo, mas sem pontaria, e eram os principais responsáveis pelos livros que saltavam das prateleiras ao redor. Luna Lovegood era igualmente instável. Por vezes fazia a varinha de Justino Finch-Fresh-Tle sair rodopiando da mão, mas, em outras, fazia apenas os cabelos dele ficarem em pé. — Ok, parar! gritou Harry. — Parar! — Parar! — Preciso de um apito! — Pensou, e imediatamente localizou um em cima da fileira de livros mais próxima. Apanhou-o e apitou com força. Todos baixaram as varinhas. — Não foi nada mal, disse Harry, mas, decididamente, há margem para melhorar. Zacarias amarrou a cara para ele. — Vamos experimentar outra vez. — Ele tornou a circular pela sala, parando aqui e ali para fazer sugestões. Lentamente, o desempenho geral melhorou. Harry evitou se aproximar de Shaw e da amiga por algum tempo. Mas, depois de dar duas voltas pelos outros pares da sala, sentiu que não podia continuar a ignorá-las. — Ah, não! exclamou Shaw um tanto alterada, quando ele se aproximou. — Expelliarmios... Eu quero dizer... Expellimelios... Ah, desculpe, Marieta! A manga da amiga de cabelos crespos pegara fogo. Marieta apagou-o com a própria varinha e amarrou a cara para Harry como se tivesse sido culpa dele. — Você me deixou nervosa. Eu estava fazendo tudo direito antes, disse Shaw a Harry, se lastimando. — Foi bastante bom... mentiu Harry. Mas quando a garota ergueu as sobrancelhas, ele acrescentou. — Bom, não. Foi uma droga. Mas eu sei que você sabe fazer direito. Estive observando de longe. Ela riu. A amiga Marieta olhou para os dois meio azeda e virou as costas. — Não ligue para ela, murmurou Shaw. Na realidade, não queria estar aqui, mas eu a obriguei a vir. Os pais dela a proibiram de fazer qualquer coisa que possa aborrecer a Umbridge. Se entende, a mãe dela trabalha para o ministério. — E os seus pais? Perguntou Harry. — Bom, eles me proibiram de desagradar a Umbridge também, disse Shaw, aprumando o corpo com orgulho. — Mas, se eles acham que não vou combater você sabe quem depois do que aconteceu com o Cedrico? Ela se calou, parecendo um tanto confusa. E seguiu-se um silêncio constrangido entre os dois. A varinha de Terêncio passou os unindo pela orelha de Harry e atingiu com força o nariz de Alicia. — Bom, meu pai dá muito apoio a qualquer ação anti-ministério — disse Luna com orgulho, atrás de Harry. Evidentemente, estivera escutando a conversa, enquanto Justino tentava se desembarassar das vestes que cobriam sua cabeça. — Ele está sempre dizendo que acreditaria em qualquer coisa sobre Fudge. Quero dizer, o número de duendes que Fudge mandou assassinar. E é claro que ele usa o departamento de mistérios para desenvolver venenos terríveis, que secretamente dá a qualquer um que discorde dele. — E depois tem o ungubular slash kilter. — Não pergunte — murmurou Harry para a show, quando ela abriu a boca parecendo intrigada. A garota riu. — Ei, Harry — chamou Hermione do outro extremo da sala — você viu que horas são? — Ele olhou para o relógio e se assustou ao ver que já eram nove e dez, o que significava que precisavam voltar às suas salas comunais imediatamente ou se arriscar a ser punidos por Fudge por estar fora da área permitida. Ele apitou. Todos pararam de gritar — expelharmos! E o último par de varinhas bateu no chão. — Bom, foi bastante bom — disse Harry — mas passamos da hora. É melhor pararmos por aqui. Mesma hora, mesmo lugar, na semana que vem? — Antes — pediu Dino ansioso, e muitos concordaram com a cabeça. Angelina, porém, apressou-se a dizer. — A temporada de quadribol já vai começar. As equipes também precisam treinar. — Digamos na próxima quarta noite, então — sugeriu Harry. — Aí podemos decidir se queremos mais reuniões. Vamos, é melhor ir andando. Harry puxou o mapa do maroto e examinou-o cuidadosamente procurando sinal de professores no sétimo andar. Deixou, então, os colegas saírem em grupos de três e quatro, observando os pontinhos ansiosamente, a ver se voltavam em segurança aos seus dormitórios. Os da Lufa-Lufa no corredor do porão que também levava as cozinhas, os da Corvinal na torre do lado oeste do castelo, e os da Grifinória no corredor do retrato da mulher gorda. — Foi realmente bom, realmente bom, Harry — disse Hermione, quando finalmente restaram apenas ela, ele e Ronnie. — É, foi mesmo — disse Ronnie, entusiasmado, quando passaram pela porta e a viram se confundir com a pedra às costas deles. — Você me viu desarmando a Hermione, Harry? — Só uma vez — disse Hermione, mordida — peguei você muito mais vezes do que você me pegou. — Eu não peguei você só uma vez, foram pelo menos três. — Bom, se você está contando a vez em que tropeçou nos pés e derrubou a varinha da minha mão... — Eles discutiram todo o caminho de volta à sala comunal, mas Harry não estava ouvindo. Tinha um olho no mapa do maroto e pensava também em show, dizendo que ele a deixava nervosa. Fim do CD 18 CD 19 Capítulo 19 O Leão e a Cobra Harry teve a sensação de que estava carregando uma espécie de talismã no peito nas duas semanas seguintes. Um segredo luminoso que o ajudou a suportar as aulas de Umbridge e até tornou-lhe possível sorrir insoçamente ao encarar os olhos horríveis e saltados da professora. Ele e a AD estavam resistindo debaixo do nariz dela, fazendo exatamente o que Umbridge e o Ministério mais temiam. E sempre que devia estar lendo o livro de Wilberto Slinkhard durante as aulas, ele se regalava com as agradáveis lembranças das reuniões mais recentes, revendo como Neville conseguira desarmar Hermione, como Colin dominara a azaração de impedimento depois de se esforçar três reuniões seguidas, Como Parvati executara um feitiço redutor com tanta perfeição que reduzirá pó a mesa em que estavam os bisbiloscópios? Ele estava achando quase impossível fixar uma noite por semana para as reuniões da AD, porque precisavam acomodar os treinos de três equipes de quadribol diferentes, em geral, remarcadas por causa das más condições do tempo. Mas Harry não lamentava. Sentia que, provavelmente, era melhor manter os horários de suas reuniões imprevisíveis. Se alguém os estivesse vigiando, ficaria difícil distinguir um padrão. Hermione não tardou a inventar um método muito inteligente de comunicar o dia e a hora da reunião seguinte a todos os membros, caso precisassem mudá-los de um momento para o outro, porque pareceria suspeito se os alunos das diferentes casas fossem vistos atravessando o salão principal para conversar uns com os outros com muita frequência. Ela deu a cada membro da AD um galeão falso. Ronnie ficou muito excitado quando viu a cesta de moedas e convenceu-se de que Hermione estava realmente distribuindo ouro. — Vocês estão vendo os números na borda das moedas? — explicou Hermione ao final da quarta reunião, erguendo uma para mostrar. A moeda brilhava maciça e amarela à luz dos archotes. Nos galeões verdadeiros, este é apenas um número de série referente ao duende que cunhou a moeda. — Mas nas moedas falsas, os números vão ser trocados para informar o dia e a hora da reunião seguinte. — As moedas ficarão quentes quando a data mudar. — Então, se vocês as carregarem no bolso poderão sentir. — Cada um vai levar uma. — E quando Harry mudar os números da moeda dele, — Porque eu usei um feitiço de proteu, — Todas mudarão para se igualar à dele. — E quando Harry mudar os números da moeda dele, — Um silêncio total acolheu suas palavras, E Hermione olhou desapontada os rostos que a encaravam. — Bom, achei que era uma boa ideia, disse insegura. — Quero dizer, Mesmo que a Ambridge nos mande virar os bolsos pelo avesso, Não há nada suspeito em carregar um galeão, ah? — Mas, — Bom, se vocês não quiserem usar as moedas, — Você sabe fazer um feitiço de proteu? — Admirou-se Terence e o But. — Sei. — Mas isso... — Isso é nível de N.I.E.M. — Comentou, pouco convencido. — Ah! — Respondeu Hermione, tentando parecer modesta. — Ah, bom. — É. — Suponho que seja. — Como é que você não pertence à Corvinal? — Perguntou But, fixando-a com um olhar próximo ao assombro. — Com uma inteligência dessa. — Bom, o chapéu seletor pensou seriamente em me mandar para Corvinal, — contou Hermione, animada. — Mas acabou se decidindo pela Grifinória. — Então, isso quer dizer que vamos usar os galeões? — Houve um murmúrio de concordância e todos se adiantaram para apanhar uma moeda na cesta. Harry olhou de esguelha para Hermione. — Sabe o que essas moedas me lembram? — Não, o quê? — As cicatrizes dos comensais da morte. Voldemort toca em uma delas e todas ardem, e seus seguidores sabem que devem se reunir a ele. — Bom... — É. — Disse Hermione em voz baixa. — Foi de onde copiei a ideia. — Mas você vai notar que decidi gravar a data em metal, em vez de gravá-la na pele dos nossos colegas. — É. — Prefiro do seu jeito. — Disse Harry, sorrindo ao enfiar a moeda no bolso. — Imagino que o único perigo é que a gente possa gastar a moeda sem querer. — Não tem a menor chance. — Disse Roni, que estava examinando o seu galeão falso com tristeza. — Não tenho um galeão verdadeiro para confundir com este. — Quando o primeiro jogo da temporada, Grifinória contra Sonserina, começou a se aproximar, as reuniões da AD foram suspensas porque Angelina insistiu em fazer treinos quase diários. — O fato de que a Copa de Quadribol não se realizava havia tanto tempo, aumentava o interesse e a excitação que cercava o próximo jogo. — Os alunos da Corvinal e da Lufa-Lufa estavam vivamente interessados no resultado porque, e eles é claro, estariam jogando com as duas equipes no ano seguinte. — E os diretores das casas das equipes competidoras, embora tentassem disfarçar sob um falso espírito esportivo, estavam decididos a ver o seu próprio time vitorioso. Harry percebeu o quanto a professora McGonagall queria derrotar a Sonserina, quando ela se absteve de passar dever de casa na semana que antecedeu ao jogo. — Acho que, no momento, já temos muito com o que nos ocupar — disse com altivez. Ninguém quis acreditar no que estava ouvindo, até vê-la olhando diretamente para Harry e Ronnie e dizer muito séria. — Eu me acostumei a ver a taça de quadribol na minha sala, rapazes, e realmente não quero ser obrigada a entregá-la ao professor Snape. — Então, usem o tempo extra para treinar, sim? Snape não foi um partidário menos óbvio. Reservou o campo de quadribol para a Sonserina com tanta frequência que a equipe da Grifinória teve dificuldade em encontrá-lo livre para treinar. Fazia-se também de surdo com relação às muitas queixas de que os alunos da Sonserina estavam tentando azarar os jogadores da Grifinória nos corredores da escola. Quando Alicia Spinett apareceu na ala hospitalar com as sobrancelhas crescendo tão densa e rapidamente que obscureciam sua visão e tampavam sua boca, Snape insistiu que a garota devia ter experimentado nela mesma um feitiço para engrossar os cabelos. E se recusou ao ouvir as 14 testemunhas que confirmavam ter visto o goleiro da Sonserina, Milo Bletchley, lançar o feitiço nas costas da garota quando ela estava estudando na biblioteca. Harry se sentia otimista quanto às chances da Grifinória. Afinal de contas, jamais haviam perdido para a equipe de Malfoy. Era verdade que o desempenho de Rony ainda não chegara no nível do de Olívio, mas ele estava se esforçando o máximo para melhorar. Sua maior fraqueza era a tendência a perder a confiança quando fazia uma bobagem. Se deixava passar um gol, se atrapalhava e, com isso, se tornava mais vulnerável a deixar passar vários. Em contrapartida, Harry vira Rony fazer algumas defesas espetaculares quando estava em forma. Durante um treino memorável, ficara pendurado na vassoura por uma das mãos e chutara a goles com tanta força para longe do aro que ela percorrera toda a extensão do campo e atravessara o aro do meio na extremidade oposta. A equipe achara que essa defesa se comparava favoravelmente com uma outra feita recentemente por Barry Ryan, o goleiro da seleção da Irlanda, contra o melhor artilheiro da Polônia, Ladislau Zamoyski. Até mesmo Fred dissera que Rony ainda poderia fazer com que ele e o irmão se orgulhassem dele e que estavam pensando seriamente em admitir seu parentesco com ele, coisa que, garantiam-lhe, vinham tentando negar, havia quatro anos. A única preocupação real de Harry era que Rony estava deixando que as táticas da Sonserina o perturbassem mesmo antes de entrarem em campo. Harry naturalmente aturava os comentários maldosos deles havia mais de quatro anos, por isso, murmúrios como, — Oi, potty, ouvi dizer que o Warrington jurou derrubar você da vassoura no sábado. Em vez de gelar seu sangue, o faziam rir. — A pretensão de Warrington é tão patética que eu ficaria mais preocupado se ele estivesse mirando na pessoa ao meu lado. Retrucava ele, o que fazia Rony e Hermione rirem, e apagava o sorriso presunçoso da cara de Pansy Parkinson. Mas Rony nunca estivera sujeito a uma campanha incansável de desaforos, caçoadas e intimidações. Quando os alunos da Sonserina, alguns do sétimo ano e consideravelmente maiores que ele, murmuravam ao passar nos corredores. — Preservou seu leito na ala hospitalar, Wesley? — Ele não ria, e seu rosto adquiria um delicado tom verde. Quando Draco Malfoy o imitava largando a goles, o que ele fazia sempre que os dois se avistavam, as orelhas de Rony irradiavam um fulgor vermelho, e suas mãos tremiam tanto que ele seria capaz de deixar cair também o que estivesse segurando na hora. Outubro terminou numa investida de ventos uivantes e chuvas impiedosas, e novembro chegou frio como uma barra de ferro congelada, com espessas geadas matinais e correntes de ar cortantes que queimavam as mãos e os rostos desprotegidos. O céu e o teto do salão principal estavam um perolado cinza pálido, os picos das montanhas que cercavam Hogwarts cobertos de neve, e a temperatura do castelo caíra tanto que muitos estudantes usavam grossas luvas de pele de dragão para se proteger quando saíam para os corredores no intervalo das aulas. A manhã do jogo alvoreceu clara e fria. Quando Harry acordou, olhou para a cama de Rony e o viu sentado, muito reto, abraçando os joelhos, olhando fixamente para o espaço. — Você está bem? Perguntou Harry. Rony respondeu afirmativamente com a cabeça, mas não falou. Harry se lembrou sem querer da ocasião em que o amigo acidentalmente lançara nele mesmo um feitiço que o fez vomitar lesmas. Estava tão pálido e suado como naquele dia, para não falar na relutância em abrir a boca. — Você só precisa tomar café — disse Harry para animá-lo. — Vamos. O salão principal estava se enchendo depressa quando eles chegaram. A conversa mais alta e o clima mais exuberante do que o normal. Quando passaram pela mesa da sonserina, o barulho aumentou. Harry olhou e viu que, além dos habituais cachecóis e goros verde-prata, cada um deles estava usando um distintivo prateado, que, na forma, lembrava uma coroa. Por alguma razão, muitos deles acenaram para Rony as gargalhadas. Harry tentou ver o que estava escrito nos distintivos, mas estava tão preocupado em fazer Rony passar rápido pela mesa, que não quis se deter tempo suficiente para ler. Eles foram recebidos entusiasticamente na mesa da grifinória, onde todos usavam vermelho e ouro. Mas, em lugar de animar Rony, os vivas pareceram acabar de minar o seu moral. Ele se largou no banco mais próximo, parecendo estar diante da última refeição da vida. — Eu devia estar maluco quando fiz isso — disse num sussurro rouco. — Maluco! — Não seja tapado — disse Harry com firmeza, passando-lhe uma seleção de cereais. — Você vai ficar ótimo. É normal se sentir nervoso. — Sou uma meleca — grossitou ele em resposta. — Sou um trapalhão. Não sou capaz de jogar nem para salvar a pele. — Onde é que eu estava com a cabeça? — Controle-se — disse Harry com severidade. — Olhe aquela defesa que você fez com o pé ainda outro dia. Até o Fred e o Jorge disseram que foi genial. Rony voltou um rosto torturado para Harry. — Aquilo foi por acaso — sussurrou infeliz. — Não era minha intenção. Escorreguei da vassoura quando vocês não estavam olhando e, quando tentei me endireitar, chutei acidentalmente a goles. — Bom — disse Harry, recuperando-se rapidamente da desagradável surpresa. — Mas alguns casos iguais àquele e o jogo está no papo, não acha? Hermione e Gina sentaram-se de fronte aos dois, usando cachecóis, luvas e rosetas vermelho e ouro. — Como é que você está se sentindo? Gina perguntou a Rony, que agora contemplava o resto de leite no fundo da tigela vazia de cereal, como se considerasse seriamente a possibilidade de se afogar ali. — Ele está só nervoso — disse Harry. — Bom, é um bom sinal. Acho que a pessoa nunca se sai tão bem nos exames se não estiver um pouco nervosa — disse Hermione com entusiasmo. — Alô — cumprimentou uma voz vaga e sonhadora às costas deles. Harry olhou. Luna Lovegood viera da mesa da Corvinal. Muitos estudantes a seguiam com os olhos. Alguns davam gargalhadas e a apontavam sem disfarces. Luna conseguiu arranjar um chapéu em forma de cabeça de leão em tamanho natural e o colocara precariamente na cabeça. — Estou torcendo pela grifinória — disse, apontando sem necessidade para o chapéu. — Olhe só o que ele faz! Ela ergueu a mão e deu um toque de varinha no chapéu. O leão escancarou a boca e soltou um rugido extremamente real, que sobressaltou todos que estavam por perto. — É ótimo, não é? — disse Luna, feliz. — Eu queria que ele estivesse mastigando uma cobra para representar a Sonserina, entendem? — Mas o tempo foi pouco. — Em todo caso... — Boa sorte, Ronald! Ela se afastou como se flutuasse. Os garotos ainda não tinham se recuperado do choque que fora o chapéu de Luna, quando Angelina se aproximou correndo acompanhada por Katia e Alicia, cujas sobrancelhas tinham sido misericordiosamente restauradas por Madame Pomfrey. — Quando vocês estiverem prontos — disse ela — vamos direto para o campo verificar as condições e trocar de roupa. — Estaremos lá daqui a pouco — Harry a tranquilizou. — O Ronnie precisa comer alguma coisa. Mas passados dez minutos ficou claro que Ronnie não conseguiria comer mais nada, e Harry achou melhor levá-lo para os vestiários. Ao se levantarem da mesa, Hermione os acompanhou, e segurando o braço de Harry, puxou-o para um lado. — Não deixe o Ronnie ver o que tem naqueles distintivos do pessoal da Sonserina — cochichou pressurosa. Harry olhou-a curioso, mas ela sacudiu a cabeça num gesto de aviso. Ronnie vinha em direção a eles, parecendo perdido e desesperado. — Boa sorte, Ronnie — disse Hermione ficando na ponta dos pés, e lhe dando um beijo na bochecha. — E para você também, Harry. Ronnie pareceu se reanimar ligeiramente quando tornaram a cruzar o salão principal. Ele encostou a mão no lugar em que Hermione o beijara, parecendo intrigado, como se não tivesse muita certeza do que acabara de acontecer. Parecia distraído demais para reparar nas coisas ao seu redor. Mas Harry lançou um olhar curioso para os distintivos em forma de coroa, quando passaram pela mesa da Sonserina. E, desta vez, distinguiu as palavras gravadas. — Weasley é o nosso rei. — Com uma sensação desagradável de que aquilo não podia significar nada de bom, ele apressou Ronnie na travessia do saguão e na descida da escada de pedra. E saíram para o ar gelado. A grama coberta de gelo produzia um ruído de trituração sob seus pés ao caminharem pelos gramados em direção ao estádio. Não havia vento algum e o céu estava um branco perolado uniforme, o que significava que a visibilidade seria boa sem o transtorno de receber a luz do sol direto nos olhos. Harry apontou esses dados animadores para Ronnie, mas não tinha muita certeza de que o amigo o ouvisse. Angelina já se trocara e estava falando com o resto da equipe quando eles entraram. Harry e Ronnie vestiram os uniformes. Ronnie tentou fazer isso de trás para frente durante vários minutos, até Alicia se apiedar dele e ajudá-lo. Depois se sentaram para ouvir a preleção pré-jogo, enquanto lá fora o vozerio não parava de aumentar à medida que os espectadores saíam em um fluxo contínuo do castelo para o campo. — Ok. Acabei de descobrir a escalação final da Sonserina — disse Angelina, consultando um pedaço de pergaminho. Os batedores do ano passado, Derek e Bo, saíram, mas parece que o Montag o substituiu pelos gorilas de sempre, em vez de escolher alguém que saiba voar particularmente bem. — São dois caras chamados Crabbe e Goyle. Não sei muita coisa sobre eles. Nós sabemos — disseram Harry e Ronnie juntos. — Bom, eles não parecem ter inteligência suficiente para diferenciar as extremidades da vassoura. Continuou Angelina, embolsando o pergaminho. Mas, por outro lado, eu sempre me surpreendi que Derek e Bo conseguissem encontrar o caminho do campo sem precisar de placas de sinalização. — Crabbe e Goyle são iguais — garantiu-lhe Harry. — Ouviam-se centenas de passos subindo as arquibancadas do campo. Alguns espectadores cantavam, embora Harry não conseguisse entender as palavras. Estava começando a se sentir nervoso, mas sabia que as borboletas em seu estômago não eram nada se comparadas às de Ronnie, que apertava a barriga e olhava reto em frente outra vez, de queixo duro e a pele cinza claro. — Está na hora — avisou Angelina com a voz abafada, consultando o relógio. — Vamos, galera! — Boa sorte! A equipe se levantou, pôs as vassouras nos ombros e saiu em fila indiana do vestiário para a claridade ofuscante do dia. Foram saudados por um grande clamor, no qual Harry continuava a ouvir um canto, embora abafado pelos aplausos e vaias. A equipe da Sonserina já os aguardava formada. Seus jogadores também usavam os tais distintivos em forma de coroa. O novo capitão, Montague, tinha a forma física de Duda Dursley, braços maciços que lembravam presuntos peludos. Atrás dele, frondavam Crabbe e Goyle, quase tão grandes como ele, piscando idiotamente no céu, balançando os bastões novos de batedores. Malfoy estava parado de um lado, a cabeça louro prateada refletindo o sol. — Teus olhos encontraram os de Harry, e ele deu um sorriso debochado, batendo no distintivo que levava ao peito. — Capitães, apertem as mãos! — ordenou Madame Hooch, quando Angelina e Montague se aproximaram. Harry pôde ver que Montague estava tentando quebrar os dedos de Angelina, embora ela nada demonstrasse. — Montem as vassouras! Madame Hooch levou o apito à boca e soprou. As bolas foram soltas no ar, e os 14 jogadores dispararam para o alto. Pelo canto do olho, Harry viu Ronnie passar como um raio em direção às balizas. Harry continuou a subir em alta velocidade, se esquivou de um balaço, e começou a dar uma grande volta pelo campo, procurando no ar um brilho dourado. Do outro lado do estádio, Draco Malfoy fazia exatamente a mesma coisa. — E é Johnson! Johnson com agoles! Que jogadora essa garota! É o que venho dizendo há anos, mas ela continua a não querer sair comigo. — Jordan! — berrou a professora McGonagall. — É só uma gracinha, professora, um toque de interesse humano. E ela se livra de Warrington, passa por Montague e ela... — Ah! Foi atingida nas costas por um balaço lançado por Crabb. — Montague apanha agoles, Montague torna a subir pelo campo e... — Belo balaço agora de George Weasley! — Um balaço na cabeça de Montague, que larga agoles. Quem a apanha é Katia Bell. Katia Bell, da Grifinória, atrasa a bola para Alicia Spinnett. E Spinnett se afasta! Os comentários de Lino Jordan ecoavam pelo estádio. E Harry fazia esforço para escutá-los, apesar do assobio do vento em seus ouvidos e do vozerio do público, que berra, vaia e canta. — Foge de Warrington! Evita um balaço! — Esse foi por pouco, Alicia! — E o público está adorando o jogo! — Ouçam o que é que eles estão cantando! — E Lino parou para escutar. A cantoria soou alta e clara na sessão verde e prata da Sonserina, nas arquibancadas. — Weasley não pega nada! Não bloqueia aro algum! — Ei, ei, ei! Weasley é nosso rei! — Weasley nasceu no lixo! Sempre deixa a bola entrar! A vitória já é nossa! — Weasley é o nosso rei! — E Alicia passa outra vez para Angelina! — Gritou Lino. E, quando Harry mudou de direção, suas entranhas fervendo com o que acabara de ouvir, percebeu que Lino estava tentando abafar a cantoria. — Vai, Angelina! Agora ela só precisa passar pelo goleiro! Ela chuta! Ela... Ela... Ah! Bratchley, o goleiro de Sonserina, defendeu bem. Lançou a goles para Warrington, que saiu em velocidade, zigzagueando-o entre Alicia e Katia. A cantoria das arquibancadas se tornava cada vez mais alta. E ele foi se aproximando de Ronnie. — Weasley é nosso rei! — Weasley é o nosso rei! — Sempre deixa a bola entrar! — Weasley é o nosso rei! Harry não conseguiu se conter. Abandonando a busca do pomo, virou sua firebolt para Ronnie, uma figura solitária na extremidade do campo, planando diante das três balizas, enquanto o troncudo Warrington avançava para ele. — Warrington tem agoles! Warrington vai em direção aos aros! Está fora do alcance dos balaços e tem apenas o goleiro pela frente! Uma grande onda sonora se elevou das arquibancadas da Sonserina. — Weasley não pega nada! Não bloqueia aro algum! — É o primeiro teste do novo goleiro da Grifinória! — Weasley! Irmão dos batedores Fred e Jorge! É um talento que promete! Vamos, garoto! Mas o grito de alegria veio do lado da Sonserina. Ronnie dera um mergulho às cegas, de braços muito abertos, e agoles passara entre eles, atravessando direto o seu aro central. — Ponto para Sonserina! Entrou a voz de Lino entre os aplausos e vaias do público embaixo. — Dez a zero para Sonserina! Que pouca sorte, Ronnie! Os alunos de Sonserina cantaram ainda mais alto. — Weasley nasceu no lixo! Ei, ei, ei! E a Grifinória retoma a posse, e temos Cátia Bell atravessando o campo com energia! Gritou Lino, se enchendo de coragem, embora a cantoria agora estivesse tão ensurdecedora que ele mal conseguia se fazer ouvir. — A vitória já é nossa! Weasley é o nosso rei! — Harry, o que é que você está fazendo? — Verrou Angelina, sobrevoando-o para acompanhar Cátia Bell. — Mexa-se! Harry se deu conta de que parara no ar por mais de um minuto, observando o andamento da partida sem pensar um instante onde estaria o pomo. Horrorizado, ele mergulhou e recomeçou a circular o campo, tentando ignorar o coro que agora atroava o estádio. — Weasley é o nosso rei! — Weasley é o nosso rei! — Não viu o sinal do pomo em lugar algum. Malfoy continuava a circular o estádio como ele. Cruzaram na metade da volta pelo campo, seguindo em direções opostas, e Harry ouviu Malfoy cantando em voz alta. — Weasley nasceu no lixo! — E aí vem o Orrington de novo! — berrou Lino. — Que passa para Pussy! — Pussy ultrapassa Alicia! — Vamos, Angelina! Dá para pegar ele! Afinal, não deu, mas foi um belo balaço de Fred Weasley! Quero dizer, Jorge Weasley! Ah, que diferença faz! Foi um dos gêmeos! — E o Orrington larga a goles! — E Katia Bell larga também! — Então a goles sobra para Montague, que sai voando pelo campo! — Vamos, Grifinória! Bloqueia ele agora! Harry contornou veloz a extremidade do campo por trás das balizas da Sonserina, fazendo força para não olhar para o que estava acontecendo na extremidade do campo defendida por Ronnie. Quando passou pelo goleiro da Sonserina, ouviu Blatchley acompanhando o coro do público embaixo. — Wesley não pega nada! — E Pussy se livra mais uma vez de Alicia e ruma diretamente para o gol! Segura a bola, Ronnie! Harry não precisou olhar para saber o que acontecera. — Ouviu-se um gemido terrível no lado da Grifinória, acompanhado de novos gritos e aplausos dos alunos da Sonserina. Olhando para baixo, Harry viu a cara de Bulldog e de Pansy Parkinson bem na frente da arquibancada, de costas para o campo, regendo a torcida da Sonserina que o rava. — Ei, ei, ei! O Wesley é o nosso rei! — Mas 20 a 0 não era problema. Ainda havia tempo para a Grifinória igualar o placar ou capturar o pomo. Uns três gols e eles tomariam a dianteira como sempre. Harry procurou se tranquilizar, subindo, descendo e entrecruzando com os demais jogadores em busca de um brilho que vira e que, afinal, era a correia do relógio de Montague. Mas Ronnie deixou entrar mais dois gols. Havia um toque de pânico no desejo que Harry sentia de encontrar o pomo imediatamente. Se conseguisse capturá-lo logo, terminaria o jogo de uma vez. E Katia Bell, da Grifinória, escapa de Pussy, se abaixa para fugir de Montague. Bela virada, Katia! E atira para Angelina, que agarra a goles, ultrapassa o Warrington, está voando para o gol. Vamos! É agora, Angelina! E é ponto para a Grifinória! 40 a 10! 40 a 10 para a Sonserina! E Pussy tem a posse da goles! Harry ouviu o ridículo chapéu de leão de luna rugir no meio dos vivas da Grifinória e se sentiu fortalecido. Apenas 30 pontos de diferença, isso não era nada, podiam se recuperar facilmente. Harry evitou um balaço que Crabbe disparara em sua direção e retomou a varredura frenética do campo em busca do pomo, vigiando caso Malfoy desse indicação de que o localizara. Mas Malfoy, como ele, continuava a voar à volta do estádio procurando sem sucesso. Pussy atira para Warrington, Warrington para Montague, Montague devolve a Pussy. Johnson intercepta, Johnson toma goles, atira para Bell. A coisa parece boa, quer dizer, ruim! Bell é atingida por um balaço de Goyle da Sonserina e é Pussy quem retoma a... Wesley nasceu no lixo, sempre deixa a bola entrar, a vitória já é nossa. Finalmente, Harry ouviu. O minúsculo pomo de ouro esvoaçava a poucos metros do chão no campo da Sonserina. Ele mergulhou. Em questão de segundos, Malfoy veio varando o céu à esquerda de Harry, um borrão verde e prata deitado sobre a vassoura. O pomo contornou a base de uma das balizas e saiu para o outro lado das arquibancadas. Sua mudança de direção beneficiou Malfoy, que estava mais próximo. Harry inverteu o rumo da sua firebolt e ele e Malfoy estavam agora emparelhados. À curta distância do chão, Harry ergueu a mão direita da vassoura, esticou-a para o pomo. À direita, o braço estendido de Malfoy também esticou. Tateou. Tudo terminou em dois segundos desesperados, esbaforidos, vertiginosos. Os dedos de Harry se fecharam sobre a bolinha minúscula e rebelde. As unhas de Malfoy tentaram agarrá-la inutilmente nas costas da mão do oponente. Harry empinou a vassoura, apertando na mão a bola que se debatia, e os espectadores da Grifinória gritaram sua aprovação ao lance. Estavam salvos, não importava que Rony tivesse deixado entrar aqueles gols. Ninguém se lembraria desde que a Grifinória tivesse ganho. Capum! Um balaço atingiu Harry nos rins e ele foi lançado para fora da vassoura. Por sorte, estava a menos de dois metros do chão, pois mergulhara muito baixo para apanhar o pomo. Mas ficou sem ar e caiu com as costas chapadas no chão congelado. Ele ouviu o apito agudo de Madame Hucht, um clamor nas arquibancadas em que se misturavam a subir os berros furiosos e vaias. Um baque e então a voz frenética de Angelina. — Você está bem? — Claro que estou! Respondeu Carrancudo, segurando sua mão e deixando que ela o ajudasse a se levantar. Madame Hucht voava velozmente em direção a um dos jogadores da Sonserina acima. Embora, do ângulo em que estava, ele não conseguisse ver quem era. — Foi aquele bandido do Crabb — disse Angelina, furiosa. — Atirou o balaço no momento em que viu que você tinha capturado o pomo. — Mas nós ganhamos, Harry, nós ganhamos! Harry ouviu um bufo às costas e se virou, ainda apertando o pomo na mão. Draco Malfoy pousara ali perto. O rosto branco de fúria ainda assim conseguia desdenhar. — Salvou o pescoço do Weasley, não foi? — Nunca vi um goleiro pior. — Mas também nasceu no lixo. — Gostou da minha letra, Potter? Harry não respondeu. Virou-se para se reunir ao resto de sua equipe que agora aterrissava um a um, berrando e dando socos no ar. — Todos, exceto Ronnie, que desmontara da vassoura próximo às balizas e parecia estar caminhando lentamente para os vestiários sozinho. — Queríamos acrescentar mais uns versos — gritou Malfoy, enquanto Katia e Alicia abraçavam Harry. — Mas não encontramos rimas para gorda e feia. — Queríamos cantar alguma coisa sobre a mãe dele, sabe? — Inveja mata — disse Angelina, lançando a Malfoy um olhar enojado. — Também não conseguimos encaixar fracassado inútil para o pai dele, sabe? — Fred e Jorge perceberam o que Malfoy estava dizendo. A meio caminho de apertar a mão de Harry, eles se retezaram encarando Malfoy. — Deixa pra lá — disse Angelina na mesma hora, segurando o braço de Fred. — Deixa pra lá, Fred. Deixa ele gritar. Ele só está frustrado porque perdeu o metido. — Mas você gosta dos Weasley, não é, Potter? — Continuou Malfoy caçoando. — Passa as férias lá e tudo, não é? — Eu não sei como você aguenta o fedor, mas suponho que para alguém criado por trouxas, até o pardieiro dos Weasley cheira bem. Harry agarrou Jorge. Entre mentes eram necessários os esforços conjuntos de Angelina, Alicia e Katia para impedir Fred de pular em cima de Malfoy, que ria abertamente. Harry olhou para os lados procurando Madame Hurt, mas ela ainda estava brigando com Crabb por seu ataque ilegal com o balaço. — Ou vai ver — disse Malfoy, recuando com um sorriso debochado. — Você se lembra como a casa da sua mãe fedia a Potter, e o chiqueiro dos Weasley faz lembrar dela. — Harry não percebeu que largara Jorge. Só soube é que um segundo depois, os dois estavam atracados com Malfoy. Esquecera-se completamente de que todos os professores estavam assistindo. Tudo o que queria era infligir a Malfoy o máximo de dor possível. Sem tempo para puxar a varinha, ele apenas recuou, o punho fechado sobre o pomo, e enterrou-o com toda a força que pôde no estômago de Malfoy. — Harry! Harry! Jorge! Não! Ele ouvia as garotas gritando, Malfoy berrando, Jorge xingando, um apito tocando e os urros do público. Mas ele não deu atenção a nada. Até alguém próximo gritar, impedimenta! E ele ser derrubado de costas no chão por força do feitiço. Não desistiu da tentativa de socar cada centímetro de Malfoy ao alcance de sua mão. — O que é que você acha que está fazendo? — Berrou, Madame Root, quando Harry se levantou de um salto. Aparentemente, fora ela quem o atingira com a azaração de impedimento. A juíza segurava o apito em uma das mãos e a varinha na outra. Largara a vassoura a alguns passos de distância. Malfoy estava dobrado no chão, choramingando e gemendo, o nariz ensanguentado. Jorge exibia um lábio inchado. Prédio ainda estava sendo contido à força por três artilheiros, e Crabbe dava gargalhadas mais atrás. — Nunca vi um comportamento igual. Já para o castelo, os dois, e direto para a sala da diretora de sua casa. Vão! Agora! — Agora! Harry e Jorge saíram do campo ofegantes, sem trocar palavra. Os uivos e as vaias do público foram se tornando mais fracos, à medida que se aproximavam do saguão de entrada, onde não ouviam nada exceto o som dos próprios passos. Harry se deu conta de que alguma coisa ainda se debatia em sua mão direita, cujos nós ele ferira ao bater no queixo de Malfoy. Baixando os olhos, viu as asas de prata do pomo saindo por entre seus dedos, tentando-o se libertar. Haviam acabado de chegar à porta da sala da professora McGonagall, quando ela apareceu marchando pelo corredor atrás deles. Usava o cachecol da grifinória, mas arrancou-o do pescoço com as mãos trêmulas ao se aproximar, com o rosto lívido. — Entrem! Ordenou furiosa, apontando para a porta. Harry e Jorge obedeceram. Ela deu a volta à escrivaninha e os encarou, tremendo de raiva, atirando o cachecol ao chão. — Então! Nunca vi uma exibição tão vergonhosa! Dois contra um! Expliquem-se! — Malfoy nos provocou! — disse Harry formalmente. — Provocou vocês! — Gritou a professora, batendo na mesa com tanta força que uma lata escorregou para um lado e se abriu, enchendo o chão de lagartos de gengibre. — Ele tinha acabado de perder, não tinha? — Claro que queria provocar vocês! — Mas o que pode ter dito para justificar o que vocês dois... — Ele insultou meus pais! — vociferou Jorge. — E a mãe do Harry. — Mas em vez de deixarem Madame Hook resolver, vocês dois decidiram fazer uma exibição de duelo de trouxas, não foi? — urrou a professora McGonagall. — Vocês têm ideia do que... — Ahem! Harry e Jorge se viraram rápido. Dolores Umbridge estava parada à porta da sala, envolta em uma capa de tweed verde que enfatizava enormemente sua semelhança com o sapo gigante. E sorria daquele jeito horrível, doentio e agourento, que Harry aprendera a associar com desgraça iminente. — Posso ajudar, professora McGonagall? — perguntou ela com sua voz meiga, mas venenosa. — O sangue afluiu ao rosto de McGonagall. — Ajudar? — repetiu num tom de voz controlado. — O que é que você quer dizer com ajudar? A professora Umbridge entrou na sala, ainda exibindo seu sorriso doentio. — Ora, achei que poderia agradecer um reforço de autoridade. — Harry não teria se surpreendido de ver faíscas saltarem das narinas da professora McGonagall. — Pois se enganou — disse ela voltando às costas a Umbridge. — Agora, é bom os dois me ouvirem com atenção. Não sei qual foi a provocação que Malfoy fez. Não quero saber se ele ofendeu cada membro das suas famílias. O seu comportamento foi vergonhoso, e vou dar a cada um uma semana de detenção. — Não olhe assim para mim, Potter. Você mereceu. — E se um dos dois voltar... — Ahem, ahem. A professora McGonagall fechou os olhos como se rezasse pedindo paciência quando tornou a voltar o rosto para a professora Umbridge. — Sim, acho que eles merecem muito mais do que detenções — disse Umbridge, ampliando o sorriso. Os olhos de McGonagall se abriram de repente. — Mas, infelizmente — disse tentando retribuir o sorriso, o que fazia parecer que estivesse acometida de tétano. — O que conta é o que eu penso, porque eles pertencem à minha casa, Dolores. — Bom, Minerva, na realidade — disse Umbridge, afetando um sorriso. — Acho que você vai descobrir que o que eu penso realmente conta. — Vejamos, onde está? Cornélio acabou de me enviar, eu quero dizer... Ela deu uma risadinha fingida enquanto o remexia na bolsa. — O ministro acabou de me enviar... — Ah, sim, aqui está. Puxou um pergaminho, que agora começava a desdobrar, pigarreando com exagero, antes de começar a lê-lo. — Ahem, 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 ahem. Decreto Educacional número 25 — Mais um não... — explodiu a professora McGonagall. — É, mais um... — respondeu a outra, ainda sorrindo. — Aliás, Minerva, foi você que me fez ver que precisávamos de mais uma emenda. Lembra-se de como você passou por cima da minha cabeça, quando eu não quis deixar a equipe de quadribol da Grifinória se reorganizar? Como você levou o caso a Dumbledore, que insistiu que a equipe tivesse permissão de jogar? — Então, agora eu não poderia permitir isso. Entrei imediatamente em contato com o ministro, e ele concordou comigo que a alta inquisidora precisa ter o poder de retirar privilégios de alunos. Ou ela, ou seja, eu, teria menos autoridade que os professores comuns. — E você está vendo agora, não está, Minerva, como eu tinha razão em tentar impedir a equipe da Grifinória de se reorganizar? — Temperamentos violentos. — Em todo caso, eu estava lendo a emenda para você. Doravante, a alta inquisidora terá autoridade suprema sobre todas as punições, sanções e cortes de privilégios referentes aos estudantes de Hogwarts. — E o poder de alterar tais punições, sanções e cortes de privilégios que tiverem sido ordenados por outros membros do corpo docente. Assinado, Cornélio Fudge, ministro da magia, ordem de Merlin, primeira classe, etc., etc., etc. Ela enrolou o pergaminho e tornou a guardá-lo na bolsa, ainda sorrindo. — Portanto, eu realmente acho que terei de proibir esses dois de voltarem a jogar quadribol para sempre — disse ela, olhando de Harry para George e de volta a McGonagall. Harry sentiu o pomo se debater enlouquecido em sua mão. — Nos proibir? — disse ele, e sua voz lhe pareceu estranhamente distante. — De voltar a jogar para sempre? — É, Potter, acho que uma proibição definitiva deve funcionar — disse Umbridge, ampliando seu sorriso, ao observar o esforço do garoto para compreender o que ela acabara de dizer. — O senhor e o senhor Weasley aqui. — E acho que, para ficarmos seguros, o gêmeo deste rapaz também deve ser proibido. Se os seus companheiros de equipe não o tivessem contido, estou certa de que teria atacado o jovem senhor Malfoy também. — Quero que suas vassouras sejam confiscadas, naturalmente. — Eu as guardarei em segurança na minha sala para ter certeza de que não desobedecerão à minha proibição. — Mas não sou injusta, professora McGonagall — continuou ela, voltando-se para a colega que agora olhava para ela de pé e tão imóvel que parecia esculpida em gelo. — O resto do time pode continuar jogando. Não vi sinais de violência em nenhum deles. — Bom? — Boa tarde para todos. E com uma expressão satisfeitíssima, Umbridge saiu da sala deixando atrás de si um silêncio horrorizado. — Proibidos — pressuou a voz de Angelina mais tarde naquela noite na sala comunal. — Proibidos — sem apanhador e sem batedores? — Que meleca é que nós vamos fazer? Nem parecia que havia um ganho o jogo. Para todo o lado que Harry olhava havia rostos desolados e enfurecidos. Os jogadores da equipe estavam largados em volta da lareira, todos menos Rony, que não era visto desde o final da partida. — É tão injusto — disse Alicia, atordoada. — Quero dizer, e Crabbe e aquele balaço que ele lançou depois que o apito já tinha tocado? — Ela proibiu o Crabbe? — Não — respondeu Gina, infeliz. Ela e Hermione estavam sentadas de cada lado de Harry. Crabbe recebeu frases para escrever. Ouvi Montague contar isso às gargalhadas na hora do jantar. — E proibir o Fred quando ele nem fez nada — admirou-se Alicia, furiosa, batendo com o punho no joelho. — Não é minha culpa se não fiz — disse Fred com uma expressão feroz no rosto. — Eu teria quebrado aquele merdinha todo se vocês três não estivessem me segurando. Harry contemplava infeliz a vidraça escura. A neve caía. O pomo que ele apanhara mais cedo voava sem parar pela sala comunal. As pessoas acompanhavam sua trajetória como se estivessem hipnotizadas. E, bichento, saltava de uma cadeira para outra tentando apanhá-lo. — Vou me deitar — disse Angelina, levantando-se devagar. — No final, talvez a gente descubra que tudo isso não passou de um sonho mal. Talvez eu acorde amanhã e descubra que ainda não jogamos. Logo Alicia e Katia a acompanharam. Fred e Jorge subiram algum tempo depois, fechando a cara para todos por quem passavam. E Gina não se demorou muito mais. Somente Harry e Hermione continuaram ao pé da lareira. — Você viu o Ronnie? Perguntou Hermione em voz baixa. Harry balançou a cabeça. — Acho que ele está nos evitando. — Onde é que você acha que ele... — Mas nesse exato momento ouviram um rangido. O retrato da mulher gorda girou e Ronnie atravessou o buraco do retrato. Estava de fato muito pálido e havia neve em seus cabelos. Quando viu Harry e Hermione, ele parou de chofe. — Onde você esteve? Perguntou Hermione ansiosa, se erguendo. — Andando — murmurou. Ele ainda usava o uniforme de quadribol. — Você parece envejelado — disse Hermione. — Vem sentar aqui com a gente. Ronnie foi até a lareira e se largou na poltrona mais distante de Harry sem olhá-lo. O pomo roubado sobrevoava suas cabeças. — Sinto muito — murmurou ele, olhando para os pés. — Pelo quê? Perguntou Harry. — Por pensar que sabia jogar quadribol. Vou pedir demissão logo de manhã. — Se você pedir demissão — disse Harry, irritado — só sobrarão três jogadores na equipe. E quando Ronnie o olhou intrigado, ele informou. — Fui proibido de jogar definitivamente. — Fred e Jorge também. — O quê? — gritou Ronnie. Hermione contou-lhe a história toda. Harry não suportaria repeti-la. Quando terminou, Ronnie pareceu mais agoniado que nunca. — Tudo isso foi minha culpa. — Você não me fez bater em Malfoy — respondeu Harry, zangado. — Se eu não fosse tão ruim em quadribol, não tem nada a ver. Foi aquela música que me deixou nervoso. Teria deixado qualquer um nervoso. Hermione se levantou e foi até a janela para se afastar da discussão. Olhar os flocos de neve caírem em rodopios contra a vidraça. — Olha aqui, para com isso, tá? Explodiu Harry. — Já tá bem ruim sem você se culpar por tudo. Ronnie se calou, mas ficou sentado olhando infeliz para a barra molhada das vestes. Passado algum tempo, disse sem graça. — Nunca me senti tão mal na vida. — Entre para o nosso clube — respondeu Harry com amargura. — Bom — disse Hermione, a voz ligeiramente trêmula. — Eu sei de uma coisa que pode animar os dois. — Ah, é? disse Harry, incrédulo. — É — respondeu ela se afastando da janela escuríssima, salpicada de flocos, um grande sorriso a iluminar seu rosto. Hagrid voltou. Fim do CD 19 CD 20 Capítulo 20 A História de Hagrid Harry correu ao dormitório dos meninos para apanhar a capa da invisibilidade e o mapa do maroto em seu malão. Foi tão rápido que ele e Ronnie se aprontaram para sair pelo menos cinco minutos antes de Hermione voltar apressada do dormitório das meninas, usando cachecol, luvas e um dos gorros que fizera para os elfos. — Ora, está frio lá fora! — defendeu-se quando Ronnie deu um muxoxoxo de impaciência. Passaram sorrateiros pelo buraco do retrato e se cobriram depressa com a capa. Ronnie crescera tanto que agora precisava se encolher para impedir que os pés aparecessem. Então, andando devagar e cautelosamente, eles desceram as várias escadas, parando a intervalos para verificar no mapa sinais de Filch ou de Madame Nora. Tiveram sorte. Não viram ninguém, exceto o Nick quase sem cabeça, que flutuava distraído, cantarolando de boca fechada, algo que lembrava horrivelmente — Weasley é nosso rei! — Eles se esquivaram pelo saguão de entrada, e daí para os terrenos nevados e silenciosos da escola. Com o coração batendo forte, Harry viu quadradinhos de luz dourados à frente e fumaça saindo em espirais pela chaminé de Hagrid. Saiu em passo acelerado, os outros dois se acotovelando e dando encontrões para acompanhá-lo. Excitados, esmagavam ao caminhar a neve que se adensava, e finalmente chegaram à porta de madeira da cabana. Quando Harry levantou o punho e bateu três vezes, um cachorro começou a latir excitado dentro da casa. — Hagrid, somos nós! — disse Harry pelo buraco da fechadura. — Eu devia saber! — exclamou uma voz rouca. Os garotos sorriram um para o outro sob a capa. Podiam adivinhar pela voz de Hagrid que ele estava satisfeito. — Cheguei há três minutos. Sai da frente, canino! Sai da frente, cachorro burro! A tranca foi retirada, a porta se abriu com um rangido, e a cabeça de Hagrid apareceu na fresta. Hermione gritou. — Pelas barbas de Merlin, fale baixo! — disse Hagrid depressa, olhando assustado por cima da cabeça dos garotos. — Debaixo da capa, é? Vamos, entrem, entrem! — Desculpe! — exclamou Hermione, enquanto os três se espremiam para entrar na casa de Hagrid e puxavam a capa para ele poder vê-los. — Eu só... — Hagrid! — Não foi nada, não foi nada! — apressou-se Hagrid a dizer, fechando a porta e correndo para fechar todas as cortinas. Mas Hermione continuava a contemplá-lo horrorizada. Os cabelos dele estavam empastados de sangue, e o olho esquerdo fora reduzido a uma fenda inchada no meio de uma massa roxa e preta. Havia muitos cortes em seu rosto, e em suas mãos, alguns ainda sangrando. E ele andava desengonçado, fazendo Harry suspeitar de que tivesse quebrado algumas costelas. Era óbvio que acabara de chegar. Uma grossa capa de viagem estava jogada por cima de uma cadeira, e uma mochila suficientemente grande para caber várias criancinhas estava apoiada na parede ao lado da porta. Hagrid, duas vezes o tamanho de um homem normal, agora mancava até a lareira para pendurar nela uma chaleira de cobre. — Que foi que aconteceu com você? — quis saber Harry enquanto o canino dançava em volta dos três, tentando lamber seus rostos. — Já disse... nada! — respondeu Hagrid com firmeza. — Quero uma xícara. — Para com isso! — disse Ronnie. — Você está todo arrebentado. — Estou dizendo... estou bem! — insistiu Hagrid, seguindo e tentando sorrir para os garotos, mas fazendo caretas. — Caramba, como é bom ver vocês três de novo! Foram boas as férias, hã? — Hagrid, você foi atacado! — comentou Ronnie. — Pela última vez não foi nada! — repetiu Hagrid. — Você diria que não foi nada se um de nós aparecesse com um quilo de carne moída no lugar da cara? — perguntou Ronnie. — Você devia procurar Madame Tomfrey — disse Hermione com ansiedade na voz. — Alguns desses cortes estão bem feios. — Vou cuidar deles, está bem! — retrucou ele, desencorajando perguntas. Hagrid foi até a enorme mesa de madeira que ficava no centro da cabana e puxou para o lado uma toalha de chá que a cobria. — Embaixo havia um pedaço de carne crua, sangrenta e levemente esverdeada, um pouco maior que um pneu normal. — Você não vai comer isso, vai, Hagrid? — perguntou Ronnie, se aproximando da carne para ver melhor. — Parece envenenada. — É assim que deve parecer. — É carne de dragão. — E não a trouxe para comer. Ele apanhou a carne e chapou-a do lado esquerdo do rosto. Sangue esverdeado escorreu pela sua barba e ele deu um gemido de satisfação. — Assim está melhor. — Alivia a dor, sabem. — Então, vai nos contar o que aconteceu com você? — perguntou Harry. — Não posso, Harry. — Outra confidencial. Vai custar mais do que meu emprego, se eu lhe contar. — Foram os gigantes que o espancaram, Hagrid? — perguntou Hermione baixinho. Os dedos de Hagrid afroncharam sobre a carne de dragão, e ela escorregou sumarenta para seu peito. — Gigantes! — exclamou ele, segurando o enorme bife antes que chegasse ao cinto e repondo-o no rosto. — Quem foi que falou em gigantes? — Com quem vocês andaram conversando? — Quem disse a vocês que eu estive... — Quem disse que eu estive... — Hã? — Adivinhamos, disse Hermione em tom de quem se desculpa. — Ah, foi-a! — Foi-a! Tornou Hagrid, fixando-a severamente com o olho que não estava tapado pela carne. — Foi meio... óbvio — disse Ronny. Harry confirmou com a cabeça. Hagrid arregalou os olhos para eles, em seguida bufou, atirou a carne de volta à mesa, e foi ver a chaleira que agora assobiava. — Nunca vi garotos para saber mais do que devem como vocês — murmurou, derramando água fervendo em três dos seus canecões em forma de balde. — E isso não é um elogio, não. — Abelhudos é como chamam. — Intrometidos! Mas sua barba tremeu. — Então, você foi procurar os gigantes? — Disse Harry, sorridente, sentando-se à mesa. Hagrid pôs o chá diante de cada um, sentou-se, tornou a apanhar a carne e achapá-la no rosto. — Tá bem — resmungou. — Fui. — E os encontrou? — Perguntou Hermione, abafando a voz. — Bom, eles não são difíceis de encontrar, para ser sincero — disse Hagrid. — Bem grandinhos, sabem. — Onde é que eles ficam? — Perguntou Ronny. — Nas montanhas — disse Hagrid de má vontade. — Então, por que os trouxas não... — Encontram-se — disse Hagrid sombriamente. — Só que as mortes deles sempre são divulgadas como acidentes de montanhismo, não é mesmo? Ele ajeitou melhor a carne, de modo a fazê-la cobrir a parte mais machucada. — Vamos, Hagrid. Conte pra gente o que você andou fazendo — disse Ronny. — Conte pra gente como foi atacado pelos gigantes, e Harry pode lhe contar como foi atacado pelos dementadores. Hagrid engasgou dentro da caneca e largou a carne, tudo ao mesmo tempo. Uma grande quantidade de cuspe, chá e sangue de dragão salpicou a mesa, enquanto o gigante tossia e tentava falar, e a carne escorregava devagarinho e batia com suavidade no chão. — Como... como assim... atacado por... de... de... dementadores? — Vosnou Hagrid. — Você não soube? — Perguntou Lemione, arregalando os olhos. — Não sei nada do que andou acontecendo desde que viajei. Estive... em uma missão secreta e não queria corujas me seguindo por toda parte. — Tementadores desgraçados... você não está falando sério. — Tô sim. Apareceram em Little Winging, e atacaram a mim e meu primo. E então, o Ministério da Magia me expulsou. — O quê? — E tive de comparecer a uma audiência e tudo. — Mas conte a gente sobre os gigantes primeiro. — Você foi... expulso? — Conte as suas férias de verão e lhe contarei as minhas. Hagrid lhe deu um olhar penetrante com o único olho aberto. Hagrid sustentou esse olhar com uma expressão de inocente determinação no rosto. — Ah... tá bom... conformou-se Hagrid. — Ele se abaixou e arrancou a carne de dragão da boca de canino. — Ah... Hagrid! Não faz isso! Não é higier! Começou Hermione, mas Hagrid já atacara a carne no olho inchado. Tomou outro gole restaurador de chá e depois contou. — Bom... viajamos assim que o ano letivo terminou. — Madame Maxime foi com você, então? — Interrompeu Hermione. — É... foi... confirmou Hagrid, e uma expressão branda apareceu nos poucos centímetros de rosto que não estavam sombreados pela barba ou pela carne verde. — É... fomos só nós dois. E vou dizer uma coisa. Ela não tem medo de dureza, a Olímpia. Sabem... É uma mulher fina e bem vestida, e sabendo aonde íamos, fiquei imaginando como iria se sentir escalando montanhas e dormindo em grutas e tudo. Mas ela não reclamou nem uma vez. — Você sabia aonde estavam indo? Perguntou Harry. — Sabia aonde os gigantes estavam? — Bom... Tambaldor sabia e nos disse. — Eles ficam escondidos? Perguntou Ronny. — É segredo onde eles moram? — Não, não é... Respondeu Hagrid, sacudindo a cabeça peluda. — É só que a maioria dos bruxos não tem interesse em saber, desde que estejam bem longe. Mas o lugar em que eles moram é bem difícil de se alcançar. Pelo menos para os humanos. Então precisávamos das instruções de Dumbledore. — Levamos um mês para chegar lá. — Um mês? — exclamou Ronny, como se nunca tivesse ouvido falar em uma viagem que durasse um tempo tão ridiculamente longo. — Mas por que você não podia simplesmente pegar uma chave de portal ou outro transporte qualquer? Passou uma expressão curiosa pelo olho destampado de Hagrid ao fitar Ronny. Era quase um olhar de pena. — Estávamos sendo vigiados, Ronny. — Respondeu Roku. — Como assim? — Você não entende. O ministério está de olho em Dumbledore e em todo mundo que acha que é partidário dele. E... nós sabemos disso. Harry apressou-se a dizer, interessado em ouvir o resto da história. — Nós sabemos que o ministério está vigiando Dumbledore. — Por isso você não podia usar magia para chegar lá? — Perguntou Ronny, perplexo. — Vocês tiveram de agir como trouxas o caminho todo? — Bem, não foi bem o caminho todo, explicou Hagrid com ar astuto. — Só precisamos ter cuidado porque Olimpia e eu damos um pouco na vista. Ronny fez um ruído entre um bufo e uma fungada e tomou de pressa um gole de chá. — Então, não somos difíceis de seguir. Fingimos que estávamos tirando umas férias juntos. Então, chegamos à França e agimos como se estivéssemos indo para o lugar onde fica a escola de Olimpia, porque sabíamos que estávamos sendo seguidos por alguém do ministério. — Tivemos de viajar devagar, porque não tenho permissão de usar magia. E sabíamos que o ministério estava procurando uma desculpa para nos prender. Mas conseguimos enganar a anta que estava nos seguindo nos avedores de Dijão. — Ah, Dijão? — exclamou Hermione, excitada. — Estive lá nas férias. Você viu? — calou-se ao ver a cara de Ronny. — Depois disso, nos arriscamos a usar um pouco de magia. E não foi uma viagem ruim. Demos de cara com os trasgos malucos na fronteira com a Polônia. E tive uma ligeira discordância com um vampiro em um pub de Minsk. Mas afora isso, não poderia ter sido mais tranquila. Então, chegamos ao lugar e começamos a subir as montanhas procurando os sinais deles. Tivemos de abandonar a magia quando nos aproximamos mais. Em parte porque eles não gostam de bruxos e não queríamos deixá-los irritados muito cedo. E em parte porque Dumbledore nos prevenira que você sabe quem devia estar atrás dos gigantes e tudo. Disse que era quase certo que já tivesse despachado um mensageiro. Disse que tivéssemos muito cuidado para não chamar atenção quando nos aproximássemos para o caso de haver comensais da morte por perto. Hagrid fez uma pausa para tomar um grande gole de chá. Continua! Pediu Harry, pressuroso. Encontrei eles! Disse Hagrid, resumindo. Passamos por uma crista de montanha uma noite e lá estavam eles, acampados do outro lado. Pequenas fogueiras acesas embaixo e enormes sombras. Parecia que estávamos vendo partes da montanha se mexendo. — Que tamanho eles têm? Perguntou Ronny com a voz abafada. — Uns seis metros. Disse Hagrid com displicência. — Alguns dos maiores talvez tivessem uns sete metros. — E quantos havia? Perguntou Harry. — Calculo que uns setenta ou oitenta. — Só? — Admirou-se Hermione. — É. Respondeu Hagrid com tristeza. — Cá estão oitenta e havia muitos mais. Devia ter umas cem tribos diferentes em todo o mundo. Mas já faz muito tempo que estão morrendo. Os bruxos mataram alguns, é claro. Mas principalmente os gigantes se mataram uns aos outros, e agora estão morrendo mais rápido que nunca. Não foram feitos para viver agrupados. Bambaldó diz que a culpa é nossa. Foram os bruxos que os forçaram a morar bem longe, e que eles não tiveram escolha se não ficar juntos para a própria proteção. — Então, você os viu. E aí? — Bom, esperamos até amanhecer. Não queríamos nos aproximar no escuro, escondidos para nossa própria segurança. — Disse Hagrid. Lá pelas três horas da manhã, eles dormiram onde estavam sentados mesmo. Não tivemos coragem de dormir. — Primeiro porque queríamos ter certeza de que nenhum deles ia acordar e subir até onde estávamos. — E segundo, porque os roncos eram incríveis. Provocaram uma avalanche pouco antes do dia clarear. — Em todo caso, quando clareou, descemos para falar com eles. — Assim? — Perguntou Rony, parecendo assombrado. — Vocês simplesmente entraram em um acampamento de gigantes? — Bom. Dumbledore disse a gente como fazer. Dar presentes ao Gurg. Apresentar os respeitos. Vocês sabem. — Dar presentes ao quê? — Ah, ao Gurg, quer dizer, chefe. — E como é que você sabia qual era o Gurg? Perguntou Rony. Harry achou graça. — Sem problema. Era o maior, o mais feio e o mais preguiçoso. Sentado ali esperando que os outros lhe levassem comida. Cabras mortas e coisas do gênero. O nome era Carcos. — Calculo que tivesse uns vinte e dois, vinte e três anos. E o peso de um elefante macho adulto. A pele feito couro de rinoceronte e tudo. — E você simplesmente foi até ele? Perguntou Hermione, ofegante. — Bom. Desci até ele, até onde estava deitado no vale. Os gigantes acamparam nessa depressão, entre quatro montanhas bastante altas. Entendem? À margem de um lago. E Carcos estava deitado ali, bradando para os outros alimentarem ele e a mulher. — Olimpia e eu descemos a encosta da montanha. — Mas eles não tentaram matar vocês quando os viram? Perguntou Rony, incrédulo. — Com certeza era o que estava na cabeça de alguns. — Disse Hagrid, encolhendo os ombros. — Mas fizemos o que Dão Daldor nos tinha dito para fazer. Erguer o presente bem alto, manter os olhos no Gurg e não dar atenção aos outros. Então foi o que fizemos. E eles ficaram quietos, observando a gente passar. Chegamos até os pés de Carcos, nos curvamos e colocamos o nosso presente na frente dele. — O que é que se dá a um gigante? Perguntou Rony, curioso. — Comida? — Não. Ele não tem problema para arranjar comida. Levamos uma coisa mágica. Gigantes gostam de magia, só não gostam quando a usamos contra eles. Em todo caso, naquele primeiro dia, demos um ramo de fogo gubraiciano. Remione exclamou baixinho. — Uau! Mas Harry e Rony enrugaram a testa intrigados. — Um ramo de... — Fogo perpétuo, disse Hermione, irritada. — Você já devia o conhecer. O professor Flitwick já mencionou esse tal fogo no mínimo duas vezes em aula. — Bom, em todo caso, disse Hagrid depressa, intervindo antes que Rony pudesse responder. Dumbledore enfeitiçou o ramo, vigiando para sempre, o que não é coisa que qualquer bruxo possa fazer. Então eu o depositei na neve aos pés de Carcus e disse, um presente para o gorgue dos gigantes de Alvo Dumbledore, que lhe envia respeitosos cumprimentos. — E o que foi que o Carcus disse? Perguntou Harry, ansioso. — Nada. Não falava inglês? — Tá brincando. — Não fez diferença. Continuou Hagrid, imperturbável. — Dumbledore tinha avisado que isso podia acontecer. Carcus sabia o suficiente para dar um berro e chamaram gigantes que sabiam a nossa língua. E eles traduziram para nós. — E ele gostou do presente? Perguntou Rony. — Ah, sim. Fizeram um alvoroço quando entenderam o que era. — Disse Hagrid, virando o pedaço de carne para pôr o lado mais frio sobre o olho inchado. — Ficou muito satisfeito. Então eu disse. — Alvo Dumbledore pede ao gorgue para falar com seu mensageiro quando ele voltar amanhã com outro presente. — Por que você não podia falar naquele dia mesmo? Perguntou Hermione. Dumbledore queria que a gente fosse muito devagar. Deixasse eles verem que cumprimos nossas promessas. Voltaremos amanhã com outro presente. E então, voltar com outro presente dá uma boa impressão, entende? E dá tempo a eles para experimentarem o primeiro presente e descobrir que é bom. E fazer eles quererem mais. — Em todo caso, gigantes como Carcus, se a gente dá informações demais, nos matam só para simplificar as coisas. Então, recuamos com uma reverência e fomos embora. Arranjamos uma pequena gruta para passar a noite. E na manhã seguinte voltamos e desta vez, encontramos Carcus, sentado, esperando por nós e demonstrando ansiedade. — E você falou com ele? — Ah, sim. Primeiro lhe demos de presente um bonito elmo de guerra, indestrutível, feito por duendes, sabem. E então, sentamos e conversamos. O que foi que ele disse? Não falou muito. Ouviu a maior parte do tempo. Mas fez sinais positivos. Ele já ouvira falar de Dumbledore. Ouvira que ele fora contra matar os últimos gigantes na Inglaterra. Carcus pareceu estar muito interessado no que Dumbledore tinha a dizer. E alguns dos outros, principalmente os que sabiam algum inglês, se reuniram à nossa volta e também escutaram. Estávamos muito esperançosos quando nos despedimos naquele dia. Prometemos voltar no dia seguinte com outro presente. Mas... Naquela noite, tudo desandou. — Como assim? Perguntou Rony depressa. — Bom, como eu disse, eles não nasceram para viver juntos, os gigantes — disse Hagrid tristemente. — Não em grupos grandes como aquele. Não conseguem se refriar, quase se matam uns aos outros a intervalos de semanas. Os homens lutam entre eles, e as mulheres lutam entre elas. Os que sobram das antigas tribos lutam entre si. E isso sem falar nas disputas por comida e melhores fogueiras e lugares para dormir. Seria de se esperar, já que a raça toda está quase desaparecendo, que parassem com isso, mas... Hagrid deu um profundo suspiro. — Naquela noite, houve uma briga. Assistimos da entrada da nossa caverna, de onde se via o vale. Durou horas. Você não acreditaria no barulho. E quando o sol nasceu, a neve estava vermelha, e a cabeça dele no fundo do lago. — A cabeça de quem? exclamou Hermione. — De Carcos — disse Hagrid pesaroso. — Havia um novo gurg, Golgomete. Ele tornou a suspirar. — Bom, não tínhamos contado com um novo gurg dois dias depois de fazer contato amigável com o primeiro. E tínhamos a estranha impressão de que Golgomete não estaria tão interessado em nos escutar. Mas precisávamos tentar. — Vocês foram falar com ele? Perguntou Rony, incrédulo. — Depois de terem visto ele arrancar a cabeça de outro gigante? — Claro que fomos — disse Hagrid. — Não tínhamos viajado tão longe para desistir em dois dias. Descemos com o presente que pretendíamos dar a Carcos. Percebi que não ia adiantar antes mesmo de abrir a boca. Ele estava sentado lá com o elmo de Carcos na cabeça, rindo da gente, quando nos aproximamos. Ele é vigoroso, um dos maiores do grupo. Cabelos pretos e dentes da mesma cor e um colar de ossos. — Alguns dos ossos me pareceram humanos. — Bom, resolvi tentar. — Entreguei a ele um enorme rolo de couro de dragão e disse — Um presente para o gurg dos gigantes. — No instante seguinte, eu estava pendurado no ar de cabeça para baixo, agarrado por dois companheiros dele. Hermione levou as duas mãos à boca. — E como foi que você saiu dessa? — Perguntou Harry. — Não teria saído se Olimpia não estivesse lá — disse Hagrid. — Ela puxou a varinha e executou feitiços com a maior velocidade que já ouvi alguém executar. — Fantástico! Atingi os dois que estavam me segurando bem no olho, com feitiços conjuntívitos. E eles me largaram na mesma hora no chão. — Mas aí, entramos em uma roubada porque tínhamos usado magia contra eles. — E isso é o que os gigantes odeiam nos bruxos. Tivemos de dar no pé, e sabíamos que depois disso não poderíamos voltar ao acampamento deles. — Caramba, Hagrid! — exclamou Ronnie baixinho. — Então, como é que você levou tanto tempo para voltar para casa, se só passou três dias lá? — admirou-se Hermione. — Não partimos três dias depois — disse Hagrid, indignado. — Dumbledore estava confiando na gente. — Mas você acabou de dizer que não poderiam voltar lá? — Não, de dia, não poderíamos, não. Tivemos de repensar a coisa toda. Passamos uns dois dias escondidos em uma gruta, observando. E o que vimos não foi nada bom. — Eles arrancaram mais cabeças? — perguntou Hermione com repugnância. — Não. — Gostaria que sim. — Como assim? — Não tardamos a descobrir que ele não fazia objeções a todos os bruxos. Só a nós. — Começais da morte? — indagou Harry depressa. — É — disse Hagrid sombriamente. — Uns dois apareciam para visitá-lo todos os dias, levando presentes para o Gorg, e ele não pendurava essas visitas pelos pés. — Como é que você sabe que eram comensais da morte? — Perguntou Rony. — Porque reconheci um deles. — Respondeu em voz baixa e zangada. — Machner, se lembram? — O cara que mandaram vir sacrificar o bicuço. — É tarado ele. Gosta de matar tanto quanto o Golgomete. Não admira que estejam se dando tão bem. — Então, Machner convenceu os gigantes a se unirem a você sabe quem? — Perguntou Hermione, desesperada. — Calma aí. Ainda não terminei minha história. — Exclamou Hagrid indignado, e considerando que não queria contar nada aos garotos, agora parecia estar gostando. — Eu e Olimpia discutimos o problema, e concordamos que só porque o Gorg parecia estar favorecendo você sabe quem, não significava que todos iriam segui-lo. — Tínhamos de tentar convencer alguns dos outros, os que não tinham querido Golgomete para Gurg. — E como é que vocês iam saber quem eram? — Perguntou Rony. — Ora, eram os que estavam sendo espancados, ou não? — Disse Hagrid paciente. — Os que tinham juízo estavam saindo do caminho de Golgomete, se escondendo nas grutas em torno da ravina, exatamente como nós. — Então, resolvemos explorar as grutas à noite, e ver se não conseguiríamos convencer alguns. — Vocês saíram explorando as grutas à procura de gigantes? — Disse Ronnie com assombro na voz. — Bom, não eram os gigantes que nos preocupavam mais. Estávamos mais preocupados com os Comensais da Morte. Tambor nos recomendara que não nos metêssemos com eles, se pudéssemos evitar. E o problema era que sabiam que andávamos por perto. Imagino o que Golgomete tenha contado. — À noite, quando os gigantes estavam dormindo, e queríamos sair rondando as grutas, McNair e o outro estavam explorando as montanhas à nossa procura. — Foi difícil impedir Olímpia de saltar em cima deles. — Disse Hagrid, os cantos da boca repuxando para cima sua barba desgrenhada. — Ela estava doida para atacá-los. — Tem uma coisa quando se encrespa a Olímpia. Impetuosa, sabem. Imagino que seja o sangue francês dela. Hagrid contemplou o fogo com os olhos embaçados. Harry lhe permitiu trinta segundos de reminiscências antes de pigarrear alto. — Então, o que foi que aconteceu? Você chegou a se aproximar de algum dos outros gigantes? — O quê? — Ah, é claro que sim. — Na terceira noite, depois que mataram Carcos, nos esgueiramos para fora da gruta em que estávamos escondidos, e voltamos à ravina mantendo os olhos muito abertos para os comensais da morte. Entramos em algumas grutas, mas nada. Então, lá pela sexta gruta, encontramos três gigantes escondidos. — A gruta devia estar apertada, comentou Ronny. — Não tinha lugar nem para um amasso — disse Hagrid. — Eles não atacaram vocês quando os viram? — perguntou Hermione. — Provavelmente teriam atacado, se tivessem condições. Mas estavam muito feridos, os três. O bando de Golgomete deixou-os desacordados de tanta pancada. Eles tinham recuperado consciência e se arrastado até o abrigo mais próximo que encontraram. Em todo caso, um deles sabia um pouquinho de inglês e traduziu para os outros, e o que tínhamos a dizer parece que não caiu muito mal. Então voltamos várias vezes para visitar os feridos. — Calculo que, em um determinado momento, tínhamos convencido um seis ou sete. — Seis ou sete? — exclamou Ronny, ansioso. — Não é nada mal. Eles vêm ajudar a gente a lutar contra você sabe quem? Mas Hermione perguntou. — O que você quis dizer com... — Em um determinado momento, Hagrid? Hagrid olhou-a entristecido. — O grupo de Golgomete tomou a gruta de assalto. Depois disso, os que sobreviveram não quiseram mais nada conosco. — Então não virá gigante nenhum? Perguntou Ronny, parecendo desapontado. — Não. Confirmou Hagrid, soltando um grande suspiro e tornando-a virar o pedaço de carne para aplicar o lado mais frio no rosto. — Mas cumprimos o que fomos fazer. — Levamos a mensagem de Dumbledore, e alguns a ouviram. E espero que um dia se lembrem. Talvez os que não quiserem ficar perto de Golgomete se mudem das montanhas, e até é possível que se lembrem que Dumbledore é a favor deles. Talvez eles venham, então. A neve agora cobria a janela. Harry percebeu que os joelhos de suas vestes estavam encharcados. Canino estava babando em seu colo. — Hagrid — disse Hermione baixinho passado algum tempo. — Hum... — Você ouviu, viu algum sinal de... Descobriu alguma coisa sobre sua mãe enquanto esteve lá? — O olho destampado de Hagrid se fixou nela, e Hermione sentiu medo. — Desculpe... Eu... Esquece... Morta... Há anos... Eles me contaram... — Ah, eu... Eu realmente lamento... — disse Hermione, com a voz fraquinha. Hagrid encolheu os ombros enormes. — Não precisa... — Disse brusco. — Não me lembro muito dela. Não foi uma boa mãe. Eles ficaram em silêncio. Hermione olhou nervosa para Harry e Ronny, claramente querendo que dissessem alguma coisa. — Mas você ainda não nos explicou como foi que ficou nesse estado, Hagrid — disse Ronny, indicando o rosto machucado de sangue de Hagrid. — Ou porque demorou tanto a voltar? — acrescentou Harry. Sirius falou que Madame Maxime voltou há séculos. — Quem atacou você? — perguntou Ronny. — Não fui atacado. — respondeu Hagrid enfaticamente. — Eu... Mas o restante de sua frase foi abafada por uma sucessão de batidas na porta. Hermione prendeu a respiração. Sua caneca escorregou por entre os dedos e se espatifou no chão. Canino latiu. Os quatro se voltaram para a janela ao lado da porta. A sombra de um vulto pequeno e atarracado se mexeu por trás da cortina fina. — É ela! — tussurrou Ronny. — Entrem aqui embaixo! — disse Harry depressa. Agarrando a capa da invisibilidade, ele a rodou no ar para cobrir Hermione e ele, enquanto Ronny, dava a volta na mesa e mergulhava sob a capa também. Agarrados, os três recuaram para um canto. Canino latia nervoso para a porta. Hagrid parecia completamente confuso. — Hagrid, esconda nossas canecas! Hagrid apanhou as canecas de Harry e Ronny e escondeu-as sob a almofada da cesta de Canino, que agora saltava contra a porta. Hagrid empurrou-o para o lado com o pé e a abriu. A professora Umbridge estava parada ali, trajando o seu casaco de tuíde verde e o gorro combinando, com abas sobre as orelhas. Os lábios contraídos, ela recuou para olhar o rosto de Hagrid. Mal chegava ao seu umbigo. — Então, disse ela devagar e em voz alta, como se estivesse falando com alguém surdo. — Você é o Hagrid, não é? Sem esperar pela resposta, ela entrou na sala, os olhos saltados, girando em todas as direções. — Sai pra lá! exclamou ela com rispidez, sacudindo a bolsa contra Canino, que saltara em cima dela e tentava lamber seu rosto. — Ah, eu não quero ser mal educado! disse Hagrid, encarando-a. — Mas, diabos, quem é a senhora? — Meu nome é Dolores Umbridge. Seus olhos esquadrinhavam a cabana. Duas vezes olhou diretamente para o campo em que Harry estava, espremido entre Ronnie e Hermione. — Dolores Umbridge! exclamou Hagrid, parecendo inteiramente confuso. — Pensei que a senhora fosse do ministério. — A senhora não trabalha com o food? — Eu era subsecretária sênior do ministro. — Confirmou ela. Agora, andando pela cabana e absorvendo cada mínimo detalhe, desde a mochila de viagem encostada à parede, até a capa de viagem largada sobre a cadeira. — Agora sou professora de defesa contra as artes das trevas. — Tem muita coragem! — Disse Hagrid. — Não tem mais muita gente que queira aceitar esse cargo. — E? — Alta inquisidora de Hogwarts! — Continuou ela, não demonstrando que o ouvira. — E o que é isso? — Perguntou Hagrid, pranzindo a testa. — É exatamente o que eu ia perguntar — disse Umbridge, apontando para os cacos de louça no chão que restavam da caneca de Hermione. — Ah! — disse Hagrid, com um olhar contrariado para o canto em que Harry, Roni e Hermione estavam escondidos. — Ah, isso foi... foi o canino. Ele quebrou a caneca. Então tive de usar esta outra. — Hagrid apontou para a caneca da qual estava bebendo, uma das mãos ainda comprimindo a carne de dragão sobre o olho. — Umbridge estava de frente para ele agora, examinando cada detalhe de sua aparência, como fizera com a cabana. — Houve vozes! — disse ela em voz baixa. — Eu estava conversando com o canino — respondeu Hagrid corajosamente. — E ele estava conversando com você? — Bom, de certa maneira — respondeu Hagrid, parecendo pouco à vontade. — Às vezes eu digo que canino é quase humano. — Há três pares de pegadas na neve que vêm do castelo à sua cabana — disse Umbridge com astúcia. Hermione ofegou. Harry tampou a boca da amiga com a mão. Por sorte, canino estava farejando alto em volta da barra da saia da professora Umbridge, e ela não pareceu ter ouvido. — Bom, eu acabei de voltar — explicou Hagrid, indicando com sua manzorra a mochila. — Talvez alguém tenha vindo me visitar mais cedo e não tenha me encontrado. — Não há pegadas saindo de sua cabana. — Bom, eu não sei por que seria — respondeu Hagrid, puxando nervosamente a barba e tornando-o a olhar para o canto em que estavam os garotos, como se pedisse ajuda. — Hum... Umbridge se virou e andou pela cabana estudando tudo atentamente. Abaixou-se para espiar embaixo da cama. Abriu os armários de Hagrid. Passou a cinco centímetros de onde Harry, Ronnie e Hermione estavam colados contra a parede. Harry chegou a encolher a barriga quando ela passou. Depois de espiar dentro do enorme caldeirão que Hagrid usava para cozinhar, ela se virou e disse — Que foi que aconteceu com você? Como foi que se feriu dessa maneira? Hagrid retirou depressa a carne de dragão do rosto, o que, na opinião de Harry, foi um erro, porque o hematoma preto e roxo em volta do seu olho agora estava claramente visível, sem falar no sangue recente que congelara em seu rosto. — Ah... — Tive um pequeno acidente — disse, pouco convincente. — Que tipo de acidente? — Ah... — Tropecei. — Tropeçou — repetiu ela calmamente. — É... — Foi... — Na... — Na vassoura de um amigo. — Eu não vou... — Bom... — Olhe bem o meu tamanho. — Acho que não haveria vassoura que aguentasse comigo. — Um amigo meu cria cavalos abraxanos. — Não sei se a senhora já viu algum. — Bichos enormes, alados, sabe? — Eu tinha dado uma volta em um deles e estava... — Onde é que você esteve? — Perguntou Umbridge interrompendo calmamente a tagarelice de Hagrid. — Onde é que eu... — Esteve. — Isso mesmo. — O trimestre começou há dois meses. — Outra professora precisou cobrir suas aulas. — Nenhum dos seus colegas soube me dar informação alguma sobre o seu paradeiro. — Você não deixou o endereço? — Onde esteve? — Houve uma pausa em que Hagrid encarou Umbridge com um olho que acabara de destampar. Dava quase para Harry ouvir seu cérebro trabalhando furiosamente. — Estive... Estive fora tratando da saúde. — Tratando da saúde — repetiu a professora Umbridge. Seus olhos perpassaram o rosto descolorido e inchado de Hagrid. O sangue de dragão pingava lenta e silenciosamente em seu colete. — Entendo. — É... — Continuou Hagrid. — Um pouco de ar fresco, a senhora entende. — Entendo. — Como guarda-caça, deve ser difícil encontrar ar fresco — disse Umbridge meigamente. A pequena área do rosto de Hagrid, que não estava preta ou roxa, corou. — Bom... — Mudança de cenário, a senhora sabe. — Cenário de montanhas? — Tornou Umbridge rápida. — Ela sabe — pensou Harry, desesperado. — Montanhas — repetiu Hagrid, claramente pensando rápido. — Não... — Eu preferi o sul da França. — Um pouco de sol e... e mar. — Verdade? — Você não parece ter se bronzeado muito. — Não... — Bom... pele sensível — respondeu Hagrid, tentando sorrir insinuante. — Harry, reparou que ele havia perdido dois dentes. — Umbridge olhou-o com frieza. — O sorriso dele vacilou. — Então, ela ergueu a bolsa para abraçá-la contra o corpo e disse. — Naturalmente, vou informar ao ministro o seu atraso em voltar. — Certo — respondeu Hagrid, confirmando com um aceno de cabeça. — Você precisa saber também que, como alta inquisidora, eu tenho o dever espinhoso mas necessário de inspecionar os meus colegas. Portanto, é provável que, muito breve, nos vejamos de novo. Ela se virou bruscamente e se dirigiu à porta. — A senhora está nos inspecionando? — repetiu Hagrid, sem entender, olhando para as costas da bruxa. — Ah, sim — respondeu Umbridge mansamente, virando-se para olhá-lo, a mão na maçaneta. — O ministério está resolvido a estirpar os professores incompetentes, Hagrid. — Boa noite. Ela saiu, fechando a porta com um estalo. Harry fez menção de tirar a capa da invisibilidade, mas Hermione agarrou seu pulso. — Ainda não — cochichou em seu ouvido. — Talvez ela ainda não tenha ido embora. Hagrid parecia estar pensando a mesma coisa. Atravessou a sala mancando e abriu uma fresta na cortina. — Está voltando para o castelo — disse em voz baixa. — Caramba! Inspecionando as pessoas, é? É? — É — confirmou Harry, retirando a capa. — Trilone já está em observação. — Ahn... — Que tipo de coisa você está planejando fazer com a gente em aula, Hagrid? — Perguntou Hermione. — Ah, não se preocupe. Tenho um monte de aulas preparadas. — Disse Hagrid entusiasmado, recolhendo a carne de dragão da mesa e chapando-a novamente em cima do olho. — Tenho uns dois bichos que andei criando para o ano do N.O.M. — Esperem para ver. São realmente especiais. — Ahn... — Especiais de que maneira? — Perguntou Hermione, sondando. — Não vou dizer — respondeu ele, feliz. — Não quero estragar a surpresa. — Escute, Hagrid — disse Hermione com urgência, deixando de lado todo o fingimento. — A professora Ambridge não vai ficar nada satisfeita se você trouxer para a aula alguma coisa que seja perigosa demais. — Perigosa? — Disse Hagrid jovelmente, sem entender. — Não seja boba. Eu não traria para vocês nada que fosse perigoso. Quero dizer, tudo bem, eles sabem se defender. — Hagrid, você precisa passar na inspeção da Ambridge. — E para conseguir isso, seria realmente melhor que ela ouvisse nos ensinando a cuidar de Pocotós. — Como diferenciar ouriços de porcos espinhos, coisas desse gênero — disse Hermione séria. — Mas isso não é muito interessante, Mione — replicou Hagrid. — O que eu tenho é muito mais impressionante. — Venho criando eles há anos. — Calculo que eu tenha o único rebanho domesticado da Grã-Bretanha. — Hagrid, por favor — pediu Hermione, com uma nota de verdadeiro desespero na voz. — Ambridge está procurando qualquer desculpa para se livrar de professores que ela acha que são muito próximos de Dumbledore. — Por favor, Hagrid, ensine a gente alguma coisa sem graça que vai ser pedida no nosso exame. Mas Hagrid meramente deu um enorme bocejo e lançou um olhar ansioso de um único olho para a vasta cama a um canto. — Escute, foi um dia comprido e está tarde — disse ele, dando uma palmadinha carinhosa no ombro de Hermione, que fez os joelhos da garota dobrarem e bater no chão com um ruído surdo. — Ah, desculpe — e puxou-a para cima pela gola das vestes. — Olhe, pare de se preocupar comigo. Juro que tenho material realmente bom programado para as aulas. — Agora que voltei, é melhor vocês voltarem para o castelo. E não se esqueçam de apagar as pegadas por onde vão passar, hã? — Não sei se Hagrid conseguiu entender o seu recado — comentou Ronny um pouco mais tarde, quando depois de verificarem que a barra estava limpa, voltaram para o castelo pela neve que se acumulava, sem deixar vestígios, graças ao feitiço que Hermione lançava ao passarem. — Então voltarei amanhã — disse Hermione decidida. — Vou planejar as aulas para ele, se for preciso. Não me importa o que mande a Trelawney embora, mas ela não vai se livrar de Hagrid, não. Fim do CD 20 CD 21 Harry Potter e a Ordem da Fênix Capítulo 21 O Olho da Cobra Hermione voltou à cabana de Hagrid no domingo pela manhã, avançando com dificuldade pela neve de meio metro de altura. Harry e Ronny queriam acompanhá-la, mas a montanha de deveres de casa tornara a atingir uma altura alarmante. Por isso, contrariados, eles ficaram na sala comunal, tentando ignorar os gritos alegres que chegavam lá de fora, onde os estudantes se divertiam patinando no lago gelado, andando de tobogã e, o que era pior, enfeitiçando bolas de neve para voar até a torre da grifinória e bater com força nas janelas. — Oi! — berrou Ronny, finalmente perdendo a paciência e metendo a cabeça para fora da janela. — Sou o monitor! E se mais uma bola de neve bater nesta janela... — Ai! — Ele recuou com um movimento brusco o rosto coberto de neve. — É o Fred e o Jorge! — comentou com amargura, batendo a janela. — Babacas! Emione voltou da casa de Hagrid pouco antes do almoço, tremendo um pouco de frio, as vestes úmidas até os joelhos. — Então? — perguntou Ronny, erguendo a cabeça quando ela entrou. — Conseguiu planejar todas as aulas com ele? — Bom, eu tentei — respondeu ela desanimada, afundando na poltrona ao lado de Harry. Puxou então a varinha e, com um floreio, fez sair ar quente da ponta. Em seguida, apontou-a para as vestes, que começaram a desprender vapor à medida que foram secando. — Ele nem estava lá quando cheguei. Bati no mínimo meia hora. — E quando saiu mancando da floresta? Harry gemeu. A floresta proibida estava apinhada com o tipo de animais com maior probabilidade de causar a demissão de Hagrid. — O que é que ele está criando lá? — ele disse. — Não — respondeu Hermione, infeliz. — Disse que quer fazer surpresa. — Tentei explicar o papel da Umbridge, mas ele simplesmente não entende. — Repetiu todo o tempo que ninguém com o juízo perfeito iria preferir estudar ouriços em vez de quimeras. — Ah, não acho que ele tenha uma quimera — acrescentou ao ver a expressão de espanto nos rostos de Harry e Ronnie. — Mas não é por falta de tentar, pelo comentário que fez, sobre a dificuldade de obter ovos. — Não sei quantas vezes eu repeti que ele faria melhor se seguisse o programa da Grubble Plank. — Sinceramente, acho que não ouviu nem metade do que eu disse. — E está meio estranho, sabe? — Continua sem querer dizer onde arranjou aqueles ferimentos. O reaparecimento de Hagrid à mesa dos professores na manhã do dia seguinte não foi recebido com entusiasmo por todos os alunos. Alguns, como Fred, Jorge e Lino, gritaram de alegria e saíram correndo pelo corredor entre as mesas da Grifinória e Lufa-Lufa, para apertar sua mão enorme. Outros, como Parvati e Lilá, trocaram olhares sombrios e balançaram a cabeça. Harry sabia que muitos preferiam as aulas da professora Grubble Plank. E o pior é que uma pequena parte dele, imparcial, sabia que os colegas tinham boas razões. Para Grubble Plank, uma aula interessante era aquela em que ninguém corria o risco de ter a cabeça arrancada. Foi com uma certa apreensão que os três amigos se encaminharam para a aula de Hagrid na terça-feira, bem agasalhados contra o frio. Harry estava preocupado, não somente com o que Hagrid decidir ensiná-los, mas também com o comportamento do restante da turma, particularmente o de Malfoy e seus comparsas, se Umbridge estivesse observando. No entanto, a alta inquisidora não estava visível enquanto venciam com dificuldade a neve em direção a Hagrid, que os esperava na orla da floresta. Sua aparência não tranquilizava. Os hematomas que estavam roxos no sábado à noite, agora estavam matizados de verde e amarelo. E alguns dos seus cortes ainda pareciam sangrar. Harry não conseguia entender. Será que Hagrid fora atacado por alguma criatura cujo veneno impediu os ferimentos de sararem? — E, como para completar sua figura sinistra, Hagrid carregava por cima do ombro uma coisa que parecia a metade de uma vaca morta. — Vamos trabalhar aqui hoje — anunciou alegremente aos estudantes que se aproximavam, indicando com a cabeça as árvores escuras às suas costas. — Um pouco mais protegidos. — De qualquer maneira, eles preferem o escuro. — Que é que prefere o escuro? Harry ouviu Malfoy perguntar rispidamente a Crabby e Goyle, com um indício de pânico na voz. — Que foi que ele disse que prefere o escuro? Vocês ouviram? Harry lembrou-se da única outra ocasião em que Malfoy entrara na floresta. — Tampouco fora muito corajoso, então. Ele sorriu por dentro. Depois do jogo de quadribol, achava ótimo qualquer coisa que causasse mal-estar a Malfoy. — Prontos? — perguntou Hagrid animado, olhando para os alunos. — Bom, então, estive guardando uma viagem à floresta para o seu quinto ano. Pensei em irmos ver os bichos em seu habitat natural. — Agora, o que vamos estudar hoje é bem raro. Calculo que eu seja a única pessoa na Grã-Bretanha que conseguiu domesticá-los. — Você tem mesmo certeza de que eles estão domesticados? — disse Malfoy. O pânico em sua voz era ainda mais pronunciado. — Não seria a primeira vez que você traz bichos selvagens para a aula, não é? Os alunos da Sonserina murmuravam concordando, e alguns da Grifinória também pareciam achar que Malfoy tinha uma certa razão. — Claro que estão domesticados! — garantiu Hagrid, fechando a cara e erguendo um pouco a vaca morta para ajeitá-la no ombro. — Então, o que foi que aconteceu com o seu rosto? — quis saber Malfoy. — Cuide da sua vida — disse Hagrid zangado. — Agora, se acabaram de fazer perguntas bobas, me sigam. — Ele se virou e entrou na floresta proibida. Ninguém parecia muito disposto a segui-lo. Harry olhou para Ronny e Hermione, que suspiraram. Mas concordaram com a cabeça, e os três entraram atrás de Hagrid, liderando o resto da turma. Caminharam uns dez minutos até chegar a um ponto em que as árvores cresciam tão juntas que era sombrio como ao anoitecer. E não havia neve no chão. Com um gemido, Hagrid depositou a metade da vaca no chão, recuou, e se virou para olhar os alunos, a maioria dos quais se esgueirava de árvore em árvore em sua direção, espiando para os lados nervosamente, como se esperassem ser atacados a qualquer momento. — Cheguem mais! Cheguem mais! — encorajou-os Hagrid. — Agora, eles vão ser atraídos pelo cheiro da carne. — Mas de qualquer maneira, vou chamá-los, porque vão gostar de saber que sou eu. Ele se virou, sacudiu a cabeça desgrenhada para tirar os cabelos do rosto, e soltou um grito estranho e agudo que ecoou por entre as árvores escuras, como o chamado de uma ave monstruosa. Ninguém riu. A maioria estava apavorada demais para emitir qualquer som. Hagrid deu novo grito agudo. Passou-se um minuto em que a turma continuou a espiar nervosamente sobre os ombros e por trás das árvores, para avistar o que quer que estivesse a caminho. Então, quando Hagrid jogou os cabelos para trás mais uma vez e encheu o enorme peito, Harry cutucou Ronnie e apontou para o espaço vazio entre dois teixos nodosos. Dois olhos vidrados, brancos, brilhantes, foram crescendo na penumbra. Depois, surgiram a cara draconina, o pescoço e, em seguida, o corpo esquelético de um enorme cavalo alado negro que emergiu da escuridão. O animal correu os olhos pela turma por alguns segundos, balançando a longa cauda negra. Então, começou a arrancar pedaços da vaca morta com seus caninos pontiagudos. Harry foi invadido por uma grande onda de alívio. Ali, finalmente, estava a prova de que não imaginara esses bichos, de que eram reais. Hagrid conhecia a existência deles também. Olhou animado para Ronnie, mas o amigo continuava a espiar entre as árvores. E, passados alguns segundos, cochichou. Por que é que Hagrid não chama outra vez? A maioria dos outros alunos expressava no rosto uma ansiedade confusa e nervosa, como a de Ronnie, e continuava a olhar para todos os lados, exceto para o cavalo, a pouco mais de um metro deles. Havia apenas mais duas pessoas que pareciam capazes de vê-los. Um garoto magricela da Sonserina parado logo atrás de Goyle, que observava o cavalo comer com uma cara de intenso nojo. E Neville, cujo olhar acompanhava o balanço da longa cauda negra. — Ah, e aí vem mais um! Anunciou Hagrid orgulhoso, quando viu aparecer do meio das árvores escuras um segundo cavalo, que fechou as asas contra o corpo e mergulhou a cabeça para devorar a carne. — Agora, levantem as mãos, quem consegue vê-los? Imensamente satisfeito de que finalmente fosse entender o mistério desses cavalos, Harry ergueu a mão. Hagrid fez um aceno para ele. — Sim, sim. Eu sabia que você seria capaz de vê-los — disse sério. — E você também, Neville? — Hã? — E? — Com licença — perguntou Malfoy com a voz desenhosa. — Mas o que é exatamente que eu devia estar vendo? Em resposta, Hagrid apontou para a carcaça da vaca no chão. A turma inteira contemplou-a com espanto por alguns segundos. Então, várias pessoas exclamaram, e Parvati soltou um grito agudo. Harry entendeu porquê. Os pedaços de carne se soltando dos ossos e desaparecendo no ar deviam parecer realmente estranhos. — O que é que está fazendo isso? Perguntou Parvati, aterrorizada, recuando para trás da árvore mais próxima. — O que é que está comendo a vaca? — Testralhos — disse Hagrid, orgulhoso, e Hermione soltou em voz baixa um — Ah! de compreensão ao ombro de Harry. — Hogwarts tem um rebanho deles aqui na floresta. — Agora, quem sabe... — Mas eles realmente trazem má sorte — interrompeu Parvati, parecendo assustada. — Dizem que dão todo tipo de azar às pessoas que os veem. — A professora Triloni me contou uma vez — Não, não, não — contestou Hagrid, rindo. — Isso é pura superstição. Isto é, eles são muito inteligentes e úteis. — É claro que esses daqui não trabalham muito. Só puxam as carruagens da escola. A não ser que Tamboudor vá fazer uma viagem longa e não queira aparatar. — E aí vem mais dois, olhem! Mais dois cavalos saíram silenciosamente de trás das árvores. Um deles passou muito perto de Parvati, que estremeceu e se encostou mais perto da árvore, dizendo. — Senti alguma coisa. Acho que está perto de mim. — Não se preocupe. Ele não vai machucar você — disse Hagrid paciente. — Muito bem. Agora, quem é capaz de me dizer por que alguns de vocês veem os testários e outros não? Hermione ergueu a mão. — Diga então — pediu Hagrid sorrindo para que... — Só podem ver os testários — respondeu ela. — As pessoas que já viram a morte. — Exatamente — disse Hagrid muito solene. — Dez pontos para a grifinória. — Agora, os testários... — A professora Umbridge chegara. — Estava alguns passos de Harry usando novamente a capa e o chapéu verdes, a prancheta à mão. Hagrid, que nunca ouvira o pigarro fingido da Umbridge, olhou com certa preocupação para o testário mais próximo, — evidentemente, pensando que ele produzira o som. — Ah, olá — disse Hagrid sorrindo ao localizar a origem do ruído. — Você recebeu o bilhete que mandei à sua cabana hoje pela manhã? — Perguntou Umbridge, no mesmo tom alto e pausado que usara com ele anteriormente, como se estivesse se dirigindo a alguém ao mesmo tempo estrangeiro e retardado. — Avisando que eu viria inspecionar sua aula? — Ah, sim — respondeu Hagrid, animado. — Fico satisfeito que tenha encontrado o local sem dificuldade. — Bom, como pode ver, ou... não sei, será que a senhora pode? — Hoje estamos estudando testralhos. — Desculpe — disse a professora Umbridge, em voz alta, levando a mão em concha à orelha e franzindo a testa. — Que foi que você disse? Hagrid pareceu um pouco confuso. — Ah... testralhos — disse, elevando a voz. — Cavalos alados... ah... grandes, sabe? Ele agitou os braços gigantescos esperançoso. A professora Umbridge ergueu as sobrancelhas para ele e resmungou alguma coisa, enquanto anotava na prancheta. — Tem... de... recorrer... a... grosseira... gesticulação. — Bom... em todo o caso — disse Hagrid, voltando-se para a turma e, parecendo ligeiramente atrapalhado. — Ah... o que é que eu ia dizendo? — Parece... esquecer... o... que... estava... dizendo. — Murmurou Umbridge, suficientemente alto para todos ouvirem. Draco Malfoy parecia sentir que o Natal chegara um mês antes. Hermione, por outro lado, ficara escarlate de fúria reprimida. — Ah, sim! — disse Hagrid, lançando um olhar preocupado à prancheta de Umbridge, mas prosseguindo valorosamente. — Eu ia contar a vocês... como foi que formamos um rebanho. — Então... começamos com um macho e cinco fêmeas. — Este... ele deu uma palmadinha carinhosa no primeiro cavalo que aparecera. — De nome... Tenebrus. — Treva, o meu grande favorito, foi o primeiro a nascer na floresta. — Você tem ciência — disse Umbridge em voz alta, interrompendo-o — que o Ministério da Magia classificou os testralhos como perigosos? O ânimo de Harry afundou como uma pedra, mas Hagrid meramente deu uma risadinha. — Os testralhos não são perigosos. — Tudo bem, são capazes de tirar um pedaço de alguém que realmente os importunar. — Manifesta... prazer... a... ideia... de... violência — murmurou Umbridge, registrando em sua prancheta. — Ora, vamos... exclamou Hagrid, parecendo um pouco ansioso agora. — Quero dizer... um cão morde se a pessoa o assula, não? — Mas os testralhos somente ganharam má reputação por causa dessa história de morte. — As pessoas costumavam pensar que traziam mau agouro, não é mesmo? — Simplesmente não entendiam, não é? — Umbridge não respondeu. Terminou de fazer a última anotação, então olhou para Hagrid e disse mais uma vez, alteando a voz e enunciando as palavras devagar. — Por favor, continue sua aula como sempre. — Eu vou andar um pouco. Ela imitou uma pessoa andando. Malfoy e Pansy Parkinson tiveram acessos silenciosos de riso. — Entre os alunos... — Ela apontou cada integrante da turma. — E... fazer... perguntas... Ela apontou para a boca, indicando o ato de falar. Hagrid arregalou os olhos para ela, visivelmente incapaz de compreender por que estava agindo como se não soubesse em inglês normal. Hermione agora tinha lágrimas de fúria nos olhos. — Sua megera... Sua megera maligna! — sussurrou ela, enquanto Umbridge andava em direção a Pansy Parkinson. — Eu sei o que você está fazendo, sua bruxa horrível, pervertida, malévola. — Ahn... Em todo o caso... — Disse Hagrid, tentando nitidamente recuperar o fio de sua aula. — Então... — Os testralhos... — Sim... — Bom... — Há muitas coisas boas sobre eles. — Você acha... — Perguntou a professora Umbridge, a Pansy, com voz ressonante... — Que é capaz de entender o professor Hagrid quando ele fala... — Tal como Hermione... — Tansy tinha lágrimas nos olhos. — Mas... — Eram lágrimas de riso. — Na verdade... — E sua resposta foi quase incoerente na tentativa de conter o riso. — Não... — Porque... — Bom... — Muitas vezes parecem grunhidos... — Umbridge registrou a resposta em sua prancheta. — As poucas partes sãs do rosto de Hagrid coraram... — Mas ele tentou agir como se não tivesse ouvido a resposta da aluna. — Ahm... — Sim... — Coisas boas sobre os testralhos. — Uma vez que sejam domesticados, como este rebanho... — As pessoas nunca mais se perderão. — Eles têm um espantoso senso de direção. — É só dizer aonde se quer ir. — Supondo que eles consigam entender você naturalmente... — Disse Malfoy alto... — E Pansy desatou em um novo acesso de riso. A professora Umbridge sorriu indulgentemente para os dois e se dirigiu a Neville. — Você consegue ver os testralhos, Longbottom, verdade? — Neville assentiu com a cabeça. — Quem foi que você viu morrer? — Perguntou ela, seu tom indiferente. — Meu... meu avô... — Disse Neville. — E o que acha deles? — Perguntou a professora, indicando com a mão curta e grossa os cavalos, que a essa altura tinham limpado uma boa parte da carcaça até os ossos. — Disse Neville, nervoso, lançando um olhar a Hagrid. — Bom, eles... Tudo bem. — Os alunos se sentem demasiado intimidados para admitir que têm medo — murmurou Umbridge, fazendo mais uma anotação na prancheta. — Não... — Protestou Neville, parecendo aborrecido. — Não... Não tenho medo deles. — Está tudo bem... — Disse Umbridge, lhe dando palmadinhas no ombro, com o que ela pretendia que fosse um sorriso de compreensão. Embora parecesse a Harry mais um esgar maldoso. — Bom, Hagrid... — Umbridge tornou a olhar para ele, falando mais uma vez, alta e lentamente. — Acho que tenho o suficiente para trabalhar. — Você receberá... — Ela imitou o gesto de apanhar alguma coisa à sua frente. — Os resultados de sua inspeção... — Ela apontou para a prancheta. — Dentro de dez dias... — Ergueu os dez dedos curtos das mãos, e com o sorriso mais largo e bufonídeo que já dera sob aquele gorro verde, ela saiu apressada, deixando Malfoy e Pansy Parkinson, tendo acessos de risos. Emione, tremendo de fúria, e Neville, parecendo confuso e aborrecido. — Aquela gárgula velha, nojenta, mentirosa, deturpadora! Explodiu Hermione meia hora depois, quando voltavam ao castelo pelo caminho que haviam aberto na neve mais cedo. — Vocês estão vendo o que ela está tramando? — É aquele preconceito contra mestiços outra vez. — Está tentando pintar Hagrid como uma espécie de trasgo retardado, só porque a mãe dele era giganta. — E... ah, não é justo. Na realidade, nem foi uma aula ruim. Quero dizer, tudo bem, se tivessem sido explosivins, mas os testários são bem aceitáveis. De fato, tratando-se de Hagrid, são realmente ótimos. — A Umbridge disse que eles são perigosos, lembrou Ronny. — Bom, é como disse o Hagrid. — Eles sabem se cuidar sozinhos, petrucou Hermione, impaciente. — E suponho que uma professora como a Grubliplank normalmente não nos apresentaria a eles antes dos N.I.M.s. — Mas, bom, eles são muito interessantes, não acharam? — Como tem gente que pode vê-los e gente que não pode? — Eu gostaria de poder. — Gostaria? — Perguntou Harry calmamente. — De repente, ela fez uma cara de horror. — Ah, Harry, desculpe. — Não, claro que não. Foi realmente uma burrice dizer isso. — Tudo bem, disse ele depressa. — Não se preocupe. — É de surpreender que tanta gente pudesse vê-los, comentou Ronny. — Três em uma turma é, Weasley? — Nós estávamos mesmo imaginando, comentou uma voz maliciosa. — Sem que fossem pressentidos, Malfoy, Crabbe e Goyle vinham logo atrás, o ruído dos seus passos abafado pela neve. — Você acha que, se visse alguém sentindo o cheiro deles, você conseguiria ver melhor a goles? — Ele, Crabbe e Goyle deram grandes gargalhadas ao ultrapassá-los a caminho do castelo. Depois começaram a cantar. — Weasley é nosso rei! As orelhas de Ronny ficaram vermelho vivo. — Não ligue para eles, não ligue! — Disse Hermione, puxando a varinha e executando o feitiço para produzir ar quente, e assim poder abrir mais facilmente um caminho pela neve intacta entre eles e as estufas. Dezembro chegou, trazendo mais neve e uma decidida avalanche de deveres de casa para os quintanistas. As tarefas de monitor de Ronny e Hermione também se tornaram mais pesadas com a aproximação do Natal. Eles foram chamados para supervisar a decoração do castelo. — Tenta pendurar festões com o pirraça segurando a ultraponta e tentando estrangular você com ela — disse Ronny. Tomar conta dos alunos de primeiro e segundo anos que passam os intervalos das aulas dentro do castelo por causa do frio cortante. — E eles são uns melequentos atrevidos, sabe? Decididamente não éramos mal educados assim quando frequentávamos o primeiro ano — comentou Ronny. E patrulhar os corredores dividindo turnos com Argo Filch, que suspeitava que o espírito natalino pudesse se manifestar numa eclosão de duelos de bruxos. — Ele tem bosta nos miolos — disse Ronny furioso. — Enfim, andavam tão ocupados que Hermione precisou parar de tricotar gorros para elfos e ficou preocupada que só lhe sobrassem três. — Todos esses elfos coitados que eu não pude liberar ainda. Terei de passar o Natal aqui porque não há gorros suficientes. — Harry, que não tivera coragem de contar a ela que Dobby estava levando tudo, curvou-se ainda mais para o seu dever de história da magia. Em todo caso, ele não queria pensar no Natal. — Pela primeira vez em sua carreira escolar, queria muito passar as festas longe de Hogwarts. Entre a proibição de jogar quadribol e a preocupação se Hagrid seria ou não posto em observação, ele sentia muita raiva da escola naquele momento. A única coisa que antegozava eram os encontros da AD, e estes teriam de ser interrompidos durante as festas, porque quase toda a turma iria passar as férias com a família. Hermione ia esquiar com os pais, uma coisa que Ronny achava muito engraçado, pois nunca ouvira falar de trouxas que atavam pranchas finas de madeira aos pés para deslizar montanha abaixo. — Ronny ia para a toca. Harry amargara muitos dias de inveja até Ronny dizer em resposta a sua pergunta como iria para casa passar o Natal. — Mas você também vai, eu não falei? Já faz semanas que mamãe me escreveu dizendo para convidar você. Hermione ergueu os olhos para o teto, mas o ânimo de Harry foi ao céu. — Achava que o Natal na toca era realmente maravilhoso, embora ligeiramente prejudicado pelo remorso de que não fosse poder passar as festas com Sirius. — Posso imaginar se não seria possível convencer a Sra. Weasley a convidar seu padrinho para passá-la juntos. Ainda que duvidasse de que Dumbledore fosse permitir que Sirius deixasse o largo Grimald, ele não podia deixar de pensar que a Sra. Weasley talvez não o quisesse. Os dois viviam se desentendendo. Sirius não entrar em contato com Harry desde sua última aparição no fogo. E embora o garoto soubesse que com a Umbridge em constante vigilância, seria insensato tentar se comunicar, não lhe agradava imaginar Sirius sozinho na antiga casa da mãe, talvez estourando um solitário saquinho surpresa com o monstro. Harry chegou cedo à sala precisa para a última reunião antes das festas. E ficou contente de ter feito isso porque quando os achotes se acenderam, ele viu que Dobby se encarregara de decorar a sala para o Natal. Sabia que fora o elfo porque ninguém mais penduraria cem bolas douradas no teto, todas com o rosto de Harry Potter e a legenda Harry Christmas. Harry tinha acabado de baixar a última delas quando a porta se entreabriu e Luna Lovegood entrou com a cara de sonhadora de sempre. — Olá! — disse distante, olhando para o que restara das decorações. — Estão bonitas! Foi você quem as pendurou? — Não foi Dobby, o elfo doméstico. — Visgo! — disse ela sonhadoramente, apontando para um cacho de frutinhos brancos pendurados quase em cima da cabeça de Harry. Ele saltou para longe dos frutos. — Bem pensado! — disse Luna muito séria. — Muitas vezes está infestado de narguilés. — Harry foi salvo da necessidade de perguntar o que eram narguilés pela chegada de Angelina, Katia e Alicia. As três estavam sem fôlego e pareciam sentir muito frio. — Bom — disse Angelina maquinalmente tirando a capa e atirando-a a um canto. — Finalmente conseguimos substituir você. — Me substituir? — perguntou Harry sem entender. — Você, Fred e Jorge — disse ela, impaciente. — Temos um novo apanhador. — Quem? — perguntou Harry depressa. — Gina Weasley — informou Katia. Harry boquiabriu-se. — É, eu sei — disse Angelina puxando a varinha e flexionando o braço. — Mas ela é realmente boa. — Não se compara a você, é claro — acrescentou amarrando a cara. — Mas como não podemos ter você? — Harry engoliu a resposta que gostaria de dar. Será que ela imaginava por um segundo sequer que ele não lamentava sua expulsão da equipe cem vezes mais do que ela? — E os batedores? — perguntou, tentando manter a voz calma. — André Kirk — respondeu Alicia sem entusiasmo — e Juca Slopper. — Nenhum dos dois é genial, mas comparados aos outros que apareceram... A chegada de Ronnie, Hermione e Neville encerrou essa conversa deprimente. E cinco minutos depois, a sala estava bastante cheia para impedir que Harry visse os eloquentes olhares de censura de Angelina. — Ok? — disse ele, chamando todos à ordem. — Achei que hoje deveríamos repassar o que já fizemos até agora, porque é a última reunião antes das férias, e não tem sentido começar nada novo antes de uma pausa de três semanas. — Não vamos fazer nada novo? — exclamou Zacarias, resmungando-o insatisfeito, suficientemente alto para ser ouvido por toda a sala. — Se eu soubesse, nem teria vindo. — Então, todos lamentamos muito que Harry não tenha lhe avisado — retrucou Fred em voz alta. Várias pessoas abafaram risinhos. Harry viu o show vindo e teve a sensação já conhecida de que seu estômago estava despencando, como se tivesse pulado sem querer um degrau de escada. — Podemos praticar aos pares — continuou Harry. — Vamos começar com a azaração de impedimento durante dez minutos. Então, podemos apanhar as almofadas e experimentar o feitiço estuporante mais uma vez. Todos se dividiram obedientemente. Harry fez par com Neville, como sempre. Logo, a sala se encheu de gritos intermitentes de — Impedimenta! As pessoas ficavam paralisadas por mais ou menos um minuto, enquanto o parceiro olhava a esmo pela sala, observando o trabalho dos outros pares. Depois, recuperava os movimentos e era sua vez de azarar. Neville estava irreconhecível, tal o seu progresso. Depois de ter se recuperado três vezes seguidas, Harry mandou Neville se reunir a Ronnie e Hermione, para poder andar pela sala e observar os outros. Quando passou, Shaw deu-lhe um grande sorriso. Ele resistiu à tentação de passar mais vezes por ela. Transcorridos os dez minutos da azaração de impedimento, eles espalharam as almofadas pelo chão e começaram a praticar mais uma vez o estuporante. O espaço era realmente muito limitado para permitir que todos trabalhassem ao mesmo tempo. Metade do grupo observava a outra metade por alguns minutos. Depois, se revezavam. Harry sentiu-se decididamente orgulhoso ao observar o grupo. É verdade que Neville estuporou Padma Patil em vez de Dino, a quem estava visando. Mas errou por muito menos do que antes e todos os outros tinham feito enormes progressos. Ao final de uma hora, Harry anunciou um intervalo. — Vocês estão ficando ótimos — disse sorrindo. — Quando voltarmos das férias, poderemos começar com os feitiços mais importantes. Talvez até com o patrono. Ouviram-se murmúrios de excitação. A sala começou a se esvaziar, como sempre, aos pares e trios. A maioria desejou a Harry um feliz Natal ao sair. Sentindo-se animado, ele recolheu as almofadas com Ronnie e Hermione, e empilhou-as em ordem. Os dois saíram antes. Ele se demorou mais um pouco porque show ainda não saíra, e tinha esperança de ouvir dela votos de boas festas. — Não pode ir andando — ouviu-a dizer a amiga Marieta, e seu coração deu um salto que pareceu empurrá-lo para a região do pomo de Adão. Ele fingiu estar arrumando a pilha de almofadas. Tinha certeza de que estavam completamente a sós agora, e esperava que ela falasse. Em vez disso, ouviu uma afungada sentida. Ele se virou e viu o show parada no meio da sala, as lágrimas escorrendo pelo rosto. — O que — não soube o que fazer. Ela simplesmente estava parada ali, chorando em silêncio. — O que foi? — perguntou com a voz fraca. Show balançou a cabeça e enxugou os olhos na manga. — Desculpe — disse com a voz pastosa. — Imagino que... É só que... Aprendendo tudo isso... Me deixa... Pensando que se... Se ele soubesse tudo isso... Talvez ainda estivesse vivo. O coração de Harry afundou. Saiu da posição normal, e foi se alojar em algum ponto próximo ao umbigo. Devia ter imaginado. Ela queria conversar sobre Cedrico. — Ele sabia tudo isso. Disse Harry, pesaroso. Era realmente bom, ou jamais teria chegado à metade daquele labirinto. Mas, se Voldemort, de fato, quer matar uma pessoa, ela não tem a menor chance. Show soluçou ao ouvir o nome de Voldemort, mas encarou Harry sem piscar. — Você sobreviveu quando era só um bebê — disse baixinho. — Foi — disse Harry, preocupado, encaminhando-se para a porta. — Eu não sei porquê, nem ninguém sabe. Então não é nada de que eu possa me orgulhar. — Ah, não comece — disse Show, voltando a chorar. — Realmente, me desculpe por me comover assim. — Eu não tive intenção. E tornou a soluçar. Era muito bonita, até quando os olhos estavam vermelhos e inchados. Harry se sentiu completamente infeliz. Teria ficado muito contente com o simples, feliz Natal. — Sei que deve ser horrível para você — disse, enxugando os olhos na manga. — Mencionar o Cedrico, quando você o viu morrer. Suponho que queira esquecer tudo. Harry não respondeu. Era verdade, mas se sentiria desalmado se dissesse isso. — Você é um professor realmente bom, sabe — disse Show, com um sorriso lacrimoso. — Nunca consegui estuporar ninguém antes. — Obrigado — disse Harry, sem jeito. Eles se olharam por um longo momento. Harry sentiu um desejo ardente de correr pela sala, e, ao mesmo tempo, uma completa incapacidade de mover os pés. — Azevinho — disse Show, em voz baixa, apontando para o teto acima da cabeça dele. — É — disse Harry. Sua boca estava muito seca. — Mas provavelmente deve estar cheio de narguilés. — Que são narguilés? — Não faço a menor ideia — disse Harry. Ela foi chegando mais perto. Seu cérebro parecia ter sido estuporado. — Você teria de perguntar a Dilua. — A Luna, quero dizer. — Show fez um som engraçado entre um soluço e uma risada. — Estava mais perto agora. Ele poderia ter contado as sardas no nariz dela. — Eu gosto de você de verdade, Harry. — Ele não conseguia pensar. — Um formigamento se espalhava pelo seu corpo, paralisando seus braços, pernas e cérebro. — Estava próxima demais. Ele podia ver cada lágrima pendurada em suas pestanas. Harry voltou à sala comunal meia hora depois e encontrou Hermione e Ronnie ocupando as melhores poltronas diante da lareira. Quase todos os colegas já tinham ido dormir. Hermione estava escrevendo uma longa carta, já encher a metade de um pergaminho que caía pela borda da mesa. Ronnie estava deitado no tapete da lareira, tentando terminar um dever de transfiguração. — Por que demorou? — Perguntou o amigo, quando Harry afundou na cadeira ao lado de Hermione. Harry não respondeu. Estava em estado de choque. Metade dele queria contar a Ronnie e Hermione o que acontecera, mas a outra metade queria levar o segredo para o túmulo. — Você está se sentindo bem, Harry? — Perguntou Hermione, examinando-o por cima da ponta da pena. Harry encolheu os ombros indiferente. Na verdade, ele não sabia se estava ou não se sentindo bem. — O que foi? — Perguntou Ronnie, serguendo nos cotovelos para olhar melhor o amigo. — O que aconteceu? Harry não sabia muito bem como começar a contar, e continuava a não saber se queria contar. Quando acabara de decidir que não ia dizer nada, Hermione decidiu por ele. — Foi a show? — Perguntou muito objetivamente. — Ela encostou você na parede depois da reunião? Abobalhado, Harry confirmou com a cabeça. Ronnie deu risadinhas, só parando quando seu olhar encontrou o de Hermione. — Então... — O que é que ela queria? — Perguntou ele, fingindo displicência. — Ela... — Começou Harry, meio rouco. Pigarreou e tentou novamente. — Ela... — Ah... — Vocês se beijaram? — Perguntou Hermione, sem rodeios. Ronnie se sentou tão depressa que arremessou o tinteiro pelo tapete. — Inteiramente alheio ao que fizera, olhou para Harry com grande interesse. — E então? — Quis saber. — Harry olhou de Ronnie, cujo rosto expressava um misto de curiosidade e hilaridade, para a testa levemente enrugada de Hermione. E confirmou com a cabeça. — Ha! Ronnie fez um gesto de vitória com o punho e desatou a rir tão estridentemente, que sobressaltou vários segundanistas tímidos, sentados junto à janela. Um sorriso relutante se espalhou pelo rosto de Harry ao ver Ronnie rolar pelo tapete. Hermione lançou a Ronnie um olhar de profundo desgosto, e voltou à sua carta. — E aí? — Perguntou Ronnie finalmente, encarando Harry. — Como foi? Harry refletiu por um momento. — Úmido — disse com sinceridade. — Ronnie emitiu um som que poderia indicar alegria ou nojo. Era difícil dizer. — Porque ela estava chorando — continuou Harry, pesaroso. — Ah! exclamou Ronnie, o sorriso se atenuando em seu rosto. — Você é ruim assim de beijo? — Não sei — respondeu Harry, que não havia pensado na possibilidade, e se sentiu imediatamente preocupado. — Vai ver, eu sou. — Claro que não é — disse Hermione, distraída, ainda escrevendo a carta. — Como é que você sabe? — Perguntou Ronnie rispidamente. — Porque, ultimamente, Show passa metade do tempo chorando — respondeu distraídamente. — Chora na hora da comida, no banheiro, por toda parte. — Mas era de esperar que uns beijinhos a animassem — disse Ronnie sorrindo. — Ronnie — disse Hermione, em tom muito solene, molhando a ponta da pena no tinteiro. — Você é o legume mais insensível que já tive a infelicidade de conhecer. — O que é que você quer dizer com isso? — Perguntou Ronnie, indignado. — Que tipo de pessoa chora quando está sendo beijada? — É — disse Harry, sentindo um ligeiro desespero. — Que tipo? Hermione olhou para os dois com uma expressão no rosto que beirava a piedade. — Vocês não compreendem como a Show está se sentindo neste momento? — Não — responderam Harry e Ronnie juntos. Hermione suspirou e descansou a pena. — Bom, obviamente ela está se sentindo muito triste porque Cedrico morreu. — Depois, imagino que esteja se sentindo confusa porque gostava do Cedrico e agora gosta do Harry e não consegue entender de qual dos dois gosta mais. — Depois, está se sentindo culpada, achando que é um insulto à memória do Cedrico beijar o Harry e deve estar preocupada com o que as outras pessoas vão dizer quando começar a sair com ele. — E provavelmente não consegue entender seus sentimentos com relação a Harry, porque era ele quem estava junto quando Cedrico morreu. — Então, tudo isso é muito confuso e doloroso. — Ah, e está com medo de ser expulsa do time de quadribol da Corvinal porque está voando muito mal. — O fim de sua fala foi recebido com um silêncio de breve aturdimento. Então, Ronnie falou. — Uma pessoa não pode sentir tudo isso ao mesmo tempo. Explodiria. — Só porque você tem a amplitude emocional de uma colher de chá, isso não significa que sejamos todos iguais. — Disse Hermione maldosamente, retomando sua pena. — Foi ela quem começou, disse Harry. — Eu não teria... — Ela meio que me procurou e, no momento seguinte, estava derramando lágrimas em cima de mim. — Eu não sabia o que fazer. — Não é sua culpa, cara, disse Ronnie, parecendo assustado só de pensar. — Você tinha de ser legal com ela, disse Hermione, erguendo os olhos ansiosa. — Você foi, não? — Bom, respondeu Harry, um calor desagradável subindo pelo rosto. — Eu meio que dei umas palmadinhas nas costas dela. Hermione parecia estar se controlando com extrema dificuldade para não olhar para o teto. — Bom, suponho que poderia ter sido pior. — Vai voltar a vê-la? — Terei, não é? — Temos os encontros da AD, não temos? — Você me entendeu, disse Hermione, impaciente. Harry não respondeu. — As palavras da amiga descortinavam um cenário de possibilidades assustadoras. Tentou-se imaginar indo a algum lugar com um show. Hogsmeade, talvez. E passando muitas horas sozinho com ela. Claro, ela estaria esperando que ele a convidasse depois do que acabara de acontecer. O pensamento provocou-lhe um aperto doloroso no estômago. — Ah, bom, disse Hermione, distante e absurda, outra vez em sua carta. Você terá muitas oportunidades para convidá-la. — E se ele não quiser, indagou Ronnie, estiver observando Harry com uma expressão incomumente perspicaz. — Não seja bobo, disse Hermione, distraída. — Harry gosta dela há séculos, não é, Harry? Ele não respondeu. Verdade, gostava de show há séculos. Mas sempre que imaginava uma cena envolvendo os dois, era uma show se divertindo, e não uma show soluçando desconsolado em seu ombro. — Afinal, para quem é que você está escrevendo, Hermione? Perguntou Ronnie, tentando ler o pergaminho que agora arrastava pelo chão. Hermione puxou-o para longe dele. — Vitor? — Crone? — Quantos Vitor nós conhecemos? Ronnie não respondeu, mas pareceu aborrecido. Os três ficaram em silêncio os vinte minutos seguintes, Ronnie terminando o trabalho de transfiguração dando bufos de impaciência e riscando as frases. Hermione, escrevendo sem parar, até o fim do pergaminho, enrolando-o e lacrando-o. E Harry contemplando o fogo desejando mais do que nunca que a cabeça de Sirius aparecesse ali para lhe dar uns conselhos sobre garotas. Mas as chamas foram gradualmente baixando, até só restarem brasas que se desfizeram em cinzas. E olhando ao seu redor, Harry viu que eram, mais uma vez, os últimos a se retirarem da sala comunal. — Boa noite! — disse Hermione, dando um enorme bocejo a caminho da escada do dormitório das meninas. — O que é que ela vê no crum? Perguntou Ronnie, quando ele e Harry subiam a escada do dormitório dos meninos. — Bom, disse Harry, considerando a pergunta. — Acho que ele é mais velho, não é... e é um jogador internacional de quadribol. — É, mas tirando isso, disse Ronnie, em tom irritado. — Quero dizer, ele é um babaca rabugento, não é? — É um pouquinho rabugento, disse Harry, cujos pensamentos continuavam em show. Eles despiram as vestes e puseram os pijamas em silêncio. Dino, Simas e Neville já estavam dormindo. Harry guardou os óculos sobre a mesinha de cabeceira e se meteu na cama, mas não fechou o cortinado. Em vez disso, ficou contemplando o pedaço estrelado de céu que via pelas janelas junto à cama de Neville. Se soubesse na noite anterior que em vinte e quatro horas iria beijar Shou Shang... — Noite, resmungou Ronnie de algum ponto à direita. — Noite, respondeu Harry. — Talvez da próxima vez, se houver uma próxima vez, ela esteja um pouquinho mais feliz. Devia ter convidado Shou a sair. Provavelmente ela esperasse por isso. E agora estava realmente zangada com ele. Ou será que estava deitada na cama, ainda chorando por Cedrico? Não sabia o que pensar. As explicações de Hermione tinham feito tudo parecer mais complicado, em lugar de mais fácil de compreender. — Isso é o que eles deviam nos ensinar aqui. Pensou, virando-se para o outro lado. — Como funciona o cérebro das garotas? Pelo menos, seria mais útil do que adivinhação. Neville fungou dormindo. Uma coruja piou lá fora na noite. Harry sonhou que estava de novo na sala da AD. Shou o acusava de tê-la atraído ali sob falsos pretextos. Disse que ele lhe prometera 150 cartões de sapos de chocolate se ela aparecesse. Harry protestou. Shou gritava. — Cedrico me dava montes de cartões de sapos de chocolate. Olha aqui! E ela tirava de dentro das vestes a mão cheia de cartões e os atirava no ar. Então, Shou se transformou em Hermione, que disse — Você prometeu sim, Harry. Acho que é melhor dar outra coisa a ela. Que tal a sua Firebolt? E Harry protestava que não podia dar a Shou a Firebolt, porque Umbridge a confiscara. E afinal de contas, aquilo tudo era ridículo. Ele só viera à sala da AD para pendurar algumas bolas de Natal com o formato da cabeça de Dobby. O sonho mudou. Ele sentiu seu corpo liso, forte e flexível. Estava deslizando entre barras de metal brilhante, pela pedra fria e escura, colado no chão, deslizando de barriga. Estava escuro, contudo, podia ver objetos à sua volta que refugiam em cores estranhas e vibrantes. Ele estava virando a cabeça. Ao primeiro relance, via um corredor vazio. Mas não. Havia um homem sentado no chão mais adiante, o queixo caído sobre o peito. Seu contorno brilhando no escuro. Harry estirou a língua, provou o cheiro do homem no ar. Estava vivo, mas atordoado. Sentado à porta no fim do corredor. Harry sentia vontade de morder o homem. Mas precisava controlar o impulso. Tinha coisa mais importante a fazer. O homem estava se mexendo. Uma capa prateada caiu de suas pernas quando ele se pôs em pé. E Harry viu seu contorno vibrante e difuso elevar-se acima de sua cabeça. Viu-o tirar uma varinha do cinto. Não teve escolha. Recuou ganhando altura do chão e atacou-o uma vez, duas, três, enterrando suas presas na carne do homem. Sentindo as costelas se partirem sob suas mandíbulas. Sentindo o sangue jorrar quente. O homem gritou de dor. Depois se calou, tombou de costas contra a parede. O sangue manchou o chão. Sua cicatriz doía horrivelmente. Parecia que ia se romper. Harry! Harry! Ele abriu os olhos. Cada centímetro do seu corpo estava coberto de suor gelado. Sua roupa de cama se enrolara nele, como uma camisa de força. Tinha a sensação de que um ferro em brasa estava marcando sua testa. Harry! Ronnie estava parado junto dele. Parecia extremamente assustado. Havia mais vultos ao pé da cama de Harry. Ele apertou a cabeça com as mãos. A dor o cegava. Ele se virou e vomitou no chão. Ele está passando mal de verdade. Disse uma voz cheia de pavor. Não devíamos chamar alguém? Harry! Harry! Ele precisava contar a Ronnie. Era muito importante contar a ele. Respirando o ar em grandes sorvos, Harry se levantou da cama, fazendo força para não vomitar outra vez. A dor embaçando sua visão. Seu pai! Ofegou. Seu peito subia e descia. Seu pai! Foi atacado! Que? Que? Exclamou Ronnie sem compreender. Seu pai! Foi mordido! É grave! Tinha sangue por toda parte! Vou buscar ajuda! Disse a mesma voz apavorada, e Harry ouviu alguém sair correndo do dormitório. Harry, cara! Disse Ronnie, inseguro. Você... Foi só um sonho. Não! Protestou Harry, enfurecido. Era fundamental que Ronnie entendesse. Não foi um sonho. Não foi um sonho comum. Eu estava lá. Vi acontecer. Fui eu que o ataquei. Ele ouvia Simas e Dino resmungando, mas não se importou. A dor em sua testa diminuiu um pouco, embora ele ainda suasse e tremesse febrilmente. Ele tornou a vomitar, e Ronnie deu um salto para trás para sair do caminho. Harry, você não está bem. Disse com a voz hesitante. Névio foi buscar ajuda. Eu... estou ótimo. Engasgou-se Harry, limpando a boca no pijama, e tremendo descontrolado. Não tem nada errado comigo. É com o seu pai que você tem de se preocupar. Precisamos descobrir onde é que ele está. Está sangrando feito louco. Eu era... Foi uma cobra enorme. Ele tentou sair da cama, mas Ronnie o empurrou de volta. Dino e Simas continuavam a coxichar ali perto. Harry não sabia se passara um minuto ou dez. Simplesmente ficou sentado, tremendo, sentindo a dor na cicatriz diminuir muito lentamente. Então, ouviu passos apressados, subindo as escadas, e tornou a ouvir a voz de Neville. Aqui, professora. A professora McGonagall entrou correndo no dormitório, trajando o seu roupão escocês, os óculos tortos na ponte do nariz ossudo. O que foi, Potter? Onde está doendo? Ele nunca sentira tanto prazer em vê-la. Era de um membro da ordem da Fênix que estava precisando, e não de alguém que cuidasse dele e receitasse poções inúteis. É o pai do Ronnie, disse ele tornando a se sentar. Foi atacado por uma cobra. E é grave. Eu vi acontecer. Como assim você viu acontecer? Perguntou a professora, contraindo as sobrancelhas escuras. Não sei. Eu estava dormindo, e então estava lá. Você quer dizer que sonhou com isso? Não, disse Harry zangado. Será que ninguém entendia? Primeiro, eu estava sonhando com uma coisa completamente diferente. Uma coisa boba. Então, o sonho foi interrompido. Foi real. Eu não imaginei nada. O Sr. Weasley estava adormecido no chão e foi atacado por uma cobra gigantesca. Tinha muito sangue. Ele desmaiou. Alguém tem de descobrir onde é que ele está. A professora McGonagall olhava para ele através dos óculos tortos, como se horrorizada com o que via. Eu não estou mentindo. E não estou enlouquecendo. Disse Harry, alteando a voz até gritar. Estou dizendo que vi acontecer. Eu acredito em você, Potter. Disse McGonagall brevemente. Vista o seu roupão. Vamos ver o diretor. Fim do CD 21 CD 22 Capítulo 22 O Hospital Sandmungus para Doenças e Acidentes Mágicos Harry ficou tão aliviado que ela o tivesse levado a sério, que nem hesitou. Saltou da cama imediatamente, vestiu o roupão e repôs os óculos no nariz. Weasley, venha você também. Disse a professora McGonagall. Eles passaram com a professora pelas figuras silenciosas de Neville, Dino e Simas. Saíram do dormitório, desceram a escada em espiral até a sala comunal, atravessaram o buraco do retrato e foram pelo corredor da Mulher Gorda, iluminado pelo luar. Harry sentiu que o pânico em seu estômago extravasaria a qualquer momento. Queria correr, gritar por Dumbledore. O Sr. Weasley estava sangrando enquanto eles percorriam calmamente o corredor. E se aquelas presas... Harry fez força para não pensar em minhas presas... Contivessem veneno. Passaram por Madame Nora, que virou seus óreos de holofote para eles, e bufou levemente. Mas a professora McGonagall disse... Show! E a gata se enfurnou nas sombras, e poucos minutos depois, chegavam à gárgula de pedra que guardava a entrada dos aposentos de Dumbledore. Delícia gasosa! Disse a professora. A gárgula ganhou vida e saltou para o lado. A parede atrás se dividiu em duas e revelou uma escada de pedra que se movia continuamente para o alto, como uma escada rolante em espiral. Os três subiram. A porta se fechou com um baque surdo, e eles subiram em círculos fechados até alcançar uma porta de carvalho, excepcionalmente ilustrosa, com uma maçaneta de latão em forma de grifo. Embora passasse muito da meia-noite, ouviam-se vozes no interior da sala. Uma verdadeira babel. Parecia que Dumbledore estava recebendo no mínimo umas doze pessoas. A professora McGonagall bateu três vezes com a aldrava em forma de grifo, e as vozes cessaram abruptamente como se alguém as tivesse desligado. A porta se abriu sozinha, e a professora entrou com Harry e Ronnie. A sala estava mergulhada em sombras. Os estranhos instrumentos sobre as mesas estavam silenciosos e imóveis, em vez de zumbir e expelir baforadas de fumaça, como habitualmente faziam. Os antigos diretores e diretoras, nos retratos que cobriam as paredes, dormiam contidos em suas molduras. Atrás da porta, um magnífico pássaro vermelho e dourado do tamanho de um cisne, cochilava no poleiro com a cabeça sob uma das asas. — Ah, é a senhora, professora McGonagall, e... — Ah... Dumbledore estava sentado em uma cadeira de espaldar alto, à escrivaninha. Inclinou-se para o círculo de luz das velas que iluminavam os papéis à sua frente. Usava um magnífico roupão bordado em púrpura e dourado sobre uma camisa de dormir muito branca. Mas parecia bem acordado. Seus penetrantes olhos azuis fixavam atentamente à professora. Professor Dumbledore — O Potter teve um... — Bom, um pesadelo — começou McGonagall. — Ele diz que... — Não foi um pesadelo — completou Harry depressa. A professora olhou para Harry, franzindo ligeiramente a testa. — Muito bem, então, Potter. Conte ao professor Dumbledore. — Eu... — Bom, eu estava dormindo — disse Harry, e mesmo em seu desespero de fazer Dumbledore compreender, sentia-se levemente irritado que o diretor não olhasse para ele, mas examinasse os próprios dedos entrelaçados. — Mas não foi um sonho comum. — Foi real. — Eu vi acontecer. — Harry tomou fôlego. — O pai do Ronnie, o Sr. Weasley, foi atacado por uma cobra gigantesca. As palavras pareceram ecoar depois que ele as pronunciou, soando ligeiramente ridículas, até cômicas. Fez-se uma pausa em que Dumbledore se recostou e contemplou o teto meditativo. Ronnie olhava de Harry para Dumbledore, o rosto pálido e chocado. — Como foi que você viu isso? — Perguntou Dumbledore calmamente, ainda sem olhar para Harry. — Bom, não sei — disse Harry, meio zangado. — Que diferença fazia? — Não. — Na minha cabeça, suponho? — Você não me entendeu — disse Dumbledore, mantendo a voz calma. — Quero dizer, você se lembra em que posição você estava enquanto assistia a esse ataque? Você estava talvez parado ao lado da vítima ou contemplava a cena do alto? — Na minha cabeça, suponho? — A pergunta era tão curiosa que Harry boquiabriu-se com Dumbledore. — Era quase como se ele soubesse. — Eu era a cobra. — Vi tudo do ponto de vista. — E por que uma pessoa sangrava quando a pessoa sangrava quando presas daquele tamanho furavam o corpo dela? — E por que Dumbledore não podia fazer a gentileza de encará-lo? — Mas o diretor se ergueu tão depressa que deu um susto em Harry e se dirigiu a um dos antigos retratos pendurados muito próximo do teto. — Everardo? — chamou repentinamente em voz alta. — E você também, Dillys? — Um bruxo de cara pálida com uma franja preta curta e uma bruxa idosa com longos cachos plateados no quadro ao lado, ambos parecendo profundamente adormecidos, abriram os olhos imediatamente. — Vocês estavam escutando? — Perguntou Dumbledore. O bruxo assentiu e a bruxa respondeu. — Naturalmente. — O homem tem cabelos ruivos e usa óculos — disse Dumbledore. — Everardo, você precisa dar o alarme. Providencie para que ele seja encontrado pelas pessoas certas. — Vocês estavam escutando? — Perguntou Dumbledore. — Os dois confirmaram com a cabeça e se deslocaram lateralmente de seus quadros. Mas, em vez de surgirem nos quadros vizinhos, como normalmente acontecia em Hogwarts, nenhum dos dois reapareceu. Um quadro agora exibia apenas um pano de fundo escuro, o outro uma bela poltrona de couro. Harry reparou que vários dos outros diretores e diretoras nas paredes, embora roncassem e babassem convincentemente, não paravam de espiá-lo por baixo das pálpebras fechadas. E, de repente, ele entendeu quem estava falando quando bateram na porta. — Everardo e Dillys — Foram dois dos diretores mais famosos de Hogwarts — explicou Dumbledore, agora contornando Harry, Ronnie e a professora McGonagall, para se aproximar do magnífico pássaro adormecido no poleiro ao lado da porta. — A fama deles foi tão grande que ambos têm retratos pendurados em outras importantes instituições bruxas vizinhas. — Como têm liberdade de se deslocar entre os próprios retratos, podem nos contar o que pode estar acontecendo em outros lugares. — Mas o Sr. Wesley poderia estar em qualquer lugar — exclamou Harry. — Por favor, sentem-se os três — pediu Dumbledore, como se Harry não tivesse falado. — Everardo e Dillys talvez demorem a voltar. — Professora McGonagall, se puder providenciar mais umas cadeiras — McGonagall puxou a varinha do bolso do roupão e acenou. — Do nada, apareceram três cadeiras de madeira e espaldar reto, muito diferentes das confortáveis poltronas de shins que Dumbledore conjurara na audiência de Harry. — O garoto se sentou, espiando o diretor por cima do ombro. — O diretor agora acariciava com o dedo a cabeça dourada de Fox. — A fênix acordou imediatamente, esticou a bela cabeça para o alto e ficou observando Dumbledore com seus olhos brilhantes e escuros. — Vamos precisar — disse ele, a ave em voz baixa — de um aviso. Uma labareda lampejou no ar e a fênix desapareceu. Em seguida, Dumbledore se encaminhou para um dos frágeis instrumentos de prata cuja função Harry não conhecia. Levou-o para a escribaninha, sentou-se em frente e tocou o instrumento com a ponta da varinha. O instrumento ganhou vida imediatamente, produzindo tinidos rítmicos. Pequeninas baforadas de fumaça verde pálido saíram de um minúsculo tubo de prata em cima. Dumbledore mirou a fumaça com atenção, a testa profundamente vincada. Passados alguns segundos, a fumacinha se transformou em um jorro constante de fumaça que espiralou pelo ar e surgiu na ponta uma cabeça de cobra com a boca muito aberta. Harry ficou se perguntando se o instrumento estaria confirmando sua história. — Olhou pressuroso para Dumbledore, buscando um sinal de que estava certo, mas o diretor não ergueu a cabeça. — Naturalmente, naturalmente — murmurou Dumbledore, ainda observando a fumaça, sem manifestar o menor sinal de surpresa. — Mas dividida na essência? Para Harry, aquela pergunta não tinha pé nem cabeça. A cobra de fumaça, porém, se dividiu instantaneamente em duas cobras, que se enroscaram e ondearam no aposento mal iluminado. Com uma expressão de penosa satisfação, Dumbledore deu mais um leve toque com a varinha no instrumento. O tinido foi se tornando mais lento até morrer, e as cobras de fumaça empalideceram, viraram uma névoa difusa e desapareceram. — Dumbledore repôs o instrumento na mesinha frágil em que estava. Harry viu muitos dos diretores nos retratos acompanharem seus gestos com os olhos. Então, percebendo que Harry os observava, depressa fingiram que estavam dormindo como antes. Harry queria perguntar para que servia aquele curioso instrumento. Mas, antes que pudesse fazê-lo, ouviram um grito vindo do alto da parede à direita. O bruxo chamado Everardo reaparecer em seu quadro, ligeiramente ofegante. — Dumbledore! — Quais são as notícias? Indagou o diretor imediatamente. — Gritei até alguém aparecer! Disse o bruxo que enxugava a testa com a cortina ao fundo. — Falei que tinha ouvido alguma coisa andando no andar de baixo. Eles não sabiam se deviam acreditar em mim, mas desceram para verificar. — Você sabe, não há quadros lá embaixo de onde se possa espiar. — Seja como for, eles o trouxeram para cima alguns minutos depois. Não parecia nada bem. Estava coberto de sangue. Corri para o retrato de Elfrida Craig, para poder ver melhor quando saíram. — Bom, disse Dumbledore, ao mesmo tempo em que Rony fazia um movimento convulsivo. — Suponho que Dillys o tenha visto chegar, então. E, momentos depois, a bruxa de cachos prateados reapareceu em seu quadro também. Tossindo, ela afundou na poltrona e disse — Eles o levaram para o St. Nungus, Dumbledore. Passaram pelo meu retrato, carregando-o. Ele me pareceu mal. — Obrigado. Dumbledore olhou para a professora McGonagall. — Minerva, preciso que você vá acordar os outros garotos Weasley. — É claro. A professora se levantou e se dirigiu apressada à porta. Harry lançou um olhar de esguelha para Rony, que parecia aterrorizado. — Dumbledore. — E a Molly? Perguntou McGonagall, parando à porta. — Será uma tarefa para Fox quando ela terminar de vigiar, se há alguém se aproximando — disse Dumbledore. — Mas Molly talvez já saiba. — Aquele relógio maravilhoso que tem. — Harry sabia que o diretor estava se referindo ao relógio que informava não as horas, mas o paradeiro e a condição dos vários membros da família Weasley. E, com uma apontada, lembrou que o ponteiro correspondente ao Sr. Weasley devia, ainda agora, estar apontando para perigo mortal. Mas era muito tarde. A Sra. Weasley provavelmente estava dormindo e não olhando para o relógio. Harry sentiu um frio ao lembrar do bicho-papão que se transformara no corpo sem vida do Sr. Weasley, seus óculos tortos, o sangue escorrendo pelo seu rosto. Mas ele não ia morrer. Não podia. Dumbledore agora remexia em um armário às costas de Harry e Ronnie. Voltou carregando uma velha chaleira escurecida que colocou cuidadosamente sobre a escrivaninha. Ergueu a varinha e murmurou. — Portos! Por um momento, a chaleira estremeceu, emitindo uma estranha luz azul. Em seguida, deu um último estremeção e parou escura como antes. Tambodore se dirigiu a outro retrato, desta vez o de um bruxo de cara inteligente e barba em ponta, que fora pintado usando as cores verde e prata da Sonserina. E, pelo jeito, dormia tão profundamente que não ouvira a voz do diretor tentando acordá-lo. — Fineus! — Fineus! Os retratados que cobriam as paredes do aposento já não fingiam estar dormindo. Mexiam-se em suas molduras para ver melhor o que estava acontecendo. Quando o bruxo inteligente continuou a fingir que dormia, alguns deles gritaram o seu nome também. — Fineus! — Fineus! — Fineus! — Fineus! Ele não pôde mais fingir. Estremeceu teatralmente e arregalou os olhos. — Alguém me chamou? — Preciso que você visite outra vez o seu outro quadro, Fineus! — disse Dumbledore. — Tenho outra mensagem. — Visitar meu outro quadro? — exclamou Fineus com voz aguda, fingindo um longo bocejo. Seu olhar correu pelo aposento e se fixou em Harry. — Ah, não, Dumbledore! Estou cansado demais esta noite. Alguma coisa na voz de Fineus pareceu familiar a Harry. Onde a ouviram? Mas, antes que pudesse se lembrar, os retratos nas paredes à volta prorromperam em protestos. — Em subordinação, senhor! — bradou um corpulento bruxo de nariz vermelho, erguendo os punhos. — Negligência para com o dever! — Temos o compromisso de honra de prestar serviços ao atual diretor de Hogwarts! — exclamou um bruxo velho, de aparência frágil, em quem Harry reconheceu o antecessor de Dumbledore. — Armando Diplett — Que vergonha, Fineus! — Devo persuadir o Dumbledore! Perguntou uma bruxa de olhos de verruma, erguendo uma varinha incomumente grossa, que lembrava um bastão de vidoeiro. — Ah, muito bem! — concordou o bruxo chamado Fineus, espiando a varinha com uma ligeira apreensão. — Embora, a essa altura, ele talvez já tenha destruído o meu retrato, já se desfez da maioria da minha família. — Sirius não sabe destruir o seu retrato, disse Dumbledore, e Harry percebeu imediatamente onde ouvira a voz de Fineus antes. Saía da moldura aparentemente vazia em seu quarto no Largo Grimald. — Dê a ele o recado de que Arthur Weasley foi gravemente ferido, e que a esposa dele, Filius e Harry Potter chegarão em sua casa daqui a pouco. — Entendeu? — Arthur Weasley ferido? — Mulher, Filius e Harry Potter se hospedarão, recitou Fineus entediado. — Sim, sim, muito bem. Ele tornou a entrar na moldura do retrato e desapareceu de vista no mesmo instante em que a porta do aposento se abriu. Fred, George e Gina vieram acompanhados pela professora McGonagall, os três parecendo amarfanhados e em estado de choque, ainda vestindo as roupas de dormir. — Harry, o que é que está acontecendo? — perguntou Gina, que parecia amedrontada. — A professora McGonagall disse que você viu papai ser ferido. — Seu pai foi ferido durante um serviço para a Ordem da Fênix, informou Dumbledore, antes que Harry pudesse falar. — Foi levado para o Hospital St. Mungus para doenças e acidentes mágicos. — Vou mandar vocês para a casa de Sirius, que é muito mais próxima do hospital do que a Toca. — Vocês vão se encontrar com sua mãe lá. — Como é que nós vamos? — perguntou Fred, abalado. — Pó de flu? — Não. No momento o pó de flu não é seguro. A rede está sendo vigiada. Vocês vão usar uma chave de portal. Ele indicou a velha chaleira que descansava inocentemente sobre a escribaninha. — Estamos apenas aguardando as informações de Phineus Nigelus. Quero ter certeza de que não há perigo para despachar vocês. Apareceu uma labareda bem no meio do aposento. Depois, uma única pena dourada que flutuou suavemente até o chão. — É o aviso de Fox! — disse Dumbledore, recolhendo a pena quando caiu. — A professora Umbridge já deve saber que vocês estão fora de suas camas. Minerva, vá distraí-la. Conte-lhe qualquer história. A professora McGonagall saiu num ruge-ruge de tecido escocês. — Ele diz que ficará encantado — disse uma voz cheia de tédio atrás de Dumbledore. O bruxo chamado Phineus reaparecerá diante de sua bandeira da Sonserina. — Meu trineto sempre teve um gosto esquisito em termos de hóspedes. — Venham aqui, então — falou Dumbledore e a Harry e a Osweasley. — E depressa, antes que mais alguém apareça. Harry e os outros se agruparam em torno da escribaninha de Dumbledore. — Vocês já usaram uma chave de portal antes? — perguntou ele, e os garotos confirmaram com a cabeça, cada um esticando a mão para tocar em alguma parte da chaleira enegrecida. — Ótimo. Quando eu contar três, então? — Um... — Dois... — Aconteceu em uma fração de segundo. Na pausa infinitesimal, antes de Dumbledore dizer três, Harry olhou para ele. Estavam todos muito juntos. E os olhos azul-claros do diretor passaram da chave do portal para o rosto do garoto. Na mesma hora, a cicatriz de Harry queimou como se fosse tocada por um ferro em brasa, como se a velha cicatriz tivesse se rompido. E, involuntário, indesejado, mas apavorantemente forte, nasceu em Harry um ódio tão poderoso que o fez sentir naquele instante que só queria atacar, morder, enterrar as presas no homem à frente dele. 3 Harry sentiu um forte puxão atrás do umbigo. O chão sumiu sob seus pés, sua mão colada à chaleira. Colidiu com os outros enquanto avançavam velozmente em uma voragem de cores e uma lufada de vento, a chaleira puxando-os para diante, até que seus pés bateram no chão com tanta força que seus joelhos dobraram. A chaleira caiu no chão com estrépito e, em algum lugar ali perto, alguém falou. — De volta, os pirralhos do traidor do sangue! É verdade que o pai deles está morrendo? — Fora! — vociferou uma segunda voz. Harry se levantou depressa e olhou à volta. Tinham chegado à sombria cozinha do porão do Largo Grimald 12. As únicas fontes de luz eram o fogão e uma vela derretida que iluminavam os restos de um jantar solitário. Monstro ia desaparecendo pela porta do corredor, lançando-lhes olhares malévolos, ao mesmo tempo em que repuxava a tanga. Sirius veio correndo ao seu encontro, parecendo ansioso. Estava barbado e com as roupas que usara durante o dia. Havia nele também um ligeiro bafo de bebida que lembrava mundungo. — O que é que está acontecendo? Perguntou, estendendo a mão para ajudar Gina a se levantar. — Fineus, Nigelus, falou que Arthur está gravemente ferido? — Pergunte ao Harry, respondeu Fred. — É, quero ouvir isso com os meus próprios ouvidos — disse George. Os gêmeos e Gina olhavam fixamente para o amigo. Os passos de monstro haviam parado na escada. — Foi — começou Harry. — Isso era pior do que contar a McGonagall e a Dumbledore. — Tive uma... uma espécie de visão e contou a todos o que vira, embora alterasse a história para parecer que assistira dos bastidores quando a cobra atacou, e não através dos olhos da própria cobra. Ronnie, que continuava muito pálido, lançou a Harry um olhar fugaz, mas não fez comentários. Quando Harry terminou, Fred, George e Gina continuaram de olhos nele. Harry não sabia se estava ou não imaginando, mas achou que havia um quê de acusação no olhar dos garotos. Bom, se iam culpá-lo só por ver o ataque, estava contente de não ter contado que, na hora, ele estava dentro da cobra. — Mamãe, já chegou? Perguntou Fred, virando-se para Sirius. — Provavelmente, ela ainda nem sabe o que aconteceu — disse Sirius. — O importante era vocês virem antes que a Umbridge pudesse interferir. Espero que Dumbledore esteja avisando a Molly agora. — Temos de ir ao St. Mungus — disse Gina em tom urgente. E olhou para os irmãos. Eles, é claro, ainda estavam de pijama. — Sirius, você pode nos emprestar capas ou outra coisa qualquer para vestir? — Esperem, vocês não podem sair correndo para o St. Mungus — falou Sirius. — Claro que podemos ir ao St. Mungus, se quisermos — disse Fred, com uma expressão obstinada. — Ele é nosso pai. — E como é que vocês vão explicar como souberam que Arthur foi atacado, antes mesmo do hospital avisar a mulher dele? — Que diferença faz? — Perguntou George, exaltado. — Faz diferença. — Porque não queremos chamar atenção para o fato de que Harry está tendo visões de coisas que acontecem a quilômetros de distância — disse Sirius, aborrecido. — Vocês têm ideia do que o Ministério faria com essa informação? Fred e George fizeram cara de quem não se importava nem um pouco com o que o Ministério pudesse fazer com coisa alguma. Ronnie continuava extremamente pálido e silencioso. Gina disse — Alguém poderia ter nos contado ou poderíamos ter sabido o que aconteceu por outra pessoa que não o Harry? — Quem, por exemplo? — Perguntou Sirius, impaciente. — Escutem. Seu pai foi ferido a serviço da Ordem da Fênix, e as circunstâncias já são bastante suspeitas, sem os filhos dele saberem o que aconteceu segundos depois. — Vocês poderiam prejudicar seriamente a Ordem. — Não estamos interessados nessa Ordem, idiota — gritou Fred. — Estamos falando do nosso pai que está morrendo — berrou George. — Seu pai sabia no que estava se metendo. — E não vai agradecer a vocês por estragarem as coisas para a Ordem — retorquiu ele igualmente zangado. — É assim que é. E é por isso que vocês não pertencem à Ordem. Vocês não entendem. Há coisas pelas quais vale a pena morrer. — É fácil para você falar preso aqui — urrou Fred. — Não vejo você arriscando seu pescoço. O pouco colorido que restava no rosto de Sirius desapareceu. Por um momento, pareceu que sua vontade era bater em Fred. Mas quando voltou a falar, foi em um tom deliberadamente calmo. — Sei que é difícil. Mas todos temos de agir como se ainda não soubéssemos de nada. Temos de ficar quietos, pelo menos até sua mãe dar notícias. Está bem? Fred e George continuavam rebelados. Gina, porém, foi até a cadeira mais próxima e se afundou nela. Harry olhou para Ronnie, que fez um movimento engraçado entre um aceno de cabeça e uma sacudidela de ombros, e sentaram-se também. Os gêmeos continuaram a olhar feio para Sirius por mais um minuto. Então se acomodaram um de cada lado de Gina. — Muito bem — disse Sirius, animando-os. — Andem, vamos todos tomar alguma coisa enquanto esperamos. — Axio, cerveja amanteigada! — Ele ergueu a varinha, e meia dúzia de garrafas vieram voando da despensa em direção a eles, espalhando os restos da refeição de Sirius e parando em ordem diante de cada um dos seis. Todos beberam, e por algum tempo os únicos sons foram a crepitação das chamas no fogão na cozinha e as batidas surdas das garrafas na mesa. Harry só estava bebendo para ocupar as mãos com alguma coisa. Seu estômago estava cheio de remorsos que ferviam e borbulhavam. Não estariam aqui se não fosse ele. Todos ainda estariam dormindo em suas camas. E não adiantava dizer a si mesmo que ao dar o alarme permitira que encontrassem o Sr. Weasley, porque havia ainda a questão inevitável de ter sido ele quem atacara o Sr. Weasley, para começar. — Não seja idiota! Você não tem presas! — Disse mentalmente tentando se acalmar, embora a mão que segurava a garrafa de cerveja tremesse. — Você estava deitado na cama. Não estava atacando ninguém. — Mas então, o que foi que aconteceu na sala de Dumbledore? — Perguntou-se. — Senti vontade de atacá-lo também. — Repôs a garrafa na mesa com um pouco mais de força do que pretendia, e derramou-a. — Ninguém lhe prestou atenção. — Então, uma erupção de chamas no ar iluminou os pratos sujos diante deles. — E enquanto o gritavam assustados, um pergaminho caiu com um baque surdo na mesa, acompanhado por uma única pena da cauda da Fênix. — Ox! — exclamou Sirius na mesma hora, apanhando o pergaminho. — Não é a letra de Dumbledore. Deve ser uma mensagem de sua mãe. — Tome! — Ele entregou a carta na mão de Jorge, que rompeu o lacre e leu em voz alta. — Papai ainda está vivo. Estou indo para o Saint-Mungus agora. Fiquem onde estão. Mandarei notícias assim que puder. — Mamãe! Jorge olhou para todos. — Ainda está vivo — disse lentamente. — Mas dá a impressão de que ele não precisou terminar a frase. Harry também teve a impressão de que o Sr. Wesley estava entre a vida e a morte. Ainda excepcionalmente pálido, Ronnie ficou olhando para o verso da carta da mãe, como se o pergaminho pudesse dizer alguma coisa que o consolasse. Fred puxou-o da mão de Jorge e leu. Depois olhou para Harry, que, sentindo novamente a mão tremer na garrafa de cerveja amanteigada, apertou-a com mais força para parar o tremor. Não se lembrava de ter jamais feito uma vigília noturna mais longa. Sirius sugeriu uma vez, sem muita convicção, que fossem todos dormir. Mas os olhares de desagrado dos Wesley foram resposta suficiente. A maior parte do tempo ficaram em silêncio ao redor da mesa, observando o pavio da vela minguar aos poucos até desaparecer na cera líquida, levando ocasionalmente uma garrafa à boca, falando apenas para saber as horas, perguntar em voz alta o que estaria acontecendo, e tranquilizar um ao outro que, se houvesse mais notícias, eles a saberiam na hora, porque a senhora Wesley já devia ter chegado havia muito tempo no St. Mungus. Fred cochilou, a cabeça balançando frouxamente sobre o pescoço. Gina se enroscou como um gato na cadeira, mas mantinha os olhos abertos. Harry os via refletir as chamas do fogão. Ronnie deitava-se com a cabeça nas mãos. Era impossível dizer se acordado ou adormecido. Harry e Sirius se entreolhavam de vez em quando, intrusos no pesar da família, esperando. Esperando. Às cinco e dez da manhã, pelo relógio de Ronnie, a porta da cozinha abriu e a senhora Wesley entrou. Estava muito pálida. Mas quando todos se viraram, e Fred, Ronnie e Harry fizeram menção de se levantar das cadeiras, ela deu um sorriso abatido. — Ele vai ficar bom — disse com a voz enfraquecida pelo cansaço. — Agora está dormindo. Podemos ir vê-lo mais tarde. Gui está lhe fazendo companhia no momento. Vai tirar a manhã de folga. Fred tornou a se sentar com as mãos no rosto. Jorge e Gina se levantaram, correram a abraçar a mãe. Ronnie deu uma risada muito trêmula e virou o resto de sua cerveja manteigada de uma vez. — Café da manhã — anunciou Sirius, em voz alta e feliz, levantando-se de um salto. — Onde anda aquele maldito elfo doméstico? — Monstro! — Monstro! Mas Monstro não atendeu ao seu chamado. — Ah, esquece — resmungou Sirius, contando as pessoas presentes. — Então, é café da manhã para... — Vejamos. — Sete — Bacon e ovos, acho. Chá e torradas. Harry se levantou depressa e foi para o fogão ajudar. Não queria se intrometer na alegria dos Weasley e temia o momento em que a senhora Weasley iria lhe pedir para contar sua visão. Porém, mal acabara de apanhar os pratos no armário e ela já os tirava de sua mão e o puxava para um abraço. — Não sei o que teria acontecido se não fosse você, Harry — disse Molly, com a voz abafada. — Não teriam encontrado Arthur tão cedo, e então seria tarde demais. Mas graças a você ele está vivo, e Dumbledore pôde pensar em uma boa desculpa para Arthur estar onde estava. Se não, você nem faz ideia da encrenca em que ele se meteria. Veja o que aconteceu com o coitado do Estúrgio. Harry mal conseguia suportar essa gratidão, mas felizmente ela o soltou e se virou para Sirius para lhe agradecer ter tomado conta dos seus filhos a noite inteira. Sirius disse que se alegrava de poder ajudar, e esperava que todos ficassem ali até o Sr. Weasley sair do hospital. — Ah, Sirius, fico tão agradecida. Acham que ele vai ficar hospitalizado durante algum tempo. E seria maravilhoso estar mais perto. Naturalmente, isso talvez signifique passar o Natal aqui. — Quanto mais melhor — disse Sirius com uma sinceridade tão óbvia que a Sra. Weasley sorriu para ele irradiante. Vestiu um avental e começou a ajudá-lo a fazer o café da manhã. — Sirius — murmurou Harry, incapaz de aguentar mais um minuto sequer. — Posso dar uma palavrinha? — Ah... — Agora! — Ele entrou na despensa escura, e Sirius o seguiu. Sem preâmbulo, contou ao padrinho cada detalhe da visão que tivera, inclusive o fato de que ele próprio fora a cobra que atacara o Sr. Weasley. Quando parou para tomar fôlego, Sirius perguntou. — Você contou isso a Dumbledore? — Contei — disse Harry, impaciente. — Mas ele não me disse o que significava. — Bom, ele não me diz mais nada. — Tenho certeza de que teria dito, se fosse caso para se preocupar — disse Sirius com firmeza. — Mas não é só isso — disse Harry num tom só um pouquinho acima de um sussurro. — Sirius, eu acho... — Acho que estou ficando doido. — Na sala do Dumbledore, pouco antes de embarcarmos na chave de portal, — Por uns dois segundos, eu pensei que era uma cobra. Eu me senti como uma cobra. Minha cicatriz doeu muito quando eu olhei para Dumbledore, Sirius. Eu tive vontade de atacá-lo. — Ele só conseguia enxergar uma anesga do rosto de Sirius. O resto estava escuro. — Isso deve ter sido consequência da visão, nada mais — disse Sirius. — Você ainda estava pensando no sonho ou qualquer coisa assim. — Não foi isso, não — replicou Harry, balançando a cabeça. — Foi como se uma coisa despertasse dentro de mim, como se houvesse uma cobra dentro de mim. — Você precisa dormir — falou Sirius com firmeza. — Você vai tomar café e subir para dormir. — Depois do almoço poderá ir ver o Arthur com os outros. — Você está em estado de choque, Harry. — Está se culpando por uma coisa que apenas presenciou. — E foi uma sorte ter presenciado, ou Arthur teria morrido. — Pare de se preocupar. Ele deu uma palmada no ombro de Harry e saiu da despensa deixando-o afilhado sozinho no escuro. — Todos menos Harry passaram o resto da manhã dormindo. Ele subiu para o quarto que dividira com Ronnie nas últimas semanas de férias. Mas enquanto seu amigo se enfiou na cama e adormeceu em poucos minutos, ele se sentou completamente vestido, encostou-se nas frias barras metálicas da cama, intencionalmente sem conforto, decidido a não cochilar, aterrorizado com a perspectiva de se transformar em cobra durante o sono, e, quando acordasse, descobrir que atacara Ronnie, ou então de sair rastejando pela casa em busca de mais alguém. Quando Ronnie acordou, Harry fingiu ter dado um cochiro restaurador também. Os valões dos garotos chegaram de Hogwarts enquanto estavam almoçando, para poderem se vestir de trouxas e ir ao hospital. Todos menos Harry estavam desmedidamente felizes e tagarelas quando trocaram as vestes por jeans e camisetas. Quando Tonks e Olho Tonto chegaram para acompanhá-los a Londres, os garotos os receberam com alegria, achando graça no chapéu coco que Olho Tonto usava. Desabado para o lado para esconder o olho mágico. E lhe garantiram que Tonks, cujos cabelos estavam curtos e rosa vivo outra vez, atrairia muito menos atenção do que ele na viagem de metrô. Tonks estava muito interessada na visão que Harry tivera do ataque ao Sr. Weasley, assunto que ele não estava nem remotamente interessado em discutir. — Não há sangue de vidente em sua família, ah? Perguntou ela, curiosa, quando se sentaram lado a lado no trem que sacudia em direção ao centro da cidade. — Não — respondeu Harry, pensando na professora Trelawney e se sentindo insultado. — Não — disse Tonks, pensativa. — Não, suponho que não seja realmente profecia o que você está fazendo, não é? Quero dizer, você não está vendo o futuro, está vendo o presente. É esquisito, não é não? — Mas é útil. Harry não respondeu. Felizmente, eles desembarcaram na estação seguinte, uma estação bem no centro de Londres, e na afobação de descerem do trem, ele conseguiu deixar Fred e George se colocarem entre ele e Tonks, que ia à frente do grupo. Todos a seguiram na subida da escada rolante, Moody mancando atrás, o chapéu coco inclinado, e uma das mãos nodosas enfiada entre os botões do casaco, apertando a varinha. Harry pensou sentir o olho tampado fixo nele. Tentando evitar mais perguntas sobre seu sonho, perguntou ao olho tonto onde ficava escondido o Sandmungus. — Não é muito longe, não — resmungou Moody quando saíam para o ar gélido de inverno em uma rua larga, cheia de lojas apinhadas de gente que fazia compras de Natal. Ele empurrou Harry para sua frente e se colocou imediatamente atrás do garoto. Harry sabia que o olho estava girando em todas as direções, sob a aba inclinada do chapéu. — Não foi fácil encontrar um bom local para um hospital. Não havia nenhum bastante grande no beco diagonal, e não podíamos construí-lo embaixo da terra, como fizemos com o ministério. Não seria saudável. Por fim, conseguiram encontrar um edifício à superfície. Em teoria, os bruxos doentes poderiam ir e vir, e se misturar com a multidão. Ele segurou o ombro de Harry para impedir que fossem separados por um grupo animado que fazia compras e tinha a visível intenção de chegar a uma loja de material elétrico próxima. — Aqui vamos nós — disse Moody logo depois. Haviam chegado a uma loja de departamentos, grande, antiquada, em um edifício de tijolos aparentes chamada Purga e Sonda Limitada. O lugar tinha um aspecto mal cuidado, miserável. As vitrines exibiam meia dúzia de manequins lascados com as perucas tortas, dispostos aleatoriamente, vestindo roupas de pelo menos dez anos atrás. Grandes letreiros em todas as portas empoeiradas avisavam. Fechado para reforma. Harry ouviu uma mulher corpulenta carregada de sacas plásticas comentar com a amiga ao passar. — Esse lugar não abre nunca! — Muito bem — disse Tonks, chamando-os para uma vitrine onde não havia nada, exceto um manequim feminino particularmente feio. Suas pestanas estavam soltando, e ela vestia uma bata de nylon verde. — Todos preparados? — Todos a sentiram, agrupando-se em torno dela. Moody deu mais um empurrão nas costas de Harry para ele ficar mais à frente. E Tonks se encostou no vidro olhando para o manequim horroroso, sua respiração embaçando o vidro. — E aí, beleza? — cumprimentou. — Estamos aqui para visitar Arthur Weasley. Harry achou um absurdo Tonks esperar que o manequim a ouvisse falando tão baixo através do vidro, com ônibus rodando às suas costas, e a poeira de uma rua cheia de gente. Então lembrou que, de qualquer modo, manequins não a ouviam. No momento seguinte, sua boca se abriu de espanto, quando o manequim fez um leve aceno com a cabeça e um sinal com o indicador. E Tonks segurou Gina e a senhora Weasley pelos cotovelos, atravessou o vidro e desapareceu. Fred, Ronnie e George entraram em seguida. Harry deu uma olhada na multidão que se acotovelava ao seu redor. Aparentemente, nenhum transeunte se dava o trabalho de olhar para vitrines feias, como as do Purga e Sonda Limitada. Nem reparavam em seis pessoas que tinham acabado de se dissolver à sua frente. — Vamos! — rosnou Moody, dando mais uma cutucada nas costas de Harry. E juntos atravessaram algo que lhes lembrou uma cortina de água fria, embora emergissem secos e aquecidos do outro lado. — Vamos! Não havia sinal do feio manequim ou do espaço que ocupara. Encontravam-se em uma recepção movimentada em que havia filas de bruxos e bruxas sentados em instáveis cadeiras de madeira. Alguns pareciam perfeitamente normais e folheavam exemplares antigos do semanário das bruxas. Outros exibiam medonhas deformações, como trombas de elefante ou mãos sobressalentes saindo do peito. A sala não era menos barulhenta do que a rua lá fora, porque vários pacientes faziam ruídos muito estranhos. Uma bruxa de rosto suado no meio da primeira fila, que se abanava energicamente com o exemplar do profeta diário, não parava de soltar um silvo agudo e vapor pela boca. Um bruxo com cara encardida a um canto badalava como um sino toda vez que se mexia. E, a cada badalada, sua cabeça vibrava horrivelmente, e ele precisava levar a mão às orelhas para fazê-las parar. Bruxos e bruxas de vestes verde-claras iam e vinham pelas filas fazendo perguntas e anotações em pranchetas, como a da Umbridge. Perry reparou que usavam um emblema bordado no peito, uma varinha e um osso cruzados. — Eles são médicos? Perguntou a Ronnie com ar de espanto. — Médicos? Aqueles trouxas doidos que cortam o corpo das pessoas? — Não! São curandeiros! — Aqui! Chamou a senhora Weasley, tentando se sobrepor às renovadas badaladas do bruxo no canto. E eles a acompanharam até a fila que se formara diante de uma bruxa gordinha e loura a uma mesa marcada — Informações. Na parede atrás dela havia uma quantidade de avisos e cartazes do tipo — Um caldeirão limpo impede que as poções virem veneno. E — Não se devem usar antídotos a não ser aprovados por um curandeiro qualificado. Havia ainda um grande retrato de uma bruxa com longos cachos plateados com uma placa. — Dillys Durand Urandeira do Sandmungus 1722-1741 Diretora da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts 1741-1768 Dillys examinava o grupo dos Weasley como se os contasse. Quando seu olhar encontrou o de Harry, a bruxa lhe deu uma piscadela. Deslocou-se para o quadro ao lado e desapareceu. Entre mentes na fila à frente, um jovem bruxo executava um estranho improviso de giga e tentava, entre ganidos de dor, explicar sua situação à bruxa da recepção. — São esses — ui — sapatos que meu irmão me deu — ai — estão comendo os meus — ui — pés. Olhe só para eles. Devem ter algum tipo de — aaaah— azarão neles. E não consigo — aaaah— tirá-los. Ele pulava de um pé para o outro Como se dançasse sobre carvões em brasa Os sapatos não o impedem de ler Ou o impedem Disse a bruxa loura Apontando irritada para um quadro À esquerda de sua mesa Você precisa ir A danos causados por feitiços No quarto andar Exatamente como está listado No quadro dos andares Próximo Quando o bruxo saiu dançando E mancando de lado Os Weasley avançaram alguns passos E Harry leu o quadro Acidentes com artefatos Térreo Explosão de caldeirão Retroversão de feitiço Acidentes com vassouras Etc Ferimentos causados por bichos Primeiro andar Mordidas, picadas, queimaduras Espinhas encravadas Vírus mágicos Segundo andar Doenças contagiosas Tais como Varíola dragonina Doenças evanescentes Escrofúngulos Etc Envenenamento por plantas e poções Terceiro andar Urticárias Regurgitação Acessos contínuos de riso Etc Danos causados por feitiços Quarto andar Azarações e feitiços irreversíveis Feitiços mal feitos Etc Salão de chá dos visitantes Loja do hospital Quinto andar Se não tiver certeza aonde se dirigir Não conseguir falar normalmente Ou não se lembrar de quem é A nossa bruxa recepcionista Terá prazer em orientá-lo Um bruxo muito velho e curvado Com uma trompa para surdos Arrastara-se até o primeiro lugar da fila Estou aqui para visitar Broderico Bode Disse num sussurro asmático Enfermaria 49 Mas receio que esteja perdendo o seu tempo Respondeu ela dispensando-o Está completamente confuso Entende? Ainda acha que é uma chaleira Próximo Um bruxo atarantado segurava pelo tornozelo a filhinha Que se agitava em volta de sua cabeça Usando imensas asas de penas que saiam das costas da roupa Quarto andar Disse a bruxa com a voz entediada Sem perguntar nada E o homem desapareceu pelas portas duplas ao lado da mesa Segurando a filha como se fosse um balão de formato extravagante Próximo A senhora Weasley se aproximou da mesa Olá Meu marido Arthur Weasley Deveria ter sido transferido para outra enfermaria hoje pela manhã Pode nos dizer Arthur Weasley Repetiu a bruxa correndo o dedo por uma longa lista à sua frente Foi Primeiro andar, segunda porta à direita Enfermaria Die Leveling Obrigada Vamos gente Eles a seguiram pelas portas duplas e pelo corredor longo e estreito Enfeitado com mais retratos de bruxos famosos Iluminados por bolhas de cristal cheias de velas que flutuavam junto ao teto E lembravam gigantescas bolhas de sabão Mais bruxas e bruxos de vestes verde claras Entravam e saíam pelas portas por onde passavam Um gás amarelo e mal cheiroso invadiu o corredor quando emparelharam com uma das portas E de vez em quando eles ouviam gritos distantes Subiram o lance de escadas e chegaram ao corredor de ferimentos causados por bichos Onde a segunda porta à direita estava sinalizada com o letreiro Enfermaria Die Leveling para acidentes perigosos Entre aspas Dois pontos Mordidas graves Logo abaixo havia um cartão em uma moldura de latão no qual alguém escrevera Curandeiro responsável Hipócrates Smetwick Curandeiro estagiário Augusto Pai Vamos aguardar aqui fora Molly Disse Tonks Arthur não vai gostar de receber tantas visitas ao mesmo tempo Primeiro entra a família Olho tonto resmungou sua aprovação à ideia E se postou à porta com as costas apoiadas na parede do corredor O olho mágico girando em todas as direções Harry se afastou também Mas a senhora Wesley esticou o braço e puxou-o pela porta dizendo Não seja tolo Harry Arthur quer lhe agradecer A enfermaria era pequena e um tanto escura Porque a única janela era estreita e ficava no alto da parede oposta à porta A maior parte da iluminação vinha de mais bolhas de cristal agrupadas no meio do teto As paredes eram forradas de painéis de carvalho E havia na parede um retrato de um bruxo de cara maligna Em cuja placa se lia Urquhart Rekharol 1612-1697 Inventor do feitiço para expelir tripas Só havia três pacientes O Sr. Wesley ocupava a cama ao fundo da enfermaria ao lado da janelinha Harry ficou satisfeito e aliviado ao ver que ele estava recostado em vários travesseiros Lendo o profeta diário à luz do solitário raio de sol Quinze dias sobre sua cama Arthur ergueu os olhos quando o grupo se encaminhou para ele E, vendo quem eram, abriu um grande sorriso — Olá! — falou, pondo o profeta de lado — Gui acabou de sair mole Precisou voltar ao trabalho Mas diz que passa para vê-la mais tarde — Como é que você está, Arthur? — perguntou a Sr. Wesley Curvando-se para lhe dar um beijo na bochecha E examinando com ansiedade o seu rosto — Você ainda está bem abatido — Estou me sentindo perfeitamente bem — respondeu o marido, animado Esticando o braço ileso para abraçar Gina — Se pudessem retirar as bandagens Eu estaria pronto para ir para casa — Por que é que não podem retirá-las, papai? — perguntou Fred — Bom, começo a sangrar como louco todas as vezes que tentam — explicou o Sr. Wesley, animado Apanhando a varinha sobre o armário ao lado da cama E acenando para conjurar seis cadeiras do lado de sua cama e acomodar todos Parece que havia um veneno incomum nas presas daquela cobra que mantém as feridas abertas Mas eles têm certeza de que encontrarão um antídoto Dizem que já tiveram casos piores do que o meu Nesse meio tempo, só preciso beber uma poção para repor o sangue de hora em hora Já aquele sujeito ali — disse, baixando a voz e indicando com a cabeça a cama do lado oposto Na qual um homem de aspecto verdoso e doentio olhava fixamente para o teto Foi mordido por um lobisomem, coitado Não tem cura — Lobisomem? — sussurrou a Sr. Wesley, fazendo uma cara assustada Não tem perigo ele ficar em uma enfermaria coletiva? Não devia estar num quarto particular? — Faltam duas semanas para a lua cheia — lembrou-lhe o Sr. Wesley, calmo Estiveram conversando com ele hoje de manhã, os curandeiros sabem Tentando convencê-lo de que poderá levar uma vida quase normal Eu disse a ele, não mencionei nomes é claro Mas disse que conhecia pessoalmente um lobisomem, um sujeito muito bom Que acha fácil administrar esse problema — E o que foi que ele respondeu? — perguntou Jorge — Que me daria mais uma mordida se eu não calasse a boca — disse o Sr. Wesley tristemente — E aquela mulher lá adiante? — ele indicou a outra cama ocupada ao lado da porta Não quis contar aos curandeiros o que foi que a mordeu O que faz a gente pensar que devia estar mexendo com alguma coisa ilegal Mas fosse o que fosse, arrancou-lhe um pedaço da perna O cheiro é muito ruim quando removem os curativos — Então, o Sr. vai nos contar o que aconteceu, papai? — perguntou Fred, aproximando a cadeira da cama — Bom, vocês já sabem, não? — disse o Sr. Wesley, dando um sorriso expressivo para Harry — É muito simples, eu tive um dia muito longo, cochilei, fui apanhado e mordido — Saiu no profeta que você foi atacado? — perguntou Fred, apontando para o jornal que o pai pusera de lado — Não, é claro que não — respondeu o Sr. Wesley com um sorriso amargurado — O ministério não iria querer que todos soubessem que uma enorme cobra me — Arthur — alertou a Sr. Wesley — Me... mordeu — completou ele apressadamente Embora Harry não tivesse muita certeza de que era aquilo que ele pretendia dizer — Então, onde é que você estava quando isso aconteceu, papai? — perguntou Jorge — Isso é só da minha conta — respondeu o pai, embora dando um sorrisinho — E apanhando o jornal, sacudiu-o para abrir as páginas e disse — Eu estava lendo sobre a prisão de Willie Withershins quando vocês chegaram — Sabem que descobriram que era ele quem estava por trás daqueles banheiros que regurgitaram no verão? — Uma das azarações saiu pela culatra, o vaso sanitário explodiu e ele foi encontrado inconsciente nos destroços que o cobriram dos pés à cabeça em... — Quando você diz que estava em serviço, interrompeu o Fred em voz baixa — O que é que você estava fazendo? — Você ouviu o que o seu pai disse — sussurrou a Sr. Wesley — Não vamos discutir isso aqui — Continue a história do Willie Withershins, Arthur — Bom, não me pergunte como, mas o fato é que ele se livrou da acusação do banheiro — comentou o Sr. Wesley Carrancudo — Só posso supor que, correu ouro, você estava guardando ela, não era? — perguntou Jorge em voz baixa — A arma! A coisa que você sabe quem está procurando — Jorge, cale a boca — preprendeu a Sr. Wesley — Em todo caso — disse o Sr. Wesley, alteando a voz — Agora Willie foi apanhado vendendo-o a trouxas maçanetas que mordem — E acho que desta vez ele não vai conseguir se livrar tão fácil — Porque, segundo o jornal, dois trouxas perderam os dedos — E agora estão no Sandmungus para recuperar os ossos e apagar a memória — Imagine só, trouxas no Sandmungus — Em que enfermaria será que estão? — E ele olhou a toda volta como se esperasse ver um letreiro — Você não disse que você sabe quem tem uma cobra, Harry? — perguntou Fred com os olhos no pai — Para observar sua reação — Uma cobra enorme? — Você a viu na noite em que ele voltou, não foi? — Já chega — disse a Sr. Wesley, aborrecida — Olho Tonto e Tonks estão no corredor — Arthur, querem entrar para vê-lo — E vocês podem esperar lá fora — acrescentou ela para os filhos e Harry — Podem vir se despedir depois — vão andando — Os garotos saíram em fila para o corredor — Olho Tonto e Tonks entraram e fecharam a porta da enfermaria ao passar — Fred ergueu as sobrancelhas — Ótimo — disse calmamente, vasculhando os bolsos — Que assim seja — Não nos contem nada — Está procurando isso? — indagou Jorge, mostrando um emaranhado de fios cor de carne — Você leu meus pensamentos — disse Fred sorrindo — Vamos ver se o Sandmungus põe feitiços de imperturbabilidade nas portas das enfermarias? — Ele e Jorge desembarassaram os fios, separaram cinco orelhas extensíveis e as distribuíram entre todos — Harry hesitou em apanhar a sua — Vamos, Harry, apanhe uma — Você salvou a vida do papai — Se alguém tem o direito de escutar atrás da porta, é você — Sorrindo contrafeito, Harry apanhou uma ponta do fio e inseriu-a no ouvido, como haviam feito os gêmeos — Ok, agora — sussurrou Fred Os fios cor de carne se agitaram como longos fiapos de vermes e deslizaram por baixo da porta — A princípio Harry não ouviu nada — Em seguida, se assustou quando escutou Tonks sussurrando claramente, como se estivesse ao seu lado — Eles vasculharam a área toda, mas não conseguiram encontrar a cobra em lugar algum — Parece ter desaparecido depois de atacar você, Arthur — Mas você sabe quem? Não poderia ter esperado que uma cobra entrasse, poderia? — Calculo que a tenha mandado para vigiar — Rosnou o Moody — Porque até agora ele não teve sorte, não é? — Imagino que esteja tentando formar um quadro mais claro do que precisa enfrentar, e se Arthur não estivesse lá, a fera teria tido muito mais tempo para espionar — Então, Potter diz que viu tudo acontecer? — É — Respondeu a senhora Weasley — Parecia bastante inquieta — Sabe, Dumbledore chegou a me dar a impressão de que estava aguardando que Harry visse uma coisa dessas — Ah, bom — Disse Moody — Tem alguma coisa estranha no menino Potter, todos sabemos Dumbledore se mostrou preocupado com Harry quando falei com ele hoje de manhã — Coxichou a senhora Weasley — Claro que está preocupado — Engrolou Moody — O garoto está vendo coisas de dentro da cobra de você sabe quem — Obviamente, Potter não compreende o que isso significa, mas, se você sabe quem estiver possuindo ele — Harry arrancou a orelha extensível do ouvido, o coração martelando disparado, e o calor afluindo ao seu rosto — Ele olhou para os outros — Todos o encaravam, os fios ainda pendurados nas orelhas, os rostos repentinamente amedrontados — Fim do CD 22 — CD 23 Capítulo 23 Natal na enfermaria fechada — Era por isso que Dumbledore não queria mais olhar Harry nos olhos? Será que esperava ver Voldemort, olhando através deles, receoso talvez que o verde vivo de repente pudesse virar vermelho, com pupilas estreitas e verticais como as de um gato? — Harry se lembrava de como o rosto ofídico de Voldemort uma vez irrompera da nuca do professor Quirrell, e passara os dedos pela própria cabeça, e se perguntava agora como seria se Voldemort irrompesse do seu crânio. — Sentiu-se sujo, contaminado, como se fosse portador de um vírus letal, indigno de se sentar na viagem de volta ao lado de gente inocente e limpa, cujos corpos e mentes não estavam maculados por Voldemort. — Ele não apenas vira a cobra, ele fora a cobra. — Sabia disso agora. — Ocorreu-lhe então um pensamento, uma lembrança que emergiria em sua mente e que fazia suas entranhas se contorcerem como cobras. — O que é que ele queria, além de seguidores? — Uma coisa que só poderia obter escondido. — Como uma arma. — Algo que não possuía da última vez. — Eu sou a arma. — Pensou Harry. — Era como se estivessem injetando veneno em suas veias, envegelando-o, fazendo-o suar no balanço do trem ao atravessar o túnel escuro. — Sou eu que Voldemort está tentando usar. — É por isso que existem guardas à minha volta aonde eu vou. — Não é para me proteger. — É para proteger as outras pessoas. — Só que não está funcionando. — Não podem pôr gente me guardando todo o tempo em Hogwarts. — Eu ataquei o Sr. Weasley ontem à noite. — Fui eu. — Voldemort me levou a fazer isso e pode estar dentro de mim neste instante, escutando os meus pensamentos. — Você está bem, Harry, querido? — Cochichou a Sra. Weasley, inclinando-se por cima de Gina para falar com ele, enquanto o trem sacudia túnel afora. — Você não está me parecendo muito bem. Está enjoado? Todos olharam para ele. Harry balançou a cabeça violentamente e ergueu a cabeça para ler um anúncio de seguro de casas. — Harry, querido, você tem certeza de que está bem? A Sra. Weasley repetiu a pergunta, preocupada, quando contornavam a relva mal cuidada no centro do Largo Grimold. — Você está ficando cada vez mais pálido. Tem certeza de que dormiu hoje de manhã? Suba logo para o seu quarto e durma umas duas horas antes do jantar, está bem? Ele concordou com a cabeça. Ali estava uma desculpa de bandeja para não conversar com ninguém, que era exatamente o que ele queria. Então, quando abriram a porta, ele passou correndo pelo porta-guarda-chuvas de perna de trasgo, subiu as escadas e entrou no quarto que dividia com Ronnie. Ali começou a andar de um lado para outro, passando pelas camas e a moldura vazia do retrato de Fineus Nigelus. Seu cérebro borbulhante de perguntas e ideias sempre mais assustadoras. — Como foi que ele virara cobra? — Talvez fosse um animago? — Não, não podia ser, ele saberia. — Talvez Voldemort fosse um animago? — É — pensou Harry. — Isso encaixaria. — Ele naturalmente se transformaria em cobra. — E quando está me possuindo, então nós dois... — Mas isso ainda não explica como fui a Londres e voltei para minha cama num espaço de cinco minutos. — Mas por outro lado, Voldemort é o bruxo mais poderoso do mundo, excluindo Dumbledore. — Provavelmente não seria problema para ele transportar alguém nessa velocidade. — E então, com uma horrível pontada de pânico, pensou. — Mas isto é uma insanidade. Se Voldemort está me possuindo, eu estou dando a ele uma visão nítida da sede da Ordem da Fênix neste momento. Ele saberá quem pertence à Ordem e onde Sirius está. E ouvi um monte de coisas que não deveria ter ouvido, tudo o que Sirius me contou na noite em que cheguei. — Só havia uma coisa a fazer. Teria de abandonar o Largo Grimald neste instante. Passaria o Natal em Hogwarts, sem os outros, o que pelo menos os manteria sãos e salvos durante as festas. Mas não, não adiantaria. Ainda havia muita gente em Hogwarts para ele aleijar e ferir. — E se fosse Simas, Dino ou Nérvel da próxima vez? Ele interrompeu a caminhada e parou olhando para a moldura vazia de fineus nigelos. Uma sensação de peso estava assentando no fundo do seu estômago. Não tinha alternativa. Teria de voltar para a Rua dos Alfeneiros, cortar completamente seus vínculos com outros bruxos. — Bom, se tinha de fazer isso, pensou. Não adiantava continuar ali. Esforçando-se ao máximo para não pensar como os Dursley iriam reagir quando o encontrassem à porta de entrada seis meses antes do esperado, ele se encaminhou para o seu malão, bateu a tampa e trancou-o à chave. Depois, automaticamente, correu os olhos pelo quarto à procura de Edvigis, antes de lembrar que ela ficara em Hogwarts. Bom, a gaiola seria uma coisa a menos a carregar. Passou então a mão em uma extremidade da mala e já a arrastar a metade do caminho até a porta, quando uma voz debochada perguntou. — Está fugindo? É... Ele se virou. Fineus Nigelus apareceu na tela do seu quadro, apoiado na moldura, e olhava Harry com uma expressão divertida no rosto. — Não, não estou fugindo. Respondeu Harry secamente, arrastando o malão mais alguns passos pelo quarto. — Pensei, disse Fineus Nigelus, acariciando a barba em ponta, que, para pertencer à grifinória, a pessoa precisava ser corajosa. — Está me parecendo que você teria se dado melhor na minha casa. — Nós, da Sonserina, somos corajosos, sim, mas não somos burros. — Por exemplo, se nos derem opção, sempre escolheremos salvar a pele. — Não é a minha pele que estou salvando, disse Harry, tenso, puxando o malão por um trecho do tapete ruído de traças, particularmente irregular, em frente à porta. — Ah, estou entendendo, disse o bruxo, ainda acariciando a barba. — Isso não é uma fuga, covarde. Você está sendo nobre. Harry ignorou. Sua mão já estava na maçaneta quando Fineus Nigelus disse indolentemente. — Eu tenho um recado de alvo Dumbledore para você. Harry se virou totalmente. — Qual é? — Fique onde está. — Eu não me mexi? — exclamou Harry, a mão ainda na maçaneta. — Então, qual é o recado? — Eu acabei de lhe dar, bobalhão. — Disse Fineus Nigelus serenamente. — Dumbledore manda dizer... — Fique onde está. — Por quê? Perguntou Harry, ansioso, deixando cair o malão. — Por que ele quer que eu fique? — Que mais ele disse? — Só isso. Respondeu Fineus, erguendo uma sobrancelha fina e negra, como se achasse Harry impertinente. A irritação de Harry veio à tona como uma cobra emergindo da relva alta. Estava exausto, estava confuso além da conta, experimentara terror, alívio e novamente terror nas últimas doze horas. E ainda assim, Dumbledore não queria falar com ele. — Então é só isso? — Disse em voz alta. — Fique onde está. Foi só o que me disseram também quando fui atacado por aqueles dementadores. Fique parado enquanto os adultos resolvem o problema, Harry. — Mas não vamos nos dar ao trabalho de lhe dizer nada, porque o seu pequeno cérebro talvez não possa entender. — Sabe — disse Fineus Nigelus, em tom ainda mais alto do que Harry. — Era exatamente por isso que eu detestava ser professor. Os jovens são tão infernalmente convencidos de que têm absoluta razão em tudo. — Será que ainda não lhe ocorreu, meu pobre e presunçoso empolado, que pode haver uma excelente razão para o diretor de Hogwarts não confiar a você cada pequeno detalhe dos planos dele? — Você nunca parou ao se sentir desprezado, ao observar que a obediência às ordens de Dumbledore nunca o colocou em perigo? — Não, não, como todos os jovens, você tem certeza de que só você sente e pensa. Só você reconhece o perigo. — Só você é bastante inteligente para perceber o que o Lorde das Trevas está planejando. — Então, ele está planejando alguma coisa com relação a mim? — Perguntou Harry depressa. — Foi isso que eu disse? Retorquiu Fineus Nigelus, examinando indolentemente suas luvas de seda. — Agora, se me dá licença, tenho mais a fazer do que escutar as agonias de um adolescente. Um bom dia para você! E ele deslizou para a borda da moldura e desapareceu de vista. — Ótimo! Então vá! berrou Harry para a moldura vazia. — E diga ao Dumbledore que eu agradeço por nada! — A tela vazia continuou silenciosa. Espumando, Harry arrastou o malão de volta aos pés da cama e se atirou de cara para baixo nas cobertas ruídas de traças, de olhos fechados, seu corpo pesado e dolorido. Tinha a sensação de ter viajado quilômetros sem fim. Parecia impossível que havia menos de vinte e quatro horas, Shoshang se aproximara dele sob o ramo de visgo. Ele estava tão cansado, tinha medo de adormecer, mas não sabia quanto tempo resistiria ao sono. Dumbledore lhe dissera para ficar. Isso devia significar que podia dormir. Mas tinha medo. E se acontecesse outra vez? Ele foi afundando nas sombras. Parecia que havia um filme em sua cabeça esperando para começar. Ele se viu andando por um corredor deserto em direção a uma porta preta e simples, passando por paredes de pedra tosca, chotes, e um portal aberto para um lance de escada de pedra que descia à esquerda. Chegou à porta fechada, mas não conseguiu abri-la. Ficou parado olhando, desesperado para entrar. Alguma coisa que ele desejava de todo o coração, estava atrás da porta. Um prêmio que superava todos os seus sonhos. Se ao menos, sua cicatriz parasse de formigar. Então, ele seria capaz de pensar com maior clareza. Harry disse a voz de Ronnie muito, muito distante. Mamãe mandou dizer que o jantar está pronto, mas que guarda alguma coisa se você quiser continuar deitado. Harry abriu os olhos, mas Ronnie já saíra do quarto. — Ele não quer ficar sozinho comigo? Pensou Harry. Não depois do que ouviu Moody dizer. Suponha que nenhum deles quisesse que ele continuasse ali, agora que sabiam o que havia dentro dele. Não desceria para jantar, não iria impor sua companhia a ninguém. Virou-se para o outro lado e, uns minutos depois, voltou a adormecer. Acordou muito mais tarde, nas primeiras horas da manhã, suas entranhas doendo de fome. E Ronnie, roncando na cama ao lado. Apertando os olhos para enxergar, ele viu o contorno escuro de fineus nigelos outra vez no quadro. E lhe ocorreu que Dumbledore provavelmente mandara o bruxo para vigiá-lo, caso atacasse alguém. A sensação de estar sujo se intensificou. Quase desejou não ter obedecido a Dumbledore. Se era assim que ia ser sua vida no lago Grimald, talvez ele estivesse melhor, na rua dos alfeneiros. Todos os outros passaram a manhã seguinte pendurando decorações de Natal. Harry não se lembrava de jamais ter visto Sirius tão bem-humorado. Estava até cantando músicas natalinas, aparentemente satisfeito porque iria ter companhia para o Natal. Harry ouvia a voz do padrinho ecoando através do suário na fria sala de visitas onde se sentara sozinho, observando pelas janelas o céu empalidecer cada vez mais, ameaçando-o nevar, sentindo todo o tempo um prazer selvagem de estar dando aos outros a oportunidade de continuarem a falar dele, como o deviam estar fazendo. Quando ouviu a senhora Wesley chamar seu nome baixinho ao pé da escada por volta da hora do almoço, ele se retirou para mais longe no andar de cima e ignorou o seu chamado. Por volta das seis horas, a campainha tocou e a senhora Black recomeçou a gritar. Supondo que Mundungo ou outro membro da Ordem estivesse à porta, Harry simplesmente se acomodou mais confortavelmente contra a parede do quarto de Bicuço, onde se escondera, tentando não ligar para a fome que sentia enquanto dava ratos mortos ao hipogrifo. Levou um certo susto quando alguém bateu com força na porta alguns minutos depois. — Eu sei que você está aí! ouviu a voz de Hermione. — Quer fazer o favor de sair? Eu quero falar com você! — O que é que você está fazendo aqui? perguntou Harry, abrindo a porta enquanto Bicuço recomeçava a arranhar o chão coberto de palha à procura de pedacinhos de rato que pudesse ter deixado cair. — Pensei que estivesse esquiando com seus pais. — Bom, para dizer a verdade, esquiar não é bem a minha praia, respondeu Hermione. — Então vim passar o Natal aqui. — Havia neve em seus cabelos e seu rosto estava corado de frio. — Mas não conte ao Ronnie. Eu disse que esquiar era muito bom porque ele ficou rindo muito. Meus pais estão um pouco desapontados, mas eu falei que todos os alunos que estão levando os exames a sério ficaram em Hogwarts para estudar. — Eles querem que eu me dê bem. Vão compreender. — Em todo caso, disse com energia, — Vamos para o seu quarto. A mãe de Ronnie acendeu a lareira de lá e mandou os sanduíches. Harry acompanhou-a de volta ao segundo andar. Quando entrou no quarto, ficou muito surpreso de ver Ronnie e Gina à sua espera, sentados na cama de Ronnie. — Vim no noite busandante, disse Hermione despreocupada, tirando o casaco antes que Harry tivesse tempo de falar. Dumbledore me contou o que aconteceu ontem de manhã, mas precisei esperar o encerramento oficial do trimestre para viajar. A Umbridge já está lívida de raiva porque vocês desapareceram bem debaixo do nariz dela, embora Dumbledore tenha lhe explicado que o Sr. Weasley estava no St. Nungos e dera a todos vocês permissão para visitá-lo. Então, ela se sentou ao lado de Gina e as duas e Ronnie olharam para Harry. — Como é que você está se sentindo? Perguntou Hermione. — Ótimo, disse Harry, vígido. — Ah, não mente, Harry, disse ela com impaciência. — Ronnie e Gina contaram que você está se escondendo de todo mundo desde que voltaram do hospital. — Disseram, foi? comentou Harry, olhando feio para Ronnie e Gina. Ronnie olhou para os pés, mas Gina continuou impassível. — E está mesmo, e não quer olhar para nenhum de nós. — Vocês é que não querem olhar para mim, respondeu Harry, zangado. — Quem sabe vocês estão se revezando para olhar e, por isso, se desencontram. Arriscou Hermione, os cantos da boca tremendo. — Muito engraçado, retorquiu Harry, virando as costas. — Ah, pare de se sentir incompreendido, disse Hermione com rispidez. — Olha, os outros me contaram o que você ouviu ontem à noite com as orelhas extensíveis. — É? rosnou Harry, as mãos enfiadas nos bolsos, olhando a neve caírem em densos flocos lá fora. — Todos ficaram falando de mim, é? — Muito bem. Estou me acostumando. — Nós queríamos falar com você, disse Gina. — Mas você ficou se escondendo desde que voltamos? — Eu não queria que ninguém falasse comigo, respondeu Harry, sentindo-se cada vez mais exasperado. — Pois foi burrice sua, disse Gina zangada. — Uma vez que não conhece ninguém que tenha sido possuído por você sabe quem, além de mim. E eu posso lhe dizer como é que a pessoa se sente. Harry ficou muito quieto quando o impacto dessas palavras o atingiu. Então girou nos calcanhares para encarar Gina. — Eu me esqueci. — Sorte sua, disse Gina calmamente. — Me desculpe — pediu ele e estava sendo sincero. — Então? — Então, você acha que eu não estou possuído? — Bom, você consegue se lembrar de tudo o que faz? Você tem longos períodos de ausência em que não é capaz de dizer o que andou fazendo? — Harry tentou se lembrar. — Não. — Então, você sabe quem nunca possuiu você? — disse Gina com simplicidade. — Quando ele fez isso comigo, eu não conseguia me lembrar onde tinha estado durante horas. Dava por mim em algum lugar e não sabia como tinha ido parar lá. Harry nem ousava acreditar. Sentiu diminuir o peso em seu peito independentemente de sua vontade. — Mas, o sonho que tive sobre seu pai e a cobra, Harry... — Você já teve esses sonhos antes? — disse Hermione. — Você teve visões do que Voldemort estava tramando no ano passado? — Esta foi diferente. — Contestou ele balançando a cabeça. — Eu estava dentro daquela cobra. Era como se eu fosse a cobra. E se Voldemort tiver me transportado para Londres? — Um dia. — disse Hermione muito exasperada. — Você vai ler Hogwarts, uma história. — E talvez se lembre de que não é possível aparatar nem desaparatar na escola. — Nem mesmo Voldemort poderia fazer você sair voando do seu dormitório, Harry. — Você não saiu de sua cama, cara. — disse Ronnie. — Eu vi você se debatendo no sono pelo menos um minuto antes de conseguirmos acordá-lo. Harry recomeçou a andar de um lado para outro do quarto, refletindo. — O que estavam lhe dizendo não consolava apenas. Fazia sentido. — Sem pensar, ele tirou um sanduíche do prato em cima da cama e estufou-o vorazmente na boca. — Então, eu não sou uma arma. — Pensou Harry. Seu peito inchou de felicidade e alívio. E ele teve vontade de fazer coro a Sirius quando o ouviram passar pela porta do quarto em direção ao de Bicuço, cantando. — Deus lhes dê a paz, alegres hipogrifos, a plenos pulmões. Como é que ele poderia ter sonhado em voltar à rua dos alfeneiros para passar o Natal? O prazer de Sirius em ter de novo a casa cheia e, principalmente, em ter Harry de volta foi contagioso. Deixara de ser o anfitrião carrancudo do verão. Agora parecia resolvido que todos deviam se alegrar tanto quanto ele, se não mais do que teriam se alegrado em Hogwarts enquanto trabalhava sem descanso nos preparativos para o dia de Natal, limpando e decorando a casa com a ajuda dos garotos, de modo que, quando finalmente todos foram se deitar na véspera do Natal, a casa estava quase irreconhecível. Os lustres oxidados não tinham mais teias de aranha, mas guirlandas de azevinho e serpentinas douradas e prateadas. Neve mágica brilhava em montes sobre os tapetes gastos. Uma grande árvore de Natal obtida por mundungo e decorada com fadinhas vivas ocultava a árvore genealógica da família de Sirius. E até as cabeças empalhadas de elfos na parede do corredor usavam gorros e barbas de Papai Noel. Harry acordou na manhã de Natal e encontrou uma pilha de presentes ao pé da cama. Ronnie já estava abrindo a segunda metade de uma pilha bem maior. Boa safra este ano, informou a Harry através de uma nuvem de papel. Obrigado pela bússola para vassouras, é excelente. Melhor que o presente da Hermione. Ela me deu uma agenda para anotar deveres. Harry procurou entre os seus presentes e encontrou um com a caligrafia de Hermione. A amiga lhe dera também um livro que parecia um diário. Exceto que todas as vezes que ele abria uma página ouvia coisas do tipo Faça hoje ou pague o preço. Sirius e Lupin haviam presenteado Harry com uma coleção de excelentes livros. A magia defensiva na prática e seu uso contra as artes das trevas contendo esplêndidas e comoventes ilustrações coloridas de todas as contra as arações e os feitiços descritos. Harry folheou o primeiro volume curioso. Dava para ver que seria extremamente útil nos seus planos para a AD. Hagrid lhe mandara uma carteira de pele marrom que tinha presas que ele supunha fosse um feitiço antiladrão mas que infelizmente o impediu de usá-la para guardar dinheiro sem perder os dedos. O presente de Tonks foi um pequeno modelo de Firebolt que ele fez voar pelo quarto desejando ainda ter a sua versão em tamanho natural. Rony lhe dera uma enorme caixa de feijõezinhos de todos os sabores. O senhor e a senhora Wesley o costumeiro suéter tricotado à mão e algumas tortas de frutas secas e especiarias. E Dobby um quadro realmente horrendo que Harry suspeitava ter sido pintado pelo próprio elfo. Acabara de virá-lo para ver se ficava melhor de cabeça para baixo quando ouviram um crack e Fred e Jorge aparataram aos pés de sua cama. Feliz Natal desejou-lhe Jorge não desça agora. Por que não? Perguntou Ronnie. Mamãe está chorando outra vez. Comentou Fred pesaroso. Percy devolveu o pullover de Natal. Sem nenhum bilhete. Acrescentou Jorge. Não perguntou como vai o papai nem o visitou nem nada. Tentamos consolá-la. Disse Fred contornando a cama para espiar o quadro de Harry. Eu disse a ela que o Percy não passa de um monte de bosta de rato metido à besta. Não adiantou, comentou Jorge, se servindo de um sapo de chocolate. Então, Lupin nos substituiu. Acho que é melhor deixar que ele a console antes de descermos para o café. Afinal, o que é que isso pretende retratar? Perguntou Fred, apertando os olhos para entender o quadro de Dobby. Parece um gibão com dois olhos negros. É o Harry, exclamou Jorge, apontando para as costas do quadro. É o que diz aqui. Está bem parecido, comentou Fred, rindo. Harry atirou nele a nova agenda de deveres. Ela bateu na parede oposta e caiu no chão dizendo alegremente Se você pôs os pingos nos is e cortou os tês então pode fazer o que quiser. Eles se levantaram e se vestiram. Ouviam os vários moradores da casa desejando feliz natal uns aos outros. Na descida encontraram Hermione. Obrigada pelo livro Harry, disse ela feliz. Há séculos que eu andava querendo essa nova teoria de numerologia. E aquele perfume é realmente diferente Ronnie. Nem por isso, disse Ronnie. Para quem é esse aí? Perguntou, indicando com a cabeça o presente muito bem embrulhado que Hermione carregava. Para o monstro, disse ela animada. É melhor não ser roupa, preveniu a Ronnie. Você lembra o que o Sirius disse? O monstro sabe demais, não pode ser libertado. Não é roupa, respondeu Hermione. Embora, se eu pudesse, certamente lhe daria outra coisa para usar, em vez daquele trapo imundo. Não, é uma colcha de retalhos. Achei que poderia alegrar o quarto dele. Que quarto? Perguntou Harry, baixando a voz para cochichar, pois estavam passando pelo retrato da mãe de Sirius. Bom, o Sirius diz que não é bem um quarto, é mais uma toca, explicou Hermione. Pelo que sei, ele dorme embaixo do aquecedor naquele armário junto à cozinha. A senhora Wesley era a única pessoa no porão quando eles chegaram. Estava parada ao lado do fogão e parecia ter tido uma forte gripe quando lhes desejou o Feliz Natal. E todos desviaram o olhar. Ah, então esse é o quarto do monstro? Disse Ronnie, indo até uma porta encardida no canto oposto à despensa. Harry nunca a vira aberta. É, disse Hermione, agora um pouco nervosa. Ah, acho que é melhor batermos. Ronnie bateu na porta com os nós dos dedos, mas não houve resposta. Deve andar bisbilhotando lá em cima, disse ele e, sem maior hesitação, escancarou a porta. Ir é? Harry espiou para dentro. A maior parte do armário estava ocupada por um enorme aquecedor antigo, mas, no espacinho embaixo da tubulação, monstro arrumara para ele um lugar que se assemelhava a um ninho. Um emaranhado de trapos variados e cobertores velhos mal cheirosos em que monstro se aconchegava para dormir toda noite. Aqui e ali, entre as roupas, havia pão dormido e farelos embolorados de queijo. Em um canto brilhavam pequenos objetos e moedas que Harry imaginava que o elfo tivesse salvo, como uma pega do expurgo que Sirius estava fazendo na casa. E, também, conseguira salvar as fotografias de família que Sirius jogara fora durante o verão. Os vidros podiam estar partidos, mas as pessoas em preto e branco olhavam-no com arrogância, inclusive, ele sentiu um solavanco no estômago. A mulher de cabelos negros e pálpebras caídas, a cujo julgamento ele assistira na penceira de Dumbledore. Bellatrice Lestrange Pelo jeito, a fotografia dela era a favorita de monstro. Ele a colocara à frente das demais e colara o vidro inabilmente com fita adesiva. — Acho que vou deixar o presente dele aí — disse Hermione colocando o embrulho bem feito no côncavo dos trapos e cobertas e fechando silenciosamente a porta. — Ele o encontrará mais tarde. Isso o resolverá. — Pensando bem — disse Sirius, saindo da despensa com um enorme peru na hora em que eles fechavam a porta do armário. — Alguém tem visto o monstro ultimamente? — Não o vejo desde a noite em que voltamos — respondeu Harry. — Você estava expulsando o monstro da cozinha. — É — disse Sirius, franzindo a testa. — Sabe, acho que essa foi a última vez que o vi também. — Deve estar escondido em algum lugar lá fora. — Ele não poderia ter ido embora? — Perguntou Harry. — Quero dizer, quando você disse fora, será que ele não pensou que você queria dizer fora da casa? — Não, não. — Elfos domésticos não podem ir embora, a não ser que ganhem roupas. Estão presos à casa da família. — Eles podem sair de casa se realmente quiserem — contrapôs Harry. Dobby saiu da casa dos Malfoy para me dar avisos há três anos. Tinha de se castigar depois, mas ainda assim saía. Sirius pareceu ligeiramente desconcertado por um momento, então disse. — Vou procurá-lo depois. — Imagino que o encontre lá em cima, se acabando de chorar em cima dos calções velhos da minha mãe ou coisa parecida. — Naturalmente, pode ter se escondido no armário de ventilação e morrido. — Mas não devo alimentar esperanças. Fred, Jorge e Ronnie viram. Hermione, porém, pareceu censurá-lo. Depois do almoço natalino, os Weasley, Harry e Hermione estavam programando visitar mais uma vez o Sr. Weasley, acompanhados por Olho Tonto e Lupin. Mundungo apareceu em tempo de provar o pudim de Natal e a sobremesa, tendo conseguido pedir um carro emprestado, entre aspas, para a ocasião, pois o metrô não funcionava no dia de Natal. O carro, que Harry duvidava muito que tivesse sido obtido com o consentimento do dono, fora ampliado por dentro com um feitiço, como o do velho Ford Anglia da família Weasley. Embora externamente tivesse tamanho normal, dez pessoas afora mundungo no lugar do motorista podiam se acomodar com conforto dentro dele. A Sra. Weasley hesitou antes de entrar. Harry sabia que sua desaprovação a mundungo conflitava com seu desagrado em viajar sem auxílio da magia. Mas, finalmente, o frio que fazia na rua, e as súplicas dos filhos venceram. E ela se sentou de boa vontade no banco traseiro, entre Fred e Guy. A viagem até o Saint-Mongos foi muito rápida, porque quase não havia tráfego nas ruas. Um punhadinho de bruxas e bruxos andava furtivamente pela rua, de outro modo, deserta, a caminho do hospital. Harry e os outros desceram do carro, e mundungo virou a esquina para aguardá-los. Eles foram displicentemente até a vitrine, onde havia o manequim vestido de nylon verde. Então, um a um, atravessaram o vidro. A recepção assumira um ar agradavelmente festivo. Os globos de cristal que iluminavam Saint-Mongos, haviam sido coloridos de vermelho e dourado, transformando-se em gigantescas bolas natalinas iluminadas. Ramos de azevinho emolduravam todas as portas, e árvores de Natal brancas cintilavam em todos os cantos, cobertas de neve mágica e pingentes de gelo. E no alto, uma estrela dourada. O local estava menos cheio do que da última vez, embora, a meio caminho do quarto, Harry se visse empurrado para o lado por uma bruxa com uma laranjinha entalada na narina esquerda. — Briga de família, hã? Disse a bruxa da recepção, dando um sorriso pretencioso. — A senhora é a terceira que vejo hoje. Danos causados por feitiços. Quarto andar. Encontraram o Sr. Weasley recostado na cama com os restos do almoço, a sua mão em uma bandeja sobre o colo, e uma expressão acanhada no rosto. — Tudo bem, Arthur? Perguntou a senhora Weasley, depois que todos o cumprimentaram e entregaram os presentes. — Ótimo, ótimo! Respondeu ele, um pouco animado demais. — Você... ... ... não viu o curandeiro Smetwick, viu? — Não! Respondeu sua mulher desconfiada. — Por quê? — Nada, nada! — Tornou ele, aéreamente começando a desembrulhar a pilha de presentes. — Bom, todos passaram um bom dia. O que foi que vocês ganharam de Natal? — Ah, Harry! Isto é absolutamente maravilhoso! Acabara de abrir o presente de chaves de parafuso e fio de solda que o garoto lhe dera. — A senhora Weasley não parecia inteiramente satisfeita com a resposta do marido. Quando ele se inclinou para apertar a mão de Harry, ela deu uma espiada nas ataduras sob sua camisa. — Arthur, trocaram suas ataduras? — Por que trocaram suas ataduras um dia antes, Arthur? — Me disseram que não precisariam trocá-las até amanhã. — O quê? — exclamou o senhor Weasley, parecendo um tanto assustado e puxando as cobertas para cobrir o peito. — Ah, não! Não é nada! É... Eu... Ele pareceu esvaziar como um balão sob o olhar penetrante da senhora Weasley. — Bom, não se aborreça, Molly, mas Augusto Pai teve uma ideia. Ele é o curandeiro estagiário, sabe? Um rapaz ótimo e muito interessado em... ...medicina complementar. Quero dizer, alguns remédios tradicionais dos trouxas. — Eles chamam de pontos, Molly, e dão muito certo nos... nos... nos ferimentos dos trouxas. A senhora Weasley deixou escapar um grito agourento, algo entre um grito e um rosnado. Lupin se afastou da cama em direção ao lobisomem, que não tinha visitas, e observava tristemente o grupo que rodeava o senhor Weasley. — Gui resmungou alguma coisa, pretestando ir apanhar uma xícara de chá. E Fred e Jorge se levantaram de um pulo para acompanhá-lo, sorrindo. — Você está querendo me dizer? Ela elevava a voz a cada palavra, aparentemente sem se dar conta de que seus acompanhantes estavam procurando um lugar para sumir. — Que anda se metendo com remédios de trouxas? — Me metendo não, Molly, querida — disse ele em tom de súplica. — Foi só... só uma coisa que o pai e eu quisermos experimentar. — Só que... infelizmente... — Bom... nesses tipos de ferimentos... não parece funcionar tão bem quanto esperávamos. — O que significa... — Bom... bom... eu não sei se você sabe o que... o que... o que são pontos. — Parece que você andou tentando costurar a sua pele — disse a senhora Wesley com uma risada seca. — Mas nem você, Arthur, poderia ser tão burro. — Acho que eu também vou querer uma xícara de chá — disse Harry, ficando em pé. Hermione, Ronnie e Gina quase correram para a porta com Harry. — Quando a porta se fechou, eles ouviram a senhora Wesley gritar. — Como assim? Essa é a ideia geral! — É típico do papai — disse Gina, balançando a cabeça quando seguiam pelo corredor. — Pontos. É Molly. — Bom, sabe... eles funcionam com ferimentos não mágicos — disse Hermione, querendo ser justa. — Suponho que... alguma coisa no veneno daquela cobra os dissolve, ou coisa parecida. — Onde será que fica o salão de chá? — Quinto andar — disse Harry, lembrando-se do letreiro atrás da bruxa na recepção. — Eles foram andando pelo corredor, passaram por portas duplas e descobriram uma escada desconjuntada, ladeada de mais retratos de curandeiros de cara cruel. — Quando subiam, os vários curandeiros chamaram os garotos, diagnosticando mares estranhos e sugerindo remédios horríveis. Roni ficou seriamente ofendido quando um bruxo medieval gritou que ele tinha um caso grave de sarapintose. — E o que é isso? — perguntou ele, zangado, enquanto o curandeiro o perseguia por mais seis quadros, empurrando os ocupantes para o lado. — É uma doença gravíssima da pele, jovem senhor, que vai deixá-lo marcado de bexigas e ainda mais horrendo do que já é. — Olhem só quem está falando — exclamou Roni, com as orelhas ficando vermelhas. — O único remédio é tirar o fígado de um sapo, atá-lo firmemente ao seu pescoço, e na lua cheia o jovem senhor fica nu em uma barrica de olhos de enguia. — Eu não tenho sarapintose, mas as feias marcas em seu rosto, jovem senhor, são sardas — disse Roni, furioso. — Agora volte para o seu quadro e me deixe em paz. Ele se virou para os outros, que estavam decididos a se manter impassíveis. — Que andar é este? — Acho que é o quinto — disse Hermione. — Não, é o quarto — contestou Harry. — Mais um. Mas ao chegar ao patamar, ele parou de chofre, arregalando os olhos para uma pequena janela recortada nas portas duplas que marcavam o início de um corredor com o letreiro DANOS CAUSADOS POR FEITIÇOS. Um homem os espiava com um nariz colado no vidro. Tinha cabelos louros ondulados, olhos azuis vivos e um grande sorriso fixo que revelava dentes ofuscantemente brancos. — Caracas! — exclamou Roni, olhando também para o homem. — Ah, minha nossa! — exclamou Hermione, de repente, parecendo ofegar. — Professor Lockhart! O antigo professor de defesa contra as artes das trevas abriu as portas e se encaminhou para eles, usando um longo roupão lilás. — Ora! Alô! Vocês aí! — chamou. — Imagino que queiram o meu autógrafo, não é? — Ele não mudou nadinha! — murmurou Harry para Gina, que sorriu. — É... como vai, professor? — falou Roni, se sentindo um pouco culpado. Fora sua varinha defeituosa que afetara, sim, a memória de Lockhart, e ele fora parar no St. Mungus. Mas, como, na hora do acidente, o bruxo estivesse tentando apagar permanentemente as memórias dos garotos, a pena que Harry sentia era limitada. — Estou muito bem, obrigado! — respondeu o professor, exuberante, puxando do bolso uma pena de pavão já muito amassada. — Então? Quantos autógrafos vocês querem? Agora aprendi a fazer escrita simultânea, sabem? — É... no momento não queremos nenhum, obrigado! — disse Roni, erguendo as sobrancelhas para Harry, que perguntou. — Professor, o senhor pode ficar passeando pelos corredores? Não devia estar na enfermaria? O sorriso desapareceu gradualmente do rosto de Lockhart. Por alguns momentos ele mirou atentamente o rosto de Harry, depois disse... — Nós já nos encontramos antes, não? — Ah... encontramos. O senhor costumava ensinar defesa contra as artes das trevas em Hogwarts, lembra? — Ensinar? — Repetiu ele, parecendo ligeiramente perturbado. — Eu? — Ensinando? Então o sorriso reapareceu em seu rosto tão inesperadamente que assustou. — Ensinei tudo o que você sabe, espero, não? — Bom, que tal aqueles autógrafos, então? — Vamos dizer... uma dúzia para vocês poderem distribuir aos amiguinhos e ninguém ser esquecido. Mas nesse instante apareceu uma cabeça à porta no fim do corredor e uma voz chamou. — Gilderoy, seu garoto travesso, onde é que você anda? Uma curandeira de aspecto maternal, usando uma guirlanda de pingentes de Natal nos cabelos, saiu depressa pelo corredor, sorrindo calorosamente para Harry e os outros. — Ah, Gilderoy, você tem visitas! — Que beleza! E no dia de Natal? — Sabem, ele nunca recebe visitas, coitadinho, e não consigo imaginar por quê. Ele é tão gracinha, não é? — Estou dando autógrafos — disse Gilderoy à curandeira, com outro sorriso cintilante. — Eles querem muitos, e não aceitam não como resposta. Só espero que tenhamos fotografias suficientes. — Escutem só ele — falou a curandeira, segurando o braço de Lockhart, e sorrindo carinhosamente para o bruxo, como se ele fosse uma criança precoce de dois anos. — Ele era muito conhecido há alguns anos. Temos esperanças de que esse gosto pelos autógrafos seja um sinal de que sua memória esteja voltando. — Querem vir por aqui? — Ele está em uma enfermaria fechada, sabem. Deve ter escapulido enquanto eu entrava com os presentes de Natal. Normalmente a porta fica trancada. Não que ele seja perigoso, mas... E ela abaixou a voz e sussurrou. — É um perigo para ele mesmo. Deus o abençoe. Não sabe quem é, entendem? Sai por aí e não consegue se lembrar como voltar. Que bom vocês terem vindo vê-lo. — Ah! Fez Ronnie, apontando inutilmente para o andar de cima. — Na verdade, estávamos... — Ah! Mas a curandeira sorria para eles, ansiosa. E o murmúrio com que Ronnie disse, — Tomar uma xícara de chá, se perdeu. Os garotos se entreolharam impotentes e acompanharam Lockhart e a curandeira pelo corredor. — Não vamos nos demorar, disse Ronnie em voz baixa. A curandeira apontou a varinha para a porta da enfermaria Janor Psykei e murmurou. — Aloromora! — A porta se abriu e ela entrou à frente segurando com firmeza o braço de Gilderoy e o acomodou em uma poltrona ao lado da cama. — Esta é a nossa enfermaria para doenças prolongadas — informou a Harry, Hermione e Gina em voz baixa — para danos permanentes causados por feitiços. É claro que, com o tratamento intensivo, com poções e feitiços e um pouco de sorte, podemos obter alguma melhora. — O Gilderoy parece estar recuperando alguma consciência, e conseguimos uma melhora sensível no Sr. Boddy. Parece estar recuperando a capacidade de falar bastante bem, embora ainda não fale uma língua reconhecível. — Bem, preciso terminar de entregar os presentes de Natal. Vou deixar vocês conversarem. — Harry olhou ao seu redor. A enfermaria apresentava sinais inconfundíveis de ser uma casa permanente para seus pacientes. Havia um número maior de pertences pessoais perto das camas do que na enfermaria do Sr. Weasley. A parede em torno da cabeceira da cama de Gilderoy, por exemplo, estava empapelada com fotos dele, todas sorrindo com dentes à amostra, acenando para os recém-chegados. — Ele autografara várias delas em uma caligrafia infantil e desajeitada. No momento em que a curandeira o deixou na poltrona, Gilderoy puxou para perto uma pilha de fotos, apanhou uma pena e começou a assiná-las febrilmente. — Você pode colocá-las no envelope — disse Gilderoy, atirando no colo de Gina, uma a uma, as fotos autografadas, à medida que as assinava. — Não estou esquecido, sabe? Não. Ainda recebo muitas cartas de fãs. Gladys Gideon escreve semanalmente. Eu só queria saber por quê. Ele se calou parecendo ligeiramente intrigado. Em seguida sorriu e voltou a assinar as fotos com renovado vigor. — Eu suspeito que seja apenas pela minha beleza. Um bruxo de rosto macilento e ar triste estava deitado na cama oposta, contemplando fixamente o teto. Presmungava sozinho e parecia inconsciente de tudo o mais. — Duas camas adiante, havia uma mulher com a cabeça inteira coberta de pelos. Harry lembrou-se de uma coisa parecida, que acontecera a Hermione no segundo ano de escola. Embora, felizmente em seu caso, o dano não tivesse sido permanente. A um extremo da enfermaria tinham corrido cortinas floridas em torno de duas camas para proporcionar aos ocupantes e suas visitas um pouco de privacidade. — Tome, Agnes! — disse a curandeira animada à mulher de cara peluda, entregando-lhe uma pequena pilha de presentes de Natal. — Está vendo? Você não foi esquecida. E seu filho mandou uma coruja avisando que vem visitá-la hoje à noite. Então, é uma coisa boa, não é? — Agnes soltou vários latidos fortes. — E olhe só, Broderico, mandaram-lhe um vaso de planta e um lindo calendário com um hipogrifo diferente para cada mês. — Isso vai alegrar as coisas, não acha? — disse a curandeira, e, se aproximando do homem que resmungava, colocou uma planta muito feia, com longos tentáculos, sobre o seu armário de cabeceira, e pregou o calendário na parede com a varinha. — E... a... senhora Lombottom, a senhora já está indo embora? — Harry virou a cabeça depressa. As cortinas em torno das duas camas no extremo da enfermaria tinham sido abertas, e dois visitantes vinham pelo corredor que dividia as camas. Uma velha bruxa de aparência formidável, usando um longo vestido verde, uma pele de raposa comida de traças, e um chapéu cônico enfeitado com o que era, sem erro, um urubo empalhado, e acompanhando-a com uma expressão totalmente deprimida. NERVIL Com um clarão de instantânea compreensão, Harry percebeu quem deviam ser as pessoas nas camas do fim da enfermaria. Olhou para todos os lados aflito procurando uma maneira de distrair os outros, para que Neville pudesse sair da enfermaria, sem que o vissem, nem lhe perguntassem nada. Mas Ronnie também erguera a cabeça ao ouvir o nome Lombottom. E antes que Harry pudesse impedi-lo, chamou. NERVIL 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 se assustou e se encolheu como se uma bala tivesse acabado de passar por ele de raspão. Somos nós, NERVIL Disse Ronnie, animado, levantando-se. Você viu? O Lockhart está aqui. Quem é que você estava visitando? Seus amigos, NERVIL, querido. Perguntou gentilmente a avó do garoto examinando os três. NERVIL NERVIL pareceu desejar que estivesse em qualquer outro lugar do mundo menos ali. Um colorido vermelho arrocheado foi subindo pelo seu rosto gorducho. E ele tentou evitar fazer contato visual com qualquer um deles. — Ah, sim — disse a avó, fitando Harry e estendendo a mão enrugada que lembrava uma garra para ele apertá-la. — Sim, sim, eu sei quem você é. É claro. NERVIL fala muito bem de você. — Obrigado — disse Harry, apertando a mão estendida. — NERVIL não ergueu os olhos. Fixava os próprios pés, o rubor em seu rosto aumentando sem parar. — E vocês dois são obviamente os Weasley — continuou a senhora Longbottom, oferecendo regiamente a mão a Ronnie e depois a Gina. — Eu conheço seus pais. Não muito bem, é claro. São boa gente. Boa gente. E você deve ser Hermione Granger. Hermione parecia muito surpresa que a senhora Longbottom soubesse seu nome, mas apertou-lhe a mão assim mesmo. — NERVIL me contou tudo sobre você. Ajudou-o a sair de alguns apuros, não foi? — Ele é um bom menino — disse lançando ao neto um olhar de severa apreciação do alto do nariz. — Mas receio dizer que não tenho o talento do pai. E ela indicou com um aceno brusco de cabeça as duas camas no fim da enfermaria, fazendo o urubu empalhado no chapéu tremer assustadoramente. — Que? — exclamou Ronnie, parecendo admirado. — Harry queria pisar o pé do amigo, mas isso é muito mais difícil de fazer sem ninguém notar, quando se está usando jeans em vez de vestes. — É o seu pai que está ali, NERVIL. — Que é isso? — exclamou a senhora Longbottom com severidade. — Você não contou aos seus amigos o que aconteceu com seus pais, NERVIL? — NERVIL deu um suspiro profundo, olhou para o teto e balançou a cabeça. Harry não se lembrava de ter sentido mais pena de alguém, mas não conseguia pensar em algum jeito para ajudar NERVIL a sair daquela situação. — Ora, não é nenhuma vergonha — disse a senhora Longbottom, zangada. — Você devia sentir orgulho, NERVIL, orgulho. Eles não deram a saúde e a sanidade para seu único filho ter vergonha deles, entende? — Eu não sinto vergonha — explicou NERVIL com a voz fraquinha, ainda olhando para qualquer lado, menos para Harry e os outros. Ronny agora estava nas pontas dos pés para espiar os pacientes nas duas camas. — Bom, você tem uma maneira engraçada de demonstrar — disse a senhora Longbottom. — Meu filho e a mulher — continuou ela virando-se com arrogância para Harry, Ronny, Hermione e Gina — foram torturados até a insanidade pelos seguidores de você-sabe-quem. — Hermione e Gina — levaram as mãos à boca. Ronny parou de esticar o pescoço para dar uma espiada nos pais de NERVIL e pareceu mortificado. — Eles eram aurores, sabem, e muito respeitados na comunidade bruxa. — Excepcionalmente talentosos os dois. — Eu — sim, Alice, querida. O que foi? — A mãe de NERVIL viera andando lentamente pela enfermaria de camisola. Já não tinha o rosto cheio e feliz que Harry vira na velha fotografia de Moody com os participantes da Ordem da Fênix inicial. Seu rosto estava fino e cansado agora. Os olhos pareciam grandes demais, e seus cabelos tinham ficado brancos, ralos e sem vida. Ela não parecia querer falar, ou talvez não fosse capaz, mas fez gestos tímidos em direção a NERVIL, segurando alguma coisa na mão estendida. — Outra vez? — disse a senhora Longbottom, parecendo um tantinho cansada. — Muito bem, Alice, querida, muito bem. NERVIL, apanhe o que quer que seja. Mas NERVIL já esticara a mão em que a mãe deixou cair uma embalagem de chiclés de baba e bola. — Muito bem, querida, tornou a avó de NERVIL num tom falsamente animado, dando palmadinhas no ombro da mãe do garoto. Mas NERVIL disse baixinho. — Obrigado, mamãe. A mãe voltou vacilante para o fundo da enfermaria, cantarolando para si mesma. NERVIL olhou para os outros, uma expressão de rebeldia no rosto, como se os desafiasse a rir. Mas Harry achava que nunca vira nada menos engraçado na vida. — Bom, é melhor irmos andando — suspirou a senhora Longbottom, calçando longas luvas verdes. — Foi um prazer conhecer vocês. NERVIL, ponha a embalagem na cesta. A esta altura, ela já deve ter lhe dado o suficiente para empapelar o seu quarto. — Mas quando saíram, Harry tinha certeza de ter visto NERVIL guardar a embalagem do chiclé no bolso. A porta se fechou. — Eu nunca soube — disse Hermione com cara de choro. — Nem eu — disse Ronnie com a voz meio rouca. — Nem eu — sussurrou Gina. Todos olharam para Harry. — Eu sabia — confirmou ele abatido. — Dumbledore me contou. Mas eu prometi não repetir para ninguém. Foi por isso que Bellatriz Lestrange foi mandada para Azkaban, por usar a maldição Cruciatus nos pais de NERVIL até eles enlouquecerem. — Bellatriz Lestrange fez isso? — sussurrou Hermione, horrorizada. — Aquela mulher de quem o monstro guarda a fotografia na toca? Fez-se um longo silêncio interrompido pela voz zangada de Lockhart. — Olhem, eu não aprendi escrita simultânea à toa, sabem? — Fim do CD 23 CD 24 Capítulo 24 Oclumência Monstro Monstro Acabou-se sabendo, andara escondido no sótão. Sirius contou que o encontrara lá em cima coberto de pó, sem dúvida procurando mais relíquias da família Black para esconder em seu armário. Embora Sirius parecesse satisfeito com essa história, Harry se sentiu inquieto. Monstro parecia estar mais bem-humorado quando reapareceu. Seus resmungos azedos tinham diminuído bastante, e passara a obedecer às ordens mais docilmente do que de costume. Embora, uma ou duas vezes, Harry o tivesse surpreendido encarando-o com avidez, mas, sempre desviando rapidamente o olhar quando via que o garoto percebera. Harry não mencionou suas vagas suspeitas a Sirius, cuja alegria começara a evaporar muito rapidamente, agora que passara o Natal. À medida que se aproximava o dia da partida dos garotos a Hogwarts, ele foi se tornando mais inclinado ao que a senhora Wesley chamava de macambuzice, quando ficava taciturno e resmungão, e, muitas vezes, se retirava para o quarto de Bicuço durante horas. Sua tristeza infiltrava-se na casa, por baixo das portas, como um gás venenoso, e infectando a todos. Harry não queria deixar Sirius outra vez apenas em companhia de monstro. De fato, pela primeira vez na vida, não estava contando os dias que faltavam para regressar a Hogwarts. Voltar à escola significava colocar-se mais uma vez sob a tirania de Dolores Umbridge, que, sem dúvida, conseguira passar à força mais uma dúzia de decretos na ausência dos garotos. Não havia partidas de quadribol pelas quais ansiar, agora que for expulso. Havia toda a probabilidade de que a carga de deveres de casa aumentasse à medida que os exames se aproximavam. E Dumbledore continuava distante, como sempre. De fato, se não fosse pela AD, Harry achava que teria suplicado a Sirius para deixá-lo abandonar Hogwarts e continuar no Largo Grimold. Então, no último dia de férias, aconteceu uma coisa que fez Harry positivamente temer o regresso à escola. Harry, querido, disse a Sra. Weasley, metendo a cabeça no quarto que ele ocupava com Ronnie, onde os dois estavam jogando xadrez de bruxo observados por Hermione, Gina e Bichento. — Pode vir à cozinha? O professor Snape quer dar uma palavrinha com você. Harry não registrou imediatamente o que ouvira. Uma de suas torres estava travando uma violenta batalha com um peão de Ronnie, e ele o incentivava com entusiasmo. — Achata ele! Achata ele! É só um peão, seu idiota! — Desculpe, Sra. Weasley, o que foi que a senhora disse? — O professor Snape, querido, na cozinha, gostaria de lhe falar. O queixo de Harry caiu de terror. Olhou para Ronnie, Hermione e Gina, todos igualmente boquiabertos para ele. Bichento, a quem Hermione vinha contendo com dificuldade nos últimos quinze minutos, saltou alegremente sobre o tabuleiro, fazendo as peças correrem a se proteger, guinchando-o a plenos pulmões. — Snape? repetiu Harry, sem entender. — Professor Snape, querido, corrigiu a Sra. Weasley. — Vamos logo, depressa. Ele diz que não pode se demorar. — O que é que ele quer com você? indagou Ronnie, parecendo nervoso quando a Sra. Weasley se retirou do quarto. — Você não fez nada, fez? — Não! retrucou Harry, indignado, vasculhando os miolos para tentar lembrar o que poderia ter feito que levasse Snape a segui-lo até o largo Grimald. — Será que o seu último dever merecera um i? — Um minuto e pouco depois, ele empurrou a porta da cozinha e encontrou Sirius e Snape sentados à longa mesa do aposento, olhando em direções opostas. O silêncio entre os dois estava carregado de mútua intolerância. Havia uma carta aberta sobre a mesa diante de Sirius. — Ah, 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 ahm... fez Harry para anunciar sua presença. Snape se virou para olhá-lo, o rosto emoldurado por cortinas de cabelos oleosos. — Sente-se, Potter? — Sabe, disse Sirius em voz alta, se recostando e se apoiando nas pernas traseiras da cadeira e falando para o teto. — Acho que eu preferia que você não desse ordens aqui. É a minha casa, sabe? Um robô ameaçador afluiu ao rosto pálido de Snape. Harry sentou-se na cadeira ao lado de Sirius e de fronte do professor. — Eu devia vê-lo sozinho, Potter, disse Snape, o riso desenhoso crispando sua boca. — Mas Black, sou o padrinho dele, disse Sirius ainda mais alto. — Estou aqui por ordem de Dumbledore, continuou Snape, cuja voz, em contraposição, ficava cada vez mais baixa e sibilante. — Mas, sem dúvida, fique Black. Eu sei que você gosta de se sentir participante. — O que é que você quer dizer com isso? — retorquiu Sirius, deixando a cadeira recair nos quatro pés com um forte baque. — Simplesmente que tenho certeza de que você deve se sentir frustrado pelo fato de não poder fazer nada de útil. Snape enfatizou delicadamente a frase — PELA ORDEM. Foi a vez de Sirius corar. A boca de Snape se crispou em triunfo ao se dirigir a Harry. — O diretor me mandou dizer, Potter, que quer que você estude oclumência neste trimestre. — Estude o quê? Perguntou Harry sem entender. O desdém de Snape se tornou mais pronunciado. — Oclumência, Potter. A defesa mágica da mente contra penetração externa. Um ramo obscuro da magia, mas extremamente útil. O coração de Harry começou a bater realmente forte. Defesa contra penetração externa. Mas ele não estava sendo possuído. Todos tinham concordado com isso. — Por que eu tenho de estudar essa o clu... deixou-o escapar? — Porque o diretor acha que é uma boa ideia, disse Snape suavemente. — Você receberá aulas particulares uma vez por semana, mas não contará a ninguém o que está fazendo, muito menos a Dolores Ambridge. — Entendeu? — Sim, senhor, disse Harry. — E quem é que vai me ensinar? Snape ergueu uma sobrancelha. — Eu? — Respondeu. Harry teve a terrível sensação de que suas entranhas estavam derretendo. — Aulas extras com Snape. — O que é que ele fizera para merecer isso? olhou rápido para Sirius buscando apoio. — Por que Dumbledore não pode ensinar ao Harry? — Perguntou Sirius agressivamente. — Por que você? — Porque suponho que seja uma prerrogativa do diretor delegar as tarefas menos agradáveis, disse Snape suavemente. — Posso lhe garantir que não pedi esse encargo. — Levantou-se. — Espero você às seis horas da tarde na segunda-feira, Potter. Minha sala. Se alguém lhe perguntar, diga que está tomando aulas particulares de poções. Ninguém que tenha visto você em minhas aulas, poderia negar que precisa de reforço. Ele se virou para ir embora, a capa preta de viagem se enfunando como uma cauda. — Espere um momento, pediu Sirius, sentando-se mais reto na cadeira. Snape se virou para encarar os dois desdenhoso. — Estou com muita pressa, Black. Ao contrário de você, eu tenho um tempo limitado de lazer. — Irei direto ao assunto, então, falou Sirius ficando em pé. Era bem mais alto do que Snape, que, Harry reparou, fechou um punho no bolso da capa, segurando, sem dúvida, o punho da varinha. — Se eu souber que você está usando essas aulas de oclumência para infernizar a vida do Harry, terá de acertar contas comigo. — Que comovente, debochou Snape. — Mas você com certeza já notou que Potter se parece muito com o pai dele, não é? — Já, respondeu Sirius com orgulho. — Bom, então sabe que ele é tão arrogante que as críticas simplesmente resvalam nele. — Disse Snape com voz de seda. Sirius empurrou a cadeira bruscamente para o lado e contornou a mesa em direção ao outro, ao mesmo tempo em que puxava a varinha. Snape puxou a dele. Pararam se medindo, Sirius furioso, Snape calculista, seus olhos correndo da ponta da varinha para o rosto do oponente. — Sirius chamou Harry, mas o padrinho não pareceu ouvi-lo. — Eu lhe avisei, ranhoso, disse Sirius, seu rosto a menos de meio metro do de Snape. — Não me interessa se Dumbledore acha que você se regenerou. Eu sei que não. — Ah! Então por que não diz isso a ele? sussurrou Snape. — Ou tem medo de que ele não leve a sério o conselho de um homem que está há seis meses se escondendo na casa da mãe? — Me diga, como anda Lúcio Malfoy ultimamente? imagino que encantado com o fato do seu cachorrinho de estimação estar trabalhando em Hogwarts, não? — Por falar em cachorros, disse Snape mansamente, você sabia que Lúcio Malfoy o reconheceu da última vez que arriscou uma escapulida? ideia brilhante Black, deixar que o vissem em uma segura plataforma de trem. Arranjou uma desculpa irrefutável para nunca mais deixar o buraco em que se esconde, não? Sirius ergueu a varinha. — Não! berrou Harry, pulando por cima da mesa para se interpor aos dois. — Sirius, não! — Você está me chamando de covarde! berrou Sirius, tentando tirar Harry da frente, mas o garoto não se mexeu. — Ora, eu suponho que sim! — Harry, saia da frente! vociferou Sirius, empurrando-o para o lado com a mão livre. A porta da cozinha se abriu e toda a família Wesley mais Hermione entraram. todos parecendo muito felizes, trazendo um orgulhoso senhor Wesley vestindo um pijama e, por cima, uma capa de chuva. — Curado! — anunciou animadamente para todos na cozinha. — Completamente curado! Ele e os outros Wesley ficaram paralisados à porta contemplando a cena na cozinha também suspensa em que Sirius e Snape olhavam para a porta com as varinhas apontadas uma para a cara do outro e Harry imóvel entre os dois tentando separá-los. — Pelas barbas de Merlin! — exclamou Sr. Weasley o sorriso desaparecendo do rosto. — O que é que está acontecendo aqui? Sirius e Snape baixaram as varinhas. Harry olhou de um para outro. Ambos tinham no rosto uma expressão de extremo desprezo. Contudo, a entrada repentina de tantas testemunhas pareceu tê-los chamado à razão. Snape embolsou a varinha e atravessou a cozinha passando pelos Weasley sem fazer comentário. A porta olhou para trás. — Seis horas da tarde segunda-feira, Potter! E foi-se embora. Sirius seguiu com um olhar mal-humorado, a varinha segura ao lado do corpo. — O que é que estava acontecendo? tornou a indagar o Sr. Weasley. — Nada, Arthur, respondeu Sirius ofegante como se tivesse acabado de correr uma longa distância. — Só uma conversa amigável entre dois velhos amigos de escola. Aparentemente, com imenso esforço, ele sorriu. — Então, está curado? — Ótima notícia, realmente ótima. — Não é? — disse a Sra. Weasley, conduzindo o marido até uma cadeira. — Enfim, o curandeiro Smithwick fez sua mágica, encontrou um antídoto para o que quer que fosse que a cobra tinha nas presas, e Arthur aprendeu a lição de não se meter com medicina de trouxas. — Não foi, querido? — acrescentou ela um tanto ameaçadoramente. — Foi, Molly, querida, disse o Sr. Weasley com humildade. A refeição daquela noite deveria ter sido muito alegre com a volta do Sr. Weasley. Harry via que Sirius procurava fazer com que assim fosse, mas o padrinho não se esforçava para dar gargalhadas com as piadas de Fred e George, nem oferecia aos outros mais comida. Seu rosto se fechara numa expressão melancólica e irreflexiva. Harry acabou separado dele por mundungo e olho tonto que tinham passado para dar os parabéns ao Sr. Weasley. Ele queria dizer a Sirius que não devia dar ouvidos a nada que Snape dissera, que o colega estava instigando-o deliberadamente e que os outros não pensavam que o padrinho fosse um covarde por obedecer a Dumbledore e ficar quieto no largo Grimald. Mas não teve oportunidade e, vendo a expressão fechada no rosto de Sirius, Harry chegou a duvidar se teria se atrevido a dizer alguma coisa, mesmo se tivesse tido oportunidade. Ao invés, cochichou para Rony e Hermione sobre a ordem que recebera de tomar aulas de Oclumência com Snape. Dumbledore quer evitar que você tenha aqueles sonhos com Voldemort, disse Hermione imediatamente. Bom, você não vai lamentar se não os tiver, vai? Aulas particulares com Snape? exclamou Rony perplexo. Eu preferia ter os pesadelos. Os garotos deveriam regressar a Hogwarts de Noitibus no dia seguinte, acompanhados mais uma vez por Tonks e Lupin, que já se achavam tomando café da manhã na cozinha quando Harry, Rony e Hermione desceram. Os adultos pareciam estar cochichando quando Harry abriu a porta. Todos olharam depressa e se calaram. Depois de um café da manhã apressado, eles vestiram os casacos e cachecóis para se proteger da gele da manhã de janeiro. Harry sentiu um aperto desagradável no peito. Não queria dizer adeus a Sirius. Teve uma sensação ruim com relação a essa despedida. Não sabia quando voltariam a se ver e se sentiu na obrigação de dizer alguma coisa ao padrinho para impedí-lo de fazer alguma tolice. Harry se preocupava que a acusação de covardia que Snape fizera a Sirius o tivesse ferido tão seriamente que ele pudesse mesmo agora estar planejando alguma saída insensata do Largo Grimald. Mas antes que conseguisse pensar no que dizer, Sirius o chamou para junto dele. Quero que você leve isto? Disse baixinho empurrando para Harry um embrulho mal feito com o tamanho aproximado de um livro. O que é? Perguntou Harry. Um modo de me avisar se Snape estiver infernizando sua vida. Não, não, não abra aqui. Disse Sirius lançando um olhar preocupado a senhora Weasley que tentava persuadir os gêmeos a calçar luvas de tricô. Duvido que mole e aprove mas quero que você o use se precisar de mim está bem? Ok. Disse o garoto guardando o embrulho no bolso interno do casaco mas sabia que jamais usaria o que quer que fosse. Não seria ele Harry quem iria tirar Sirius do lugar em que estava seguro por pior que Snape o tratasse nas futuras aulas de oculumência. Vamos então disse Sirius dando uma palmada no ombro do afilhado e sorrindo triste. E antes que Harry pudesse dizer mais alguma coisa já haviam subido e parado a porta da frente cheia de trancas cercados pelos Weasley. Adeus Harry cuide-se disse a senhora Weasley abraçando-o. Até outro dia Harry e fique de olho nas cobras para mim falou o senhor Weasley cordialmente apertando sua mão. Certo respondeu Harry distraído. Era sua última chance de dizer a Sirius para ter cuidado. Ele se virou encarou o padrinho e abriu a boca para falar. Mas antes que o fizesse Sirius estava lhe dando um breve abraço e dizendo com voz rouca Cuide-se bem Harry. No momento seguinte o garoto se viu conduzido para o inverno gélido lá fora com Tonks hoje disfarçada de mulher alta e magra da aristocracia rural com cabelos grisalhos apressando-o a descer os degraus. A porta do número 12 bateu às costas do último a sair. Eles acompanharam Lupin. Quando chegaram à calçada Harry olhou para os lados. O número 12 foi encolhendo rapidamente ao mesmo tempo em que as casas laterais se ampliavam para o seu lado fazendo-o desaparecer de vista. Uma piscadela de olhos depois já não existia. Vamos quanto mais depressa entrarmos no ônibus melhor disse Tonks e Harry achou que havia nervosismo no olhar que ela lançou pela praça. Lupin esticou o braço direito. Bang! Um ônibus violentamente roxo de três andares materializou-se tirando um fino do poste de iluminação mais próximo que saltou para trás para sair do caminho. Um rapaz magro de orelhas de abano e espinhas trajando um uniforme roxo saltou para a calçada e disse Bem-vindos ao Seis Seis já sabemos disse Tonks brevemente Subam 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 E ela empurrou Harry em direção aos degraus para além do motorista que arregalou os olhos quando o garoto passou É É É Harry Se gritar o nome dele eu faço você perder a memória murmurou Tonks ameaçando-o e empurrando Gina e Hermione para dentro Eu sempre quis andar nesse ônibus disse Ronnie alegre juntando-se a Harry e examinando tudo Fora de noite a última vez que Harry viajara de noite bus e os três andares estavam ocupados por camas de metal Agora de manhã cedo estava mobiliado com uma variedade de cadeiras desparelhadas e dispostas a esmo em torno das janelas Algumas pareciam ter tombado quando o ônibus parou abruptamente no largo Grimwald Uns poucos bruxos e bruxas ainda estavam se levantando resmungando e a saca de compras de alguém deslizara por toda a extensão do veículo Uma mistura de ovas de sapo baratas e cremes de ovos espalhara-se pelo chão Parece que vamos ter de nos separar disse Tonks brevemente procurando poltronas vazias Fred George e Gina vão para aquelas poltronas lá no fundo Remo pode ficar com vocês Ela Harry Ronnie e Hermione subiram para o último andar onde havia duas poltronas vazias bem na frente e duas no fundo Lalao Sean Pike o condutor acompanhou pressurosamente os dois garotos até o fundo As cabeças se voltaram quando Harry passou Mas ao se sentar viu todos os rostos tornarem a virar para a frente Quando Harry e Ronnie estavam pagando a Lalao onze cicliscada o ônibus tornou a partir balançando sinistramente Contornou ruidosamente o largo Grimald subindo e descendo pelas calçadas Depois com outro bang estrondoso os passageiros foram atirados para trás A poltrona de Ronnie virou e Pichy que estava em seu colo saiu da gaiola voando espavorida para a frente do ônibus onde preferiu pousar no ombro de Hermione Harry que escapara de cair agarrando-se a uma arandela espiou pela janela O ônibus agora corria pelo que lhe pareceu ser uma rodovia Estamos na periferia de Birmingham informou Lalau alegremente em resposta à pergunta muda de Harry enquanto Ronnie tentava se erguer do chão Você está bem então Harry? Eu vi o seu nome um monte de vezes no jornal durante o verão mas nunca não era nada de bom Eu disse ao Ernesto disse mesmo ele não parecia pirado quando o conhecemos o que é uma prova não é? Ele entregou os bilhetes aos garotos e continuou a contemplar Harry fascinado Pelo jeito Lalau não se importava que alguém fosse pirado desde que fosse famoso bastante para aparecer no jornal O noite bus balançava assustadoramente ultrapassando os carros pelo lado de dentro Quando olhou para a frente do veículo Harry viu Hermione cobrir os olhos com as mãos e Pich se equilibrar alegremente em seu ombro Bang! As poltronas tornaram a correr para trás quando o noite bus saltou da estrada de Birmingham para uma tranquila estradinha campestre cheia de curvas fechadas As cercas vivas que ladeavam a via saltaram para longe quando o ônibus avançou sobre as cercaduras Dali entraram na rua principal de uma cidade movimentada depois subiram um viaduto cercado por altas montanhas Desceram para uma estrada assolada pelo vento entre altos prédios de apartamentos produzindo um estrondo a cada mudança de rumo Mudei de ideia murmurou Ronnie levantando-se do chão pela sexta vez Nunca mais quero viajar nesta coisa Escutem a próxima parada é Hogwarts anunciou Lalau animado cambaleando em direção aos garotos A mulher mandona lá na frente que subiu com vocês deu uma gorjeta a gente para passar vocês para o começo da fila Só vamos deixar Madame Marsh descer primeiro Eles ouviram alguém vomitando no andar de baixo e em seguida um horrível barulho de líquido batendo no chão Ela não está se sentindo muito bem Alguns minutos depois o noitibus parou cantando pneus à frente de um pequeno bar que se espremeu para sair do caminho e evitar uma colisão Eles ouviram Lalau ajudando a pobre Madame Marsh a desembarcar do ônibus e os murmúrios de alívio dos companheiros de viagem no segundo andar O ônibus tornou a partir ganhando velocidade até Bang e estavam rodando por uma Hogsmeade coberta de neve Harry viu de relance o cabeça de javali na rua lateral o letreiro com a cabeça cortada rangendo ao vento invernoso Flocos de neve batiam na enorme janela dianteira do ônibus e finalmente pararam nos portões de Hogwarts Lupin e Tonks ajudaram os garotos a desembarcar com a bagagem e então desceram também para se despedir Harry ergueu os olhos para os três andares do noitibus e viu todos os passageiros espiando-os com o nariz colado a janelas vocês estarão seguros quando entrarem disse Tonks lançando um olhar cauteloso para a estrada deserta um bom trimestre ok cuidem-se bem recomendou-lhes Lupin apertando as mãos de todos e chegando a Harry por último e escute ele baixou a voz enquanto os demais trocavam a deuses de último minuto com Tonks Harry eu sei que você não gosta de Snape mas ele é um magnífico oclumente e todos nós inclusive Sirius queremos que você aprenda a se proteger então estude para valer está bem? é tá disse Harry a custo olhando para o rosto prematuramente enrugado de Lupin até mais então os seis subiram penosamente a estrada escorregadia até o castelo arrastando os malões Hermione já estava falando em tricotar uns gorros para elfos antes de dormir Harry olhou para trás quando chegaram as portas de carvário da entrada o noite bus já partira e ele chegou a desejar à vista do que o esperava na noite seguinte que ainda estivesse a bordo Harry passou a maior parte do dia seguinte com medo do anoitecer os dois tempos de poções pela manhã nada fizeram para dissipar sua agitação pois Snape foi desagradável como sempre seu desânimo se acentuou porque os membros da AD o procuraram constantemente pelos corredores durante os intervalos das aulas perguntando esperançosos se haveria reunião àquela noite avisarei a vocês como de costume quando marcar a próxima repetiu Harry várias vezes mas não pode ser hoje à noite tenho que ir a uma aula de reforço de poções você tem aula de reforço em poções perguntou Zacarias com ar de superioridade abordando-o no saguão de entrada depois do almoço puxa vida você deve ser péssimo Snape não costuma dar aulas particulares ou costuma quando Zacarias se afastou com irritante vivacidade Ronnie acompanhou-o de cara feia devo azará-lo? ainda dá para acertar daqui disse erguendo a varinha e mirando-o entre as espáduas de Zacarias deixa pra lá disse Harry deprimido é o que todos vão pensar não é? que sou realmente bur oi Harry disse uma voz às suas costas ele se virou e deparou com o show ah exclamou seu estômago dando um salto desconfortável oi vamos estar na biblioteca Harry disse Hermione com firmeza agarrando Ronnie acima do cotovelo e arrastando-o em direção à escadaria de mármore teve um bom natal? perguntou o show nada mal o meu foi muito tranquilo por alguma razão ela parecia um pouco encabulada ah tem outro passeio a Hogsmeade no mês que vem você viu o aviso? que? ah não ainda não dei uma olhada no quadro de avisos desde que cheguei tem no dia dos namorados certo respondeu Harry se perguntando porque ela estava dizendo isso bom suponho que você queira só se você quiser disse ela ansiosa Harry arregalou os olhos estivera a ponto de dizer suponho que você queira saber quando é a próxima reunião da AD mas a resposta dela não parecia se encaixar eu ah tudo bem se você não quiser retrucou ela parecendo mortificada não se preocupe eu eu vejo você por aí ela se afastou Harry ficou parado olhando seu cérebro trabalhando freneticamente então a ficha caiu show ei show correu atrás da garota alcançando-a na subida da escadaria de mármore você quer ir comigo a Hogsmeade no dia dos namorados ah quero respondeu ela corando e sorrindo certo bom então está combinado disse Harry e sentindo que enfim o dia não seria uma perda total ele virtualmente saiu aos pulos até a biblioteca para apanhar Ronnie e Hermione antes das aulas da tarde às seis da tarde no entanto nem o clarão de ter conseguido convidar Sho Shang para sair foi suficiente para desanuviar a sensação agourenta que se intensificava a cada passo que Harry dava em direção à sala de Snape parou a porta ao chegar desejando estar em qualquer outro lugar então tomando fôlego bateu e entrou a sala sombria estava forrada de estantes ocupadas por centenas de frascos de vidro em que flutuavam pedaços viscosos de plantas e bichos em várias poções coloridas a um canto havia um armário cheio de ingredientes o qual Snape certa vez acusara Harry com razão de assaltar mas a atenção do garoto foi atraída para a escrivaninha onde uma bacia rasa de pedra gravada com runas e símbolos estava iluminada por um círculo de luz projetado por velas Harry reconheceu-a na mesma hora era a penceira de Dumbledore perguntando-se o que estaria tal objeto fazendo ali ele se sobressaltou ao ouvir a voz fria de Snape saindo das sombras feche a porta Potter Harry obedeceu com a horrível sensação de estar se fechando em uma prisão quando se virou Snape se deslocara para a luz e apontava silenciosamente para a cadeira diante de sua escrivaninha Harry se sentou e o professor também seus olhos frios e negros fixando-se no aluno sem piscar a antipatia gravada em cada linha do seu rosto muito bem Potter você sabe porque está aqui o diretor me pediu para lhe ensinar o clumência só espero que você se mostre mais competente nisso do que em poções certo concordou Harry brevemente esta aula talvez seja diferente Potter disse Snape seus olhos se estreitando malevolamente mas continuo sendo seu professor e portanto você me chamará sempre de senhor ou de professor sim senhor vamos a o clumência e agora então não te dá querido padrinho este ramo da magia fecha a mente a intrusão e a influência mágicas e por que o professor Dumbledore acha que eu preciso aprendê-la professor perguntou Harry encarando Snape diretamente nos olhos imaginando se receberia uma resposta Snape 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 mirou por um momento e em seguida disse com a voz carregada de desprezo certamente até você poderia ter chegado à resposta sozinho não Potter? O Lorde das Trevas é excepcionalmente competente em legilimência que é isso professor? É a capacidade de extrair sentimentos e lembranças da memória de outras pessoas ele é capaz de ler pensamentos? perguntou depressa seus piores receios se confirmando você não tem sutileza Potter? comentou Snape seus olhos negros se enfilando você não entende distinções pouco perceptíveis é um dos defeitos que o torna um lamentável preparador de poções Snape fez uma pausa aparentemente para saborear o prazer de insultar Harry antes de continuar somente os trouxas falam de ler mentes a mente não é um livro que se abre quando se quer e se examina ao bel prazer os pensamentos não estão gravados no interior do crânio para serem examinados por qualquer invasor a mente é algo complexo e multi-estratificado ou pelo menos a maioria das mentes é deu um sorrisinho mas é verdade que aqueles que dominam a legiliminência são capazes sob determinadas condições de penetrar as mentes de suas vítimas e interpretar suas conclusões corretamente um Lorde das Trevas por exemplo quase sempre sabe quando alguém está mentindo para ele somente os peritos em ocumência podem ocultar os sentimentos e lembranças que contradiriam a mentira e conseguem dizer falsidades em sua presença sem serem apanhados Snape podia dizer o que quisesse mas para Harry legiliminência parecia leitura da mente e a ideia não lhe agradava nem um pouco então ele poderia saber o que estamos pensando neste momento professor? O Lorde das Trevas se encontra a uma considerável distância e as paredes e terrenos de Hogwarts são guardados por muitos feitiços e encantamentos antigos para garantir a segurança física e mental dos que vivem aqui o tempo e o espaço o tempo e o espaço contam na magia, Potter o contato visual é muitas vezes essencial a legiliminência bom então por que é que eu tenho de aprender oculumência? Snape encarou Harry ao mesmo tempo em que passava um dedo fino nos lábios as regras normais não parecem se aplicar a você, Potter a maldição que não conseguiu matá-lo parece ter forjado algum tipo de ligação entre você e o Lorde das Trevas as evidências sugerem que por vezes quando sua mente está mais relaxada e vulnerável quando você está dormindo por exemplo você compartilha os pensamentos e emoções do Lorde das Trevas o diretor acha que é desaconselhável que isto continue a acontecer e quer que eu lhe ensine como fechar a mente ao Lorde das Trevas o coração de Harry batia acelerado agora nada disso fazia sentido mas por que o professor Dumbledore quer fazer isso parar? perguntou inesperadamente não gosto muito, mas tem sido útil, não? quero dizer eu vi a cobra atacar o Sr. Weasley e se não tivesse visto o professor Dumbledore não poderia ter salvado a vida dele, poderia? professor Snape encarou Harry durante uns minutos ainda passando o dedo nos lábios quando tornou a falar foi devagar e decididamente como se pesasse cada palavra pelo que parece o Lorde das Trevas não tinha tomado consciência dessa ligação entre você e ele até muito recentemente parece que você sentia as emoções dele e partilhava seus pensamentos sem ele saber contudo a visão que você teve pouco antes do Natal da cobra com o Sr. Weasley não me interrompa Potter disse Snape em tom ameaçador como eu ia dizendo a visão que você teve pouco antes do Natal representou uma incursão tão poderosa nos pensamentos do Lorde das Trevas eu vi de dentro da cabeça da cobra e não da dele acho que acabei de lhe dizer para não me interromper não foi Potter? mas Harry não se importou que Snape estivesse aborrecido pelo menos parecia estar chegando ao fundo dessa história sentara mais para frente na cadeira de modo que sem perceber estava encarrapitado na borda tenso como se estivesse prestes a voar como é possível eu ter visto através dos olhos da cobra se são os pensamentos de Voldemort que estou partilhando não pronuncie o nome do Lorde das Trevas ralhou Snape fez-se um silêncio desagradável os dois se encararam por cima da penceira o professor Dumbledore diz o nome dele contestou Harry calmamente Dumbledore é um bruxo extremamente poderoso murmurou Snape embora ele possa se sentir seguro em usar o nome os demais ele esfregou o braço esquerdo aparentemente sem perceber no lugar em que Harry sabia que a marca negra estava gravada a fogo em sua pele eu só queria saber recomeçou Harry se esforçando para falar com polidez porque você parece ter visitado a mente da cobra porque era onde o Lorde das Trevas estava naquele determinado momento vociferou Snape estava possuindo a cobra na hora então você sonhou que estava dentro dela também e vão ele percebeu que eu estava ali parece que sim respondeu Snape tranquilo como é que sabe? perguntou o garoto pressuroso essa é a suposição do professor Dumbledore ou já lhe pedi disse Snape impertigado na cadeira os olhos apertados para me chamar de senhor sim senhor disse Harry impaciente mas como é que o senhor sabe? é suficiente que nós saibamos disse Snape cortando a conversa o importante é que o Lorde das Trevas agora tem consciência de que você está conseguindo ter acesso aos seus pensamentos e emoções ele também deduziu que o processo provavelmente pode ser invertido ou seja percebeu que talvez possa acessar os seus pensamentos e emoções e ele poderia tentar me levar a fazer coisas? perguntou Harry professor acrescentou precipitadamente poderia? respondeu Snape em tom aparentemente frio e desinteressado o que nos traz de volta a oclumência? Snape puxou a varinha do bolso interno das vestes e Harry se enrijeceu na cadeira mas o professor meramente a ergueu e apontou para a raiz dos seus cabelos oleosos quando a retirou escorreu uma substância prateada da têmpora a varinha como um grosso fio de teia de aranha que se partiu quando ele a afastou e caiu graciosamente na penceira onde girou branco prateada nem gasosa nem líquida mas mais duas vezes Snape levou a varinha à têmpora e depositou a substância prateada na bacia de pedra depois sem oferecer nenhuma explicação para os seus gestos apanhou a penceira com cuidado removeu-a para uma prateleira fora do caminho e voltou a encarar Harry com a varinha em posição levante-se e apanhe sua varinha Potter Harry obedeceu se sentindo nervoso os dois se encararam por cima da escrivaninha você pode usar sua varinha para tentar me desarmar ou para se defender de qualquer outra maneira que consiga pensar e o que é que o senhor vai fazer perguntou Harry acompanhando a varinha de Snape com os olhos apreensivo vou tentar penetrar sua mente disse Snape mansamente vamos ver até que ponto você resiste me disseram que você já demonstrou aptidão para resistir a maldição impérios você vai descobrir que precisará de poderes semelhantes para resistir em guarda agora legilimens Snape atacara antes de Harry se aprontar antes mesmo que tivesse começado a recorrer a qualquer força para resistir a sala flutuou diante dos seus olhos e desapareceu imagem após imagem perpassou sua mente em alta velocidade como um filme de cinema mudo tão vívido que o cegava para o ambiente ao redor tinha cinco anos e observava Duda andar na nova bicicleta vermelha e seu peito explodia de inveja tinha nove anos e estripador o bulldog acuava-o em uma árvore e os Dursley viam muito embaixo no jardim estava sentado e tinha na cabeça o chapéu seletor que lhe dizia que poderia ter êxito na Sonserina Hermione estava deitada na ala hospitalá o rosto coberto por grossos pelos negros cem dementadores avançavam contra ele à margem do lago escuro Shosheng se aproximava dele embaixo do ramo de visgo não não disse uma voz na cabeça de Harry quando a lembrança de Shaw se tornou mais nítida você não está assistindo a isto é uma lembrança íntima senti uma dor aguda no joelho a sala de Snape reaparecera e ele se viu caído no chão um dos joelhos batera dolorosamente na perna da escrivaninha do professor ele ergueu os olhos para Snape que baixara a varinha e esfregava o punho havia um feio vergão ali como uma marca de queimadura você teve intenção de produzir uma azaração ferreteante perguntou Snape calmamente não respondeu Harry com rancor erguendo-se do chão achei que não retorquiu Snape com desprezo você me deixou penetrar longe demais perdeu o controle o senhor viu tudo que eu vi perguntou Harry inseguro se queria ouvir a resposta deslumbres disse Snape crispando os lábios a quem pertencia o cachorro a minha tia Guida murmurou Harry odiando Snape bom para uma primeira tentativa não foi tão ruim quanto poderia ter sido disse o professor erguendo novamente a varinha você conseguiu finalmente me paralisar embora tenha desperdiçado tempo e energia gritando precisa se manter concentrado me repila com seu cérebro e não precisará recorrer a varinha estou tentando disse Harry zangado mas o senhor não está me dizendo como fazer tenha modus potter disse Snape ameaçador agora quero que feche os olhos o garoto lançou-lhe um olhar zangado antes de obedecer não lhe agradava a ideia de ficar parado ali de olhos fechados enquanto Snape o encarava segurando uma varinha esvazie sua mente potter disse a voz fria de Snape ponha de lado toda emoção mas a raiva de Harry contra Snape continuava a pulsar em suas veias como veneno ponha de lado toda emoção era mais fácil pôr de lado as pernas você não está obedecendo potter vai precisar de mais disciplina concentre-se agora Harry tentou esvaziar a mente tentou não pensar nem lembrar nem sentir vamos outra vez quando eu contar três um dois três legilimens um enorme dragão negro se empinou diante dele seu pai e sua mãe lhe acenaram do espelho encantado cedrico digori caíra no chão de olhos vidrados olhando para ele não Harry Harry estava mais uma vez de joelhos o rosto nas mãos o cérebro doendo como se alguém estivesse tentando arrancá-lo do crânio levante-se mandou Snape com rispidez levante-se você não está tentando não está fazendo esforço algum está me deixando acessar lembranças de que tem medo está me dando armas Harry tornou a se levantar seu coração batendo descontrolado como se tivesse realmente acabado de ver cedrico morto no cemitério Snape estava mais pálido do que o normal e mais zangado embora não tão zangado quanto Harry eu estou me esforçando disse entre os dentes eu o mandei se esvaziar de emoções é bom estou achando difícil neste momento vociferou Harry então vai descobrir que será uma presa fácil para o Lorde das trevas disse Snape com selvageria tolos que têm orgulho em mostrar seus sentimentos e não sabem controlar suas emoções que chafurdam em lembranças tristes e se deixam provocar com tanta facilidade em outras palavras gente fraca não tem a menor chance contra os poderes dele ele penetrará sua mente com uma facilidade absurda Potter eu não sou fraco disse Harry em voz baixa a fúria agora perpassando de tal modo que achou que poderia atacar Snape dali a pouco então prove domine se falou Snape com violência controle sua raiva discipline sua mente vamos tentar outra vez preparar agora legilimens ele observava o tio Walter pregar a fenda que havia na porta para cartas sem dementadores atravessavam o lago da escola em sua direção ele estava correndo por uma passagem sem janelas com o senhor weasley se aproximaram da porta preta e simples no fim do corredor Harry esperava que entrassem mas o senhor weasley o desviou para a esquerda desceram um lance de escadas de pedra eu sei eu sei estava novamente de quatro no chão da sala de Snape a cicatriz formigando incomodamente mas a voz que saía de sua boca era triunfante ele se levantou e deparou com Snape encarando-o de varinha levantada parecia que desta vez Snape suspenderam o feitiço antes mesmo de Harry sequer tentar repelí-lo que aconteceu então Potter perguntou observando o garoto atentamente eu vi me lembrei ofegou Harry acabei de perceber perceber o que perguntou Snape asperamente Harry não respondeu imediatamente ainda estava saboreando o momento da ofuscante percepção enquanto esfregava a testa andava sonhando havia meses com um corredor sem janelas que terminava em uma porta trancada sem se dar conta de que era um lugar real agora revivendo a lembrança entendeu que todo o tempo estivera sonhando com o corredor pelo qual correra com o Sr. Weasley no dia 12 de agosto quando se dirigiam apressados para os tribunais no ministério era o corredor que levava ao departamento de mistérios e era onde o Sr. Weasley estivera na noite em que a cobra de Voldemort o atacara ele ergueu a cabeça para Snape o que é que tem no departamento de mistérios que foi que você disse perguntou Snape em voz baixa e Harry viu com profunda satisfação que Snape ficara assustado eu perguntei o que é que tem no departamento de mistérios professor repetiu Harry e por que perguntou Snape lentamente você perguntaria isso porque disse Harry observando atentamente para ver sua reação aquele corredor que acabei de ver com que estou sonhando há meses eu acabei de reconhecê-lo leva ao departamento de mistérios e acho que Voldemort quer alguma coisa de já lhe disse para não pronunciar o nome do Lorde das Trevas os dois se encararam a cicatriz de Harry tornou a queimar mas ele não ligou Snape parecia agitado mas quando falou foi como se estivesse tentando aparentar calma e indiferença há muitas coisas no departamento de mistérios Potter poucas das quais você entenderia e nenhuma das quais é da sua conta estou sendo claro está respondeu Harry ainda esfregando a cicatriz que doía cada vez mais quero você aqui à mesma hora na quarta feira continuaremos a trabalhar então ótimo disse Harry ele estava desesperado para sair da sala de Snape e se reunir a Ronnie e Hermione você deve esvaziar sua mente de toda emoção antes de dormir esvazia deixe-a limpa e calma compreendeu sim assentiu Harry pouco atento e fique avisado Potter eu saberei se você não praticou certo murmurou e apanhando a mochila atirou-a sobre o ombro e correu para a porta da sala ao abrir-a virou-se para olhar Snape que estava de costas e retirava os pensamentos da penceira com a ponta da varinha repondo-os cuidadosamente na própria cabeça Harry saiu sem dizer nada fechando a porta cuidadosamente ao passar a cicatriz ainda latejando dolorosamente Harry encontrou Ronnie e Hermione na biblioteca onde preparavam uma verdadeira resma de dever que Umbridge passara recentemente Outros alunos quase todos do quinto ano estavam sentados às mesas próximas iluminadas por abajures com o nariz grudado nos livros as penas arranhando o papel febrilmente enquanto o céu emoldurado pelas janelas de caixilhos escurecia sempre mais O único outro som que havia era o ligeiro rangido dos sapatos de Madame Pince que percorria os corredores entre as estantes ameaçadoramente bufando no pescoço dos que tocavam seus preciosos livros Harry sentia arrepios sua cicatriz ainda doía sentia-se quase febril quando se sentou de fronte a Ronnie e a Hermione viu seu reflexo na janela estava muito branco e a cicatriz parecia mais visível do que o normal como foi sussurrou Hermione e então com o ar preocupado você está bem Harry estou ótimo não sei respondeu impaciente fazendo careta quando tornou a sentir uma pontada na cicatriz escutem acabei de compreender uma coisa e contou aos dois o que acabara de ver e deduzir então então você está dizendo sussurrou Ronnie quando Madame Pince passava arranjando o sapato que a arma a coisa que você sabe quem está procurando está no ministério da magia no departamento de mistérios tem de estar o chichou Harry vi a porta quando seu pai me levou a audiência nos tribunais e decididamente é a mesma que ele estava guardando quando a cobra o mordeu Hermione deixou escapar um suspiro longo e lento claro sussurrou claro o que perguntou Ronnie meio impaciente Ronnie pare e pense Estúrgio Podmore estava tentando passar por uma porta no ministério da magia deve ter sido a mesma seria coincidência demais como é que o Estúrgio estava tentando arrombar a porta se ele está do nosso lado perguntou Ronnie bom não sei admitiu Hermione é meio estranho então o que é que tem no departamento de mistérios perguntou Harry a Ronnie seu pai alguma vez disse alguma coisa eu sei que eles chamam as pessoas que trabalham lá de inomináveis disse Ronnie franzindo a testa porque ninguém parece saber realmente o que elas fazem um lugar esquisito para guardar uma arma não é nada esquisito faz absoluto sentido retrucou Hermione deverá ser alguma coisa ultra secreta que o ministério está desenvolvendo imagino Harry você tem certeza de que está se sentindo bem Harry acabara de correr as duas mãos com força pela testa como se estivesse tentando passá-la a ferro estou ótimo respondeu baixando as mãos que tremiam só estou me sentindo um pouco eu não gosto muito dessa tal oclumência acho que qualquer um se sentiria abalado se tivesse a mente atacada tantas vezes seguidas consolou Hermione olhe vamos voltar à sala comunal ficaremos um pouco mais confortáveis lá mas encontraram a sala comunal lotada cheia de gritos risos e agitação Fred e Jorge estavam demonstrando sua última invenção para a loja de logros e brincadeiras chapéus sem cabeças anunciava Jorge enquanto Fred apontava para um chapéu cônico decorado com uma pluma cor-de-rosa para os colegas que assistiam a ele dois galeões cada olhem só o Fred agora Fred levou o chapéu à cabeça com um gesto largo sorrindo por um segundo ele pareceu realmente idiota então ambos chapéu e cabeça desapareceram várias meninas soltaram gritinhos mas todos os outros deram gostosas gargalhadas tire o chapéu gritou Jorge e a mão de Fred apalpou por um momento o que parecia ser apenas vento sobre o seu ombro então a cabeça reapareceu quando com um novo gesto largo ele tirou o chapéu emplumado qual é a mágica desses chapéus então perguntou Hermione distraindo-se do dever que estava fazendo para apreciar Fred e Jorge quero dizer obviamente usaram algum tipo de feitiço da invisibilidade mas é muito criativo ampliar o campo da invisibilidade para além dos limites do objeto enfeitiçado mas imagino que o feitiço não dure muito tempo Harry não respondeu estava se sentindo mal vou ter de fazer isso amanhã murmurou tornando a enfiar na mochila os livros que acabara de tirar bom anote na sua agenda de deveres então disse Hermione animando-o para não esquecer Harry e Rony se entreolharam quando ele meteu a mão na mochila tirou a agenda e abriu-a hesitante não deixe o dever para mais tarde seu grande preguiçoso raliou o livro enquanto Harry anotava o dever da Umbridge Hermione sorriu acho que vou me deitar disse Harry guardando a agenda na mochila e registrando mentalmente a intenção de jogá-la na lareira na primeira oportunidade que tivesse atravessou então a sala comunal fugindo de George que tentava colocar nele o chapéu sem cabeça e alcançou a paz e o frescor da escada de pedra para o dormitório dos meninos sentiu-se novamente mal como no dia em que tivera a visão da cobra mas achou que se pudesse deitar um pouco melhoraria abriu a porta do dormitório e dera apenas um passo para dentro quando sentiu uma dor tão forte que parecia que alguém cortara fora o topo de sua cabeça não sabia onde estava se em pé ou deitado nem sequer sabia o próprio nome uma gargalhada maníaca ecoava em seus ouvidos fazia muito tempo que ele não se sentia tão feliz jubiloso estático triunfante uma coisa muito maravilhosa acontecera Harry Harry alguém lhe dava tapas no rosto a gargalhada demente foi pontuada com um grito de dor a felicidade estava se esvaindo mas a gargalhada continuava ele abriu os olhos e ao fazê-lo tomou consciência de que a gargalhada alucinada saía de sua própria boca no instante em que percebeu isso ela cessou Harry estava caído no chão arquejante olhando para o teto sua cicatriz latejando barbaramente Rony se curvara para ele parecendo muito preocupado que aconteceu perguntou eu não sei ofegou Harry sentando-se ele está realmente feliz realmente feliz o você sabe quem alguma coisa boa aconteceu balbuciou Harry e tremia tanto quanto depois de ver a cobra atacar o senhor Weasley além de sentir-se muito enjoado alguma coisa que ele esperava que acontecesse as palavras foram saindo de sua boca exatamente como aconteceram no vestiário da grifinória como se um estranho falasse através dele contudo Harry sabia que eram verdadeiras ele inspirou profundamente várias vezes desejando não vomitar em cima de Ronnie ficou satisfeito que desta vez Dino e Simas não estivessem ali para presenciar a Hermione me mandou ouvir como você estava disse Ronnie em voz baixa ajudando o amigo a se levantar diz que suas defesas deviam estar muito baixas neste momento depois do Snape ter mexido com a sua mente ainda assim suponho que vá ser útil a longo prazo não ele olhou para Harry com ar de dúvida enquanto o ajudava a alcançar a cama Harry concordou com um aceno de cabeça sem convicção e se largou sobre os travesseiros o corpo doendo por ter caído tantas vezes naquela noite sua cicatriz ainda formigando dolorosamente não pôde deixar de sentir que a sua primeira incursão em oclumência enfraquecer a resistência de sua mente ao invés de fortalecê-la e se perguntou extremamente agitado o que deixar a Lord Voldemort na maior felicidade dos últimos 14 anos fim do cd 24 cd 25 capítulo 25 o besouro acossado a pergunta de Harry foi respondida logo na manhã seguinte quando chegou o profeta diário de Hermione ela o abriu deu uma espiada na primeira página e soltou um gritinho que fez com que todos ao seu redor olhassem o que? perguntaram Harry e Ronnie juntos em resposta ela abriu o jornal na mesa diante dos garotos e apontou para 10 fotografias em preto e branco que ocupavam toda a primeira página nove caras de bruxos e a décima de uma bruxa alguns deles zombavam em silêncio outros tamborilavam os dedos nas molduras dos retratos com insolência cada foto trazia uma legenda com o nome e o crime pelo qual a pessoa fora mandada para Azkaban Antônio Dolohov informava a legenda sobre o bruxo com o rosto pálido e torto que sorria troçando para Harry condenado pelo brutal homicídio de Gedeão e Fábio Pruitt Augusto Rookwood lia-se sob a foto do homem com o rosto marcado por bexigas e os cabelos oleosos que se apoiava na borda da foto com ar de tédio condenado por passar a aquele que não deve ser nomeado segredos do ministério da magia mas o olhar de Harry foi atraído para a foto da bruxa seu rosto se destacara no momento em que ele vira a página tinha longos cabelos escuros que pareciam mal cuidados e desgrenhados embora ele os tivesse visto sedosos espessos e brilhantes ela o encarou sob as pesadas pálpebras um sorriso arrogante e desdenhoso brincando em seus lábios como Sirius ela conservava feições atraentes mas alguma coisa talvez Azkaban levara a maior parte da sua beleza Belatriz Belatriz Lestrange condenada pela tortura e incapacitação permanente de Franco e Alice Longbottom Hermione cutucou Harry e apontou para a manchete no alto das fotos que ele concentrado em Belatriz ainda não lera fuga em massa de Azkaban ministério teme que Black seja o ponto de reunião para antigos comensais da morte Black exclamou Harry em voz alta não psiu sussurrou Hermione desesperada não fale tão alto só leia o ministério da magia anunciou a noite passada que houve uma fuga em massa em Azkaban em entrevista aos repórteres em seu gabinete Cornélio Fudge ministro da magia confirmou que dez prisioneiros de segurança máxima escaparam no início da noite de ontem e que ele já informou ao primeiro ministro dos trouxas a natureza perigosa dos fugitivos abre aspas nós nos encontramos infelizmente na mesma posição de dois anos e meio atrás quando o assassino Sirius Black fugiu fecha aspas comentou o Fudge abre aspas e achamos que as duas fugas estão relacionadas uma fuga nessa escala aponta para a ajuda externa e devemos nos lembrar que Black a primeira pessoa a escapar de Azkaban estaria em posição ideal para ajudar outros a seguirem seus passos cremos que muito provavelmente esses indivíduos entre os quais inclui a prima de Black Bellatrix Lestrange se agruparam em torno de Black como seu líder estamos no entanto envidando todos os esforços para capturar os criminosos e pedimos à comunidade bruxa que se mantenha alerta e cautelosa em nenhuma circunstância devem se aproximar desses indivíduos fecha aspas está tudo aí Harry disse Ronnie assombrado é por isso que ele estava tão feliz ontem à noite não acredito vociferou Harry Fudge está culpando Sirius pela fuga que outra opção ele tem disse Hermione amargurada não vai poder dizer desculpe pessoal Dumbledore me avisou que isso poderia acontecer os guardas de Azkaban se uniram a Voldemort pare de choramingar Ronnie e agora seus piores seguidores também fugiram quero dizer ele passou uns seis meses anunciando para todo mundo que você e Dumbledore eram mentirosos não Hermione abriu com violência o jornal e começou a ler a notícia nas páginas internas enquanto Harry corria os olhos pelo salão principal não conseguia entender porque seus colegas não estavam apavorados nem sequer discutiam a terrível notícia na primeira página mas poucos tinham assinatura diária do jornal como Hermione estavam todos conversando sobre os deveres e o quadribol e quem sabe que outras tolices quando fora dos muros da escola mais dez comensais da morte haviam engrossado as fileiras de Voldemort ele ergueu os olhos para a mesa dos professores ali a situação era diferente Dumbledore e a professora McGonagall conversavam absortos ambos parecendo extremamente sérios a professora Sprout apoiara o profeta diário em um vidro de ketchup e lia a primeira página com tal concentração que nem reparava nos pingos de gema de ovo que caíam em seu colo da colher que segurava no ar entre mentes na extremidade da mesa a professora Umbridge comia com entusiasmo sua tigela de mingau de aveia uma vez na vida seus empapuçados olhos de sapo não estavam varrendo o salão principal à procura de alunos mal comportados engoliu o mingau com ar aborrecido e de vez em quando lançava um olhar malévolo para o lado da mesa em que Dumbledore e McGonagall conversavam tão concentrados nossa exclamou Hermione com ar de dúvida continuando a ler o jornal que foi agora perguntou Harry depressa estava assustado é horrível disse a balada ela dobrou a página 10 do jornal e passou a Harry e Ronnie morte trágica de funcionário do ministério da magia o hospital Saint-Mungus prometeu um inquérito rigoroso sobre a morte do funcionário do ministério da magia Broderico Boddy 49 anos encontrado em sua cama estrangulado por uma planta envasada os curandeiros chamados não conseguiram reanimar o senhor Boddy que fora ferido em um acidente de trabalho algumas semanas antes a curandeira Miriam Strout que se encontrava de serviço na enfermaria do senhor Boddy na hora do incidente foi suspensa de suas funções sem perda de remuneração e não foi encontrada ontem para comentar a notícia mas um porta-voz do hospital declarou o hospital Saint-Mungus lamenta profundamente a morte do senhor Boddy que estava em plena recuperação antes deste trágico acidente temos diretrizes rigorosas para as decorações permitidas em nossas enfermarias mas aparentemente a curandeira Strout muito atarefada durante o período natalino não percebeu o perigo da planta à cabeceira do senhor Boddy à medida que sua fala e mobilidade melhoravam a curandeira Strout encorajou o senhor Boddy a cuidar sozinho da planta sem saber que não era uma inocente diafanina mas uma muda de visgo do diabo que ao ser tocada pelo convalescente senhor Boddy estrangulou-o instantaneamente o Saint-Mungus ainda não soube explicar a presença da planta e pede a quem tiver alguma informação para se apresentar Boddy repetiu Rony Boddy me lembra alguma coisa nós o vimos cochichou Hermione no Saint-Mungus lembra estava na cama de fronte a Lockhart deitado olhando para o teto e vimos o visgo do diabo chegar ela a curandeira disse que era presente de natal Harry foi se lembrando da história uma sensação de horror começou a subir como Billy a sua boca como foi que não reconhecemos o visgo nós já ouvimos antes poderíamos ter impedido isso de acontecer quem espera que um visgo do diabo apareça em um hospital disfarçado de plantinha ornamental perguntou Rony asperamente não é nossa culpa quem a mandou para o cara é que é culpado deve ter sido uma perfeita anta porque não verificou o que estava comprando ah Rony nem vem disse Hermione trêmula não acho que alguém envasasse o visgo sem saber que tentaria matar quem o tocasse isso foi homicídio e um homicídio engenhoso se a planta foi enviada anonimamente como é que alguém vai descobrir quem a mandou Harry não estava pensando no visgo do diabo estava se lembrando de um homem de rosto macilento que entrara no nível do átrio quando tomara um elevador para o nível 9 do ministério no dia de sua audiência eu conheci Bod disse lentamente eu o vi no ministério quando fui com o seu pai o queixo de Rony caiu eu ouvi papai falar dele em casa era um inominável trabalhava no departamento de mistérios os garotos se entreolharam por um momento então Hermione tornou a puxar o jornal para ela estudou por um momento as fotos dos 10 comensais da morte fugitivos na primeira página e então ficou em pé de repente onde é que você vai? perguntou Rony surpreso enviar uma carta disse Hermione atirando a mochila por cima do ombro bom não sei se mas vale a pena tentar eu sou a única que pode detesto quando ela faz isso resmungou Rony ao se levantar com Harry para saírem sem pressa do salão principal será que ia morrer se nos dissesse o que pretende fazer ao menos uma vez? só levaria mais 10 segundos ei Hagrid Hagrid estava parado à porta do salão principal esperando uma turma de alunos da Corvinal passar continuava tão machucado quanto no dia em que voltara de sua missão aos gigantes e havia um novo corte na ponta do seu nariz tudo bem vocês dois? disse fazendo esforço para sorrir mas só conseguindo produzir uma careta de dor você está ok Hagrid? perguntou Harry acompanhando-o nas esteiras dos alunos da Corvinal ótimo ótimo respondeu Hagrid assumindo sem sucesso um tom desplicente acenou e por pouco não bateu na assustada professora Vector que ia passando ocupado você sabe o de sempre aulas para preparar umas salamandras tiveram podridão nas escamas e estou em observação murmurou está em observação repeteu Ronnie em voz alta de modo que vários alunos próximos olharam curiosos desculpe quero dizer você está em observação sussurrou eu não esperava outra coisa para falar a verdade vocês talvez não tenham percebido mas a inspeção não correu muito bem entendem em todo o caso ele deu um profundo suspiro melhor eu ir esfregar mais um pouco de pimenta nas salamandras ou os rabos delas vão cair até mais Carrie Ronnie ele saiu pesadamente pela porta da frente e desceu a escada em direção aos terrenos molhados Harry ficou observando se afastar imaginando quantas más notícias ele poderia suportar o fato de Hagrid estar em observação tornou-se conhecido em toda a escola nos dias seguintes mas para a indignação de Harry quase ninguém pareceu se incomodar na verdade algumas pessoas entre as quais se destacava Braco Malfoy pareciam decididamente felizes quanto a morte estranha de um obscuro funcionário do ministério da magia no St. Mungus Harry Ronnie e Hermione pareciam ser as únicas pessoas que sabiam ou se importavam havia apenas um tópico de conversa nos corredores agora os dez comensais da morte fugitivos cuja história finalmente se filtrara pela escola através dos poucos que liam jornais voavam boatos de que alguns dos condenados tinham sido vistos em Hogsmeade que deviam estar escondidos na casa dos gritos e que iam invadir Hogwarts tal como haviam dito sobre Sirius um dia os que pertenciam a famílias bruxas tinham sido criados ouvindo os nomes dos comensais da morte com quase tanto medo quanto o de Voldemort os crimes que haviam cometido durante o reinado de terror do Lorde das Trevas eram lendários havia parentes das vítimas entre os alunos de Hogwarts que agora se viam transformados em involuntários objetos de uma fama indireta e sinistra quando passavam pelos corredores Susanna Bonds cujo tio tia e primos tinham morrido pela mão de um dos dez comentou infeliz durante uma aula de herbologia que agora tinha uma boa ideia de como Harry se sentia e não sei como você suporta é horrível disse ela sem rodeios despejando o estrume demais em sua bandeja de mudinhas de bocas de guincho fazendo-as se torcerem e estrelar incomodadas é verdade que Harry ultimamente voltara a ser comentado aos sussurros e apontado nos corredores contudo achava ter percebido uma ligeira diferença no tom dos colegas agora pareciam curiosos em vez de hostis e uma ou duas vezes teve certeza de ouvir fragmentos de conversas que sugeriam que as pessoas não estavam satisfeitas com a versão do profeta de como e por que dez comensais da morte tinham conseguido escapar da fortaleza de Azkaban em sua confusão e medo os que duvidavam estavam se voltando para a única explicação que conheciam a que Harry e Dumbledore vinham apresentando desde o ano anterior não era apenas a atitude dos estudantes que havia mudado agora era bem comum deparar com dois ou três professores conversando em sussurros urgentes nos corredores interrompendo a conversa no momento em que viam alunos se aproximarem obviamente eles não podem mais conversar na sala de professores comentou Hermione em voz baixa quando ela Harry e Ronnie passaram um dia por McGonagall Fittwick e Sprout agrupados agrupados à porta da sala de feitiços não com a Umbridge por lá você acha que eles sabem de alguma novidade perguntou Ronnie espiando por cima do ombro para os três professores se souberem não vamos saber não é falou Harry irritado não depois do decreto em que número estamos agora pois havia aparecido um novo aviso nos quadros das casas na manhã seguinte à fuga de Azkaban por ordem da inquisidora de Hogwarts Doravante os professores estão proibidos de passar informações aos estudantes que não estejam estritamente relacionadas com as disciplinas que são pagos para ensinar a ordem acima está de acordo com o decreto educacional número 26 assinado Dolores Joana Umbridge alta inquisidora este último decreto fora tema de um grande número de piadas entre os alunos Lino Jordan havia lembrado a Umbridge que pelos termos da nova lei ela não podia ralhar com Fred e Jorge por brincarem com Snap explosivo no fundo da sala Snap explosivo não tem relação alguma com defesa contra as artes das trevas professora não é uma informação pertinente a sua disciplina da próxima vez que Harry encontrou Lino as costas de uma das mãos do amigo sangravam muito recomendou-lhe essência de mortisco Harry achara que a fuga de Azkaban pudesse deixar Umbridge mais humilde que ela fosse se envergonhar do desastre que ocorrera bem debaixo do nariz do seu querido fute parecia porém que a fuga apenas intensificara o seu desejo furioso de submeter cada aspecto da vida de Hogwarts ao seu controle pessoal parecia decidida a obter pelo menos uma demissão sem muita demora a única dúvida era quem iria primeiro se a professora Triloni ou Hagrid Cada aula de adivinhação e trato das criaturas mágicas era dada em presença de Umbridge e sua prancheta ela rondava a lareira na sala da torre intensamente perfumada interrompendo as aulas cada vez mais histéricas da professora Triloni com perguntas difíceis sobre ornitomancia e eptomologia insistindo que ela previsse as respostas dos alunos antes de recebê-las e exigindo que ela demonstrasse sua perícia com a bola de cristal as folhas de chá e as runas uma a uma Harry achou que em breve Triloni sucumbiria sob tanta pressão várias vezes ele passou pela professora nos corredores o que era em si uma ocorrência incomum pois em geral ela permanecia na sala da torre murmurando tresloucada torcendo as mãos e lançando olhares aterrorizados por cima do ombro exalando todo o tempo um forte cheiro de xeres ordinário se não estivesse tão preocupado com Hagrid teria sentido pena dela mas se alguém ia perder o emprego só poderia haver uma opção para Harry quanto a quem devia continuar infelizmente Harry não conseguia imaginar Hagrid dando um espetáculo melhor do que truilone e embora ele parecesse estar seguindo o conselho de Hermione e não tivesse mostrado aos alunos mais nada assustador do que um crupe um bicho que pouco diferia de um cão terrier exceto pela cauda bifurcada desde antes do natal Hagrid também parecia ter se acovardado estava curiosamente distraído e nervoso durante as aulas perdia o fio do que estava ensinando a turma respondia errado as perguntas e todo o tempo olhava ansioso para Umbridge estava também mais distante de Harry Ronnie e Hermione do que jamais estiveram e os proibira expressamente de visitá-lo depois do escurecer se ela pegar vocês os nossos pescoços serão cortados disse sem rodeios e como os garotos não quisessem fazer nada que pudesse pôr em risco o emprego do amigo os três se abstiveram de ir até sua cabana à noite parecia a Harry que Umbridge estava constantemente privando-o de tudo que fazia sua vida em Hogwarts valer a pena as visitas à casa de Hagrid as cartas de Sirius sua Firebolt e o Quadribol ele se vingou da única maneira que sabia redobrando seus esforços na AD Harry ficou satisfeito de constatar que todos até mesmo os acarias tinham se sentido incentivados a trabalhar com mais vigor que nunca ao saberem que mais dez comensais da morte estavam agora soltos mas em ninguém essa melhoria foi mais pronunciada do que em Neville a notícia da fuga dos atacantes dos seus pais produzira nele uma alteração estranha e até ligeiramente assustadora nunca mencionara o seu encontro com Harry Ronnie e Hermione na enfermaria fechada dos Sandmungos e seguindo sua deixa os garotos tinham se calado também tampouco comentara a fuga de Bellatrix e dos colegas torturadores de fato Neville quase não falava mais durante as reuniões da AD trabalhava sem descanso em cada nova azaração e contra azaração que Harry ensinava seu rosto gorducho contorcido de concentração aparentemente insensível aos ferimentos ou acidentes se esforçando mais do que qualquer outro na sala estava melhorando tão depressa que chegava a assustar e quando Harry lhes ensinou o feitiço escudo um meio de desviar pequenos feitiços e fazê-los ricochetear contra o atacante somente Hermione dominou o feitiço mais depressa do que Neville Harry teria dado o céu para fazer tanto progresso em Oclumência quanto Neville nas reuniões da AD as sessões de Harry com Snape que tinham começado bastante mal não melhoraram pelo contrário Harry sentia que estava piorando a cada aula antes de começar a estudar Oclumência sua cicatriz formigava ocasionalmente durante a noite ou então em seguida a um dos estranhos vislumbres dos pensamentos ou emoções de Voldemort que captava de vez em quando agora no entanto sua cicatriz quase nunca parava de formigar e muitas vezes ele sentia súbitos assomos de irritação ou alegria alheios ao que estava lhe acontecendo no momento que eram sempre acompanhados por uma ferroada particularmente dolorosa na cicatriz ele tinha a terrível impressão de que estava se transformando aos poucos em uma espécie de antena alinhada com as mínimas flutuações do humor de Voldemort e tinha certeza de poder remontar esse aumento de sensibilidade à primeira aula com Snape além do mais agora estava sonhando quase toda a noite que caminhava pelo corredor em direção à entrada do departamento de mistérios sonhos esses que sempre combinavam com ele parado cobiçoso diante da porta preta sem enfeites talvez seja como uma doença disse Hermione parecendo preocupada quando ele confidenciou seus pensamentos aos dois amigos uma febre ou coisa assim tem de piorar antes de melhorar as aulas com Snape estão fazendo piorar afirmou Harry estou cansado de sentir minha cicatriz doer e fato de andar pelo mesmo corredor toda a noite ele esfregou a testa com raiva gostaria que a porta se abrisse estou cheio de ficar parado olhando para ela isso não tem graça disse Hermione com aspereza Tumbledore não quer que você tenha sonhos com aquele corredor ou não teria pedido ao Snape que lhe ensinasse o clumência você vai ter que se esforçar mais nas suas aulas estou trabalhando respondeu Harry exasperado experimente você uma vez Snape tentando entrar na sua cabeça não dá pra gargalhar sabe talvez começou Ronnie lentamente talvez o que perguntou Hermione cortando talvez não seja a culpa de Harry que ele não consiga fechar a mente arriscou Ronnie sombriamente o que é que você está querendo dizer perguntou Hermione bom talvez Snape não esteja realmente querendo ajudar o Harry Harry e Hermione o encararam Ronnie olhou um e outro com uma expressão misteriosa e assustadora talvez repetiu baixando mais a voz ele esteja na verdade tentando abrir mais a mente de Harry facilitar a entrada de você sabe cala a boca Ronnie disse Hermione zangada quantas vezes você suspeitou de Snape e quando foi que teve razão Dumbledore confia nele ele trabalha para a ordem isso deveria ser suficiente ele costumava ser um comensal da morte teimou Ronnie e nunca vimos prova de que tenha realmente trocado de lado Dumbledore confia nele repetiu Hermione e se não pudermos confiar em Dumbledore então não poderemos confiar em mais ninguém contanto com que se preocupar e tanto para fazer uma assustadora quantidade de deveres que frequentemente mantinham os quintanistas trabalhando até depois da meia-noite as reuniões secretas da AD e as aulas regulares de Snape o mês de janeiro parecia estar passando com alarmante rapidez antes que Harry desse por isso fevereiro chegara trazendo um tempo mais úmido e mais quente e a perspectiva da segunda visita do ano a Hogsmeade Harry tivera muito pouco tempo para gastar em conversas com o show desde que haviam concordado em visitar a vida juntos mas de repente viu-se diante da perspectiva de passar o dia dos namorados todo em sua companhia na manhã do dia 14 de fevereiro vestiu-se com especial cuidado ele e Ronnie chegaram ao salão para tomar o café na hora em que pousavam as corujas trazendo o correio Edviges não apareceu não que Harry a esperasse mas Hermione ia puxando uma carta do bico de uma coruja castanha desconhecida quando eles se sentaram e já não era sem tempo se não tivesse vindo hoje comentou era ansiosa abrindo o envelope de onde tirou um pequeno pergaminho seus olhos correram da esquerda para a direita quando leu a mensagem e uma expressão de sinistra satisfação se espalhou pelo seu rosto escute Harry disse ela erguendo os olhos isto é realmente importante você acha que pode se encontrar comigo no três vassouras por volta do meio dia bom não sei disse Harry em dúvida show talvez esteja esperando que eu passe o dia com ela não combinamos o que íamos fazer bom se precisar leve ela junto disse Hermione com urgência mas você vai bom tudo bem mas por que agora não tenho tempo de lhe contar tenho de responder logo esta mensagem e saiu correndo do salão principal a carta apertada em uma das mãos e um pedaço de torrada na outra você vai? Harry perguntou a Ronnie que sacudiu a cabeça com um ar deprimido nem posso ir a Hogsmeade Angelina quer que a gente treine o dia todo como se isso fosse ajudar somos o pior time que já vi você devia ver o Slopper e o Kirk são patéticos piores que eu ele deu um profundo suspiro não sei por que Angelina não me deixa pedir demissão de uma vez porque você é bom quando está em forma só por isso retrucou Harry irritado tinha muita dificuldade em manifestar simpatia pela situação de Ronnie quando ele próprio teria dado quase tudo para participar do próximo jogo contra a Lufa Lufa Ronnie pareceu perceber o tom do amigo porque não tornou a mencionar a partida durante o café e houve uma certa frieza na maneira como se despediram pouco depois Ronnie saiu para o campo de quadribol e Harry depois de tentar assentar os cabelos mirando-se no côncavo da colher rumou sozinho para o saguão de entrada para se encontrar com o show sentindo-se muito apreensivo e se perguntando sobre o que iriam conversar ela o aguardava ao lado da porta de carvalho muito bonita com os cabelos presos atrás em um bonito rabo de cavalo os pés de Harry lhe pareceram grandes demais para o seu corpo enquanto caminhava ao encontro dela e de repente tomou consciência dos seus braços e como deviam parecer idiotas balançando dos lados oi disse show ligeiramente sem ar oi disse Harry eles se olharam por um momento e Harry então falou bom então vamos ah claro os dois entraram na fila de alunos a serem liberados por Filch seus olhos se encontrando ocasionalmente dando sorrisos esquivos mas não conversaram Harry sentiu alívio quando chegaram lá fora achando mais fácil caminhar em silêncio do que ficar parados constrangidos era um dia fresco do tipo em que sopra uma brisa e ao passarem pelo estádio de quadribol Harry viu de relance Ronnie e Gina sobrevoando as arquibancadas e sentiu uma terrível angústia por não estar lá no alto com eles você realmente sente falta não é? perguntou o show Harry virou-se e notou que ela o observava sinto suspirou Harry sinto mesmo lembra da primeira vez que jogamos como adversários no terceiro ano? lembro disse Harry sorrindo você me bloqueou todo o tempo e olívio disse pra você parar de bancar o cavaleiro e me derrubar da vassoura se precisasse disse show sorrindo com a lembrança ouvi dizer que ele foi contratado pelo orgulho de Portree é verdade? não foi pelo União de Poder Mear eu o vi jogando na Copa do Mundial no ano passado ah também vi você lá lembra? estávamos no mesmo acampamento foi realmente bom não achou? o assunto Copa Mundial de Quadribol levou-os pela estrada da escola e além das grades Harry mal conseguia acreditar como era fácil conversar com ela de fato não era mais difícil do que conversar com Ronnie e Hermione e estava começando a se sentir confiante e feliz quando uma enorme turma de garotas da Sonserina passou por eles inclusive Pansy Parkinson Potter e Chang guinchou o Pansy que puxou um couro de risinhos de deboche é cachang que mau gosto pelo menos o Diggory era bonito as garotas aceleraram o passo falando e dando gritinhos críticos lançando olhares exagerados para Harry e Shaw atrás e deixando ao passar um silêncio constrangido Harry não conseguia pensar em mais nada para dizer sobre quadribol e Shaw levemente corada olhava para os pés então aonde é que você quer ir? perguntou Harry quando entraram em Hogsmeade a rua principal estava cheia de estudantes que caminhavam olhando vitrines e tumultuando as calçadas não faz diferença disse Shaw encolhendo os ombros vamos dar uma olhada nas vitrines ou outra coisa qualquer eles foram andando em direção a derviches e bangues um grande cartaz fora fixado a vitrine e alguns moradores de Hogsmeade o liam eles se afastaram para um lado quando Harry e Shaw se aproximaram e o garoto se viu mais uma vez diante das fotos dos dez comensais da morte fugitivos o cartaz por ordem do ministério da magia oferecia uma recompensa de mil galeões a qualquer bruxo ou bruxa com informações que possibilitassem a recaptura dos condenados retratados é engraçado não é? comentou o show em voz baixa olhando as fotos dos comensais da morte lembra quando Sirius Black fugiu e havia dementadores por toda Hogsmeade a procura dele e agora dez comensais da morte estão soltos e não há dementadores em lugar nenhum é concordou Harry desviando os olhos do rosto de Bellatrix para os dois lados da rua principal é é bem esquisito ele não lamentava que não houvesse dementadores por ali mas agora pensando bem a ausência deles era extremamente significativa não somente haviam deixado os comensais da morte escapar como nem estavam se dando ao trabalho de procurá-los parecia que agora haviam realmente escapado ao controle do ministério os dez fugitivos estavam em todas as vitrines pelas quais eles passaram na altura da loja de penas escriba começou a chover pingos grossos e frios batiam no rosto e na nuca de Harry quer tomar um café perguntou o show hesitante quando a chuva começou a cair com mais intensidade ah vamos disse Harry olhando ao redor onde ah tem um lugar realmente gostoso ali adiante você nunca esteve no madame podfoot perguntou ela animada conduzindo-o para uma rua lateral a uma pequena casa de chá em que Harry nunca reparara antes era um lugarzinho apertado e cheio de vapor onde tudo parecia ter sido decorado com laços e babadinhos lembrou a Harry desagradavelmente a sala da Umbridge bonitinho não é? perguntou show alegre é é respondeu Harry sem sinceridade olhe ela preparou uma decoração para o dia dos namorados disse show apontando para os querubins dourados que pairavam sobre as mesinhas circulares e que a intervalos deixavam cair confetes sobre os fregueses ah os dois se sentaram a última mesa que restava ao lado da janela embaçada Rogério Davis capitão do time da Corvinal estava sentado a menos de meio metro com uma loirinha bonita de mãos dadas a cena fez Harry se sentir pouco à vontade particularmente quando ao correr os olhos pela loja viu que só havia casais todos de mãos dadas talvez show esperasse que ele segurasse a mão dela o que posso servir a vocês queridos perguntou madame Pudford uma mulher muito corpulenta com um coque negro e brilhante espremendo-se entre a mesa deles e a de Rogério com grande dificuldade dois cafés por favor pediu o show no intervalo que levou para os cafés chegarem Rogério Davis e a namorada começaram a se beijar por cima do açucareiro Harry gostaria que não o tivessem feito sentia que Davis estava estabelecendo um padrão com o qual o show logo iria querer que ele competisse sentiu seu rosto começar a esquentar e tentou olhar pela janela mas estava tão embaçada que não dava para ver a rua lá fora para adiar o momento em que teria de olhar para show Harry ergueu os olhos como se estivesse examinando a pintura e recebeu um punhado de confete no rosto lançado pelos querubins passados lá ahm escute aqui você quer ir comigo ao três vassouras na hora do almoço eu preciso me encontrar com Hermione Granger lá show ergueu as sobrancelhas você precisa se encontrar com Hermione Granger hoje é bom ela me pediu então achei que tudo bem você quer ir comigo ela disse que tudo bem se você fosse ah bom que simpática mas show não parecia ter achado nada simpático pelo contrário seu tom foi frio e de repente ela assumiu um ar hostil mais alguns minutos se passaram em total silêncio Harry tomando seu café tão depressa que logo precisaria de outro ao lado Rogério e a namorada pareciam estar colados pelos lábios a mão de show estava em cima da mesa ao lado do seu café e Harry começou a sentir um impulso crescente de segurá-la então segure-a disse a si mesmo enquanto uma fonte de pânico e excitação jorrava em seu peito estique a mão e segure-a surpreendente como era muito mais difícil esticar o braço trinta centímetros e tocar a mão dela do que capturar um pomo passando veloz no ar mas na hora em que estendeu a mão show retirou-a dela da mesa estava agora observando Rogério beijar a namorada com expressão levemente interessada ele me convidou para sair sabe disse em voz baixa há umas duas semanas o Rogério mas eu não aceitei Harry que ia agarrar o açucareiro para justificar o seu gesto repentino não conseguiu entender por que show estava lhe dizendo aquilo se queria estar sentada na mesa ao lado sendo calorosamente beijada por Rogério Davis então por que concordara em vir com ele continuou calado o querubim sobre a mesa atirou mais um punhado de confetes neles alguns caíram no restinho frio de café na xícara que Harry ia beber vim aqui com Cedrico no ano passado disse show no segundo ou pouco mais que Harry levou para entender o que show dissera suas entranhas congelaram não conseguia acreditar que quisesse falar de Cedrico neste momento com casais se beijando ao seu redor e querubins sobrevoando suas cabeças a voz de show estava bem mais alta quando tornou a falar há um tempão que estou querendo perguntar a você o Cedrico ele falou em mim antes de morrer este era o último assunto no mundo que Harry queria discutir e menos ainda com um show bom não disse calmamente não não houve tempo para ele dizer nada então então você assiste a muitas partidas de quadribol durante as férias você torce pelos tornados certo sua voz parecia falsamente animada e feliz para seu horror os olhos dela estavam mais uma vez marejados de lágrimas como depois da última reunião da AD antes do Natal olhe disse ele desesperado curvando-se para ninguém mais ouvir não vamos falar de Cedrico agora vamos falar de outra coisa mas aparentemente dissera a coisa errada pensei disse show com as lágrimas salpicando a mesa pensei que você entenderia eu eu preciso eu preciso falar nisso com certeza você também precisa falar quero dizer você viu acontecer não viu tudo estava saindo errado como em um pesadelo a namorada de Rogério até descolar a dele para apreciar bom eu falei nisso disse Harry num sussurro com Ron e a Hermione mas ah você fala com Hermione Granger disse show com voz aguda o rosto agora brilhante de lágrimas outros tantos casais que se beijavam pararam para olhar mas não quer falar comigo talvez fosse melhor se a gente simplesmente pagasse a conta e você fosse se encontrar com Hermione Granger como é óbvio que quer fazer Harry encarou-a absolutamente perplexo enquanto ela apanhava o guardanapo de babadinhos e secava o rosto show disse ele com a voz fraquinha desejando que Rogério agarrasse a namorada e recomeçasse a beijá-la para impedir-a de ficar encarando os dois vá embora então disse ela agora chorando no guardanapo eu não sei porque você me convidou para sair para começar se combinou se encontrar com outras garotas depois de mim quantas mais você vai encontrar depois da Hermione não é nada disso disse Harry e estava tão aliviado de finalmente compreender o motivo do aborrecimento de show que riu o que percebeu uma fração de segundo depois tarde demais que também fora um erro show se levantou a sala estava silenciosa e todos os observavam a gente se vê por aí Harry disse ela teatralmente e soluçando um pouco precipitou-se para a porta abriu-a com violência e saiu para a chuva intensa show Harry chamou mas a porta já se fechara com um tilintar musical fez-se absoluto silêncio na casa de chá todos os olhares convergiam para Harry ele atirou um galeão na mesa sacudiu o confete dos cabelos e saiu atrás de show chovia pesado e ela não estava à vista Harry simplesmente não entendia o que acontecera a meia hora eles estavam se entendendo bem mulheres presmungou com raiva chapinhando pela rua lavada de chuva com as mãos nos bolsos afinal pra que é que ela queria falar do cedrico por que está sempre querendo puxar um assunto que a faz agir como se fosse uma mangueira humana ele virou à direita e saiu correndo espadanando água e alguns minutos depois chegava à porta do três vassouras sabia que era cedo demais para se encontrar com Hermione mas achou que provavelmente haveria alguém lá com quem ele pudesse passar o tempo sacudiu os cabelos molhados para afastá-los e renunciou olhar pela sala Hagrid estava sentado sozinho em um canto parecendo infeliz oi Hagrid chamou Harry espremendo-se entre as mesas cheias e puxando uma cadeira para sentar ao lado do amigo Hagrid deu um pulo e olhou para baixo como se mal o reconhecesse o garoto notou que havia dois novos cortes e vários hematomas em seu rosto ah é você Harry você está bom estou ótimo mentiu Harry mas ao lado do maltratado e tristonho Hagrid sentiu que não tinha muito do que se queixar e você está ok eu estou ótimo Harry ótimo ele ele olhou para o fundo do caneco de estanho do tamanho de um balde e suspirou Harry não sabia o que dizer ficaram lado a lado em silêncio por um momento então Hagrid disse abruptamente no mesmo barco você e eu não estamos Harry é é já disse isso antes os dois forasteiros por assim dizer comentou Hagrid acenando a cabeça sensatamente e os dois órfãos é os dois órfãos ele tomou um longo gole faz diferença ter uma família decente meu pai era decente e seu pai e sua mãe eram decentes se tivessem vivido a vida teria sido diferente é suponho que sim concordou Harry com cautela Hagrid parecia estar num estado de ânimo muito estranho família disse sombriamente podem dizer o que quiserem o sangue é importante e enxugou um fio de lágrima que escorria do olho Hagrid perguntou Harry incapaz de se conter onde é que você está arranjando todos esses ferimentos ah esclamou Hagrid parecendo assustado que ferimentos todos esses aí disse Harry apontando para o seu rosto ah são só pancadas e arranhões normais disse ele desencorajando perguntas é um trabalho espinhoso ele esvaziou o caneco descansou na mesa e se levantou a gente se vê Harry cuide-se bem ele saiu pesadamente do bar com um ar deprimido e desapareceu na chuva torrencial Harry acompanhou-o com olhar sentindo-se no fundo do poço Hagrid estava infeliz e escondia alguma coisa mas parecia decidido a não aceitar ajuda o que estaria acontecendo antes que Harry pudesse continuar a refletir ouviu alguém chamando-o Harry Harry aqui Hermione acenava para ele do outro lado da sala ele se levantou e atravessou o pub cheio ainda estava a algumas mesas de distância quando percebeu que a amiga não estava sozinha estava sentada à mesa com os companheiros de copos mais improváveis que ele poderia imaginar Luna Lovegood e ninguém menos que Rita Skeeter ex-jornalista do profeta diário e uma das pessoas de quem Hermione menos gostava no mundo você chegou cedo disse Hermione puxando a cadeira para abrir espaço para ele sentar pensei que estivesse com a show só esperava você daqui a uma hora show? exclamou Rita na mesma hora se virando na cadeira para encarar Harry com avidez uma garota ela agarrou a bolsa de couro de crocodilo e procurou alguma coisa dentro não é da sua conta se Harry estava com cem garotas disse Hermione a Rita calmamente então pode guardar isso agora mesmo Rita já ia tirando uma pena verde ácido da bolsa fazendo cara de quem fora obrigada a engolir palha fede ela tornou a fechar a bolsa com um estalo o que é que vocês estão tramando perguntou Harry sentando-se olhando de Rita para Luna e desta para Hermione a senhorita perfeição ia me dizer quando você chegou disse Rita tomando um grande gole de sua bebida imagino que eu tenha permissão de falar com ele não disparou contra Hermione imagino que sim respondeu a outra com frieza o desemprego não fazia bem a Rita seus cabelos que antigamente eram penteados com cachos caprichosos agora caíam lisos e mal cuidados em torno do rosto a tinta escarlate nas garras de cinco centímetros estava lascada e faltavam umas pedrinhas nos seus óculos de asas ela tomou outro grande gole e perguntou a Harry pelo canto da boca é uma garota bonita Harry mais uma palavra sobre a vida amorosa de Harry e o trato está desfeito eu juro disse Hermione irritada que trato perguntou Rita enxugando a boca com as costas da mão você ainda não tinha falado em trato senhorita certinha só me disse para aparecer ah um dia desses ela inspirou profundamente estremecendo sei sei um dia desses você vai escrever mais histórias horrorosas sobre Harry e sobre mim retorquiu Hermione com indiferença procure alguém que se interesse por que não faz isso publicaram muitas histórias horrorosas sobre Harry este ano sem a minha ajuda retrucou Rita olhando-o enviesado por cima dos óculos e acrescentando num sussurro rouco como foi que você se sentiu Harry traído incompreendido Harry sente raiva é claro respondeu Hermione com a voz dura e clara porque ele disse a verdade ao ministro da magia e o ministro é idiota demais para acreditar então você na realidade continua a afirmar que aquele que não deve ser nomeado retornou? perguntou Rita baixando o copo e submetendo Harry a um olhar penetrante enquanto seu dedo procurava ansiosamente o fecho da bolsa de crocodilo você sustenta todas as bobagens que Dumbledore tem dito sobre você sabe quem ter retornado e você ser a única testemunha? eu não fui a única testemunha vociferou Harry havia mais de uma dúzia de comensais da morte presentes quer saber o nome deles? adoraria saber sussurrou Rita agora tornando a mexer na bolsa sem tirar os olhos de Harry como se o garoto fosse a coisa mais bonita que ela já vira uma enorme manchete Potter acusa reticências um subtítulo Harry Potter cita os nomes dos comensais da morte entre nós e embaixo uma bela fotografia adolescente perturbado que sobreviveu a um ataque de você sabe quem Harry Potter 15 anos provocou indignação ontem ao acusar membros respeitáveis e destacados da comunidade bruxa de serem comensais da morte a pena de repetição rápida já estava na mão da repórter e a meio caminho da boca quando a expressão arrebatada em seu rosto se desfez mas naturalmente disse baixando a pena e fuzilando Hermione com o olhar a senhorita perfeição não iria querer ver essa história divulgada não? na verdade disse Hermione com o meidice é exatamente o que a senhorita perfeição deseja Rita arregalou os olhos para Hermione e Harry também Luna por outro lado cantarolou baixinho como se sonhasse Weasley é nosso rei e mexeu sua bebida com uma cebola de coquetel na ponta de um palito você quer que eu noticie o que ele diz a respeito de aquele que não deve ser nomeado? perguntou Rita a Hermione em tom abafado quero a história verdadeira todos os fatos exatamente como Harry os conta ele lhe dará todos os detalhes lhe dirá os nomes dos comensais da morte não conhecidos do público que ele viu lá lhe dirá que aparência tem Voldemort agora ah controle-se acrescentou com desdém atirando guardanapo sobre a mesa pois ao som do nome de Voldemort Rita se assustará tanto que derramar a metade do copo de whisky de fogo na roupa Rita enxugou a frente da capa de chuva encardida ainda encarando Hermione então disse capengamente o profeta não publicaria isso? caso você não tenha notado ninguém acredita nessa conversa fiada todos acham que ele é delirante agora se você me deixar escrever a notícia daquele ângulo não precisamos de outra notícia contando como foi que Harry ficou biruta exclamou Hermione zangada já temos muitas dessas muito obrigada quero que ele tenha a oportunidade de contar a verdade não há mercado para uma notícia dessas respondeu Rita com frieza você quer dizer que o profeta não publicará porque Fudge não vai deixar disse Hermione irritada Rita lançou a Hermione um olhar longo e duro então curvando-se sobre a mesa se dirigiu a garota em tom objetivo muito bem Fudge está ameaçando o profeta o que dá no mesmo o jornal não vai publicar uma reportagem favorável a Harry ninguém quer lê-la é contra o sentimento público essa última fuga de Azkaban já deixou as pessoas bem preocupadas ninguém quer acreditar que você sabe quem retornou então o profeta diário existe para dizer às pessoas o que elas querem ouvir é isso? perguntou Hermione criticamente Rita tornou a se endireitar as sobrancelhas erguidas e virou seu copo de uísque de fogo o profeta existe para vender exemplares sua tolinha disse com frieza meu pai acha que é um péssimo jornal comentou Luna entrando inesperadamente na conversa chupando a cebolinha do seu coquetel ela fixou em Rita seus olhos enormes protuberantes ligeiramente alucinados meu pai divulga notícias importantes que acha que o público quer ler não está interessado em ganhar dinheiro Rita olhou depreciativamente para Luna dá para adivinhar que seu pai publica um jornaleco idiota de interior não é provavelmente vinte e cinco maneiras de se misturar com os trouxas e as datas dos próximos bazares não respondeu Luna tornando a mergulhar a cebolinha na água de Gilly ele é o editor do Pasquim Rita soltou um bufo tão alto que as pessoas nas mesas próximas olharam assustadas notícias importantes que ele acha que o público deve saber hein culminou eu poderia estrumar o meu jardim com o conteúdo daquele trapo bom então esta é a sua chance de melhorar o conteúdo da revista não sugeriu Hermione com gentileza Luna diz que o pai dela ficaria muito contente em fazer uma entrevista com Harry ele é quem irá publicá-la Rita encarou as garotas por um momento então soltou gargalhadas o Pasquim exclamou com um cacarejo vocês acham que as pessoas vão levar Harry a sério se ele aparecer no Pasquim algumas pessoas não disse Hermione com a voz controlada mas a versão que o profeta publicou da fuga de Azkaban tinha furos enormes acho que muita gente deverá estar se perguntando se não há uma explicação melhor para o que aconteceu e se há uma história alternativa mesmo que seja publicada por um olhou para Luna de Esguerra em um bom uma revista incomum acho acho que essa gente poderia gostar de lê-la Rita ficou em silêncio por algum tempo mas mirou Hermione astutamente a cabeça um pouco inclinada para um lado tudo bem vamos dizer por um momento que eu aceite disse subitamente que tipo de remuneração vou receber acho que papai não chega exatamente a pagar as pessoas para escreverem para a revista disse Luna sonhadora escrevem porque é uma honra e naturalmente para ver o nome delas em letra de imprensa a cara de Rita Skeeter ao se virar para Hermione era de quem achou outra vez forte o gosto do palha fede na boca é pra eu fazer isso de graça bom é disse Hermione calmamente tomando um golinho da bebida do contrário como você já sabe informarei as autoridades que você nunca se registrou como animago naturalmente o profeta diário talvez lhe pague um bom cachê por uma reportagem em primeira mão da vida em Azkaban pela reação pareceu que nada daria mais prazer a Rita do que agarrar a sombrinha de papel que saía da bebida de Hermione e enfiá-la pelo nariz da garota adentro suponho que não tenha outra opção não é disse com a voz ligeiramente tremula abriu então a bolsa de crocodilo mais uma vez apanhou um pergaminho e ergueu a pena de repetição rápida papai vai ficar satisfeito disse Luna animada um músculo tremeu no queixo de Rita ok Harry perguntou Hermione virando-se para o garoto pronto para contar a verdade ao público suponho que sim disse Harry observando Rita por em posição a pena de repetição rápida sobre o pergaminho que o separava